Sejam mais do que bem-vindos a mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. E bom, eu não sei se vocês sabem disso, mas uma coisa muito triste aconteceu. Até então, essa daqui era a nossa vila, né? Só que como vocês podem ver, a nossa vila tá literalmente toda destruída. Até porque o nosso servidor de Ben 10 tem o time do bem versus o time do mal. E os vilões acabou atacando a nossa vila. A gente tinha descobrido que o Gabislaw é um vilão. E além de ele ser um vilão, ele tinha roubado todos os meus Omnitrix. Então a gente prendeu ele em uma prisão. Ele não gostou nada disso. Então ele saiu da prisão, fez o Karnitrix e acabou com a nossa vila. Isso daqui foi o que sobrou da nossa vila, galera. Tá tudo destruído. Só que tem uma coisa que é mais intrigante do que o Gabis ter atacado a nossa vila. Até porque tinha dois Alenx do Karnitrix atacando a vila. Bom, a gente sabe que um deles é o Gabis, mas eu não faço ideia de quem seja o outro Alenx. Bom, mas vamos falar de coisas boas, né, galera? A nossa vila tá aqui literalmente inteira destruída. Mas se a gente for seguindo esse lado aqui, a gente consegue encontrar a nossa nova vila dos heróis, galera. Sim, sejam todos mais do que bem-vindos à nossa nova vila dos heróis. E essa daqui atrás de mim é a minha nova casa. Eu fiz uma casa um pouco pequena, porém bem mais bonita do que a minha casa anterior. Tanto que tem aqui uma jacuzzi, onde sai aqui a aguinha do chuveiro. Tem a minha casa que ainda não tá reformada, mas tem alguns baús. E se você subir essa escadinha aqui, tem literalmente a minha cama de frente ao mar. Até porque agora tem a vista pra praia. O Karnitrix 1007 tá chique, né? Pode falar. E vocês devem estar se perguntando o porquê tem vários e vários alienígenas construídos aqui. Tipo, várias pixel artes. A resposta disso é bem simples, galera. Essas pixel artes de aliens são totens. Tipo, esse herói-moçalda aqui é um totem. O Alenx é um totem. E o Massa Cinzenta também. E vocês devem estar se perguntando... Ah, Crazy, mas pra que servem esses totens? A resposta é muito simples, meu jovem. Com esses totens aqui, a nossa vila vira praticamente uma safe zone. Onde os vilões não conseguem mais atacar. Até porque o poder nos nossos totens de proteção é muito grande. E também porque nenhum mob vai querer chegar perto. Tanto que aqui tem um mob, ó. E eu acho que nem pacífico é, mas ele não vai me atacar, galera. Pelo fato desses totens, ó. Esse mob não é um mob pacífico. E ele não me ataca por conta dos totens. Então acaba sendo bem útil esses totens que a gente fez. Mas temos um problema. Bom, vocês viram que o Carnetrix atacou com o Alenx e a gente não conseguiu fazer simplesmente nada. Até mesmo eu utilizando o Alenx da Gwen. Então eu tenho que ficar mais forte. E pra isso eu vou fazer um novo Omnitrix. Que no caso é esse Omnitrix aqui, ó. O Divinitrix. Que se faz com blocos de ferro, esmeralda e uma estrela do Nether. Na minha antiga casa eu tinha uma estrela do Nether, né? Mas ela foi destruída e que eu não tenho mais. Bom, mas as esmeraldas e os blocos de ferro eu já tenho. Então a única coisa que eu realmente preciso é derrotar alguns Witters. Então eu vou vir aqui do lado da casa do Rajinx, onde tem um portal do Nether que por algum motivo tá apagado. Mas isso daqui é fácil de resolver. É só eu virar aqui o fogo fato e tacar o fogo aqui no portal. Ih, o portal não tá sendo criado? Aê, criei o portal. Deixa eu só apagar esse fogo aqui, né? Porque, meu Deus do céu. E agora eu posso tá entrando aqui no Nether. Pra começar a derrotar os esqueletos. Pra conseguir pegar a cabeça dos esqueletos e fazer o Wither. Bom, eu já caí aqui no bioma onde tem essas areias aqui que eu preciso pra fazer o Wither. Então eu já vou pegar cinco. E agora eu vou me transformar no Arraia Jato. Tá, essa imitação de Arraia Jato foi horrível. Bom, mas agora que eu tô aqui com o alien mais rápido do Omnitrix. Eu vou sair procurando aquelas fortalezas do Nether. Por algum motivo o meu Nether tá todo azul, galera. Não me pergunte o porquê o meu Nether tá azul. Mas eu vou atrás de alguma fortaleza do Nether. Pra tá conseguindo derrotar aqueles esqueletos, né? Porque eu só consigo achar os esqueletos lá. Ufa, finalmente achei a fortaleza. E nem tava longe. E agora só falta a parte mais difícil de todas. Que no caso é conseguir três cabeças de Wither esqueleto. E como é ser uma missão muito difícil, eu já virei o cromático e não perdi tempo. Comecei a derrotar todos os Wither esqueletos que eu via pela frente. Até conseguir três cabeças de Wither. Ufa, galera. Finalmente consegui três cabeças de Wither esqueleto. Demorou muito tempo, mas eu consegui. Tanto que eu tô com quase um pack de osso aqui no meu inventário. E eu ganhei muito XP nessa brincadeira, cara. Bom, mas como eu quero lutar contra o Wither, é bom lutar com ele em um lugar fechado. Tipo, mais ou menos ali. Eu acho que vai ser uma boa. O bom que o cromático não toma dano pra fogo. O cromático, ele é incrível, né, cara? Ele é muito bom, velho. Mas beleza. Pra enfrentar o Wither, eu vou virar o Ratch. Até porque o Ratch é um anime bem forte. O único problema é que ele não voa. Bom, mas não vai ser o problema não. Porque o Ratch desce porrada até na gravidade, né? Então vamos aqui, ó. Coloca aqui os blocos. Invoca aqui o nosso querido Wither. Ih, meu Deus. Já tô pegando fogo, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá, o Wither vai explodir ali. Espero que ele não fuja, mano. Explodiu? Beleza. É, ele vai voar, galera. Ele vai voar. Eu não sei se foi tão esperto eu ficar com o Ratch, não, mano. Caraca, se o Wither voar... É, complicou porque ele já tá voando, galera. Complicou porque ele já tá voando, mas eu vou tentar derrotar ele com o Ratch mesmo. Isso se ele não fugir de mim, né? Beleza? É, galera, eu vou precisar de um anime que voa. Com esse daqui não dá pra tancar, não. Com esse daqui não dá pra tancar. Beleza? Então vamos de friagem supremo. Tá, agora com certeza eu consigo derrotar o Wither. Até porque eu tenho um anime que voa e é muito rápido. E aí... E também é forte, né? É supremo. Toma. Vai fugir de mim não, Wither. Vai fugir de mim não. Não foge, Wither. Pelo amor de Deus. Beleza? Toma, toma. Cara, eu preciso derrotar você, Wither. Não foge. Cara, o problema vai ser a estrela do Nether onde vai cair, velho. Tá? Eu não poderia ter deixado esse Wither subir tanto, mano. Beleza? Vamos lá. Vou tentar levar ele pra um lugar que não vai cair na lava. Vamos. Boa. Já tô dando muito dano nele. Muito dano nele. Ih, ele tá carregando. Não, Wither, não fica por aí, não, cara. Fica por aí, não, Wither. Senão você vai cair na lava o seu negócio, velho. Tá, vou tentar tirar ele da lava. Ele tá saindo da lava. Ele tá saindo da lava. Tá, será que se eu vim pra cá, ele me segue? Vem pra cá, Wither. Vem pra cá, Wither. Você tá seguindo. Tá seguindo. Tá seguindo. Isso. Tá seguindo. Tá, aqui eu posso derrotar ele. Aqui eu posso derrotar ele. Nossa senhora. Vem pra cá, Wither. Vem pra cá, Wither. Tá, ele não tá na lava. E perfeito. Peguei mesmo, tá no meu inventário. Caraca, foi lindo o jeito que eu peguei essa estrela do Nether. Rapaziada, esse Omnitrix que eu quero fazer é tão embaçado, mas tão embaçado. Que ele simplesmente precisa de uma estrela do Nether. É literalmente um Omnitrix divino. Mas beleza, então. Agora eu tenho todos os itens pra tá fazendo o meu Omnitrix divino. Caraca, um Omnitrix divino deve ser surreal, cara. Vamos me destransformar. Eu preciso fazer, eu acho que, dois blocos de ferro. Na real, eu preciso fazer mais dois blocos de ferro. São quatro que usa. Perfeito. Na real, não são quatro, não, galera. São seis. Eu sou meio ruim de conta, cara. Pronto, agora eu tenho seis blocos de ferro. E eu consigo tá fazendo o nosso Divinitrix. Divinitrix. Cara, esse aqui é um Omnitrix divino. Ele tem que ser muito forte. Perfeito. Vamos equipar ele. Só que, infelizmente, eu não posso usar nenhum ET. Até porque, rapaziada, toda vez que eu faço um Omnitrix novo, eu fico com zero de XP. E cada XP aqui no Minecraft é um alien do Omnitrix. Então, bom. Eu vou tentar pegar um pouquinho de XP. Derrotando essa vaca aqui mesmo. Já pra tentar completar um XP. E mesmo assim, não... Uh, foi o suficiente sim, cara. Eu posso virar o primeiro alien, que no caso é Roblox. Caraca. Ele é um Bloxy grandão. E ele tem força 3, regeneração. Cara, deve ser forte, mano. Deve ser forte. Eu quero testar esse Omnitrix divino. Lutando contra algum bicho um pouco mais forte, tá ligado? Talvez um dragão. Ó, ali deve ter mutante, galera. Ali deve ter mutante. Ou até mesmo um mutante. E como eu falei, galera, eu tinha visto de longe um mutante. Cara, será que esse Bloxy aqui, ele consegue derrotar um mutante? É, se bem que o mutante me bateu, eu não tomei dano não, hein? Cara, ele bate, eu regenero, mano. Cara, esse Omnitrix não tem tanta força, mas ele tem uma regeneração absurda, véi. Cara, eu acho que eu consigo derrotar de boa, mano, esse mutante aqui. Eu acho que dá pra derrotar de boa, hein? Vamos ver. Tá, tem que derrubar ele uma vez. Ó, derrubei uma vez. Caraca, ele tá chamando várias aqui. Boa, regenera. Cara, o tempo dele levantar é o tempo dele regenerar. Vamos lá, ele tem mais duas vidas. Beleza? Nossa, quebrou minha espada. Será que eu tenho outra? Não, não tenho outra. Eu tô batendo a mão. Tá, bater na mão é o mínimo problema, galera. Mas na real não, porque, tipo, ele até que dá dano, mas a minha regeneração é bem tranquila, véi. Tá, as coisas estão começando a apertar. Eu tenho que derrubar ele mais uma vez. Vai, vai, eu tenho que derrubar ele mais uma vez. Derruba. Cara, se eu não derrubar, complica, hein, galera. Se eu não derrubar, complica, hein. É, na real, complicou já um pouco. Foge um pouco. Beleza. Ele tá correndo atrás de mim. Regenera, regenera. Cara, o bom que a regeneração é bem roubada, véi. Eu tenho que fazer outra espada, galera. Eu vou fazer aqui rapidão outra espada pra tá conseguindo enfrentar aquele bicho, véi. Ih, ele tá atacando ali os bichos que defendem a floresta. Ah, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Oh, o bicho derrotou todos eles, mano. Tá, e ele tá invocando muito aqui ainda. Tá, vamos comer pra regenerar. Ô, zumbi, vocês não me dão dano, cara. Vocês batem ou já regenero, mano. Vocês só vão servir pra me dar XP. Ah, é, esses zumbis aqui não dão XP. Então eu tenho que derrotar o causador do problema. Ah, eu não consigo entrar aqui. Beleza? Vamos. Tá, eu acho que eu derrubei ele mais uma vez. Vamos. Derrubei ele mais uma vez. Vamos que ele só tem uma vida, galera. Ele só tem uma vida. Ele tá na última vida dele. Caraca, mano, esse Omnitrix aqui. Esse primeiro alien até então não é tão forte não, galera. Eu quero ver o segundo. Vamos lá. Tá, eu vou tentar derrotar esse daqui bem rapidão pulando. Beleza? Tem que tomar cuidado. Tá, desse jeito ele que vai me derrotar, rapaziada. Vamos, regenera, regenera, regenera. Perfeito. O bom é que regeneração salva, galera. Vai, vamos lá. Ih, caraca, derrotado. Uh, derrotei ele, galera. Além de eu ter ganhado muito XP, eu ganhei aqui bastante comida também. Coisas bem úteis. Mas agora que eu consegui mais XP, eu quero estar testando qual é o outro alien desse Omnitrix divino. Até porque esse Omnitrix aqui só tem dois aliens. E esse alien é o XLR10. E que isso? É o XLR8 bem mais rápido do que o normal, galera. E a força dele é uma força maior do que 5, galera. Porque nem mostra aqui. Então é o XLR8 bem rápido, cara. Bom, eu tive uma ideia. No nosso servidor de Ben 10, chegou novos bosses. Eu acho que seria perfeito eu estar enfrentando algum desses novos bosses usando esse Omnitrix, né? Porque é um Omnitrix divino. Bom, então é isso. Bora procurar os novos bosses e eu sei aonde fica um, cara. Ainda bem que eu tô com o XLR8, porque... XLR10, no caso. Porque, mano, vai precisar de uma baita caminhada pra chegar onde esse boss fica. Mas antes de estar testando os aliens desse Omnitrix, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o NXCarlosTV. Que é membro aqui do canal e todos os membros aparecem no cantinho dos inscritos. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Marcos Victor. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Super Omnitrix e se transformando no Alien X. Muito obrigado, maninho, seu desenho ficou incrível. E também teremos o desenho do Fran Melo, que fez metade Crazy 1007 e metade Homem-Aranha. Cara, esse desenho ficou sensacional, porque todo mundo sabe que Homem-Aranha é meu herói favorito. E teremos também o desenho do Arthur Alessandro, que fez o Crazy 1007 com o Carnetrix em seu pulso. Meu Deus do céu, Carnetrix não vai dar bom não, hein? E pra encerrar o nosso cantinho dos inscritos de hoje, teremos o Luan Gamer, que é outro membro aqui do canal. E esse foi o nosso primeiro cantinho dos inscritos na nossa nova vila. E vocês devem estar se perguntando, Crazy, como faz pra aparecer o cantinho dos inscritos? Cara, a resposta é muito simples, até porque tem duas maneiras. A primeira delas é você sendo um membro aqui do canal, que qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos com a placa colorida. Além de receber vários outros benefícios, como os vídeos antecipados, grupo exclusivo no Discord. E recebe todas as Adam Packs e Mod Packs que eu gravo. E o modo membro tá aqui na descrição, tá? Primeiro link. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser pixel art, desenho feito à mão, desenho feito no celular, Photoshop, qualquer desenho que for pro canal, vocês vão estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Bom, antes de eu testar o Omnitrix, eu vou ler um provérbio pra vocês. Provérbios 10, 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Bom, agora que eu já passei a palavrinha, bora seguir pra testar o Omnitrix Divino. E é bem aqui no deserto, onde tem essa estrutura, galera? O novo boss mora aqui, e ele já tá ali na frente, deixou de noite. Tá, deixa eu pegar aqui o meu Omnitrix Divino, vou me transformar, e partiu testar esse novo Omnitrix, galera. Mano, será que esse XLR10, mano, consegue derrotar esse novo boss, cara? Mano, eu não sei, mas ó, ele é bem feio, será que ele é forte? Toma. Nossa, ele é forte, ele é forte. Caraca, ele é muito forte, mano. Mas eu acho que dá pra derrotar. Que isso? Ele é muito forte, mas esse Omnitrix aqui é bizarro, galera. Caraca, ele realmente é forte. Eu achei que não era forte esse Omnitrix, cara. É literalmente o Omnitrix Divino, né? Bom, aqui também tem uma, sei lá, pirâmide. Será que tem alguma coisa nessa pirâmide aqui, cara? Eu quero estar explorando, mano. Eu nunca explorei o deserto, e deve ter alguma coisa aqui nessa pirâmide, velho. Coisa boa não deve ser, mas até agora eu não encontrei nada nessa pirâmide. Mas será que não tem nada mesmo? A pirâmide é só uma pirâmide que vazia? Ou será que se eu quebrar aqui vai ter alguma coisa? Bom, tem um buraco aqui. Eu não sei se vai ter alguma coisa. E tem um baú. Ah, tem minério, tem minério. Eu acho que era pra ter algum boss aqui, só que eu já derrotei. É, eu acho que eu não derrotei eles não, rapaziada. Tá, deixa eu ver aqui. Oxi, tem outro desse? Tá, pelo que eu tô vendo, ele trouxe um amigo, galera. Tem dois. Caraca, será que dois eu consigo derrotar, mano? Tá, dois já é complicado. Derrotei um. Ih, vamos lá, vou derrotar o outro. Boa! Caraca, derrotei os dois, mano. Pô, esse alho é muito forte, velho. Caraca, eu me pressionei, mano. Tá, aqui tá bem escuro. É bom sair daqui. Bom, galera, eu consegui fazer um Omnitrix divino. E pelo que eu tô vendo, ele é realmente bem poderoso. Além de ser muito bonito. Mas eu não sei qual Omnitrix é mais forte do que esse. Então eu vou precisar do comentário de vocês. Então quando esse vídeo bater mil likes, vai tá saindo mais um episódio aqui no nosso servidor de Ben 10. E eu preciso muito que vocês comentem novos Omnitrix. Até porque eu preciso me vingar dos vilões. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10, galera. Mas tem uma coisa que tá me intrigando bastante aqui no nosso servidor de Ben 10. Que no caso é aquela casa ali que tem simplesmente o Ben 10.000. Antigamente não tinha essa casa aqui. Mas eu acho que é um novo evento que... Bom, vamos ver pra que serve esse novo evento. E tá escrito missão diária? Missão diária pode ser alguma coisa bem interessante. Vamos ver. Olá, seja bem-vindos à nossa base dos encanadores. Aqui nessa base, você poderá pegar missões diárias. Em troca das missões, você receberá minérios como pagamento. Galera, aqui no nosso servidor de Ben 10, minério é bem importante. Até porque eu não sei se vocês se lembram disso. Mas a maioria dos Omnitrix é tudo feito na base de minério. Todos precisam de minério, praticamente. Então vai ser bem útil eu conseguir pegar minério. Bom, já que é missões diárias, eu vou tentar ver qual é a minha missão de hoje. E aí, Ben 10.000, passa a boa pra nós. Seus amigos youtubers estão presos no nullificador. Porém, há uma forma de ajudar eles. Se encontre com cada um deles e o liberte. Não quer dizer que alguns amigos meus youtubers estão presos? Ai, cara, isso daqui é bem intrigante. Mas, beleza. Então, Ben 10.000, me passa as coordenadas que eu vou lá agora. Ufa, Alexei. Finalmente te encontrei aqui no nullificador. Sei que você não pode sair daqui. Mas então, meu parceiro, o que eu tenho que fazer pra te libertar, cara? Mano, Coise, a única forma de você me libertar do nullificador e conseguir liberar o meu alien é fazendo o Omnitrix dos youtubers, cara. É a única forma de salvar a gente. Tá, então, pra eu conseguir libertar o Alexei, eu preciso fazer o novo Omnitrix. Que no caso é o Omnitrix dos youtubers. E pra eu fazer aqui o Omnitrix dos youtubers, eu preciso do Omnitrix normal, vários blocos de redstone e também uma estrela do nether. Temos um mini problema, galera. Eu consigo até fazer aqui o Omnitrix normal, ó. Que eu fiz aqui o Omnitrix normal e tá feito. Bloco de redstone, eu tenho só três. Ou seja, tá faltando quatro blocos de redstone e uma estrela do nether. Pra ser bem sincero, eu não fico com a mínima vontade de derrotar um wither. E, peraí, aquilo dali não tinha antes, não, cara. Oxi, eu comecei no giro e não tinha isso e agora tem? Vamos ver o que que é. Ô, meu parceiro. Opa, e aí? Meu Deus do céu, cara. Esse relógio aí... O quê? Ah, eu mesmo. Ele te deixa fraco, tá ligado? Eu percebi, mano. Eu percebi. Eu tô precisando de fazer muito outro relógio. Ô, o que que é isso aqui? Lojinha Omnitrix? Você fez uma loja? Eu fiz, aí. Você achou que eu não ia fazer uma loja? Cara, você tá virando concorrente daquela loja? Daqui a pouco eu tacar fogo, né? Não, 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 não. Não faz isso, não faz isso, não. Mas, assim, ô, Herbert, mas na sua loja só vende Omnitrix ou vende outras coisas? Não, vende material, vende um monte de coisa, véi. Então, é que, tipo assim, eu tô precisando de quatro blocos de redstone e uns... E, tipo, coisas pra invocar o wither. Ou até mesmo uma estrela do nether. Mas eu acho que invocar o wither pode ser, porque, meu Deus, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, Herbert, esse Omnitrix tá muito caro, mano. Mano, é porque... Mano, mas tem Omnitrix bom aqui também, viu, véi. E outra? Tem descontinho, tem descontinho pra cliente bom. Mano, esse Omnitrix fez o meu braço ficar desse jeito, cara. Pois, isso que é 25 mil, a pessoa tem que ser louca pra comprar. Ah, tá, 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 verdade. Então, quanto você me cobra pra vender o invocador de wither, que, no caso, é a areia das almas mais a cabeça do esqueleto, e quatro blocos de redstone? 5 mil todos os wither que você precisa. 5 mil? Mano, cara, eu tenho só 6 mil, véi. Ah, mano, eu acho que tá no precinho, hein? Você vai ter que economizar uma jornada aí, véi. Ah, mano, nossa, você é muito careiro, Herbert, mas beleza. Tô separando aqui seu dinheiro é por um bem maior, mano. Só por isso que eu vou comprar aqui contigo, tá? Olha, e você quase conseguiu comprar a estrela em si. A estrela em si, ela seria 8 mil, mas... Nossa! Beleza, tá aí, ó, 5 mil, tá contado. Beleza, eu vou até fazer o craft aqui dos blocos pra você. É quantos blocos de redstone? 4. Ah, e bloco da alma aqui, só pra mim ter certeza que eu peguei, então. É 5 o seu nome. É 4 também, 4 também. E você tá com a cabeça dos esqueletos também? Ou, é 3 que você quer, você quer só 8, né? Isso, é, eu quero, preciso ir. Aqui, ó, bônus da loja aqui, ó. Eu vou te dar isso aqui, ó. Ó, valeu, mano. É aqui, ó, toma esse redstone aí também. E GG. É nóis, tamo junto então, aliado. Boa sorte aí pra sua lojinha. Ó, brigadão, hein, primeiro cliente, véi. Valeu, valeu. Que isso, tô me sentindo honrado. Pô, da hora ver que o Herbert tá fazendo o seu comércio aqui. Até porque esse mundo é movido por dinheiro, vocês viram, né? Mas agora só tá faltando a estrela do Eater. Ele tava vendendo por 8 mil, cara, não tem 8 mil. Então eu vou ter que enfrentar o Eater pra conseguir fazer o Omnitrix dos Youtubers. E pra enfrentar o Eater, cara, eu vou enfrentar ele aqui no Nether. Até porque, bom, eu não quero que ele exploda toda essa vila. Beleza, cheguei aqui num bioma até que legal. Meu Deus, eu acho que eu vou ser muito atacado. Au, nossa, tô sendo muito atacado. Tá, arruma o Invy, arruma o Invy. Mano, vira um alien rápido. Cara, pra enfrentar ele eu preciso pegar um alien muito forte. E que voa. Um alien forte que voa, um alien forte que voa. Cara, que difícil pensar em um, véi. Mano, eu vou de friagem, vou de friagem. Friagem Supremo. Agora vamos invocar aqui bem rapidão aqui o Eater. Meu Deus do céu. E espero que ele não me dê trabalho pra derrotar ele, cara. Eu espero que ele não me dê trabalho. Beleza, invoquei o Eater. Essa minha esparada é 10 de dano. Vamos usar aqui ela então. Mas nasce aí o Eater, nasce aí o Eater. Beleza, agora eu preciso derrotar o Eater. Vamos, toma. Tá, eu dou até que bastante dano no Eater e não tomo quase nada. Então eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Porque eu preciso pegar a estrela do Nether pra salvar o Klaus do Unificador, véi. Explode não, Eater. Beleza, o Eater tá quase sendo derrotado. Caraca, mano, olha o Crazy de friagem Supremo lutando contra o Eater, mano. Que doideira, véi, que doideira. Vamos lá. Calma. Ai, ele tá lagando meu Mine. Beleza, o Eater. Dessa você não escapa, mano. O problema é que ele tá fugindo muito de mim. Eu acho que é porque ele viu que não aguenta comigo, cara. Vai. Beleza, só mais um tapa. O Eater derrotado. Perfeito. Só desce, 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 desce. Tá, agora vamos ver. Eu vou tentar pegar a estrela dele. Explode aí, o Eater. Tá, explodiu. Tá, eu vi onde a estrela caiu. E... Não, não, não. Peguei. Perfeito. Nossa senhora. Eu quase perdi a estrela, cara. Caraca, moleque. Agora eu vou voltar pra casa, mano. Até porque eu preciso salvar o Klaus do Nullificador. Klaus não, galera. É o Alexei, mano. Tô confuso. Preciso salvar meus amigos. Beleza, galera. Agora que eu já tenho todos os itens, eu posso criar aqui o Omnitrix dos Youtubers. E eu liberei o Alexei, galera. Ufa, salvei o Alexei e liberei ele do Nullificador. E agora eu posso estar usando aqui o Alexei como um alien, mano. Que da hora. E ele é um alien que me dá força 3, velocidade, salto turbinado, resistência, respiração aquátrica. Ou seja, o Alexei é muito roubado. Mas ainda faltam vários outros amigos Youtubers. E eu preciso encontrar o próximo. Meu parceiro Klaus, foi um baita trabalho te encontrar. Eu já consegui salvar o Alexei. E agora eu preciso tirar você do Nullificador. O que eu tenho que fazer pra conseguir tirar você daqui e desbloquear o seu alien? Crazy, a única forma de você poder me libertar do Nullificador e conseguir destravar o meu alien é salvar uma vila que tá sendo atacada por dragões. Tá, pra salvar o Klaus é algo mais difícil. Pois eu tenho que derrotar um dragão que tá atacando uma vila de aldeão. E pelo que eu vi, eu acho que a vila que tá sendo atacada pelos dragões fica bem aqui perto, galera. Até porque ali na frente tinha uma toca de dragão e o dragão não tá lá. Então ele deve ter fugido pra vila mais perto. Que no caso é essa vila aqui que tá pegando fogo. Nossa, galera, a vila tá pegando fogo. Tem dois dragões, mano, brigando entre si, eu acho. Eles devem estar brigando por território, não. Calma aí. Eles vão derrotar. Eu não vou deixar eles derrotar, eu não vou deixar eles derrotar esse bicho. Vai, 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 vai. Eu tô te dando ferro, eu tô te dando ferro. Não, eles derrotou o bicho. Ah, velho, tá. Eu vou derrotar esses dragões. Derrotei o primeiro. Meu Deus do céu. E vamos, 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 vamos. Nossa, o Alexei é bem forte, cara. Que da hora, mano. Mano, eu tô jogando com o Alexei, velho. Ele é muito forte. E ele também tem poder de gelo, velho. Que da hora, vamos lá. Toma, derrotado os dois dragões. Caraca, o Alexei é muito forte, galera. Além dele ter essa logo aqui, mano, do Omnitrix do YouTube aqui, mano. Que da hora, cara. Ó, rapaziada, agora que eu salvei essa vila, eu acho que eu consegui libertar o Klaus do Unificador. Vamos fazer o teste. Toma, virei o Klaus, galera. Que da hora, e o Klaus voa, mano. Ó, o Klaus me dá velocidade, força 3, resistência 3, respiração aquática e vida extra, mano. E olha isso, o voo do Klaus é um voo muito veloz, cara. Pô, mano, muito da hora aqui jogar como Klaus, cara. Agora, eu preciso ver o próximo YouTuber que tá preso no Unificador. Beleza, então vamos pra lá. Bruninho, seu doido, você tá aqui no Unificador também, cara. Então, Bruninho, eu consegui salvar tanto o Alexei quanto o Klaus. Mas agora chegou a sua vez de eu tirar você do Unificador. O que que eu preciso fazer? Crazy. A única forma de você me salvar do Unificador é desbloquear o meu alien e derrotar a Kurama. Pois foi ela que me colocou aqui. Meu Deus do céu, rapaziada. Pra eu conseguir tirar o Bruninho do Unificador e desbloquear o alien dele, eu tenho que simplesmente derrotar a Raposa de Nove Caldas. Cara, eu não sei se eu tenho força pra isso. Mas pelo que eu sei, a Raposa que colocou o Bruno no Unificador... Ah, tá bem aqui, ó. Eu sabia que ela ia ficar aqui na frente. Espero que o Klaus tenha força suficiente pra derrotar, mano. É o Klaus, véi. Vamos, Baiô, me ajuda. Vou chegar aqui soltando esses ataques aqui na Kurama. Será que ela toma dano? Uh! Ela tira muita vida minha. Nossa, ela tira muita vida minha, cara. Que isso? Será que eu dou dano no tapa? Beleza. Nossa, eu não tiro nada de dano do tapa, mano. Eu quero ver se com o Alexei o dano é maior, véi. Vou soltar aqui o poder pra congelar. Aí, ó, tá congelado. E vamos ver se com o dano do Alexei é maior. Mas, caraca, eu acho que não vai dar certo, galera. Eu acho que... Mano, eu não dou nada de dano na Kurama, véi. Meu Deus, o Omnitrix dos youtubers não vai dar. Eu vou ter que usar meu Omnitrix Supremo, galera. Eu vou ter que apelar, mano. Tá, vou vir aqui o Hernomossauro. Tá, o Hernomossauro com certeza tem força pra bater na Kurama. Pô, desculpa aí, Kurama, mas é o Hernomossauro, véi. Beleza, espero que eu consiga derrotar ela aqui com o Hernomossauro. Dano, nada, nada. Meu Deus do céu, o Hernomossauro não dá. Eu vou ter que apelar. Chegou a hora de eu usar o Alien X. Mano, se o Alien X não derrotar a Kurama, eu não sei o que derrota, véi. Vamos ver. Toma. Tá, o Alien X derrota. O Alien X derrota. Caraca, eu vou conseguir salvar, mano. Eu vou conseguir salvar o Bruno. Beleza, vamos lá. Meu Deus, mano, que desafio difícil, Bruninho. E perfeito. Derrotei aqui a Kurama. Deixa eu me destransformar aqui. E vamos ver se eu conseguir salvar aqui o Bruninho, cara. Bora lá e toma. Caraca, eu virei o Bruninho, galera. Pô, e o Bruninho é forte, hein, mano. Ó, o Bruninho dá força 5, salto turbinado, resistência 4. E caraca, o Bruninho tem até que uma vida razoável, mano. O Bruninho é forte. Tá, mas agora tá faltando salvar o último youtuber, galera. Bom, galera, mas antes de tá libertando o próximo youtuber, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Pedro Henrique. Que fez esse desenho sensacional do Alien X do Carnetrix atacando a nossa vila. Cara, eu gostei muito do seu desenho e muito obrigado por ter mandado aqui o desenho pro canal. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Enzo Dias. Que fez esse desenho sensacional do Crazy M7 com o Omnitrix e ele falou que eu sou legal. Muito obrigado, Enzo. Você também é muito legal, maninho. Tamo junto. Tem também o desenho do Chris que fez o Crazy com o Omnitrix aranha. Cara, que Omnitrix incrível, mano. Eu preciso criar um desse também. Pra encerrar o nosso cantinho dos inscritos, teremos dois membros também. Que no caso é o João Gabriel e o Davi. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? A resposta é muito simples. Há duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é ser no membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Além de receber vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord. Recebe vídeos antecipados e spoilers de vídeos e séries. E também recebe todos os Adam Pack e Mod Pack que eu gravo aqui no canal. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e também aqui na descrição. E mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser desenho feito à mão, pixel art do Minecraft, desenho feito no Photoshop, celular, tudo. O que importa é ser um desenho aqui pro canal. Bom, e antes de voltar com o vídeo eu vou passar uma palavrinha. Pratique a palavra de Deus. E o Deus da paz estará com vocês. E agora podemos voltar com o vídeo. Ufa, finalmente encontrei meu youtuber favorito. Mesmo tendo muito medo de você, Inê. Eu quero te salvar, cara. O que eu tenho que fazer pra te salvar? Já tô até com medo do que vai vir. Crazy! Para você me libertar do lunificador, preciso que resolva um problema pra mim. Está acontecendo agora mesmo uma guerra de monstros no bioma de neve. E eu preciso da sua ajuda, cara. Vencendo essa guerra. E se você conseguir vencer ela, você vai ajudar eu a me libertar. Pelo que o Inê falou, eu tenho que vencer uma guerra de monstros que tá acontecendo na neve. Cara, esse cara não esquece guerras. E pelo que eu sei, logo aqui na frente tem o bioma de neve. Então pode ser que a guerra esteja acontecendo aqui. Aqui na frente tem algumas estruturas, né? No caso tem essa do Herobrine. Mas pelo que eu tô vendo, não tem nenhum monstro. E achei. É aqui, é aqui com certeza. Meu Deus do céu, quantos monstros, véi. Tem muito monstro ali, mano. Tá, pra enfrentar essa guerra, eu vou estar usando o Bruninho, né? Até porque eu acabei de desbloquear ele. E eu também quero estar testando a força do alien do Bruninho, né? Vamos ver se ele consegue vencer e parar essa guerra de monstros que tá acontecendo. Mas eu acho que o Bruninho é mais do que o necessário, mano. Vamos ver aqui. Ó, os bichos já estão vindo pra cima de mim. Toma. Nossa, o Bruninho é muito forte, rapaziada. Mas é muitos monstros, mano. Tá, nossa, é muitos monstros. Eles é muito forte também. Meu Deus do céu. Eles é muito forte, cara. Eu não tô enxergando nada. Vai, tem que derrotar esse. Vamos. Ai, derrotei outro. Beleza. Caraca, mano. Tá, deixa eu tentar regenerar um pouco. Que no caso é só eu me transformar de novo no Bruninho e minha vida ficar cheia. E os monstros realmente estavam fazendo guerra, cara. Eles estavam usando tipo esse coliseu aqui, esse não sei o que que é. Mas pra estar fazendo guerra, velho. Nossa, esses mobs estão ficando cada vez mais malucos. Mas beleza. Derrotar esse daqui. Vamos lá. Tentar derrotar ele rapidão. Será que esse vai ser o último? Mano, eu acho que não é o último. Tem aqui essa bruxa, mas a bruxa não vai fazer nada. E tinha outro, sabia? Ah, eu acho que esse daqui que tá governando a guerra, mano. Olha isso. Os mobs estavam tudo protegendo ele, velho. Que pilantrinha, mano. Beleza, vamos derrotar aqui. E... Toma. Vamos. Perfeito. Consegui derrotar e acabar com a guerra de monstros. Será que eu liberei o Inê? Nossa, eu peguei muitos itens aqui que eu nem sei pra que serve. Mas vamos ver. Liberei o Inê Mafu, cara. Caraca, ele tem poder de planta e de chama. Ele dá força 3, regeneração 2. Caraca, regeneração, resistência, resistência ao fogo. Será que ele voa? Ih, o Inê não voa. Mas caraca, ele é bem forte, galera. Mano, eu posso estar testando a força do Inê contra algum dragão ali, né? Tá, beleza. Vamos ver aqui se eu consigo derrotar esse bicho aqui de gelo. É um dragão de gelo. Nossa, boa, Inê. Muito forte, cara. Essa regeneração salva. Mas esse dragão de gelo, ele é mais forte que o de fogo, mano. Que isso? Esse dragão de gelo é muito mais forte que o de fogo. Tá, eu acho que eu vou tentar ganhar dele no poder. Porque chegar perto não tá dando muito certo, não. Será que ele também tomou muito dano? Aí, ele tá acertando. Que isso? Na porrada. Nossa, esse dragão. Tá, esse dragão é muito forte, mas o alien do Inê é muito monstro, mano. Eu acho que de tanto ele vencer guerra, o alien dele é forte, né? Mas eu acho que eu liberei todos os youtubers desse youtuber tricks, mano. Eu vou lá falar com o Ben 10.000, porque pelo que eu tô vendo, todos os youtubers foram bloqueados. Eu vou subir aqui porque eu preciso trocar uma ideia com o Ben 10.000. E aí, meu parceiro Ben 10.000, eu acho que eu salvei todos os youtubers do notificador. Vamos ver. Boa, Crazy, você conseguiu salvar seus amigos, mas o seu Omnitrix ainda não está 100% desbloqueado. Derrote algum mutante para liberar de 100% do seu Omnitrix. Cara, então quer dizer que mesmo liberando esses 4 youtubers, eu ainda não tenho 100% do meu Omnitrix, eu preciso derrotar um mutante? Caraca, eu até falei rápido. Ah, perfeito, né? Eu quero ter 100% desse relógio. Eu vou sair procurando aqui algum mutante para desbloquear o 100% do meu Omnitrix. Upa, rapaziada, eu consegui avistar um mutante, cara. Para estar lutando contra esse mutante, eu vou estar usando... Bom, o do Bruninho, cara. Eu achei que o do Bruninho é bem legal. Eu gostei de jogar com o do Bruninho, mano. Talvez ele seja o mais forte, não sei. Mas vamos tentar derrotar aqui esse mutante. Se bem que eu não tenho regeneração, né, com o do Bruninho. Então pode ser que me complique um pouco. Vamos lá. Nossa, mas o do Bruninho é muito resistente, cara. Beleza. Vamos tentar derrubar ele aqui. Eu quero liberar o 100% desse Omnitrix. Beleza. Caiu uma vez. Cara, o Bruninho é surreal de forte, mano. O alien do Bruninho é surreal de forte, cara. Beleza. Vamos lá. Derrotar aqui esse mutante. Calma aí, meu filho. Ele está levantando. E toma. Nossa senhora. Vamos. Falta só um pouquinho para eu derrotar ele. E derrotado, galera. Agora eu tenho certeza que eu liberei 100% do meu Omnitrix. Vamos dar aqui uma conferida. Eu tenho agora aqui, ó. O Ine eu já tinha. Caraca, agora tem eu. Crazy. Que isso? Mano, eu sou grandão, cara. Eu sou grandão e eu não sou lento. Eu sou até que rápido, velho. Que da hora. Ó, eu tenho velocidade 6, lentidão 2, força 6, existência 4. Mano, que da hora, velho. Eu tenho liberado eu mesmo. Olha isso. Toma, tá? E eu acho que o último que eu liberei é o Julio Games, mano. Que é o criador da Adam de Ben 10. Ó o Julinho aqui, mano. Que da hora, velho. O Julinho tem força 2, regeneração, resistência. Caraca. Mano, eu quero estar testando o meu Alien, velho. Eu quero muito estar testando o meu Alien. Eu vou ver se eu encontro aqui algum Drowned por aqui, mano. Porque sempre assim, perto de mar, sempre tem Drowned. Foi o que eu falei, galera. Tem um Drowned aqui que já está até tentando me atacar. Sempre nessas prainhas tem Drowned. Vamos lá. Vou virar meu Alien. E meu Deus do céu, galera. Eu sou grandão, mano. Eu sou muito grande, velho. E olha, minha resistência é legal, mano. Será que eu consigo levantar ali rápido? Toma. Caraca, mano. Olha isso. Meu Alien, velho. Que incrível, mano. Calma aí. Beleza, derrubei ele uma vez. Cara, meu Alien é muito forte também, cara. Levantou. Vou te derrubar de novo, meu parceiro. Pode ficar bravo, mas eu vou te derrubar de novo. Se não gostou, morde as costas. Aí, derrubei mais uma vez. Vamos, parceiro. Levanta aí que eu vou te derrotar. E toma. Nossa, cara. Que da hora, mano. O Alien C eu derrotei. Eu tenho o meu Alien e tenho 100% desse Omnitrix. Que da hora, galera. Gostei muito do desafio de hoje. Bom, mas foi desse jeito que eu consegui criar o Omnitrix dos Youtubers. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, rapaziada, eu quero falar pra vocês que estamos evoluindo. Até porque no último dia eu criei esse Omnitrix dos Youtubers, né? Que tem aqui o Inê, o Crazy, Alexei, Klaus, Bruninho e até mesmo o Júlio. Vou até virar aqui o Klaus rapidinho. E eu quero falar pra vocês que eu criei um esconderijo. Que se você subir aqui no Ernomossauro... Meu Deus, galera. Não falei pra ninguém sobre esse esconderijo, tá? Mas subindo aqui no Ernomossauro, eu deixei uma passagem secreta. Que vocês conseguem descer aqui. E tem um novo lugar onde eu deixo meus Omnitrix. Tanto que aqui tem o Omnitrix Divinia, né? Que é o Divinitrix. Aqui tem o Super Omnitrix do Ben 10 Suprema Selenige, né? Tem o Shock Tricks. Tem o Blood Tricks. E agora vai ter o Omnitrix dos Youtubers. E eu vou continuar usando esse Omnitrix aqui, o Supremo, cara. Até porque é o Omnitrix que me dá todos os Aliens na forma Suprema. E eu não pego a fraqueza dos Aliens. Porque eu continuo da minha forma humana. E a vila tá realmente evoluindo bastante. Porém, eu tô com um pouco de medo, galera. Até porque os vilões atacaram a vila antiga dos Youtubers. E o Rhinos tá sumindo até hoje. E eu não sei quem foi o segundo Alien X que atacou a vila. Então, a qualquer momento, uma ameaça pode vir. Então, eu preciso ficar mais forte. Então, beleza, rapaziada. Vamos parar de enrolação. E vamos evoluir. Oxi. Rhinos. Oh, o Rhinos tá... Calma aí. Antes de tudo. Oh, Rhinos. Você tá meio sumido. Você sumiu quando... Quando o Gabi fugiu da prisão, você não tava na vila. Quando a vila foi destruída, você não tava. E foi dois Aliens X que atacou a vila antiga, mano. E é isso. É o maior suspeito. Bom... Já queria falar isso bastante tempo pra vocês. Acho que vocês já estão até desconfiados um pouquinho. É... É crazy. Eu já vou... Eu já vou mandar um papo real pra você. Eu sou vilão. Eu sou vilão. E você que tava fazendo as moldagens junto com o Gabi? Você que ajudou ele? Ah, eu não vou te dizer, né, amigo? Cara, você é muito ousado. Talvez seja, talvez não seja. Você já tá se transformando aí. Cara, não, não. É... Você declarou que é vilão? Você quer que eu faça o quê? Primeiramente. Primeiramente. Ô, ô, ô. Oxi, oxi, oxi. Ô, ô, ô. O que que é isso? O cara dele encher, velho. Ah, proteção não deixa, bobão. É, ele tentou explodir. A vila tá cheia de totem, seu bobo. Não explode nada. Tá bom, tá bom. Já que eu contei como explodir essa vila, literalmente vim aqui só pra dizer uma coisa pra vocês. O quê? Mano, eu quero que... Eu quero declarar guerra contra vocês, porque, pô, a gente não pode viver em paz, né? A gente tem uma guerrazinha. É, esse vilão aqui tá muito frouxo, mano. Você tá vendo ele declarando guerra? Mano, ele é ousado. Vim aqui na nossa frente, declara guerra. Ô, 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 Rinos. Assim, meu parceiro, é três contra um. A nossa vila tá cheia de totem. Eu acho que não é muito sábio da sua parte ficar aí, não. Não, ainda mais se nós usar todos os poderes, né? Três contra um. É. Talvez tenha mais vilões por aí. Bom, talvez até tenha. Ele tá junto com o Gabi. É. Na verdade, ele tá junto com o Gabi, ó. Não, que não tem... Não vai ter só o Gabi, né? Não, tá... É, não, na teoria são três vilões mesmo, né? Vocês são bem burrinhos em confiar entre si mesmos, porque vocês não sabem se tem algum traidor entre vocês. Cara, se tem um traidor, é bom você falar, hein, Rinos. Ah, eu não vou falar. Eu vou sair daqui. Vocês já sabem o que é e a guerra tá declarada. Então tá declarado guerra? É, tá declarado. Ele vai se arrepender disso, rapaziada. Nossa, eu vou ser o primeiro a matar ele. Mano, assim, mas ele falou que... Calma, se o Rino chegou até aqui e ele não sabia da localização da vila, e ele falou que tem um traidor entre nós, alguém passou a localização pra ele. É verdade. E já tem muito tempo. Eu não vejo o Fuyuki e a Malu, hein? Mano, cara, a Malu eu pulo na bala que não foi ela, cara. É, é verdade. Ah, é mesmo. Até que você falou comigo que você fez aquele acordo. Vou te falar também que eu acho que o Fuyuki também não foi, mano. Será? Eu brinco com ele falando que ele é vilão, mas eu confio mais no que ele e no que o Ebert que sumiu no meio da guela. Não, mas o meu sumismo foi já explicado, velho. Eu tava com o Omnitrix padrão, o protótipo, velho. E o último que conversou com o Rino foi você. Ué, o que tem a ver? Eu nem sabia que ele era vilão, velho. Eu encontrei o cara no meio do mato. A gente se desconfiar um de outro não vai valer a pena. Tipo assim, é bom você ficar com o olho aberto, tá ligado? Tomar muito cuidado. Tá bom, tomar muito cuidado. E ficar cada vez mais forte, mano. Tô vendo aqui, ó. O Rajin que sacou o Omnitrix muito poderoso. O Ebert também. Eu tô aqui até agora usando o Ben 10 mil. Mas é bom a gente sempre estar preparado pra um plano. E eu acho que eu já vou armar um plano. Só que eu não vou falar ainda pra vocês. Pode ser? Ah, e só uma coisa aqui pra me inocentar. Vocês acham mesmo que eu ia ser vilão fazendo uma loja pra ajudar todo mundo da vila? E com preço mais barato que aquele Ben nojento ali? Cara. Não, é que você é safado. Não, não, não. Você gosta de dinheiro? Eu também. Tá útil ou agradável, né? Vamos combinar aqui. Bom, é, não acho que não compensa a gente ficar desconfiando um do outro. Acho que compensa mais a gente ficar mais forte e tá preparado. Porque você viu que ele tentou explodir a vila e os totens salvou, né? Sim, sim, sem geral. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi o totem em ação, velho. Gostei. Eu já vi o totem em ação, mano. Tipo, tinha um monstro bem grandão ali que não era pacífico. Ele não me atacou por conta dos totens. Caraca. E eu passei na frente dele. Meu Deus, velho. Bom, eu acho que a gente pode fortalecer. Talvez esse espaço aqui tá vazio. Seria bom colocar só mais um totem de precaução, tá ligado? Um totem bem forte, tipo, num quatro braços ou sei lá. É só a casa do Fuyukino também. É, e se planejar, mano. Então, tomem cuidado, galera, que eu vou fazer um monitrix mais forte, tá? Beleza, beleza. É, acho que eu também vou dar uma evoluída agora, já que... Bom, querentemente a gente tá em guerra, né? É, tá em guerra. Bom, os vilãos vão se dar mal. Pode confiar em mim. Caraca, galera. Então, realmente, o Rino se comprovou que era um vilão. Eu já desconfiava desde o começo. Mas eu também tô desconfiando de outra pessoa, cara. E ela tá aqui no servidor entre nós. Só que eu não vou falar. E aqui, declarando guerra e tal. E como vocês viram, o Rajin que está com um monitrix muito forte, cara. O Herbert também. Eu tô usando esse daqui supremo, mesmo estando com vários outros monitrix. Mas eu acho que tem o mais poderoso ainda pra eu tá fazendo. E no caso, galera, é simplesmente o estabilizador de formas do albido. Até porque ele se faz com um monitrix definitivo. E muitos de vocês comentaram que esse monitrix tem uns aliens todos supremos. Cara, eu tô pensando aqui. Se esse monitrix tiver o alien X e tiver todos os supremos, já pensou eu tenho o poder do alien X supremo? Cara, isso seria bizarro. E então eu já vou começar a preparar as coisas pra tá fazendo esse monitrix. Que ó, no caso eu fiz aqui o relógio. Eu tenho que fazer o recalibrado vermelho, eu acho. Não, eu tenho que fazer o definitivo, né? Pra eu fazer o definitivo, galera, eu preciso do recalibrado normal. E eu não consigo fazer o recalibrado normal. Eu tenho que fazer aqui primeiro esse verdinho. Fiz o recalibrado. E agora eu preciso evoluir ele pra esse monitrix aqui. Porém, me falta esmeralda. E depois pra eu transformar em estabilizador de formas, eu já tenho a headstone. Ou seja, a única coisa que realmente falta é esmeralda. E pra conseguir essas esmeraldas, galera, eu já até sei aonde eu posso estar conseguindo. Em um lugar que eu não frequento há muito tempo. Que vocês já vão saber já já. Tamo indo pra lá. E no caso, rapaziada, é nada mais, nada menos do que dungeons. Tem várias dungeons ainda que não foram exploradas. Tipo essa daqui na frente. Caraca, eu tive sorte. Eu posso estar tentando conseguir esmeralda nessas dungeons, mano. Deixa eu só pegar aqui minha espada. Eu quero ver se com a raiajata eu consigo derrotar esse mutante aqui. Vamos ver. Oh, tem dois mutantes, cara. Mano, eu acho que o arraia jato não derrota não, hein, galera. Caraca, eu tô começando a achar que um arraia jato eu não vou conseguir derrotar esse mutante aqui, não. Beleza? Tentar derrubar ele. Ai, caraca, é logo dois, mano. Opa, sobe. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, mano. Eu tinha esquecido como derrotar o mutante esqueleto é difícil. Beleza, consegui derrotar aqui o primeiro. Ele vai ter que levantar. Eu vou aproveitar e comer aqui uma comida. Só pra regenerar. Levantou. Já vai voltar apanhando. Já vai voltar apanhando. Beleza, vamos lá. Derrubei e boa. Derrotei ele. Nossa, ganhei muito dinheiro. Que isso? Desse interior tem um mercenário, né? Então é sempre bom eu pegar bastante dinheiro. Mas como essa dungeon não foi explorada, dá pra ver porque tem vários mob spawners aqui e eu não tenho a picareta pra quebrar. Meu Deus do céu, como eu vou quebrar isso daqui? Cara, eu quero ver se eu tenho um armatu, porque o armatu quebra. Aí, eu tenho aqui o armatu. E agora eu consigo... Nossa, eu quebrei até o baú. E tinha esmeralda, cara. Meu Deus do céu. Eu tô com seis esmeraldas. Mas mesmo assim não é o suficiente. Falta mais duas. Então eu vou ter que fazer outra dungeon. Mas eu vou aproveitar e vou limpar meu inventário, cara. Nossa, tinha esquecido que o armatório é realmente muito bom, cara. Acabei pegando bastante itens. Mas beleza, vamos atrás então de fazer outra dungeon pra eu conseguir pegar essas esmeraldas. E o que é isso? Aqui na frente tem outra dungeon? E essa também não foi explorada. Ah, foi explorada sim, cara. Ô tristeza. Então eu vou ter que ir atrás de outra dungeon. E galera, eu acho que encontrei uma dungeon que não foi explorada. Na real, eu nunca nem vi essa casa aqui, mano. Será que nessa casa... Nossa, tem uns vilões cabulosos. Mas eles não tão nem me atacando. Será que aqui... Uh, eu ataquei sem querer. Ah, por que eu fui atacar eles, mano? Agora tá todo mundo me atacando. Tá, vamos tentar derrotar aqui então todo mundo. O nosso problema é que eles são de fogo. E eles sendo de fogo, eu não vou conseguir enxergar nada. Então, é bom virar um alien de fogo. Tipo, fogo fato. E agora eu volto pra cá, mano. Ah, mano, esse bicho... Ô, miserável. Hora de me atacar. Nossa, eles são muito bons de mira, velho. Caraca. Beleza? Nossa, eles são realmente muito bons de mira, cara. Por que eu fui atacar eles, mano? Eu nem sei se eles eram do mal, velho. Eu acho que eles nem eram do mal, mano. Eu ataquei eles sem querer, velho. Tá, eu vou tentar achar aqui uma entrada. Achei aqui a entrada. Vamos ver se tem baú aqui. Uh! Muitos minérios, galera. Muitos. Caraca, eu não sabia... Mano, eu não fazia ideia da existência dessa dungeon aqui, mano. Caraca... Uh, até maçã dourada, velho. Nossa, mano. Que coisa boa. Eu nunca tinha visto isso aqui no servidor. Olha, eu tô conseguindo muitos minérios aqui mesmo. Será que ali em cima eu consigo até mais? Caraca. Ó, aqui tem um acampamento. Vamos ver se no acampamento eu encontro alguma coisa. Vamos ver. Não, eu não encontro nada. Será que ali em cima... Eu acho que aqui em cima deve ser o chefe deles. Será que eu encontro alguma coisa? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Mano, tem só esse maninho aqui que já foi derrotado também. Eu acho que é. Não tem nada, galera. Pô, foi bem de boa, mano. Eu evitei a briga que tava chato e consegui até as esmeradas que eu quero. Vou só fugir daqui porque eu não tenho por que eu derrotar eles, mano. Eu acho que eles são do bens, cara. Que herói sou eu, né? Derrotando esses caras do bem, velho. E, mano, aqui também tem outra dungeon, velho. Eu posso tentar explorar essa outra dungeon. Aproveitar que tem aqui. Eu nem sei se essa dungeon aqui já foi explorada. Mano, os caras são muito bons de mira. De onde eles estão me acertando? Eles são absurdos de mira, velho. Deixa eu me transformar aqui, né? Eu vou pegar aqui o Friagem que voa. Vamos ver se aqui também tem uma dungeon, né, mano? Não, dungeon tem. Mas eu quero ver se já foi explorada. É, e não foi explorada, galera. Até porque tem... Nossa! Eu nunca vi um mutante pulando tão alto assim, cara. Ah, vou aproveitar que ele desceu lá, né? Eu vou tentar quebrar aqui, mano. Eu não tenho nem nada pra quebrar. Mas eu vou tentar quebrar aqui até o mutante não vir, né? Vai saber se tem algum minério ou alguma coisa que seja útil pra mim. Depois eu derroto aquele mutante porque mutante dá dinheiro, né? Mas beleza. Vamos quebrar aqui. Meu Deus do céu, galera. Que demor... Ah, mano, não tá nascendo zumbi, né? Vamos deixar de ser bobo. É só eu virar o Armatu de novo. Quebra aqui. E aí, dessa vez, eu abro. Nossa, tinha poucas coisas, mas tinha Esmeralda também. Cara, eu acho que eu vou enfrentar o zumbi lá embaixo com o Armatu mesmo. Ele é muito forte, cara. Vamos lá? Toma. Até porque ele é um alien de Agregor, mano. Vamos tentar derrotar aqui esse bicho. Já derrubei ele uma vez, mano. Caraca, o Armatu é realmente muito forte, velho. Vamos lá? Tentar derrubar esse bicho aqui mais uma vez. Meu Deus, ele quebrou minha espada. Vou tentar quebrar esse machado aqui agora, mano. Depois eu uso aquela minha espada ali que é muito forte, velho. Beleza, vamos lá. Derrubei mais uma. Tá, ele tá na última vida. É o tempo de eu comer aqui essa cenoura, né? Vamos comer essa cenoura. Eu não vou gastar uma cenoura. Até porque o Armatu é forte e não precisa gastar. Vamos, toma. Beleza, vamos esperar ele cair aqui. Quebrou meu machado. Agora eu posso usar essa minha espada. E perfeito. Eu derrotei aqui esse mutante e ele não me deu dinheiro. Sério? Caraca, o mutante nem me deu dinheiro, velho. Eu derrotei ele à toa. Mas agora pelo menos eu posso virar aqui o Arraia Jato e retornar pra minha casa. Ufa, finalmente estou vendo a nossa vila aqui novamente. Agora é só eu parar aqui. Evoluo pro Omnitrix definitivo e faço o Super Omnitrix do Albino. Ou melhor, o Estabilizador de Formas, que é o nome desse Omnitrix. Vou guardar esse Omnitrix aqui e já vou equipar esse. Porém, eu não consigo me transformar em nenhum Alien, galera. Até porque no nosso servidor de Ben 10, a cada Alien é um XP. E como eu estou com o Omnitrix novo, eu estou com nada de XP. Mas tem uma coisa muito intrigante que eu quero saber. Será que esse Omnitrix realmente tem um Alien X? Bom, vamos conferir, vai. Aqui tem os 8 primeiros iniciais, não tem o Alien X. Aqui nos próximos 8 também não tem o Alien X. E aqui tem o Alien X, galera. Se eu for fazer as contas, 8 mais 8 é 16. E o próximo é o Alien X, ou seja, eu preciso de 17 de XP pra estar conseguindo utilizar o Alien X Supremo. Caraca, o Alien X Supremo é loucura, hein? Bom, antes de tudo eu preciso ganhar o meu primeiro XP, né? Pra conseguir usar esse Omnitrix. Eu vou tentar ganhar o primeiro XP derrotando mobs mesmo do Minecraft, né, galera? Aí depois eu vou farmar em outro lugar. Mas eu quero ver se eu consigo ganhar o primeiro XP por aqui mesmo, tá ligado? Pra ver se eu encontro algum mob. Ou algo assim que eu consiga derrotar pra estar conseguindo esse XP, mano. Um que não seja tão difícil, né? Até porque eu não tenho nada de XP. Eu tive uma ideia melhor. Eu posso simplesmente fazer aqui uma armadura de ferro, equipo ela e farmar no Nether, galera. Bom, não conheço algo melhor pra ganhar tanto XP quanto o Nether, né? Eu só acho que o Nether é muito perigoso pra quem não tem nenhum Alien, né? Pô, mas eu vou tentar derrotar esse Zombie Pigman aqui pra ver se eu já ganho um XP mesmo com ele. Opa, ganhei um XP. Vamos ver qual é o primeiro Alien do estabilizador de formas. Tá na hora de virar herói. Caraca, o Rachi? Eu já tenho aqui a forma suprema. Deixa eu te mandar a real, cara. O Rachi Supremo é muito irado. Rachi irado? Vocês entenderam a referência? Não. Tá, mas agora então eu tenho que conseguir 17 de XP, cara. Talvez no Nether seja algo muito bom pra eu ganhar 17 de XP. Se nascer mob. Até porque até agora, mano, eu não tô vendo nenhum mob aqui no Nether, cara. Tipo, literalmente... Ah, tá nascendo sim. Demorou. Será que esses mob atacam? Cara, deixa eu ver se eles atacam. Eles estão fazendo barulho... Ataca, pilantrinhas! Mas eles dão muito XP? Deixa eu ver. Derrotei aqui. Liberei aqui outro Alien. Boa, eles dão XP razoável, galera. Tô com dois Alien liberados. Eu quero ver qual é o próximo. Próximo Alien é o Eco-Eco. Que tem o Supremo mais forte. Ele tem o Supremo mais forte e não tem uma Night Vision, cara. Que sacanagem. Mas beleza. 3 de XP. Cara, eu quero pegar um Alien que voa pra eu ir numa fortaleza, mano. Tem mutante aqui. Tem mutante aqui. Onde tá vindo esses tiros de mutante? Cara, esse daqui é o tiro de mutante... Cara, é que eu não tô vendo, mas esse daqui é... Ah, achei. Mutante esqueleto. Caraca, eu liberei mais 3 de XP? Caraca, mano. Mano, esses bichos aqui não param de nascer, mano. Cara, eu quero ver qual é o próximo. Na real, eu vou enfrentar ele usando o Eco-Eco mesmo, né? O Supremo mais forte. Vamos lá. Ó o mutante, mano. Toma. Eu acho que ele foi derrotado. Tá, você quer explodir ou você quer... Você quer atirar ou eu vou te explodir, malandro? Nossa, é um tapa. O Eco-Eco é realmente muito forte, mano. Caraca, é literalmente um tapa, mano. Deixa eu ver se eu derrubo ele mais uma vez aqui. Vamos lá. Toma, explode. E vou dar mais um tapa aqui nele. Toma. Caraca, moleque, eu consegui 11 de XP. Só por conta do Eco-Eco, cara. Quero ver se agora eu liberei um alien que voa um pouco melhor. Deixa eu só ir para um lugar onde esses bichos não vai me encher o saco, mano. Que esses mobs aqui estão enchendo o meu saco, velho. É, se bem que eu não nether, esse é difícil encontrar lugar que eu não tenha mobs que encher o meu saco. Tá, agora vamos ver os aliens que eu liberei. Com 11 de XP eu tenho o Iguana Ártica. Tenho também o Albido. Tenho o Grava-Atac. O Ernomossauro. O Macaco-Aranha. Caraca. O Armatu. O Artrópode. E por último, o Sha... Ah, tem a forma suprema? Não, tem a forma invisível só. Ah, mas demorou. Eu vou tentar pegar aqui um alien que tenha uma forma suprema. Ou, na real, um alien que voa bem rápido. Para eu conseguir encontrar... É, eu não vou ter um alien que voa bem rápido. Mas eu queria muito encontrar uma fortaleza do nether. Será que com o Macaco-Aranha eu consigo encontrar uma fortaleza do nether? Ou não, né? Aqui tem outro mutante. Eu acho que eu vou conseguir liberar o alien X supremo apenas com esse mutante aqui. E eu já vou testar até com outro mutante, cara. Beleza? Sai daqui de perto de mim. Caraca, é muito bom me farmar no nether, galera. Porque eu nunca tive a ideia de fazer isso antes, cara. Vamos derrotar. Perfeito, derrotado. Uh, 17 de XP. Mais do que o suficiente, cara. Mano, eu vou até fazer um drama. Eu não vou utilizar o alien X aqui no nether. Porque eu não quero enfrentar um enderman, tá ligado? Eu quero enfrentar um boss muito mais forte do que um enderman. Já que eu vou utilizar o alien X. Então eu vou voltar aqui para a minha casa. Peraí, peraí, peraí. Que antes de testar o alien X supremo, teremos o momento que vocês tanto gostam. Sim, chegou a hora do nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Miguel Antônio. Que fez esse desenho sensacional de metade Crazy M7 e metade Ben 10. E um Omnitrix ali do lado. Gostei muito do seu desenho, maninho. Muito obrigado. Deus abençoe, meu mano. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Guilherme. Que fez esse desenho sensacional do Crazy com Super Omnitrix. E ele falou que eu sou o melhor youtuber de todos. E isso, maninhos. É muito fofo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. E também teremos o Júlio, que fez esse desenho com o Crazy usando o Bill Omnitrix. Cara, gostei bastante do seu desenho porque ele seguiu o padrão Minecraft, né? Muito obrigado, maninho. Deus abençoe. E também no cantinho dos inscritos de hoje, teremos o William, que é membro aqui do canal. E o Gustavo, que também é membro. E agora tem uma pergunta que vocês devem estar fazendo. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é bem fácil. Há duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos do canal. A primeira delas é você sendo membro. Qualquer tipo de membro do canal aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Fora os outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, spoilers de vídeos, acesso a vídeos antecipados e todos os modpacks e addonpacks da minha série. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você seguir no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pode ser pixel art, desenho feito no celular, Photoshop, tudo. Todos os desenhos que for pro canal vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Antes de voltar com o vídeo, eu vou deixar uma palavrinha. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 19. Agora podemos voltar pro nosso vídeo. Rapaziada, eu acho que eu tô vendo a estrutura onde nasce esse boss que eu falei. Caraca, é aqui mesmo, galera. Aqui simplesmente nasce o Sentinela. Pra quem não tá entendendo, o Sentinela, ele é um dos bosses mais fortes de todo o nosso modpack. E cara, vai ser perfeito pra eu estar testando o Alien X contra o Sentinela. E vocês lembram que não é um Alien X normal, é simplesmente um Alien X Supremo. Então vamos aqui roletar. Tá aqui, Alien X Supremo, que é todo colorido, galera. Meu Deus, isso aqui deve ser um absurdo de forte, velho. Tá, eu tô muito ansioso pra testar a força aqui desse Alien X, velho. Eu não sei nem você, eu vou bater na espada, eu vou bater na enxada, mano. E eu quero encontrar aqui o Sentinela, será que eu passo? Ih, eu nem passo pela porta. Nossa, mas olha isso, o Alien X quebra tudo, né? Tá aqui o Sentinela. Será que o Sentinela já tá armado pra me derrotar? Será que ele tá dando? Mano, eu tô tomando um pouco de dano, mas eu acho que eu vou... Mano, eu tô dando um tapa em todos os monstros. Em todos os monstros que o Sentinela chama. Beleza, derrotei. Será que o Sentinela vai tomar um tapa? Tô batendo aqui no Sentinela. Cara, eu acho que eu preciso quebrar primeiro o escudo do Sentinela, mano. Como será que eu derroto o Sentinela? Ó, ó. Caraca! Mano, eu quebrei o escudo do Sentinela e derrotei ele em menos de um minuto. Um minuto eu derrotei o Sentinela. Cara, esse Omnitrix é muito absurdo, mano. Ele é muito absurdo, cara. Que isso, mano. Depois do Omnitrix eu ainda liberei o fogo fato, velho. Caraca, maluco, não? Eu tenho que testar o poder com outra coisa, não é possível. Ó, aqui tem vários e vários lugares que nascem muitos bosses. Deixa eu virar aqui o Arraia Jato só pra ir explorando mais rápido. Mas, cara... Mano, eu tô abismado, galera. Eu derrotei o Sentinela como se fosse nada. Ó, aqui nasceu outro boss, galera. Aqui nasceu outro boss. Já vou até aqui, ó. Me transformar no Omnitrix Supremo. E eu quero ver esse outro boss que fica aqui, mano. Se eu não me engano, é um boss azul. Eu já derrotei ele algumas vezes. Beleza? Olha aqui. Vou dar um tapa pra ele nascer. Ele nasceu. Será que vai ser um hit? Vamos ver. Toma. Mano, não foi um hit. Vamos lá. Dois hit. Três hit. Três hit. Três hit. Três hit e eu derroto outro boss, cara. Que que é isso, mano? Que alien bizarro, galera. Que alien apelão, mano. Caraca, velho. Bom, se eu tava falando que eu queria ficar mais forte, eu acho que não tem nada mais forte no momento do que o Alien X Supremo, galera. E foi desse jeito que eu consegui usar os poderes do Alien X Supremo aqui no Minecraft. Aqui no meu pulso eu tenho nada mais, nada menos do que o terrível Carnetrix. E a cada XP que eu ganhar aqui no Minecraft, eu vou desbloquear um alien do Carnetrix. Ai, 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 hein, galera. A última vez que eu tentei usar o Carnetrix não deu muito certo. Até porque eu não sei se vocês conseguem ver, mas o meu braço é meio robótico, porque eu já tentei usar o Carnetrix uma vez. Mas o resultado não foi nada bom. E caso vocês ainda não assistiram esse vídeo, tá aí no canal, então dá uma procuradinha que tá incrível. Mas beleza, galera. Eu tô aqui no meu mundo de Ben 10 e como vocês podem estar vendo, eu não tenho nada de XP. Então se eu tentar me transformar em algum alien do Carnetrix, eu simplesmente não consigo. Até porque eu preciso de XP pra me transformar em alien. Cara, então eu vou tentar ganhar um pouquinho de XP aqui. Ô, eu quase ia deixando minha bolsa pra trás. Prontinho, agora sim eu posso falar que eu sou um aventureiro. Mas o que eu preciso realmente é conseguir um de XP pra tá liberando o meu primeiro alien do Carnetrix. Cara, eu não sei se esse bicho aqui me dá XP, mas ele é um mob pacífico, então eu nem vou tentar derrotar ele. Até porque se ele for forte eu não vou conseguir fazer nada. Mas eu vou aproveitar aqui que eu tenho esse machadinho e vou ver se eu consigo pegar um pouquinho de XP farmando em alguns mobs mais de boa. Tipo se encontrar alguma vaca ou alguns peixes, alguma coisa assim. Até porque essas galinhas aqui com certeza é forte, cara. Ó, mas aqui no mar tem alguns peixes que talvez esses peixes me dêem um de XP, mano. Será que eu consigo pegar um de XP só derrotando esses peixes aqui, cara? Vamos ver, até porque eu consegui derrotar bastante. E falta só um pouquinho de XP, galera. Eu acho que se eu derrotar mais um peixinho eu consigo aqui o nosso um de XP. Boa, perfeito. Um de XP. E agora que eu tenho um de XP eu posso simplesmente me transformar no chama. E meu Deus do céu, que chama bizarro, cara. Pelo menos agora eu já tenho aqui algum alien e ele me dá até que uma força 3 e uma resistência legal. E eu tenho bastante vida. E aqui na frente tem alguns carvão, cara. Então eu posso tentar pegar o meu segundo de XP minerando esses carvão aqui. Então eu vou pegar essas madeiras só pra fazer meus equipamentos básicos. E agora que eu já peguei aqui essas madeiras eu posso simplesmente fazer uma crafting table. Eu faço uma picareta de madeira. Vou pegar só um pouquinho de pedra. Três é mais do que o suficiente. Ai, que susto! Meu Deus do céu, mano. Esse bicho tá me atacando aqui, cara. Nossa, como você ousa, mano. Seu pilantrinho. Eu tenho o Carnitrix, véi. Caraca, esse bicho não tem medo do perigo, não. Ele atacou o Carnitrix, véi. Mas beleza. Agora eu posso fazer aqui uma picareta de pedra. E eu vou tentar aqui quebrar esses carvão pra ver se eu consigo mais um XP. E aí eu vou tá liberando o meu segundo alien do Carnitrix. Caraca, galera. Eu tô quebrando muitos carvão aqui. Eu ainda não consegui dar de XP. Vamos ver. Perfeito. Dois de XP. E agora que eu tenho dois de XP eu liberei outro alien do Carnitrix. E dessa vez é o XLR8. E meu Deus do céu. Que bicho mais feio, galera. Ó, mano. Olha, olha... Nossa, mano. O XLR8 do Carnitrix é muito bizarro, cara. Mas agora que eu tenho o XLR8 eu posso tá correndo bem rápido, rapaziada. E pra ser bem sincero, eu não curti pegar XP com carvão. E muito menos derrotando móveis pacífico. Até porque é muito demorado. Eu vou dar uma explorada melhor que no nosso mundo do Minecraft. E vou ver se eu encontro alguma maneira mais rápida de eu conseguir XP, né. Até porque se eu for depender de mineral derrotar móveis pacífico, mano. Eu não vou ganhar XP nunca, né. Até porque o Carnitrix tem vários e vários alienígenas. E eu quero liberar todos. E aqui na frente tem uma vila NPC, cara. E nessa vila NPC ali na frente tem um Herobrine, mano. Coisa boa não vai vir se tem um Herobrine, né. Mas beleza. Vamos tá então explorando melhor essa vila NPC. Até porque tem umas coisas aqui. Tipo, tem umas masmorras, Herobrine. E eu tô vendo um dragão. Cara, eu acho que eu tô vendo um dragão, mano. Pô, se eu enfrentar um dragão vai ser perfeito. É um dragão, mano. Cara, se eu enfrentar um dragão vai ser perfeito. Oxi, tem um diamante ali. Quem é você aí? Quem sou eu? E aí, Radix? Não reconhece minha voz não, mano? Já reconheci a sua. Ah, é que eu não tinha ouvido não, mano. Não tinha ouvido não. Ah, você tá aí com o diamante. Você quer enfrentar esse dragãozinho aqui? Toma. Eu quero. Ô, mas que alien é esse, mano? Mano, calma aí. Vamos derrotar ele aqui primeiro. O que ele tá fazendo é pegar fogo? Calma aí. Nossa, cuidado, Radix. Você quase... Nossa, cuidado com essa espadada, velho. Já foi derrotado? Calma aí, eu quero XP. Você pegou todo o XP pra você, cara? Ah, mano. Ô, Radix, cara. Não, mas eu te ajudo a achar mais um, se quiser. Mano, é que tipo assim, eu tô aqui com o Carnetrix, né? Você sabe que da primeira vez que eu usei esse relógio não deu muito certo. Isso aí é perigoso, hein, mano? Então, é um pouco perigoso. Mas assim, Radix, a cada XP que eu ganho aqui no Minecraft, eu libero um alien do Carnetrix. E eu te ajudei a derrotar um dragão pra você pegar todo o XP pra você, mano? Você é mó guloso, cara. Nossa, mas eu nem ganhei XP, hein? Você não ganhou XP? Nenhum, nenhum? Caraca, então não é tão bom, cara. Eu acho que o dragão não é tão bom assim, não. Ô, mas Crazy, esse relógio aí não deu problema já pra você? Você tá usando ele de novo, mano? Cara, deu problema, deu, tá ligado? Até porque é o terrível Carnetrix. Mas eu tava com vontade, tá ligado? Tipo, de desbloquear todos os alhos. Eu tô conseguindo usar de boa, tá ligado? Então, assim, ô Radix, mano, revelando aqui pra você. Cada XP que eu ganho, eu tô liberando aqui um alien do Carnetrix. E o meu objetivo, mano, é simplesmente derrotar o Ender Dragon, cara. Ó, isso é da hora, hein? Tem que finalizar o Minecraft inteiro, então. É, mano, eu quero zerar o Minecraft, até porque eu quero testar 100% da força do Carnetrix, mano. Tá, eu posso te ajudar, cara. Eu tenho uma proposta, hein? Como assim você pode me ajudar, meu mano? Eu tô gostando desses negócios. Ó, se você me ajudar no negócio de derrotar um boss, eu posso te ajudar num negocinho aí pra você fazer o que você quer. Cara, só derrotar um boss? Só derrotar um boss. Mano, pode ser, mas deixa eu ganhar só mais um XP, então, antes, pra eu conseguir usar outro alien. Tá bom, eu te espero, então. Ó, pode até aqui me acompanhar, ó. Aqui na frente tem um esqueleto. Eu vou derrotar aqui esse esqueleto aqui rapidão, porque eu acho que derrotando esse esqueleto, talvez, ô Radix, eu já consiga 3 de XP, mas se eu não conseguir, eu vou derrotar também até uns peixes. É, ó, tô quase... Mano, quase. É, se você não tivesse pego todo aquele XP, eu já teria, né, mano? Só que você é pilantrinha, cara. Os porcos não ajudam, não? Cara, ajuda, mas na real compensa mais eu derrotar peixe, né? Porque peixe anda tudo junto e... Ó, aqui, ó, Drawned, Drawned. Pronto, perfeito. Ó, vou derrotar aqui um Drawned. Acho que se eu derrotar um Drawned... Deixa eu ver. Cara, calma aí. Boa, consegui 3 de XP, mano. Consegui, consegui 3 de XP. Aí sim, hein? Deixa eu ver qual vai ser meu próximo alien aqui do Carnetrix, cara. Qual você acha que vai ser, velho? Pô, eu não sei, mano. Eu não gosto desse Carnetrix, não. Bom, você não sabe, muito menos eu. Vamos ver aqui agora. Ih, peimou! Credo! É, logo, 4 braços. Ah, se for pra enfrentar um boss, eu acho que não tem nada melhor do que o 4 braços, né? É, ele é bem feio. Você sabe que eu não tava naquele dia, só tinha me comentado e eu não sabia que era tão feio assim, mano. Nossa, é feio, é feio o 4 braços. Mas assim, você sabe onde tá esse boss? É, sim, sim. Ah, então vamos lá, só você me levar pro lugar. Tá, Chris, estamos muito perto já, mano. Olha ali, ó. É aquela ali. É ali? E que bicho é aquele que a gente vai enfrentar? Mano, é um sentinela. A gente tem que derrotar rápido ele, hein, mano? E um sentinela é forte? Cara, nem eu sei. E eu sei que eu preciso derrotar ele também. Ah, beleza, mano. Assim, eu já vou até colocar aqui o 4 braços. Eu espero que eu consiga derrotar ele com o 4 braços. E que eu ganho muitos P também, né, mano? Olha, e eu vou com esse aqui, mano. Ô, e não se esquece, você vai me ajudar, né? É. Não, vou sim. Você viu que esse alien eu tô forte, mano? Não, não. Tipo, me ajudar a zerar o Minecraft. Você falou que tinha uma forma de me ajudar. Eu vou ajudar um item depois. Eu vou ajudar um item depois. Demorou. Então é só entrar aqui que o bicho vai estar por aqui, mano? É, eu acho que sim. Caraca, moleque. Olha isso. Nossa. É um monte de bicho, Rajiki. Você tá me deixando ler... Por que você sempre me ataca, cara? Nossa, vai dar dano, hein, Curio? O seu inimigo não é eu, não, mano. Eu tô vendo aqui o dano disso aqui. Beleza? Caraca. Eu tô derrotando eles e eles nem dá XP, mano. Ó, derrota esses cavaleiros primeiro. Ih, o sentinela acordou, mano. Ele tá me atacando. Ele dá muito dano em mim. Ele tá dando dano. Tá, ele dá muito dano. Eu acho que a gente vai ter que quebrar primeiro o escudo dele. Beleza? E depois sentar derrotar ele. Vai, tô batendo, tô batendo. Nossa, eu liberei aqui umas espadas aqui divinas, mano. Tô batendo. Caraca, o sentinela é muito poderoso, velho. Nem o Carnetrix tá conseguindo. E eu tô sofrendo, mano. Eu tô se vendo só por bichando, mano. É sério? Ô, muda de alien, qualquer coisa. Vai, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vai, vai, vai. Vamos derrotar o sentinela. Caraca. Meu dedo já até cansou de... Aí, ó, tá tomando dano, tá tomando dano. Ele tá tomando dano. Boa, Rajiks. Ele tá pegando fogo. Beleza, vai dar pra derrotar, mano. Cara, será, mano? Ele é muito grande, ele é muito forte. Cuidado pra gente não se bater. Eu não consigo pegar o tapa nele direito, mano. Beleza. É porque ele tem um escudo. A gente tem que quebrar o escudo primeiro, eu acho, mano. Sério? Caraca, meu dedo cansou, Rajiks. Beleza? Nossa, o barulho, velho. Então, o barulho é esse. Vamos. Para de soltar esses poderes. Bate na mão mesmo. Será que dá mais dano? Cara, dá espadadas? Eu acho que sim. Boa! Derrotamos. Ah, mano, Rajiks. Ele não deu XP, não? Mano, ele não deu nada de XP. Eu não tenho nada também não, mano. Cara, você... Esse espadado não é forte, não? Mano, forte deve ser, tá ligado? Eu não acredito. Acho que vai ajudar você bater em alguém com essa espada aqui. Não, ajudar vai, mano. Só que... Ô, que tristeza você fez eu vir aqui pra derrotar o sentinela. E eu não ganhei nenhum de XP, mano. Só trabalho eu tive, cara. Ah, mas eu tinha a missão de derrotar esse bichão. Eu tava precisando de ajuda, mano. Ah, não. Se você tava precisando de ajuda, eu não vejo problema de te ajudar. Mas e o meu pagamento? É, então. Você tá vendo que eu tenho esse bichão aqui, né? Sim, sim. O Mega Olhos. Eu tenho com ele. Eu consigo essa aqui, ó. Consegue ver na minha mão? Uh, é verdade. O Mega Olhos te dá olho de Ender, né, mano? É preciso de quantos? Eu não lembro, mano. Quanto você precisa? Cara, é possível de uns 30, véi. Ah, então toma esse aqui inteiro já. Ô, você me deu quantos? Um pack? É, um pack tá bom. Cara, tá mais do que o suficiente. Mano, eu vou tentar derrotar essa galinha aqui só pra ver se eu pego mais XP, véi. Eu acho que você ia dar XP, sabia? É, sério? Ó, vamos ver. Derrotei. Nossa, eu derrotei com um tapa só. Mano, até que dá um XP, só que é um XP muito irrelevante, nem compensa, tá ligado? Pra quem dá XP também é aquela galinha dinossauro, mano. A galinha dinossauro. Sempre tem dinossauro, galinha dinossauro, ela dá um XPzinho. É verdade, mano. Talvez a gente pode sair com... Achei uma, achei uma. Caraca, eu vou tentar derrotar. Tá bem aqui na frente. Deixa que eu derroto ela, ô, Radix. Pode ir lá, não. Fica tranquilo. Pode ir lá. Caraca. Nem chegar perto, mano. Não, não. De boa, mano. Calma aí. Vou chegar aqui, vou derrotar ela. Espero que eu ganhe pelo menos mais um pouco de XP. Olha que pilantra lá. Tava derrotando aqui a galinha. Eu derrotei... Ô, Radix, você passou fake news, mano. É, não pegou, não pegou, não pegou XP aí. Não me deu nada de XP, cara. Eu achei que vinha XP, mano. Eu tô começando a achar que você é mentiroso. Mas a única coisa boa é que aqui na frente, ó, tem uns negócios aqui de vingadores. Eu acho que é vingadores deles, não são? Ou Pillars, qual é o nome deles? Nem eu sei, mano. Tá, mas eu acho que se eu derrotar bastante deles, eu consigo, né, mano? Aqui, ó. Eu derroto eles com tapa, talvez eu consiga... Aí, esses aí dão XP de verdade. Não, é... Esses dão muito XP, mano, é bem melhor que essa galinha. Não, pode pegar também. Aí, ó, peguei aqui quatro de XP, consegui liberar mais um alien. E eu vou tentar derrotar todos só pra ver quais aliens eu libero primeiro, ó. Deixa eu ver aqui qual é o próximo alien que eu liberei, Radix. E o próximo alien que eu liberei... Caraca, o besta, mano. Só que não é muito bom ser o besta, não, Radix. Ele é cego também, né? É, eu não tô enxergando nada, cara. Calma aí, eu vou tentar pegar mais um de XP. Ah, Radix, onde você tá? Tô perdido, cara. Aí, ó, tem um bicho na tua frente, mano. Na minha frente. Na minha frente? Ah, aqui, aqui, deixa eu tentar pegar o XP, né? Beleza, peguei. Cinco de XP, boa, vou poder usar outro alien, caraca. Consigo, consigo, consigo. Ele só dá medo mesmo, porque bom ele não é, mano. Não, é verdade. Ah, esses bichos estão me atacando. Deixa eu ver o próximo alien. Oh, fantasmático, cara. Esse daqui é da hora? Esse é da hora? Esse daqui é insano, hein, Radix? Que isso, Cris? Isso aí dá medo, mano. Por que dá medo, mano? Oh, deixa eu libertar esses bichos aqui, ô, Radix? Mas, mano, agora que eu já tenho aqui, tipo, um alien que voa aqui, no caso, é um fantasmático, tem um alien que é forte, que é o Quatro Braços. Eu acho que eu já consigo zerar o Minecraft, mano. Eu acho que com a força você consegue, mano. O Quatro Braços é bem forte bater no bicho, mano. É, então, acho que eu vou fazer isso. Bom, Radix, muito obrigado pelos olhos do Ender. Eu vou atrás de zerar meu Minecraft, velho. Tranquilo, mano. É, é nóis, é nóis. Bom, galera, fazer esse trato com o Radix foi muito bem. Até porque ele me deu um peck de olho do Ender, porque ele tinha o Mega Olhos. E eu também consegui liberar vários e vários aliens, mesmo que o Sentinela só deu trabalho e não me deu XP. Mas até agora, tem o Chama, que é bem da hora, muito feio. Eu tenho o XLR8, que é o mais feio de todos, sem sombra de dúvidas. Tenho também o Besta, o Fantasmático e o Quatro Braços. Então quer dizer que eu tenho quase todo o Carnetrix desbloqueado. E, cara, eu tô muito ansioso pra liberar todos os aliens do Carnetrix. É por isso que eu não vou perder tempo, já me transformei aqui no XLR8. E vou usar esses olhos do Endy aqui pra tentar encontrar o Ender Dragon, galera. Eu vou tentar encontrar aqui o portal do Endy, né. Eu vou aproveitar que eu tenho muitos e muitos olhos de Endy. E eu vou sair caçando aqui o portal do Ender Dragon, cara. Até porque, mano, eu já tô forte o suficiente pra conseguir zerar o Minecraft. Eu tenho quase certeza disso. Cara, é o Ben 10, né, mano? Pô, é a arma mais forte do universo, mano. Não tem como um Ender Dragon derrotar um Omnitrix, cara. Independente do Omnitrix que seja. Mas beleza, eu vou continuar aqui o meu processo de procurar esse portal do Endy. Ufa, galera, já tô vendo aqui esses negócios, esses blocos diferentes, que é Stone's Brick. Que já é da estrutura do Endy, mano. Agora só falta encontrar o portal, que no caso é a parte mais fácil. Ou a mais difícil, porque eu sou meio perdido, né. Porque, mano, toda vez que eu tento zerar o Minecraft, eu fico dando voltas e voltas. E, meu Deus do céu, ele não abre a porta não, né. Não abre a porta. Cara, é melhor ficar transformado aqui, mano. Eu vou ficar aqui com chama. Oh, até bom. Pra ver se eu ganho um XP... Ai! Fecha. Pra ver se eu ganho um XP a mais, né, velho. Eu posso tentar derrotar esses bichos. Vem aqui, será que ele é muito forte? Nada, ele é fraquinho. E me deu pouco XP também. Ah, ele é bem fraquinho. Mas, pelo menos, eu consegui 6 de XP. Deixa eu ver o próximo alien que eu liberei. Uh! É o diamante, galera. Agora sim eu tô forte o suficiente pra enfrentar o Herdeu e Drago, hein, mano. Diamante dessa espada de diamante. Se eu tirar aqui a bolsa, eu consigo colocar esse escudão aqui. Nossa, olha as costas desse diamante, mano. É muito tenebrosa, velho. Mas, beleza. Eu vou continuar procurando aqui o portal. Mas, como eu falei, galera, eu sou perdido ao ponto de eu ficar dando voltas e voltas. Galera, eu acho que tá por aqui, mano. Eu sinto que tá chegando. Até porque eu tô abrindo portas e portas. E, se eu não me engano, é reto, mano. Se eu não me engano, é sempre reto pra eu estar aí conseguindo encontrar. Ou eu tô me iludindo, cara. Eu tô muito perto, eu tô muito longe. Mas eu acho que eu tô muito perto. Até porque já tem... Ah, sabia que eu tava muito perto, galera. Tem até que um baúzinho aqui me deu uma enderpeel que pode ser útil. Mas, beleza. Deixa eu só derrotar essas traças aqui. Vou quebrar só pra ganhar um XP a mais. E boa, 7 de XP. E vamos ver qual é o próximo alien que eu liberei. Toma! Uh, é o Gax, galera! É da raça do Vilgax, mano. E, nossa, é muito tenebroso a da versão Carnitrix, mano. Mas, beleza. Eu não vou perder tempo. Eu já vou colocando aqui esses olhos, né? Eu não sei se tem uma ordem pra colocar, pra ser bem sincero. Me chama de poser do Minecraft. Mas, não. Não tem ordem pra colocar. Vamos pular e liberar o último alien desse Omnitrix, cara. E, rapaziada, pra eu liberar o último alien desse Omnitrix, eu preciso simplesmente derrotar o Ender Dragon. Eu já vou virar aqui o fantasmático e vamos lá, né? Bom, rapaziada. Partiu derrotar o Ender Dragon. Bom, já vou até aqui pegar minha picareta. E eu vou tentar derrotar esse Ender Dragon. Eu não sei se seria melhor estar com chama do que o fantasmático. Eu acho que é até melhor estar com chama, né? Porque ele não pega fogo. É isso que eu vou fazer. Virei aqui o chama. Eu posso tentar, tipo... É, eu posso simplesmente explodir de longe, né? Ó, eu posso explodir, assim, de longe, talvez? Não, acho que tão longe não. Mas, pelo menos, o chama voa. Então, eu consigo voar aqui, ó. Vou voando com o chama. Destruo um pouco de longe. Opa! Tá, só tem que tomar cuidado até também pra eu dormir de base, né? Deixa eu comer aqui pra regenerar. Mas, antes de derrotar o Ender Dragon, eu vou tentar derrotar todos os cristais antes, galera. Eu acho que é bem mais sábio derrotar todos os cristais. Nossa Senhora, boa. Falta só mais alguns cristais. Caraca, eu tô muito ansioso pra liberar o último alien do Carnetrix, velho. Boa. Nossa, Ender Dragon, seu pilantra. Você pode tentar me acertar, meu filho. Mas você não vai conseguir, não. Falta só mais alguns cristais. Será que aqui eu consigo explodir? Opa, explodir. Cara, o problema é que quando eu explodo perto, eu tomo muito dano, cara. Mas eu acho que foi todos os cristais. Não, não foi todos os cristais, não. Tá faltando só mais um cristal, que no caso é esse daqui, ó. Beleza. Vou me voando. E... Boa, explodir. Agora só falta derrotar o Ender Dragon, rapaziada. Pra derrotar o Ender Dragon, eu vou usar o diamante. Nossa, o diamante não tem visão noturna. Mas beleza. Mesmo sem visão noturna, eu vou conseguir derrotar o Ender Dragon. E se Ender Merckland tá vindo pra cima de mim, cara? Sai de perto de mim. Mas beleza, desce aí, Ender Dragon. Desce aí, Ender Dragon. Quero te derrotar, cara. Será que ele tá regenerando em algum outro lugar, mano? Será que eu deixei? Mano, não. Não, ele tá vindo, ele tá vindo. Beleza. Vai apanhar. Vai apanhar. Toma, toma, toma. Nossa senhora, o diamante dá muito dano no Ender Dragon, cara. É muito, muito dano. Desce aí, Ender Dragon, seu pilantra. Será que ele aqui não conseguiu acertar? Toma. É, eu não consegui acertar ali, não. Opa, errou. Desce aí, pilantrinha. Nossa, mas o Ender Dragon tá com muito medo de descer, velho. Tá demorando muito. Será que eu consigo defender? Não, não defendi. Cara, eu vou ser mais ligeiro. Eu vou jogar essa espada aqui fora. Eu vou virar o Quatro Braços. Cadê a espada? Vixe, a espada sumiu, galera. Ai, peguei a espada aqui. Boa. E agora, quando o Ender Dragon descer, eu vou bater com a força do Quatro Braços a espada do diamante. O único problema é que ele não tá querendo descer muito, não, velho. Aí, vai descer. Vai descer. Desceu, hein, galera. Desceu, hein, galera. Olha o dano do Quatro Braços. Olha o dano do Quatro Braços. Nossa, olha o dano, mano. Olha o dano do Quatro Braços com a espada de diamante, cara. Que coisa roubada, velho. Desce aí, pilantrinha. Próxima vez que você descer, você vai estar frito, meu rei. Boa, moleque. Boa. Agora é só eu pegar o XP pra conseguir o último Alien do Omnitrix. Nossa, galera. Eu tô pegando muito XP, mano. Muito, muito XP. Mais de 50 de XP. Caraca, isso aqui é XP, mano. Mano, é um absurdo de XP, cara. Bom, mas agora que eu tenho tudo isso de XP, eu consigo simplesmente me transformar no Alien X do Carnitrix. Oxi, quem é você? Viu, Gax? Eu quero o Omnitrix agora. Pode entregar pra mim. Ah, Viu, Gax, eu tô com o Alien X, cara. É óbvio que eu vou te derrotar, mano. É o que verei você, moleque idiota. Tá demorou, Viu, Gax. Toma aqui, ó. Nossa, o Alien X é muito forte, cara. Nossa, galera. O Alien X é muito forte, mano. Eu derrotei o... Mano, eu derrotei o Viu, Gax, mano. Num piscar de olhos, cara. Agora, finalmente, eu posso estar zerando meu Minecraft em paz, mano. Ah, Viu, Gax. Vai pra lá, quer roubar meu Omnitrix? Logo eu que tenho o Carnitrix, velho. Ai, 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 ele nunca vai roubar meu Omnitrix. E foi desse jeito que eu consegui liberar todos os Aliens do Carnitrix no Minecraft. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, rapaziada, hoje eu quero fazer uma coisa muito, muito, muito perigosa. Chegou um novo Omnitrix aqui no nosso servidor de Ben 10. E esse Omnitrix é simplesmente o Super Carnitrix. Bom, todo mundo sabe que da outra vez que eu fiz o Carnitrix não deu nada certo. Até porque eu tenho esse braço robótico aqui graças ao Carnitrix. Porque ele me controlou e eu não consegui controlar ele. Mas eu acho que como é o Super Carnitrix, é uma evolução do Carnitrix, eu consigo estar controlando esse Alien. Eu acho que eu vou arriscar, cara. Tanto que se você vier aqui na nossa Crafting Table, você já consegue encontrar o Super Carnitrix. Que se faz com duas esmeraldas, redstone e um Carnitrix. Bom, se eu for pegar aqui na minha mochilinha, eu já tenho as esmeraldas e a redstone. A única coisa que eu não tenho é o Carnitrix. Mas tem um mini problema, rapaziada. O Carnitrix é muito difícil de se fazer. Porque ele precisa dessas obsidians de um Omnitrix normal, que é o prototipo, o protótipo. E também a estrela do Nether. Cara, eu acho que se eu pegar aqui todas as minhas coisas, eu já consigo até fazer um Omnitrix normal. Que no caso é só eu fazer aqui um relógio. E eu coloco o relógio e duas esmeraldas e tá feito o Omnitrix normal. E agora pra fazer o Carnitrix, tá faltando essas obsidians e a estrela do Nether. Bom, as obsidians eu consigo bem, bem rápido mesmo. Tanto que eu vou até pedir uma ajuda aqui pra um amigo meu, pra gente fazer uma farm de obsidia. E eu já vou aproveitar que esse meu amigo, ele é praticamente um vendedor. Ele é um mercenário, pra ser sincero. Ele é mercenário, galera. Não, vocês vão entender o quão mercenário ele é. Aqui na frente tem a lojinha do Ebert, que ele é o nosso mercenário do servidor de bem 10, ó. Lojinha Omni Ebert 10. Cara, ele fala que é uma lojinha Omni. Você entra e vê assim, o Omnitrix Reboot 1 real. Aí você vê o do Sumo 100 reais, o Mutante Rex. Não o Mutante Rex não, o Relógio do Poder 1000 reais. Até aí tudo bem, mas vocês vão entender o motivo. O Pio Omnitrix ser 10 mil é aceitável. Mas o Carnitrix ser 25 mil. O DIVEN Trix ser 30 mil. E o Biogosma ser 35 mil é totalmente sacanagem, galera. Bom, com todo respeito ao Ebert, mas mano. Quem vai pagar 35 mil no Biogosma e 25 mil no Carnitrix? Eu jogando todos os dias no servidor não tenho esse dinheiro. Se eu vou pegar aqui a minha carteira, eu tenho só 15 mil, cara. Quando eu falo que esse cara é mercenário, eu realmente não tô zoando. Tá, a única coisa que eu preciso achar é esse mercenário. Será que ele tá aqui embaixo? Ih, não tá aqui embaixo não. Tá, então vamos subir aqui. Tá, eu preciso encontrar o Ebert. Até porque eu quero ver se ele me vende algumas coisas e me ajuda a farmar um pouco de obsidia. Mas ele tá sumido, mano. Nossa, um caranguejo começou a me atacar do nada, rapaziada. Meu Deus do céu. Tá, o caranguejo no quatro braços a conta do caranguejo, né? Sacanagem. Caranguejo me bateram eu com o Super Omnitrix do Ben 10 mil. Mas eu vou chamar o Ebert aqui no chat pra ver se ele aparece. Eu acho que não tem nada melhor do que eu chamar a atenção dele mandando mensagem no chat. Que isso, meu parceiro? Chegou rápido, hein? Você viu? Cheguei com estilo, mano. Arraia jato pra ter o melhor cliente dessa vila. Que isso, agora. Na real, você tá tentando me comprar, né? Que isso, mano. Não, eu tô tentando ganhar dinheiro, né? Comprar nada, não. Cara, eu preciso de duas... Tipo, uma ajuda e uma compra. Eu quero comprar três cabeças de esqueleto novamente. Você tem, né? Tem, tem, tem. E eu quero, tipo assim, eu vou ficar quebrando o portal do Nether e você entra quando eu avisar. Você pode fazer essa boa? Tá, beleza. Qual que é a sua ideia? A minha ideia, eu vou te falar depois, pode ser? Tá, beleza, então. Beleza, ó. Quebrei aqui o portal e... Calma aí. Pode entrar de novo. Pode entrar de novo. Calma aí que um bicho do Nether, ele entrou aqui na vila, ele taca fogo, velho. Não! Entrei. Beleza, agora é só a gente sair fora de novo. Pode sair fora. Era pra você pegar o Obsidian? Era. Ah, entendi. Ah, tá bom. Você ia me vender por mal caro, mano. Eu nem tenho Obsidian pra vender, então ia ser caro mesmo. É, então. Olha esse bicho aqui, que pilantrinha. Beleza. Agora eu compro aquelas cabeças de esqueleto. Por quanto você me vende? Bom, só as cabeças? Deixa eu ver aqui na verdade. Três. Quanto eu tenho aqui? Pô, suave, mano. Eu te vendo. 500 cada? 500 cada? Ah, tá no precinho favorável, mano. 500 cada, cara. Então tá aí, ó. Calma aí, deixa eu pegar aqui minha nota. Esse é 500 cada. Quanto eu tenho que te dar? 1.500? 500. Cara, quanto é 1.500 com nota de 100 dólar? É 25, né? É 15, você lembra? É 15. Se quiser dar 25. É que eu sou youtuber, não matemático, cara. Tá aí, meu parceiro. Tá vendo? Você sabe que eu sou safado, mas eu não roubo. Não, você... Caraca, você tá com o Minitrix definitivo, mano. É, mano, gostou? Dizem que ele é o mais forte, né? Porque ele não tem nenhum bug, então eu gostei. Ele é muito bom, mano. E é isso, mano. Boa sorte. Ah, é aqui rapidinho. A lojinha deu um upgrade, ó, pra você ver. Eu melhorei os preços aqui. Eu vi, eu vou fazer... Mano, ô, depois... Cara, eu vou fazer algo que você vai gostar, mas eu não vou revelar agora, pode ser? Beleza, beleza. Ah, e só uma dica aqui pra você. A loja atualiza todo dia, tá? Todo dia? Todo dia atualiza. Que isso, tá parecendo o Fortnite, 9 horas atualizou, é? Ah, é lógico, filho. Ah, demorou. Porque é mais cedo ainda, 8 horas, pra chegar aqui, que tem um Minitrix novinho. E você colocou até um caixa aqui, mano. Pois é, o negócio tá ficando pró. É verdade, mano. Então tamo junto aí, meu rei. Beleza, falou. É nóis. Ufa, rapaziada, consegui fazer a primeira parte. Até porque eu já tenho as obsidias, tenho o Minitrix prototipo. E agora só falta enfrentar o Eater, cara. Mas não vai ser tão demorado, não. Por que não vai ser tão demorado? É só eu vir aqui, ó. Me transformo num Allen X. Eu vou entrar no Nether mais uma vez. E olha isso, mano. Quem ousa bater num Allen X, cara? A pessoa tem que ser muito maluca pra tentar tirar flecha num Allen X, cara. Que sacanagem, velho. Tá bem ali na frente o pilantrinha. Mas eu vou deixar ele lá. Até porque eu já vou chegar aqui, ó. Pra invocar. Que isso, esse bicho? Que bizarro, mano. Esses bichos vão e é muito chato, galera. Caraca, pior que eles não dão nem dano, né? Mas beleza. Já vamos colocar aqui o Eater. E eu tenho certeza, galera. Eu aposto o like de vocês que eu vou dar um tapa no Eater. Então se eu derrotar o Eater com apenas um tapa, já deixa o like, tá? Ah, se eu não derrotar, deixa o like também, tá? Ó, o Eater nasceu. Ó, ele tá ali. Um tapa, moleque. Um tapa, moleque. Toma! Ai, é o Allen X, né, galera? É o Allen X. Não tem jeito. Deixa eu pegar aqui a estrela do Nether, né? Cadê a estrela do Nether? Será que tá no meu inventário? Não, não tá no meu inventário. Cadê a estrela? Achei, achei aqui a estrela do Nether. Vamos pegar. E agora eu posso voltar pra tá fazendo o meu Carnetrix, mano. Porque eu não gosto de ficar no Nether, não, galera. O Carnetrix aqui tem muito mob, mano. Esses mob aqui enchem o saco, velho. Agora eu posso me transformar e faço o meu Carnetrix. E agora que eu tenho o Carnetrix aqui na minha mão, eu não posso equipar ele. Até porque se você equipou o Carnetrix, não desequipa. A não ser se você for de base, né? Se você for de base, aí o Omnitrix sai do seu pulso. Mas eu não quero ir de base, não. Então eu nem vou equipar ele e já vou aqui, ó, fazer o Super Carnetrix. E chegou a hora de eu colocar essa belezinha aqui. Que, meu Deus, o Super Carnetrix é simplesmente bizarro. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien do Carnetrix. Até porque vocês já estão cansados de saber. Mas aqui no nosso servidor de BDX, a cada XP, eu desbloqueei um alien. E como eu tô com o Omnitrix novo, eu tenho zero XP. Ou seja, eu preciso ir atrás de XP. Cara, e pra conseguir XP, mano, eu acho que eu já vou tentar achar uma caverninha mesmo. Vou até pegar aqui essa espada. E eu vou ver se eu encontro algum mob que dá XP, rapaziada. Tipo, algum mob de boa. E depois eu posso até vir aqui com o Ben 10 mil pra fazer uma missão diária, véi. Porque fazer missão diária, cê é louco. Vai ser da hora demais, mano. Depois que eu liberar o meu primeiro alien do Carnetrix Supremo, né? Do Supremo Carnetrix. Caraca, véi. Quem imaginou o Crazy M7 com outro Carnetrix aí? Mas, beleza, ó. Aqui eu já tô encontrando uma caverna. Ih, na real é uma caverna fake. Ela nem mob tem, cara. Essas galinhas aqui, esses galos que eu nem sei o que querem, são mobs pacíficos. Então nem adianta eu derrotar eles. Ó, mas ali, ó, tem aquele galo ali, ó. Aquele galo ataca. Ele é meio forte, mano. Tentar derrotar ele que com certeza eu vou conseguir um XP derrotando esse bicho. Sai, sai. Ó lá, ele é forte, ele é forte. Uh, derrotei. Será que eu peguei um XP? Cadê o XP dele? Ih, fui iludibriado, galera. Ele nem dropa XP aqui, pilantra, mano. Cara, então eu vou tentar pegar XP da forma original do Minecraft, né? Derrotando um peixe, mano. Eu sei que o peixe anda tudo junto e dá muito XP, cara, derrotar peixe. Só que o único problema é que não tem peixe aqui no... O mar não está pra peixe, né, galera? O mar não está pra peixe, mas o mar está pra Drawned que eu acabei de encontrar um aqui. E com certeza derrotando esse Drawned eu ganhei um XP. Dropa aí. Cadê o XP? Perfeito, um de XP, galera. Falei que era só derrotar um Drawned. E agora eu consigo ver qual é o primeiro alien desse Omnitrix aqui, do Supremo Carnitrix. E o primeiro alien é o Fogo Fato. Caraca, olha esse Fogo Fato, moleque. E ele ainda tem a forma Suprema. Mano, que relógio da hora, mano. Que relógio da hora, velho. Mas beleza, então, mano. Eu tenho um Alien Supremo e tenho o Carnitrix. Que isso? Eu fiquei gigante. É, galera, é o Carnitrix, né? O Carnitrix tem dessas. Ninguém sabe o que o Carnitrix pode fazer com a pessoa, né? Agora eu nem sei como eu vou voltar ao meu tamanho normal, galera. Talvez se eu colocar o meu Omnitrix antigo eu consigo ficar do meu tamanho normal. Vamos ver aqui. Ih, boa. Diminuí de tamanho. Tem que tomar cuidado com esse Carnitrix, galera. Ele é perigoso. Mas pelo que eu tô vendo, ele é bem menos perigoso do que o outro Carnitrix. Até porque eu não sei se vocês se lembram. O outro Carnitrix eu não conseguia nem controlar os aliens. E pra quem não assistiu o vídeo que eu fiz o Carnitrix normal e ele me dominou. E eu acabei ficando com esse braço robótico. É esse vídeo aqui, tá, rapaziada? Então vai na playlist da série que vocês vão assistir um episódio muito massa do Carnitrix. Bom, rapaziada, mas eu ainda tenho apenas um alien do Carnitrix. Cara, eu acho que eu vou tentar pegar mais XP do Carnitrix derrotando o Mutante. Até porque o Mutante é facilmente encontrado ou em floresta, ou em praia, ou em dungeons. E eles dão, tipo, uns 16 de XP derrotando apenas um. E como esse daqui é o Super Carnitrix, tem a forma suprema, eu acho que eu consigo derrotar numa boa, cara. Eu acho que eu consigo derrotar numa mãozinha com açúcar. Galera, eu não encontrei um Mutante, mas aqui na minha frente tem um dragão. E eu acho que pode ser perfeito eu derrotar o dragão pra conseguir XP, mano. E ele já tá até ficando bravo. Então vamos, fogo fato! Tá, eu acho que eu não tomo fogo com fogo fato, né? Não tomo dano de fogo, esse daqui é um dragão de fogo. Se eu tomar dano de fogo com usando fogo fato, eu vou ficar, mano, bolado. É sacanagem, né? Mas vem, dragãozinho, vem, dragãozinho. Voa não, voa não, seu pilantra. Ih, se ele voar complicou porque o fogo fato não voa, galera. Tentar aqui jogar o fogo nele. Vamos lá, só que ele é de fogo, né? Então eu vou tentar jogar planta. É, eu não tô mudando pra fogo, galera. Eu não tô mudando pra fogo. Tipo, ele joga esses negócios aqui, ó, mas eu não pego fogo, ó. Tanto que eu tô aqui num lugar cheio de fogo, eu não pego fogo. Então é bem de boa. O único problema é que o dragão voando aqui vai ser difícil de derrotar ele. Mas beleza, derrotei aqui o dragão. Peguei aqui mais dois XP, ou seja, liberei mais dois aliens. E também peguei aqui bastante dinheiro, que pode ser bem útil porque temos um mercenário na nossa vila. E com esses dois XP eu consegui desbloquear o Ernormossauro do Carnitrix, que também tem a forma supre... Ah, eu tô explodindo tudo. Meu Deus do céu. E a forma suprema dele é bem da hora, o único problema é que ele é anãozinho, né? Como o Carnitrix, ele é tipo um Omnitrix prototipo da primeira versão, ele tem vários bugs. Tipo o Omnitrix do clássico e do reboot. Então eu acho que é por isso que o Ernormossauro aqui é pequenininho, né? Até porque não é o definitivo e não tem bugs. E o outro alien é simplesmente o Bala de Canhão. Vamos ver o formato bola. Uh, da hora. Forma suprema. E... Caraca! Que alien da hora, mano! Nossa, gostei! Gostei, gostei! Eu acabei de liberar novos aliens do Carnitrix. Tá faltando apenas um alien pra liberar pra ter 100% desse Carnitrix. Mas eu acho que tem uma forma mais interessante da gente conseguir testar os poderes desses novos aliens. E no caso é vindo aqui na casinha do Ben 10.000. Até porque aqui na casa do Ben 10.000 você pode pegar uma missão diária. E eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser a missão de hoje. Ele sempre passa missões muito boas. Então, beleza. Vamos pegar aqui a missão diária. Olá, Crazy! Tenho uma missão muito boa pra você. Dentro das cavernas tá a Aranha Rainha. E ela está causando muitos problemas com tecnologia alienígena. Derrote ela e ganhe sua recompensa. Caraca! Simplesmente Aranha Rainha. E eu, pô, sou o maior fã do Homem-Aranha. Então eu acho que não tem pessoa melhor pra resolver esse problema. Mas antes de tá fazer a missão diária do Ben 10.000, teremos o nosso cantinho dos inscritos. Sim, rapaziada, é o momento que vocês mais aguardam. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Gonçalo Antônio. Que fez esse desenho sensacional de metade Crazy M7 e metade LX. Muito obrigado, maninho. Seu desenho ficou incrível. Deus abençoe, meu rei. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Guilherme Mendes. Que fez simplesmente um desenho genial, que é o Crazy 17 e o Crazy 107K. Caraca, maluco. Esse ficou insano, hein? Muito obrigado, maninho. Deus abençoe sua vida. Teremos também o desenho do Enzo Castro. Que fez simplesmente o Super Canitrix. Sim, o Omnitrix desse vídeo. Olha que coisa boa. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. E Deus abençoe. Teremos também no nosso cantinho dos inscritos o Gojo e o Pedro Animes. Que são dois membros aqui do canal. E eu sei que vocês devem estar se perguntando nesse exato momento. Crazy, como é que faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito simples. Até porque tem duas maneiras. A primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos do canal e recebe vários outros benefícios. Como acesso antecipado dos vídeos, grupo exclusivo no Discord, spoilers e muito mais. Então o modo membro tá aqui na descrição. Primeiro link, tá? E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, no Photoshop, no celular, tudo. Qualquer desenho vai aparecer aqui no nosso cantinho dos inscritos. Antes de voltar com o vídeo, eu vou passar uma palavrinha. Jeremias 1.5 Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu o desliguei, profeta as nações. Bom, agora podemos voltar com o vídeo. Tá, pelo que o Ben 10.000 falou. Que que é isso? Tá, aqui tá perigoso, cara. Eu vou virar já o bala de canhão, que eu tô com um pouco de medo. Mas que bicho é esse? Meu Deus do céu, mano. Tem uns bichos... Caraca, tem bastante minério aqui. Mas tem uns bichos muito bizarro, rapaziada. Que isso, velho? Peraí, é aldeões? Nossa, aranha rainha. Tá acabando com aldeões, galera? Nossa, mano. Eu tenho que descobrir uma forma de deixar eles ao normal. Olha isso. E eles não voltam ao normal, cara. Caraca, mano. Mano, essa aranha rainha aqui tá de tiração, velho. E o pior é que eu tô ouvindo o barulho dela, mano. Eu acho que eu vou sair quebrando pra ver se eu encontro, rapaziada. Até porque eu tô ouvindo o barulho da aranha rainha. Tô ouvindo um barulho muito alto de aranha. Mas eu não tô enxergando nada, cara. Eu não tô conseguindo ver onde ela tá. Ó, tô ouvindo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir também, mas beleza. Vou continuar cavando. Vai saber, eu encontro alguma coisa. Ó, galera. Será que eu encontrei? Será que eu encontrei? Deixa eu ver. Nossa! É ela! É ela! Nossa, tô preso na teia. Ai! Supremo! Que isso! Beleza! Nossa, ela tá soltando muita teia aqui, galera. Pega espada. Nossa! Caraca, eu acho que eu derrotei ela. Meu Deus, quanta teia, velho. Quanta teia! Mano, não é possível que eu já derrotei ela, velho. Beleza. Se tá saindo aqui... Cara! Oh! Que isso, mano! Aranha rainha é muito cabulosa, velho. Cara, eu acho que não é só isso não, galera. Porque eu tô ouvindo muito barulho de aranha ainda, cara. Mas pelo menos provou que o bala de canhão é muito forte, velho. Tipo, muito, muito, muito forte mesmo. E olha isso. É muito... Mano, é muito minério, cara. Eu acho que eu nunca mais vou precisar ir atrás de esmeralda, velho. Porque essa aranha rainha aqui tá ótima. Vou aproveitar e vou me transformar num eco eco que eu ainda não mostrei. Olha os dentes, mano. Olha aí, tem várias bocas, velho. E aí eu vou ficar um... Nossa! Supremo mais forte do Carnetrix. Olha isso. Que isso, absurdo. Na real, será que o Supremo mais forte do Carnetrix é o eco eco, né? Até porque no universo de Ben 10, o próprio Ben 10 fala que o Supremo mais forte é o eco eco. E olha esse barulho. Tem outra aranha rainha aqui, galera. Ou essa não era a rainha, mano. Mas eu quero estar testando a força do eco eco, velho. Mas antes eu quero pegar todos os minérios. Não sou bobo? Tá, aqui não tem nada. Vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui tá com medo, hein? Vamos ver. Abre. Não seja armadilha, tá? Não tem nada também. Aqui tem esmeralda e ouro, que vai ser muito útil pra minha jornada. E aqui tem muita esmeralda. Cara, eu vou sair daqui com mais de um pack de esmeralda, mano. Com certeza, velho. Tá, mas eu vou ter que ir em busca de outro, mano. Outra coisa. Porque, olha isso. Eu acho que essa aranha rainha aqui não era verdadeira, não. Pra ser bem sincero. Porque eu tô ouvindo muito barulho e tem os túneis ainda, né, mano? Eu vou continuar explorando essa caverna aqui, velho. Tanto que também nem apareceu missão concluída, né? Senão iria aparecer se eu tivesse completado. Então eu acho que não foi a aranha rainha verdadeira. Mas eu tô ouvindo muito barulho, galera. Muito barulho de aranha rainha por aqui. E será que eu encontrei? Eu tenho que tomar cuidado, velho. Tomar cuidado pra explorar. Porque eu não sei o perigo que tá me aguardando, cara. Eu não consigo salvar mesmo esses villards, velho. Caraca, velho. Ih! Cai na teia aqui. E tem uma senhora ali, ó. Toma, 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 toma. E ela tá definindo uns baús. Toma. Caraca, será que ela não quer lutar comigo? Essa é boazinha? Eu acho que essa é boazinha. Será que é boazinha? Não tá me atacando? Ou será que só tá presa mesmo? Será que se eu soltar ela, ela me ataca, galera? Até porque eu não quero derrotar. Vai saber se essa seja do bem. Eu acho que essa é do bem, galera. Eu tenho quase certeza que essa é do bem. Ó, não me atacou. Se eu atacar, não me ataca. Mas eu vou derrotar de qualquer jeito. Não tô nem aí. Tô com carne trix, né, mano? Tô com carne trix. Então, carne trix não tem perdão, não. E, ó, até apareceu na tela, galera. Então eu tinha que derrotar ela. Só que, mano, eu não sei se é uma missão verdadeira, não. Porque ela não aparentava estar causando problemas, não, né? Eu acho que ela ficou com medo, né? Até porque, ó, o alien, que bizarro que eu tô usando, velho. Bom, galera, eu consegui criar o super carne trix. Controlei ele, liberei todos os aliens e ainda testei os poderes. Então eu estou ficando cada vez mais forte. Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10. E, rapaziada, hoje eu estou com vários planos aqui na minha cabeça. E o primeiro deles consiste em evoluir o meu Omnitrix, né? Até porque esse Omnitrix aqui que eu tô na minha mão é simplesmente o super carne trix. Sim, galera, aquele carne trix que vocês tanto conhecem. O terrível carne trix. E aqui no nosso servidor de Ben 10 eu evoluí ele, né? Tanto que agora eu tô conseguindo controlar porque ele é um Omnitrix evoluído, né? É o super Omnitrix. E esse super carne trix me dá quatro aliens. Que, no caso, é o fogo fato. Também tendo a sua forma suprema. Caraca, que doideira, hein? Tem o Enormossauro com a forma suprema. Ih, eu tô explodindo o mapa, meu Deus. É, pelo menos eu não explodi nada. Temos também o Eco Eco, que na minha opinião é o mais feio, mas também o mais da hora. E se liga que forma suprema épica, mano. É a minha forma suprema favorita. E, por último, o Bala de Canhão. Que tem esse mega sorriso. E também sua forma suprema. Bom, galera, todo mundo sabe que ter o carne trix é algo muito da hora. Ainda mais conseguir controlar ele. Meu Deus, o caranguejo. Pô, caranguejo. Ninguém interrompe o Crazy 1007 enquanto ele tá falando, cara. Por isso eu vou te derrotar. Mas vamos voltar ao assunto. Bom, ter o carne trix é muito legal. Ainda mais controlar ele. Mas todo mundo sabe que o carne trix não é o Omnitrix mais forte. E tá muito longe de ser o mais forte. E é por isso que eu preciso tirar informações. Bom, aqui na frente tem simplesmente a casinha do Herbert. Sim, aquele Herbert ali. E no nosso servidor ele tem uma loja de Omnitrix. Ele vende quase todos os Omnitrix. Tanto que tá aqui, ó. Lojinha Omni, Herbert 10. E tem vários e vários Omnitrix. Tipo, muitos e muitos relógios. Todos com preço. E o valor tudo ajustado. Tem até uma parte de baixo que eu nem sei se já tá pronta. É, não tá pronta ainda. Mas que ele tem muitos Omnitrix e ele entende bem do assunto. Todo mundo já sabe. E aí, mano, eu já ia perguntar o que a gente tá fazendo aqui. Mas aqui é meio que uma loja, né? Então seja bem-vindo a Omni... Omni lojinha? Cara. Aqui posso te ajudar? É que eu queria falar com você, Herbert. Bom que você já me interrompeu. Que eu tava falando que você é uma pessoa muito sábia. Porque você tem uma loja de Omnitrix. Então ninguém sabe mais de Omnitrix do que você, cara. Só o Azimuth. Mas tudo bem. É mais ou menos por aí mesmo. É verdade, né? Só o Azimuth. Assim, eu tô aqui com um super Carnitrix da minha mão, tá ligado? Que é um... Carnitrix evoluído. É, mano, o que que você não tem, né? O que que você não tem? E assim, meu parceiro. Eu queria saber... Eu sei que, tipo, o super Carnitrix, ele é legal... Ô, foi mal. Ele é legal, mas ele não é forte. Eu queria, tipo, uma opinião sincera sua. De qual Omnitrix é, tipo, o mais forte assim que você me recomenda. Mano, esse daqui que eu tô usando mesmo, velho. O recalibra... O recalibra... Não, o definitivo? O definitivo, exatamente, mano. Porque, bom, no meu ponto de vista, desde que eu tô usando ele... Ele me pareceu ser o Omnitrix mais poderoso daqui. É, os aliens é no alge e ele não tem bugs, né? Então... Ele não tem bug nenhum, mano. Ele é perfeito, sinceramente. Ô, não. Não tem nada a reclamar dele, sinceramente. Nada, nada, nada. Bom, já que você me respondeu sinceramente, eu quero te contratar um serviço. Opa, quer comigo mesmo? E aí? Vamos ver. Então, galera. Porque, pra quem não sabe, o Herbert também é um mercenário. Então, pagando bem, que mal tem. Ele faz tudo que a gente pedir. Assim, meu parceiro Herbert. A gente tem a nossa vila dos heróis. O Rino se revelou vilão. O Gabis também é vilão. E, bom, se eles não estão morando na vila, em algum lugar eles estão morando, né? Faz sentido, né, velho? Será que eles têm, tipo, uma vila dos vilões ou algo assim? É isso que eu quero saber. Eu te contrato pra você descobrir o que eles têm, o que eles estão fazendo, aonde eles moram. Se eles... Tipo, algo assim, tá ligado? Tá, mas é pra mim fazer alguma coisa? Destruir? Não, não, não. Só passar a informação mesmo. As coordenadas e falar o que eles estão fazendo. Ah, show, mano. Rapidinho, então. Já, já eu te entrego essas informações aí. Ah, e quanto você cobra? Mano, já que é pra mexer com os vilões, eu vou te cobrar quatro pilas. Quatro reais? Ufa, melhor. Quatro mil, né? Quatro mil? É lógico, velho. Pô, vocês têm noção do tanto que eu vou ter que andar? É verdade, né, mano? Você tem que procurar, cara. Tá, quatro mil, então. Eu tenho que pegar aqui 40 notas de 100 dólares. Mano, você virou a pessoa mais rica do mundo. Tem menos tempo de servidor. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, se não for muito pessoal. Quanto você tem na sua carteira? Mano, é mais de 60 mil, viu? Mais de 60 mil? Você tem noção que eu sou a primeira pessoa que tá no servidor? E agora, exatamente, eu tenho 11 mil, que alguém acabou de roubar 4 mil, meu? Pois é, velho. Bom, mas eu espero pegar o resto aí, então, né? Se tem dinheiro, dá pra gastar. Mano, desde quando você chegou no servidor, eu nunca consegui chegar no 20 mil, cara. Nossa, velho. Que bom, velho. Bom que minha fama tá alta, então. E aí, vai comprar algum Omnitrix hoje aqui? Não, Omnitrix não. Não, mas assim, se você fechar uma nave do Kevin aí, mano, um dia eu compro, hein? Hum, pode deixar que isso aí já tá sendo produzido, mas eu não posso falar muito não. Demorou, então. Tamo junto, velho. Sim, rapaziada. Eu contratei um serviço de espionagem do Herbert. Até porque ele é um mercenário, então um espião não vai ser problema nenhum pra ele. Eu não sei se vocês se lembram disso, galera, mas aqui no nosso servidor de Ben 10, ele é feito de heróis e vilões. E os vilões estão começando a aparecer. O Gabs roubou os meus Omnitrix secretos e explodiu a nossa vila. E o Rhinos simplesmente declarou guerra. Então, antes dos vilões agirem, eu acho que compensa mais os heróis agirem primeiro, né? Tipo, dar um ataque surpresa neles. Ou pegar eles prevenidos. Qualquer informação é necessária e suficiente pra nós. Porque, pô, até agora os vilões só atacaram e a gente só conseguiu se defender. Eu acho que tá na hora de nós atacar, né? E é por isso que eu tenho que ficar mais forte e evoluir o meu Omnitrix. Então já vamos começar o nosso processo e preparamento pra fazer o Omnitrix mais forte. Bom, pra fazer aqui o Omnitrix definitivo, eu preciso de um Omnitrix recalibrado. E pra fazer o recalibrado, eu preciso de um Omnitrix clássico. Bom, creio eu que aqui nessa mochila que eu tenho, eu devo ter as coisas, né? Até porque, mano, eu tô vivendo há muito tempo e se eu não conseguir fazer um Omnitrix é sacanagem. Ó, vou pegar aqui na minha mochila ouro. Eu acho que eu não vou ter redstone, galera. Eu acho que eu não vou ter redstone, mentira, cara. Tá, vou tentar fazer aqui o relógio normal. Eu nem consigo fazer o relógio normal? Ah, consigo. Mas, ó, vamos fazer então aqui um relógio normal. Eu vou transformar em Omnitrix. Será que eu vou conseguir fazer ele ser recalibrado? E no recalibrado tá faltando simplesmente só uma redstone, cara. Ai, ai, ai. Chegou a hora de fazer o que eu mais odeio. Sim, galera, o Crazy 1007 está minerando. E simplesmente com eco-eco, cara. Um eco-eco do Carnitrix minerando. Alguém já chegou a pensar no Ben 10? Coe-eco-eco minerando? Bom, eu nunca. Agora, a única coisa que eu realmente preciso é encontrar uma redstone, cara. Vou até virar Supremo pra voar. Eita, explodi tudo. Foi sem querer. Mas eu até virei aqui Supremo pra voar. Que eu acho que voando eu consigo achar a redstone mais rápido. Nossa, ainda tem uns monstros aqui bem esquisitos. Pô, se falar que nessa mega caverna gigante não tem uma redstone, mano, eu vou ficar muito chateado, galera. Porque eu tô andando. Que isso, véi? Que bicho bizarro, mano. Mas então, eu tô andando bastante e eu não encontrei até agora nenhuma redstone, cara. Redstone tá em falta na caverna. Olha isso, eu ando, ando, ando e não acho. Bom, eu tive um plano pra conseguir pegar mais redstone. Nossa, pior que eu não tenho mais nem tocha aqui pra iluminar, galera. Tô realmente pobre do pobre, cara. Tá, mas vamos colocar nossa bolsa aqui. Vou guardar o Carnitrix, vou pegar o Omnitrix Supremo. Vou me transformar no Armatu. E agora, o que que eu vou fazer, galera? Ele quebra tudo com apenas um tapa, ó. Toma, ó. Ele é tipo o Saitama versão quebrar bloco. Eu acho que eu vou sair procurando, tipo, quebrando nem que eu quebrei o mapa todo assim. Só até eu conseguir achar a redstone, cara. Porque, pô, se eu não tô conseguindo achar na caverna, eu tenho certeza que quebrando eu vou conseguir achar. Porque tá realmente muito difícil de encontrar a redstone, véi. Nossa, galera, eu achei, mano. Eu simplesmente cheguei na Bedrock pra achar essa redstone. Tá, mas agora vamos fazer aqui uma picareta, né? Até porque a gente não consegue pegar na mão. Perfeito. Agora é só pegar essa redstone aqui. Ô, coisa boa, cara. Nunca foi tão difícil assim achar redstone na minha vida, véi. Agora, finalmente, eu posso voltar pra casa. Bom, mas agora que eu tô em casa, eu posso simplesmente fazer o Omnitrix recalibrado e evoluir pra Omnitrix definitivo. Reza a lenda que esse é o Omnitrix mais forte de todos. Eu quero testar. Bom, vocês já estão cansados de saber, mas aqui no servidor, cada XP é um alien de um Omnitrix. Bom, então eu quero pegar pelo menos um de XP pra ver qual é o primeiro alien que eu desbloqueio, cara. Eu acho que nenhuma forma é mais rápida de eu pegar XP do que derrotar peixe, mano. Creio eu que derrotando esses peixes aqui eu vou conseguir pegar muito XP, que vai ser o suficiente pra eu já liberar o primeiro alien. Ó, tô pegando aqui o XP. Tem... Ô, tem um Drawnage aqui. Putz, o pior é que eu tô sem armadura, galera. Pra derrotar esse Drawnage tal vez... Ah, ele tá com uma vara de pesca, mano. Então vai ser bem de boa derrotar. Consegui aqui um de XP. Vamos ver se eu consigo pegar dois. E não consegui pegar dois por pouco, galera. E vamos ver o primeiro alien que eu liberei. Que no caso foi o Chama. Caraca, fazia tempo que eu não usava esse alien aqui, hein. Mano, o Chama na água não vai dar muito certo, né. Mas eu tô muito ansioso pra pegar mais um XP. Vou até pegar aqui dessas Lula. Que eu quero só um XP. Calma aí, Lula. Aê, boa. Vamos pegar aqui. E agora eu tenho dois, será? Não, ainda não tenho dois de XP. Então vou derrotar mais outra Lula. E agora eu tenho dois de XP, galera. E o segundo alien é o Choque Squad. Que já é bem poderoso e muito bonito. E vocês sabem o porquê desse Omnitrix é tão incrível? Se vocês forem ver aqui, galera. Ele tem diversos e diversos alienígenas. Tipo, é o Omnitrix que mais tem alien. Tanto que tem muitas e muitas páginas. Se eu for parar pra contar, galera, não vai dar certo. Na real, eu vou fazer essa conta aqui, ó. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Galera, tem 97 aliens nesse Omnitrix. Que absurdo, cara. Bom, eu acho que tá na hora de eu pegar algum XP pra liberar mais aliens. E eu sei o lugar perfeito onde eu posso conseguir isso. E eu estou falando da nossa casinha do Ben 10.000. Sim, aquele cara ali. Pra quem não sabe, rapaziada, simplesmente aqui a casa do Ben 10.000 é a casa dos encanadores. Então, falando com ele, eu consigo pegar uma missão diária. Tanto que já tá aqui, ó. Missão diária. E com essa missão diária, provavelmente, eu vou conseguir ganhar XP. Então, vai acabar me ajudando bastante. Ajudando o Ben 10, eu acabo me ajudando, né? Então, isso é bem útil. Então, vamos pegar aqui a nossa missão diária com o Sr. Ben Tennyson, ou Ben 10.000. Olá, herói encanador. Hoje tem uma missão muito boa para encanadores fortes. Pandas de Jade estão querendo fazer uma rebelião e atacar outras vilas. Derrote os pandas para evitar o ataque ao viraleio. Ao viraleio. Caraca, é difícil falar vilarejo, hein? Bom, evitar um ataque de panda, eu acho que vai ser perfeito para quem tem o Omnitrix definitivo. Ou, melhor dizendo, o melhor Omnitrix de todos. Tá, vamos lá impedir essa guerra de pandas, né? Rapaziada, eu acho que é aqui que os pandas... É, acho, não. É certeza, eles estão vindo me atacar, eu acho. Meu Deus do céu. Eles já notaram minha presença e estão muito bravos comigo. Tá, vou me transformar aqui no Choque Squad. Vou pegar aqui minha espada valente e vou para cima, mano. Vou para cima, solta aqui o poder. Toma! Nossa, galera, o Choque Squad é muito forte. E, cara, eu quase não tomo dano, né? Porque é um alien no auge, mano. O alien no auge é muito forte, mano. Se bem que esse expanda aqui... Beleza, peguei mais XP. Não deixa para trás, não, mano. Ô, né? Tem uma armadura malada, velho. Deixa eu ver o outro alien que eu liberei. Eu liberei o Blocks. Nossa, mano, o Blocks é da hora. O bom é que o Blocks tem muita resistência, galera. Então, para eu tomar dano aqui, mano, vai ser bem difícil. Fora que eu tenho Regenero. Cara, que Omnitrix roubado, mano. Cura aqui a espada, cura aqui a espada. Ih, eu não tenho outra espada para curar, então pega outra. Ó o Blocks aqui, mano. Arrebentando os Pandajad, velho. Beleza? Vai, vai. Nossa, se bem que eu acho que o Choque Squad era mais forte, hein, galera. Bom, derrubei mais um. 4 de XP. Cara, eu quero ver o próximo. Opa. Vai, Panda, vai, Panda. Nossa, nem diante eu ficar aí fazendo esse barulhinho aí esquisito. Derrotei mais um. E vamos ver o XP. Opa, 5 de XP. Deixa eu renovar aqui uma espada. Perfeito. E agora eu quero ver quem eu liberei. Liberei o Grava-Ataque. Esse é muito forte. Se bem que aqui no Minecraft ele não tem tanto coração de vida, não. E os efeitos, é, os efeitos estão legais. E também o Hernormossauro. Então, beleza. Vamos lá derrotar eles, mano. Certeza que o Hernormossauro derrota, cara. Certeza que o Hernormossauro consegue derrotar esses dois Pandas que estão aqui, velho. Vamos lá aqui e toma. Ih, rapaziada. Esse Pandas aqui, ele não quer guerra, mano. Acho que ele só tá querendo paz. Então, beleza. Eu vou deixar ele por aqui. Tanto que eu já nem tô conseguindo bater nele. E vamos tentar derrotar esse Pandas aqui. Esse daqui quer guerra. Esse quer causar maldade. Boa. Vamos derrotar. E, nossa, já derrotado? Que isso, velho. O Hernormossauro é muito forte, mano. Mas muito forte mesmo. E ainda peguei esses fragmentos de Jade. Será que eu consigo fazer uma calça com o fragmento de Jade? Mano, se eu conseguir fazer uma calça, velho. É, eu não consigo. Mas, ó, dá pra fazer aqui. Ah, a calça precisa de ouro e de minério, galera. Nossa, que da hora, mano. Bom, mas eu consegui aqui essa roupa de Jade, que é bem da hora, muito SP. E eu acho que o líder deles tá aqui ainda, mano. Eu vou tentar trocar uma ideia com ele. Que isso, hein, Panda Rei? Tamo junto, aliado. Eu sei que vocês são parceiros dos encanadores, nunca faz maldade. Tanto que vocês trabalham pro bem, mas, é, os novatas é sempre difícil, né? Mas, beleza. Vou pegar aqui, então, o meu prêmio, né? Até porque eu salvei vocês. Então, não custa nada sair. Valeu, tô indo embora. Meu Deus, galera. Só tem pessoas loucas hoje em dia. E, rapaziada, eu consegui liberar do chama até o rat. Mas eu quero liberar mais aliens, até porque eu tô bem curioso desse Omnitrix. E também quero testar mais os poderes. Então, eu acho que seria perfeito a gente lutar contra um mutante que seja totalmente novo e totalmente perigoso. Cara, eu acho que chegou a hora de eu ir atrás dele. Bom, mas antes de eu ir liberar e testar nossos novos poderes, chegou o momento que vocês tanto gostam. Sim, estou falando do nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito aparecendo aos cantinhos dos inscritos é o Arthur, que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 com o seu super Omnitrix. Muito obrigado, Arthur. Eu gostei muito do seu desenho. Deus abençoe, irmão. E o segundo inscrito é o Hugo, que fez um desenho sensacional do Crazy 1007 com a sua nova skin e o seu novo braço robótico. Caraca, Hugo, seu desenho ficou incrível. Muito obrigado e que Deus ilumine a sua vida. E também teremos o Ryan. Ou Ryan. Caraca, esse nome é bonito, hein. Que fez o Ben 10 na versão Crazy 1007 usando o Omnitrix Aranha. Cara, foi muito criativo o seu desenho e eu gostei demais, mano. Deus abençoe sua vida, Marinho. E teremos também o Tarajo e o Chris Silva, que são membros aqui no canal. E vocês devem estar se perguntando nesse exato momento. Crazy, como é que faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito simples, até porque tem duas formas. A primeira delas é você me seguindo no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento e mandando qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no Photoshop, celular, qualquer coisa. Qualquer desenho entra no cantinho dos inscritos. E a segunda delas é se tornando um membro. Todos os membros aparecem em todos os cantinhos dos inscritos em todas as séries. E também recebe vários outros benefícios, como grupo exclusivo, vídeos antecipados, spoilers, Adam Packs e todos os modpacks que eu jogo. E o do membro tá aqui no primeiro link da descrição. Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos passar uma palavrinha. Gênesis 12.3 Em ti, todas as famílias serão abençoadas. Agora a gente pode voltar pro vídeo e caçar aquele mutante. E logo ali na frente, galera, até pegar minha luneta, né? Ali na frente se localiza um boss, na real um mutante, que ele é mais forte do que o padrão dos mutantes. Tá, eu espero que ninguém tenha derrotado ele, né? Até porque é bem visível, é só você ver no deserto, que tá ali, ó, bem na frente da esfinge, cara. Pô, como ele é de areia, eu acho que o friagem é perfeito pra derrotar ele. E esse friagem, mano, ele divide muito opiniões, né? Ah, ele já tava atacando, mano! Eu falo que esse bicho aqui, ele é venenoso, galera, ele é venenoso, mano. Ele é cruel, esse daqui é cruel, galera. Esse daqui, mano, ele não perdoa não, mano. Mas derrotar ele vai ser melhor ainda. Já congela ele aqui esse otário. Vai, derruba, 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 derruba. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô derrotando quase todos em um tapa. Sai, 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 sai. Congela ele. Congelei. Beleza, agora que ele tá congelado, eu posso arrebentar ele pelas costas, mano. Boa, derruba uma vez. Caraca, ele dropou. Beleza, deu... Nossa senhora, até fiquei gago aqui, cara. Que isso? Ele dropou uma pá, mano. Vou guardar aqui essa pá. Pô, vamos colocar aqui o meu negócio de Jade? Ah, eu não consigo colocar de Jade, né? Porque eu tenho a Elytra. É verdade, o... Friagem voa. Mas beleza, vamos... Então, congela mais uma vez. Cara, que além bom, né? É só congelar e vir aqui bater, mano. Que o bicho fica lentão, véi. Ele nem vai conseguir andar, ó. Ele dá esses daninhos, mas é bem irrelevante. Será que ele foi derrotado? Não foi derrotado. O problema é que ele me dá fome, galera. Cara, ele é realmente um mutante mais forte, mano. Ele é mais forte que o padrão. É porque esse Omnitrix, ele é realmente muito forte, cara. Eu tenho que agradecer o Ebert por ter me passado essa dica. Mano, que Omnitrix bom, véi. Esse Omnitrix é realmente muito bom, cara. Porque, tipo... Pô, eu tô com friagem, né? Um alien forte, né? Um alien ok, legal. Mas eu não tô tomando quase nada de dano pra um mutante que visivelmente é mais forte do que os outros. Ih, que isso. Muito XP, galera. Simplesmente 15 XP, cara. Quero só ver os aliens que eu liberei, mano. Mas antes, eu vou voltar a falar o que eu queria dizer, né? O friagem divide muitas opiniões. Tem pessoa que gosta daquele, do Força barra Subremacia alienígena. E tem pessoas que gostam do Omniverse. Cara, eu particularmente acho o designer do Subremacia alienígena o mais da hora. Mas eu não acho o zoado do Omniverse, não. Eu acho da hora ele ser, tipo, grandão. A ideia é massa. Mas comenta aí, qual vocês preferem? O friagem de Omniverse ou o friagem de Supremacia alienígena? Eu prefiro o Supremacia alienígena, mas também gosto do outro. Ele é ok. Tá, mas vamos ver o que realmente importa. Que é, no caso, os aliens que eu liberei. Ó, eu tenho aqui o Chama, Choque Squad, Blocks, Grava Attacker, Nomossauro, Friagem, Ratch, Ameaça Aquática, Astrodatilo. O pior, o Vampiro, Glutão Puro e Glutão Turvo, cara. O Glutão Turvo. Eu não sei qual é a diferença dos dois, né? Tipo, aqui na Adam. Mas aqui... Eu não sei se também vai ter diferença. É, não tem diferença alguma, não. Só muda que um é mais verde do que o outro. Cara, dá hora já ter liberado vários e vários aliens desse Omnitrix aqui, mano. Ele realmente vai ser da hora de se testar. E eu acho... Calma aí. Crazy, vem pra vila. O Herbert tá me chamando. Bom, coisa boa não deve ser, né? É melhor eu ir rápido. Crazy! Ô, parceiro! Mano, você é meio que... Eu ia falar canção para os meus ouvidos, ou luz para os meus olhos. Eu não sei qual é melhor, cara. Isso ficou estranho. Mas enfim, assunto sério. Assunto sério. Tá, pode falar. Eu descobri o que você queria. Você descobriu o quê? Eu descobri tudo. Eu descobri literalmente todos os segredos dos vilões. Como assim? Todos os segredos dos vilões? Velho, eu descobri o Omnitrix que eles têm, a base, as coordenadas. Sei como que é. Mano, eu sei de tudo. Eu sei até as dungeons que tem lá perto. Cara... Mano, eu acho que você foi a melhor pessoa que eu já contratei na minha vida, cara. Meu amigo... Eu sei literalmente tudo, velho. Inclusive, agora eu tenho uma sorte lá. É porque basicamente eu enganei o Rindus falando que eu era vilão também, entendeu? Aí ele me mostrou a base inteira. Me testou um poder que ele tinha conseguido lá comigo. Então eu sei até o nível de poder que ele tinha atualmente. Caraca! Mano, interessante assim. Quanto você cobraria para soltar a informação da base dele? Porque a minha ideia é a seguinte, Webert. Eu vou lá na base deles. Eu vou fazer tipo uma investigação para a gente se preparar. Eu saber a força. E montar uma estratégia e nós atacar, mano. Porque eles são vilões e... Pô, eu acho que nada melhor do que atacar eles, né? É, e a gente tem que se vingar também, né? Porque a última vila lá foi dizimada. Então, já pensou eles atacam e destroem sua lojinha? Então é melhor a gente destruir eles do que eles destruem sua lojinha, né? Nem falo isso não, mano. Ô, sinceramente, eu acho que para atacar eles eu até faço de graça, tá ligado? Não, eu não ia pagar para você atacar lá. Os caras são vilões, né, mano? Não, mas é só justo, né, mano? Tem que pagar. Mas enfim, de qualquer forma eu ia ser de graça, então, de qualquer jeito. Ó, mas para te passar essas informações, já que você me pagou anteriormente para me descobrir, né? Bom, só dois mil, dois milzinho. Dois mil para você falar onde é a base deles? Onde é a base deles, o nível de poder... Não, não, vamos diminuir. Quinhento só pela base. Quinhento só pela base? Nem para saber o nível de poder deles e tudo, não? Só quer as coordenadas? Só as coordenadas mesmo, porque o nível de poder... Ô, Herbert, eu vou falar um segredo só para você, mas você não pode falar para ninguém. Beleza. Eu estou planejando ir lá trolar aqueles caras, mano. Eles vão para mim não falar para ninguém. Ah, mano... Eu não vou te contar nada, cara. Você é a pessoa menos confiável do mundo, velho. Mas, ó, tá bom, então. Então, vai. Tá bom, vou fazer esse mamão com açúcar aí, porque você é gente boa. Ô, valeu, mano. Aqui, então... E, calma aí, eu vou te dar até uma grada a mais, mano. Opa, eu vi vantagem. Ó, tô... Deixa eu pegar aqui minha bolsa. E pelo fato, para você não falar o meu segredo aqui, ô, Herbert, eu sei que você vende isso na sua loja. Eu vou te arrumar simplesmente sete esmeraldas. Ô, gostei, hein? Valeu, valeu, valeu. Eu vi que você vende esmeralda na sua loja, então você ganhou mercadoria aí, mano. Só para não falar o segredo para ninguém. É justo. Agora, vem cá. Eu vou até anotar no caderninho que eu tenho ali, as coordenadas. Eu sei que vai ser mais fácil para você não esquecer ou não perder ela. Pode ser, mano. Perfeito. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Agora, eu vou lá fazer esses serviços e quando eu terminar, eu vou marcar uma reunião na vila. Pode ser? Demorou, então. Demorou. É nóis. Então, eu vou estar esperando aqui, resolvendo alguns problemas aqui na loja. Então, falou. Demorou. Tamo junto. Valeu, Herbert. Bom, rapaziada. Eu sei que nesse exato momento vocês devem estar um pouquinho perdidos, né? Mas eu vou explicar tudo para vocês. No nosso servidor de bem 10, tem o time do bem e o time do mal, que é decidido assim que você entra no servidor. E como vocês sabem, o time do mal é feito para fazer maldades, né? Eles é liberado para fazer o que bem entender no servidor. Enquanto o time do bem pode fazer serviços de encanadores para ganhar dinheiro. E meio que o time do mal acabou se rebelando, galera. O time do mal atacou a nossa vila dos youtubers antiga, explodiu todas elas com o Alenx do Carnetrix e o Rhinos simplesmente declarou guerra contra nós. E as coisas não podem ficar desse jeito. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Então, eu meio que quero bolar um ataque contra eles, mas antes de eu atacar, eu preciso fazer uma trollagem. Uma trollagem de espionagem, né? Eu acho que isso seria perfeito. Para fazer essa trollagem, galera, eu preciso fazer outro Minitrix. Não que eu precise fazer outro Minitrix, mas eu quero fazer outro Minitrix. Novamente iremos nos encontrar, Carnetrix. Sim, galera. Todo mundo sabe que da última vez que eu usei o Carnetrix, não deu muito certo. Tanto que é por esse motivo que eu tenho esse braço robótico aqui, né? Eu acabei perdendo meu braço. Culpa do Carnetrix. Até porque eu usei o Carnetrix, mas eu não conseguia controlar o Carnetrix. Bom, mas eu acho que eu consigo controlar o Carnetrix dessa vez. E vocês sabem o porquê? Eu vou até colocar aqui um Allen que voa para estar explicando melhor, galera. Mas se você subir aqui no Ernomossauro, tem um esconderijo secreto do Crazy 1007. Esse esconderijo secreto tem todos os meus Minitrix. Ó, tanto que aqui tem o Divin Tricks, o Super Omni Tricks, o Shaker Tricks, o Blood Tricks, o Omni Tricks dos Youtubers, o Estabilizador de Formas do Albido e o Super Carne Tricks e o Omni Tricks de Força Alienígena. Porém, rapaziada, a parte que importa é o Super Carne Tricks. Até porque aqui tem o Super Carne Tricks e eu simplesmente consigo controlar ele. Eu consigo escolher o Allen que eu vou virar, a hora que eu viro o Supremo, me destransformar, eu consigo fazer literalmente tudo desse Omni Tricks aqui. Então, como eu tenho o controle do Super Carne Tricks, eu acho que nada impede de eu ter o controle do Carne Tricks normal, já que eu aprendi a controlar um Carne Tricks mais forte. E eu sei que vocês devem estar se perguntando o porquê raios eu quero fazer o Carne Tricks. Rapaziada, essa resposta é muito simples, porque o Carne Tricks, ele é um Omni Tricks de vilão. Então, se eu usar o Omni Tricks de vilão pra entrar na base dos vilões, talvez eu consiga enganar eles. Eles podem pensar que é o Gabs, ou se eu ver o Gabs, ele pode pensar que é o Rhinos. E esse Omni Tricks tem alguns aliens muito bons pra investigação, e eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos guardar aqui o Super Carne Tricks e eu vou continuar usando, por enquanto, o Omni Tricks definitivo, rapaziada. Até eu fazer o Carne Tricks normal. Pra fazer o Carne Tricks normal, eu preciso de um Omni Tricks, de Obsidian e de Estrelas do Nether. Bom, as Obsidian eu tenho aqui... Hum, faltou uma Obsidian, galera. Caraca. Ah, mas pelo menos o Omni Tricks eu consigo fazer. É só vir aqui na minha bolsa, pego tipo isso e isso, faço um relógio. Do relógio eu transformo no Omni Tricks prototipo, e agora eu já tenho a primeira parte. Só resta uma Obsidian e a Estrela do Nether. A Obsidian eu consigo pegar bem rápido. Pra isso, eu vou chamar o meu amigo Herbert mais uma vez pra ele me ajudar. E ele deve estar numa negociação aqui, mano. Caraca, eu vou conversar com eles. Ah, mãe, tu consegue usar o Omni Tricks do Boa? Mano, não vale a pena não, véi. É, eu não consigo não, mano. Mas eu sei que ele tem um Alien X. Por isso que ele tem 15 mil. Algum de vocês pode me ajudar, principalmente você, vendedor? Fala comigo. Você tem uma Estrela do Nether pra me vender? Uma Estrela do Witcher pra me vender? Ou Cabeças de Esqueleto? Mano, eu acho que eu repus, eu não lembro se eu vendi. Olha, eu tenho três Cabeças de Esqueleto. Eu tenho Estrela também, só que ela é 8 mil por... Nossa, não, 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 eu quero três Cabeças, mano. Tá, a Cabeça, ela é mil por Cabeça, beleza? Aham, e desculpa te atrapalhar aí, ô Fuyo, que você tava negociando aí, parceiro. Não, não, eu vou... Você vai querer o Bloco também? Não, não, eu vou entrar lá no Nether, eu vou quebrar o portal, você consegue entrar lá depois pra mim? Tá, tá, é aqui. Opa, valeu, aliado. Só você... Eu vou lá entrar. É verdade. Eu tava saindo sem pagar, mano. É mil por Cabeça, né? É. Caraca, você vai me deixar pobre ainda, mano. Eu vou metade, porque tá muito difícil de pegar, velho. Não, você tá, você tá, mano, você vai me deixar pobre ainda, cara. Vai, beleza, velho. O que é seu tá guardado. Eu tenho golpe, mano. Eu tenho golpe. Ô, mas então, algum de vocês consegue entrar no portal do Nether quando eu falar? Tá, eu vou aí. Ô, Fuyuki, qual relógio que você tá querendo? É o Carnetrix? Beleza, agora eu vou quebrar todos os blocos aqui e é só avisar pro Herbert que ele pode entrar no portal. Ô, 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 Herbert, quando der, você pode entrar no portal, meu rei. Tá, vou entrar agora. Tu tem que tentar também? Não, não, só o Herbert. Aê, valeu. Muito obrigado aí. Desculpa aí, Fuyuki, atrapalhar a sua negociação, cara. Tá bom. Meu Deus do céu, galera. Quanto bicho me atacando. Nossa, eu vou ter que ir pro lugar mais de boa. Beleza, vai. Caraca, velho. Toda vez que eu entro no Nether, é essa loucura, mano. Pô, mas tem uma coisa muito intrigante. É eu querendo fazer o Carnetrix? O Fuyuki querendo fazer o Carnetrix? Cara, eu sinto que coisa boa não dá pra mim, mas beleza. Como eu já tenho todos os aliens liberados do Supremo Omnitrix, eu não vou usar ele. Eu vou utilizar aqui o meu Omnitrix normal mesmo, definitivo, pra tá ganhando mais XP pra liberar mais aliens. Mas antes de tudo, deixa eu limpar aqui um pouquinho o meu inventário, porque, meu Deus do céu, galera, nessa bagunça aqui não dá, não. Tá, agora é só vir aqui e colocar as cabeças no lugar. Mas antes eu vou me transformar, né? E eu acho que o alien é perfeito pra enfrentar o Wither vai ser o Friagem. Bom, ele não tem aqui a forma suprema, mas é o Friagem Ápice, né? Então, eu acho que ele é forte o suficiente pra derrotar o Wither. Então, vamos invocar aqui o Wither. Oxi, será que é porque tá outro bloco aqui? Deixa eu quebrar esse bloco. Tá, será que agora eu vou conseguir? Que estranho. Oxi, e até duplicou as cabeças de Wither. Tá, tá bizarro esse mundo do Ben 10, galera. Esse mundo tá cada vez mais bizarro, mas, ó, vou fazer de novo aqui, mano. Eu acho que eu não posso fazer aqui, eu tenho que fazer em outro lugar. Mas que estranho, duplicar as cabeças do Wither, cara. Bom pra mim. Ó, areia das almas, que é a que eu preciso. Vou colocar aqui e vou invocar o Wither. Vamos... Eita, coloquei até errado aqui. Mas, beleza, vamos invocar o Wither aqui, então. Perfeito, ae, agora ele apareceu. Já vamos pegar aqui a minha espada, que dá 10 de dano. E assim que esse Wither... Esse Wither é denso, né? Assim que esse Wither nascer, eu vou tentar congelar ele. Vai, 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 congela, 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 congela. Caraca, será que ele é congelado? Tá, eu acho que o congelamento não funciona com o Wither, né? Mas, beleza, nossa, né, espadada com o Friagem, mano? Ele toma muito dano, galera. Que isso? Eu já achei que eu tinha derrotado ele. Calma aí, parceirinho. Vai, vai, vai. Nossa, não fica rápido assim, não. Beleza. Vamos, só mais um pouquinho. Ih, mais um tapa. Derrotei o Wither. Posso pegar aqui o XP pra liberar mais Allen. E agora... Boa, só esperar. Ah, esses bichos azuis, velho. Que saco. Tá, mas agora vai ser só esperar pra pegar a estrela do Wither, mano. Deixa eu derrotar esse bicho aqui também. Boa. Caraca, 17 XP. 18... E perfeito. Não, vai queimar. Peguei. Nossa, mitei. 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 Que isso, galera? Não, fui gênio. Fui gênio pra conseguir pegar essa estrela, cara. Que isso, velho. Tá, agora eu não vejo a hora de sair daqui, mano. Porque, meu Deus do céu, cara. Eu não aguento mais só pegar mais XP aqui, porque sempre XP é bom. Vou tentar pegar 19. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou tentar pegar 19 de XP pra ver quais Allen eu libero. Perfeito, galera. 19 de XP aqui comigo. Agora eu posso voltar. E agora que eu tenho 19 de XP, eu liberei mais uma página. E os meus Allen vai até o diamante. Pô, da hora, mano. Mais dois Allen eu consigo o Allen X mais forte da Allen. Que, no caso, é o Allen X do Omnitrix definitivo. Que é o auge do auge do auge, né? Mas aqui eu tenho chama liberado, choque squad, blocks, gravataque, hernomossauro, friagem, rat, ameaça aquática, astrodactilo, que eu não sei falar o nome dele. O pior, o vampiro, o glutão puro, o glutão turvo, o iguana ártica, besta, quatro braços e diamante. Meu arsenal de Allen está ficando bem longo. Mas vamos ao que realmente importa. Que, no caso, é vir aqui e fazer o Carnetrix. Carnetrix feito. Vou guardar aqui as minhas obsidians. E agora chegou o momento. O momento de eu utilizar o Carnetrix. Meu Deus, será que eu vou conseguir controlar ele? Tá, chegou a hora. Será que eu vou conseguir controlar ele? Diamante. Ih, que isso? Tô conseguindo. Consigo. Consigo controlar. Cara, eu só não me transformei no diamante. Eu não escolhi pra transformar no diamante. Eu só me transformei. Mas eu consigo. Consigo controlar. Caraca, olha isso. Desequipei. Equipei. E eu tenho todos os aliens liberados, galera. Literalmente todos os aliens, velho. Caraca, deu certo. Que alívio, mano. Eu tenho todos os aliens liberados, galera. Porque eu já tinha feito o Carnetrix anteriormente. E já tinha conseguido todo o XP com ele. Eu só não consegui utilizar. Mas eu acho que como eu fiz o Carnetrix Supremo. Agora eu consigo utilizar esse Carnetrix. E eu posso realmente ver pela primeira vez os aliens dele. Aqui, no caso, é o Vilgax. A raça do Vilgax, né? É o Gax, no caso. Tem também o Chama. Caraca, o Chama é bizarro, hein? O Quatro Braços. Que é muito feio com esse pescoço virado. Ai, que agonia. O XLR8. Que, na minha opinião, é o mais feio de todos. O Alien X, galera. Que da hora, mano. Olha isso. Controle total do Alien X, mano. Da hora demais, velho. O Besta, que não vai ser tão útil porque eu não enxergo, né? O Fantasmático. Eita, eu acho que eu tô sendo atacado porque eu tô com o Omnitrix do mal, velho. Meu Deus do céu. E o Diamante eu já mostrei. É, eu não vou ficar utilizando aqui. Porque o Omnitrix do normal, os caras... Eu acho que esse Alien X Supremo achou que eu devia ser vilão e me atacou, cara. É, esse é um pouco dos problemas de você usar um Omnitrix do mal, né? Mas assim, galera. O Alien que eu falei que seria muito útil aqui do Carnitrix é o Fantasmático do Carnitrix, galera. Porque o Fantasmático eu posso ficar invisível, mano. E eu ficando invisível eu posso estar espionando a base dos vilões, cara. Que tem nesse livro aqui. Nesse livro tem a base dos vilões. Bora ver. Ah, então quer dizer que é aqui que fica a base dos vilões? Interessante, galera. Interessante. Pelo que o Herbert me falou aqui das coordenadas, a base dos vilões fica aqui perto. Eu já tô conseguindo ver algumas construções. Pera aí. Pera, 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 pera. Que eu acho que eu não tô ficando louco. Oxi, a mão do Rhinos. Acho que isso daqui é a mão do Rhinos, cara. E ali tem um símbolo. Calma aí, eu vou tentar ver aquele símbolo. Olha, logo ali do lado tem negócios de bosses, mano. Bem que o Herbert falou que tinha negócios de bosses perto da base dos vilões, cara. Caraca, esses caras são muito cara de pau. Eles realmente têm base. E ali, ó, é literalmente o símbolo anti-encaradores, mano. Caraca, os caras são muito... Vou até tirar minha bolsa pra não dar erro aqui. Mas, ó, os caras são muito pilantra, velho. Não, muito pilantra não. Muito cara de pau, no caso, né? Os caras sempre precisam ter uma base e não tá nem aí. Mas, beleza. Eu quero estar investigando aqui essa base. Será que vai ter algum vilão lá, mano? Calma aí. Tá, eu não tô vendo ninguém ainda. Caraca, mano. Olha aí. O Rhinos tá ali. O Rhinos tá ali. Caraca, moleque. Será que ele tá sozinho? Ele tá sozinho e usando um Homem-Trix de vilão, que é o Bloodtrix. Caraca, moleque. E tem um Arraia-Jato chegando? Oxi, um Arraia-Jato? É, Berti? Ah, não. Eu vou ter que ouvir essa conversa. Calma aí pra eles não me verem. Tem mais alguém chegando ali. Mais alguém chegando ali. Calma, eu quero ver quem é essa terceira pessoa. Mano, na real, chega de enrolar. Fantasmático. Fica invisível. E eu vou chegar lá perto. Eu quero ouvir essa conversa, mano. Eu quero ouvir essa conversa. Oxi, Fuyuki? Eu tô ouvindo eles um pouco. 64. É isso aí mesmo, mano. Vai, vai, vai. Paguei, paguei. Eu tô certeza que eu devo ter entregado mais, né? Eu vou tentar pegar, eu vou tentar pegar. É isso aí, mano. Opa, valeu. O que que tá acontecendo aqui? Opa, e aí, Fuyuki? Opa, oi. Ah, peraí. Peraí, peraí. O teu olho? É Nemo. O que é que é o olho? Tá vendo? Dois olhos vermelhos. Isso não é todo agora. O que você quer fazer? Eu tava comercializando. Bateu. Foi você, Herbert? Foi vocês? Não, eu tava olhando pra cima. Poxa. Eu vou deixar eles falarem. Vou deixar eles falarem antes de fazer qualquer coisa. Obrigado por negociar, cara. Ah, nem a gente qualquer coisa? O Fuyuki meio que tá do meu lado, tá? Agora. Que isso? É, ele virou vilão. Que? O Fuyuki? É. Assim, não que eu confiasse nele, né? Que piloto. Não, mas é que tratavam ele mal, tá ligado? Ele veio pra cá, né? Eu me lembro bem que eu vi o Raijink soubando ele mesmo. Caraca. Nossa, Raijink foi pado bem. Mas não mudou completamente. Não, Raijink, meu filho. Acho que tudo que ele comprou não é um. Eu vou tentar tirar mais informação. Caraca. Caraca, tem bastante dinheiro aí, né? Eu demoro um pouquinho de um carro. Mas enfim, então é sério, Fuyuki? Você... Não, mãe, então. O negócio roxo que atacou a vila foi tu? É... Isso não importa muito, não. Tem isso, Fuyuki? Tem que tomar cuidado pra eles não olharem pra mim. Ah, tá. Ou quase. Bom, de qualquer forma, então, é isso, velho. É estranho. Eu vou lá pra base. Então, caso eu precisar comprar mais alguma coisa, eu vou pra vocês. Será que ele é designa? Eu não sei o caso, eu preciso de alguma coisa, mano. Valeu, valeu aí, Ebertão. Demorou, velho. Falou. Poxa, seria que ele é do mal? Calma. Beleza, assusta um. Poxa, assusta outro. Vou tentar roubar eles. Vou tentar roubar eles. Que isso, que isso, que isso? Eu também vou ser o Ebert, cara. Eu vou tentar roubar, eu vou tentar roubar eles. Calma que eles não vão sair impunis, não. Mano, tem alguém aqui porque eu vi alguma coisa. Nós não estamos sozinhos. O Ebert tá ali. Será que ele tem mais coisa? Será que tem mais coisa? Que isso, tem até um vilão aqui. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Mano, mano, o que que é isso? Será que ele vai me ver? Será que ele vai me ver? Ah, eu perdi ele. Peraí, peraí, peraí. Vou, vou, vou. Eu acho que ele abriu meu baú, mano. Vou. Eu acho que ele abriu meu baú. Será que tem mais coisa aqui, mano? Meu Omnitrix. Tem robô de Omnitrix? Tem um Omnitrix, mano. Mano, caraca, o que é isso? Você tem certeza que é um erro aí? É muito bizarro, mano. É muito bizarro as coisas que estão aqui, velho. Não foi eu, nem você, nem o Ebert. Nós temos oposições de duas pessoas, né? O Rajin is so crazy, né? Mas eu quero entender como que esse cara... Mano, eu vou dar um sumiço. O que que é isso aqui? Total, total, total. Eu não meca. Peraí, eu sou a Minhali, velho. Não é eu. Também tem outra pessoa aqui. Eu acho que pode ser o Rajin. Tem outra pessoa aqui. Meu Deus, não é que o Ebert Supremo é você? Tem outra pessoa aqui. Sou, sou. Beleza, eu vou dar um susto neles. Cadê, 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 cadê? O que que será essa outra pessoa? Aí, eu fiquei cego. Beleza. Cara, eu acho que já é bom me meter no pé. Como esse cara descobriu a base? Já tem muita informação. Tem duas pessoas aqui, mano. O que é isso? Acho que é o Rajin is so crazy, cara. Como que esse cara descobriu a base? Caraca. Tá, agora eu não consigo mais ouvir eles. Mas o Fuyuki foi pra aquele time, mano. Tá, vamos virar rápido aqui. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa. Nossa, rapaziada. Vamos parar pra pensar. O Fuyuki foi pro time do mal. E pelo que eu ouvi, ele foi a primeira pessoa que atacou a vila. Lá no comecinho, no primeiro dia do servidor, teve um ataque à vila. E então foi o Fuyuki. O Fuyuki, caraca. E o Ebert, mano, o Ebert tava vendendo coisa pra eles. Mas, mano, o Ebert falou que vai ajudar a gente no ataque. Será que ele é do bem ou ele é do mal? Cara, não sei. Não sei, não sei, não sei. Tô confuso. Consegui roubar alguns Omnitrix, Arjitrix. É muito forte. Caraca, roubei alguns cristais aqui. Mas nada de tão útil. Mas as informações, pelo menos, foi útil. Sei onde é a base deles. Eles guardam um mutante na base deles. Tem o Fuyuki como traidor. Cara, preciso fazer a reunião. Preciso fazer a reunião com o Rajin e com o Ebert. Eu vou chamar ele. Eu não confio nada no Ebert mais. Mas eu tenho que chamar ele. Porque se ele ajudar a gente no ataque, aí eu começo a confiar nele. Se ele não ajudar, já era. Ele é vilão. E eu acho que chegou a hora de resolver isso, mano. Nossa senhora, esse Carnotrix foi muito útil, galera. Muito, muito útil. Mas bom, rapaziada. Antes de eu marcar a reunião, teremos o nosso cantinho dos inscritos. Sim, galera. O momento que vocês tanto gostam. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Arthur de Oliveira. Que fez o desenho do Crazy 1007, utilizando o Omnitrix e preparado para se transformar no Atômico X Supremo. Que isso, esse alien deve ser muito forte, cara. Muito obrigado, Maninho, pelo seu desenho. Eu gostei muito e que Deus abençoe. E também teremos o desenho do Luiz Miguel, que fez o Crazy com o Omnitrix definitivo e tá escrito Ben 10. Muito obrigado, Luiz Miguel. Seu desenho ficou sensacional e que Deus te abençoe. Teremos também o desenho do Gabriel Pereira, que fez esse desenho do Omnitrix definitivo. E caraca, ele desenhou certinho, hein. Muito obrigado, Maninho. Que Deus abençoe a sua vida. E teremos também no nosso cantinho dos inscritos o Enzo Games e o Dark Game. O Nanomech não tá... Tá no cantinho dos inscritos, mas ainda não tá contando não, tá, galera? Muito obrigado por ser membro aqui do canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? A resposta é muito simples, meu amigo. Porque tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos do canal. E também recebe vários outros benefícios. Como grupo exclusivo, acesso antecipado dos vídeos, spoilers de séries e vídeos, addons e modpacks que eu gravo. E o modo membro é o primeiro link aqui da descrição, demorou? E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir aqui no Instagram que tá aparecendo nesse exato momento na tela. E mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser pixel art, desenho feito à mão, desenho feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ser um desenho pro canal. Mas antes de voltar com o vídeo, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Salmos 34, 8. Quem conhece o senhor é feliz e sabe que ele é bom. Agora podemos voltar com o nosso vídeo. E aí, rapaziada? O que que foi? Opa, meu mano. Antes, vem aqui. Não! Cara, cara. Não destruiu nada, tá tranquilo. Nem que falaram que tá faltando um totem ali, né? Mas assim, galera, eu quero chamar vocês... Eu chamei vocês aqui coisas importantes. Fala pra mim. Mano, o Herbert descobriu aonde é a base dos vilões. Ele me passou as coordenadas e eu fui lá sozinho, mano. Assim, né? Meio que eu vi. Você viu? Você foi lá também? Você tava de luneta. Deu pra ver. O que que é? Ah, entendi, mano. É, assim, mano, aí é que tá a declaração. O Fuyuki é vilão agora, mano. Calma, hein? Não, não dá. Ele falou que virou vilão porque você roubou todo o dinheiro dele, mano. Não, não. Não tem isso, velho. É verdade, mano. Ontem, ontem, eu tava lá com ele. Ele veio lá no meu... Eu ajudei ele a voltar pra passar pra descobrir quem que era o Rojo. Depois, quando ele voltou, ele ficou totalmente estranho. Não conheci o Fuyuki mais. Ele tava lá, não sei, não sei o que que eu vou fazer. Aí, ele não queria conversar mais comigo e voltou pra casa dele. Aquela ali. Cara, será que alguém manipulou ele? Não, eu acho que eu já entendi mais ou menos o que pode ser. Eu não sei se você tava ouvindo a conversa na hora, mas eu cheguei a perguntar pra ele, então, se ele quer o Rojo. Ele disse que era um pouco complicado. Mas talvez sim. Foi um treco assim que ele falou, tá ligado? É, ele falou que ele poderia ser o Rojo. Mas ele tava lá, não tem como. Então, mas ele não acabou de viajar no tempo? Feito o borboleta. Três pessoas? Três Fuyuki? É complicado. Por isso que ele é bom ficar viajando no tempo, mano. Talvez pode ter sido o nosso Fuyuki de hoje que atacou lá. Talvez você tenha ajudado ele a voltar pra atacar. É o que eu falo, não mexe com o passado, senão o passado vai mexer com você, cara. Poético. Mas assim, tá, vamos no assunto importante. Eles tão fracos no momento, mano. Eles tão fracos, muito, muito fracos. Eu tava lá na base deles. É, é verdade, é verdade. E outra coisa aqui. Dá pra jogar na cara dos seus aqui? O quê? É, cada um pedido de desculpa, gente. Você teve por meio dos anos. Não pedido de desculpa, nada. Você tava lá na base dos vilões. Eu vi você. Ninguém sabe se você é vilão ou herói, cara. Não, mas aí que tá. Você vendeu o item. Eu fui vender, fui vender. E você tá vendendo, você tá vendendo o item pro vilão, mano. É, mas dinheiro é dinheiro em qualquer lado. Tá, tá, enfim. Ora, eu vou falar pra vocês. Eu quero atacar amanhã quando eles menos esperar. Tipo, amanhã no pôr do sol eu atacar, tipo, eles de surpresa. Olha, eu tô dentro. Fechou, então. Que o ataque começa, né? Ou que os ataques comecem. Então, bora lá, rapaziada. Aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, galera, eu vou falar pra vocês que hoje vai ser o dia mais importante de todos. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas aqui no nosso servidor de Ben 10 tem os vilões. E esses vilões cometem várias e várias peripécias, como roubar os meus Omnitrix, explodir a vila dos heróis e anunciar até guerra. Mas agora é o momento da vingança, rapaziada. Até porque aqui no nosso servidor tem o Ebert, e o Ebert, ele é um mercenário. Eu simplesmente contratei o Ebert pra ele descobrir aonde é o esconderijo dos vilões. E quando o Ebert descobriu, eu fui lá dar uma conferida. E os vilões realmente têm uma base. E, bom, como eles atacaram a vila dos youtubers antiga, o que custa a gente dar o troco e atacar a vila dos vilões? Eu sei que essa é uma tarefa muito arriscada, muito perigosa. E é por isso que eu vou fazer o Omnitrix mais temido, o Omnitrix mais forte de todo o universo. O Omnitrix, que é o símbolo da paz universal. Eu acho que vocês até sabem qual Omnitrix eu estou falando. Eu simplesmente estou falando do Bio-Omnitrix, que no caso é o relógio do Ben 10.000. Sim, galera, é hora de virar um herói supremo, um herói universal. E bem que eu tô bem poderoso no nosso mundo do Ben 10, né? Até porque o Omnitrix que eu tenho, galera, é esse daqui, ó, o Omnitrix definitivo. O próprio Azimuth fala que é o Omnitrix mais perfeito de todos. Porém, ele não é o mais forte. Ele é o mais perfeito, mas não é o mais forte. Ele é o mais perfeito porque não tem bugs, é o alien no seu ápice de poder, mas ele não chega a ser tão forte contra o Bio-Omnitrix. Por isso que eu quero fazer o Bio-Omnitrix no vídeo de hoje. Bom, antes de tudo, eu também quero mostrar pra vocês que eu tô ficando tão poderoso, galera, tão poderoso, que se vocês subirem aqui no Ernomossauro, que no caso é onde eu escondo os meus Omnitrix, eu tenho simplesmente, rapaziada, mais de oito Omnitrix, cara. Eita, até peguei um errado sem querer. Mas se liga, é muitos Omnitrix mesmo, galera, tipo, eu tenho quatro desse lado e quatro desse lado aqui. Mas vou até pegar uma coisa aqui na minha mochila, que no caso é esse suporte aqui de armaduras. Ih, eu nem precisava, já tinha aqui embaixo. Mas agora eu posso colocar os outros Omnitrix que eu tenho, que no caso é o Carnitrix, o Arjitrix e agora o Omnitrix definitivo. E por enquanto eu vou usar o Omnitrix Supremo, que é outro Omnitrix do Ben 10.000. Bom, agora vamos começar as preparações pra gente fazer o Bio-Omnitrix. Pra fazer o Bio-Omnitrix, eu preciso de dois Omnitrix definitivos. E pra fazer o Omnitrix definitivo, galera, é uma caminhadinha, mano. Porque eu tenho que fazer o recalibrado. E pra fazer o recalibrado, eu preciso fazer o clássico, que no caso é o prototipo. Porém, eu tenho quase certeza que aqui na minha bolsa eu tenho quase tudo pra fazer, galera. Ou tudo, né? Até porque eu tenho 23 aqui esmeralda. Eu tenho alguns ouros e também algumas redstone. Cara, eu acho que dá pra fazer, mano. Pra ser bem sério, eu acho que dá pra fazer. Ó, eu vou precisar fazer aqui dois relógios. Aí eu já transformo dois aqui no Omnitrix normal. E já faço um recalibrado. E o que que tá faltando pra eu fazer outro recalibrado? Recalibrado. Ah, faltou aqui mais uma redstone. Então eu vou pegar aqui mais uma redstone. Fiz o recalibrado. Agora eu transformo os dois recalibrado em Omnitrix definitivo. Sobrou uma esmeralda, galera. Mas uma esmeralda é o suficiente pra eu fazer o Biominitrix. Ou seja, os minérios que eu tinha, deu exatamente a conta certa pra eu fazer ele. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer na minha vida. E agora é só vir aqui, ó. E eu posso guardar o meu Omnitrix Supremo. Mas infelizmente, galera, eu não consigo usar nenhum herói desse Omnitrix. Até porque, rapaziada, eu tô zerado de XP. Porque é um novo Omnitrix. E a cada XP aqui do nosso servidor de Ben 10 é um alien. E, cara, então eu já vou tentar aqui pegar um de XP bem rápido. Derrotando qualquer mob só pra desbloquear o primeiro alien. Aí depois eu vou atrás de desbloquear todos esses aliens. Pra conseguir desbloquear o poder desse Omnitrix e me vingar dos vilões, cara. Eu só preciso encontrar alguma forma aqui de eu ganhar XP rápido. Mas eu acho que eu vou tentar ganhar XP derrotando alguns peixes, galera. Porque peixe dá muito XP aqui no Minecraft e eles andam sempre juntos. Então é facinho de pegar XP. Que nem, ó, derrotei esses peixes aqui, ó. Provavelmente eu já vou conseguir um de XP derrotando só... Ah, eu consegui um de XP, galera. Só derrotando esses peixes, cara. Vou ver até se eu consigo pegar dois. Que aí com dois de XP eu já vou ter dois aliens, galera. Mas eu acho que dois não vai ter, não. Mas pelo menos um eu consegui, cara. É, eu consegui exatamente um de XP. E vamos ver qual é o primeiro alien que eu desbloqueei do Biominitrix. E, mano... Mano, o primeiro alien é simplesmente o Atômico X. A fusão dos dois aliens mais fortes do Omnitrix. Que, no caso, é o alien X e o Atômico. Cara, mano, o primeiro alien ser essa fusão... Só comprova o quão surreal é... Ah, eu tô sendo atacado. Nossa, eu tô sendo atacado. Já, mano, já me transformei na hora. Mano, ó... O mutante quer atacar o Atômico X, galera. Olha isso. Toma! Toma, um tapa. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos dar o segundo tapa. Caiu. Cara, eu quero só ver o terceiro tapa vai cair. Mano, é um tapa pra derrubar o mutante, cara. Cara, levantou, vai lá e vai cair de novo. Ó, dessa vez, ó, não foi um tapa, não. Foi dois tapas pra eu conseguir derrotar o mutante, galera. Mano, que bizarro, velho. Que bizarro. E agora eu tenho simplesmente 10 de XP. Ah, tem outro me atacando aqui? Ah, não, só impressão. Mas agora, galera, eu tenho simplesmente 10 de XP, cara. Ó, com esses 10 de XP, eu liberei o Crash Shocker. Que, no caso, é o Shocker. Eu acho que... Eu não sei qual é o segundo, pra ser bem sincero. O outro é o Glutão Gigante, que é muito da hora. Porque, tipo, o Glutão é um dos aliens mais fortes do Ben 10. Só que ele é pequenininho. Agora, o Glutão Gigante é algo surreal de da hora, mano. Tem também o Gosmosauro, que tem a regeneração do Gosmo. Uma regeneração bem forte. A força do Ernomossauro, bem roubado. O 4-Ernomossauro, que é o Ernomossauro com 4 braços. O Contra-Clone, que é o Contra-Trempo com o Clone. Tem um bicho aqui me atacando, mas eu não tô vendo ele, galera. É outro mutante. Ô, meu Deus do céu, mano. Vou deixar ele pra lá, porque eu quero mostrar os meus aliens. Aí tem o Diamante Wolf, que, no caso, é o Diamante com o Lobisbane. E os dois últimos é o Diamante Rat, que é bem forte. Muito forte mesmo. E o último que eu liberei é o XLR8 Fantasmático, mano. Caraca, ó, ele tá vindo pra cima de mim, ó. Vai tomar um Assustar aí pra ficar bobo. Mano, será que até com esse alien aqui, que é uma combinação não tão forte, eu consigo derrotar esse bicho, velho? Ó, vamos lá. Eu não tô tomando nada de dano, mano. Cara, esse relógio é simplesmente bizarro, galera. Eu vou derrotar mais um mutante sem tomar exatamente nada de dano, mano. Caraca, molecote. A melhor coisa que eu fiz foi ter feito esse relógio, mano. Derrubei ele uma vez. Vou até testar outro alien aqui. Vamos de Gosmosauro! Cara, o Gosmosauro é muito da hora, mano. Vamos ver os tapas que eu derrubo ele, ó. Um tapa. Nossa, um tapa também, cara. Que bizarro, velho. Que relógio bizarro, cara. Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar os vilões assim. Vamos aqui, ó. Dar mais um tapinha nele aqui, ó. Dois tapas. Três tapas. Ó, agora ele tá resistente e derrotei, mano. Caraca, galera. Mano, eu consegui mais 19. Mano, eu liberei muitos aliens, velho. Eu liberei 19 aliens. Ó, agora eu tenho quatro faixas, que é o Quatro Braços com o Sharon, acho que é assim que se fala. Aí tem o Frank Lobo, que é o Frank Tenko Lobo. O Macacossauro, que é bem da hora. O Armabraços, que é o Armatu com quatro braços. Que alien da hora, mano. Nossa, deve ser muito forte, cara. O Aceleraback, que no caso é acelerado com o Feedback. E o último é o Afirmático, que é o Amfíbio com o Cromático. Cara, eu tô muito forte, velho. Eu tô muito forte. Só que esses mutantes não é o suficiente pra eu testar meus poderes, galera. Mas eu tenho um lugar onde vai ser mais do que o suficiente pra eu testar os meus poderes. Falando aqui com o Ben 10.000 na Casa dos Encanadores, galera, eu consigo pegar uma missão diária. E como eu tenho o Biominitrix, vai ser uma missão diária de Rank S. Então, o Ben 10.000 me passe a missão. Meus parabéns, Guerreiro Encanador. Veja que você virou o portador do Biominitrix. O símbolo da paz universal. O monstro mais forte do mundo está prestes a acordar. E se isso acontecer, pode ser o fim do universo. Derrote o Calamidade usando o símbolo da paz universal. Nossa, rapaziada. Calamidade. O monstro mais forte do nosso modpack está prestes a acordar. E eu acho que com o Biominitrix, eu consigo derrotá-lo. E ali na frente está o Castelo do Calamidade. O boss mais forte de todo o universo. Bom, tá na hora de colocar à prova o poder do Biominitrix. Cara, então eu nem vou arriscar e já vou me transformar no Atômico X, né? Vamos na garantia. Boss mais forte, eu acho sábio utilizar o Alien mais forte também. Então tá, tem que tomar muito cuidado, galera. Porque ele deve ser muito forte, cara. Mas tipo, muito forte mesmo. Mas eu tenho certeza que se eu derrotar ele, eu vou ganhar muito XP, cara. Então vamos tentar chegar lá de pouquinho em pouquinho. Nossa, olha o tamanho desse dragão, galera. Olha o tamanho desse dragão, tá? Só que ele não acordou, não. Oxi, são dois? São dois? Olha esse grito! Mano, será que são dois? Mano, se foi dois... Nossa! Nossa! Tem muito bicho! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem muito bicho e tem dois deles, mano. Beleza, vou tentar derrotar aqui. Caraca, moleque! Que isso, mano! Aqui é briga de gente grande, galera. Aqui é briga de gente grande, mano. Vamos lá. Eu derrubei ele uma vez. Consegui derrubar ele uma vez. Mano, o problema é que ele quebrou todo o teto, cara. Opa! Olha esse tornado, velho! Que isso! Tá? Tentar derrotar aqui. Caraca, vai ser muito difícil derrotar esses bichos, galera. Vai ser muito difícil. Vamos lá. Toma! Tá, eu tô conseguindo acertar, galera. Tô ouvindo o barulho que eu tô conseguindo acertar. Mano, o problema é que é dois, velho. Se eles descer pro chão, vai ser muito mais fácil, cara. Será que eu derrotei um? Um sumiu, galera. Um sumiu. Toma! Acertei! Nossa, o barulho dele é muito alto. Tem que acertar mais vezes. Ó lá, ó lá. Calma, galera. Eu acho que eu consegui derrubar ele. Será que eu consegui derrubar ele? Caraca, que bizarro, galera. Esse monstro é bizarro. Vou tentar explodir ele, rapaziada. Ih! Ih! Explodi! Deu certo! Deu certo! Eu acho que eu derrotei os dois. Será que eu derrotei os dois? Ou o outro fugiu? Eu acho que eu derrotei os dois, galera. Nossa! Olha o tanto de soldado aqui. Eles me atacam? Ataca. Pô, eu vou sair derroteando esses soldadinhos aqui com espada de ferro mesmo, galera. Mas caraca, eu consegui derrotar os dois dragão, velho. Tinha logo dois calamidade, mano. Meu Deus. Tá, eu quero pegar o XP. Será que aqui tem alguma coisa? Eu acho que não vai ter nada aqui de importante, mano. Mas eu quero pegar o XP. Eu vi que caiu muito XP aqui. XP e dinheiro, galera. Se tiver dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Tá, aqui não caiu nada. Tá aqui embaixo, ó. As coisas do calamidade. Será que aqui vai ter XP? Ó, tem só um pouquinho de XP. Nossa, olha isso. Tudo caindo XP, mano. Tá tudo voando XP, velho. Olha isso. Quanto de dinheiro tem aqui, velho? Escama do calamidade. Eu acho que eu derrotei. Caraca. Moleque, eu ganhei mais de um pack, mano. De nota de 100. Mano, eu tô abismado que eu consegui derrotar o mob mais forte do nosso modpack, galera. Sem dificuldade com o Atômico X, cara. Mano, não é possível isso. Foi algo que eu não consigo explicar. Eu só achei que eu ia ganhar mais XP, né? Até porque o meu XP tá tudo voando aí, perdido, cara. Mas que doideira, meu irmão. Que doideira, cara. Eu vim com o intuito de pegar XP, galera. E vou sair com pouco XP, mano. Porque realmente o calamidade, cara, ele saiu deixando XP pelo chão, mano. Pelo céu. Olha isso, cara. Ah, mas tá bom, mano. Eu consigo provar que esse Omnitrix é muito forte, velho. Bom, eu acho que tá na hora de eu voltar pra casa e falar com os heróis pra gente fazer os ataques à base dos vilões. Porque, meu Deus, depois disso, mano, eu tô me sentindo invencível. Nada mais me derrota, velho. Mas peraí, rapaziada. Antes de tudo, teremos o nosso cantinho dos inscritos. Sim, o momento que vocês tanto gostam. E o primeiro inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Henrique. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Carnitrix. Muito obrigado, maninho. Gostei muito do seu desenho e que Deus abençoe. E o segundo inscrito é o Leonardo. Que fez o Crazy 1007 utilizando o Super Omnitrix. E tá na hora de virar herói. Muito obrigado, Leo. Gostei muito do seu desenho. Que Deus te abençoe. Teremos também o desenho do Janderson, que fez o Crazy 1007 tentando tirar o Carnitrix. Ai, ai, ai. Eu tenho medo desse relógio. Mas muito obrigado. Gostei muito do seu desenho. Deus abençoe. E teremos também o nosso amigo Dog Crazy FF e a Nais Souza. Que são membros aqui no canal. E eu sei que vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Cara, a resposta é muito simples. Até porque há duas formas. A primeira delas é você sendo membro aqui no canal. Sendo membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos, fora que recebe vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipados de vídeos, modpacks e addonpacks que eu gravo e muito mais. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento, e mandar um desenho pro canal. Pode ser qualquer tipo de desenho. Feito à mão, pixel art, no celular, Photoshop, tudo. Qualquer desenho do canal entra no cantinho dos inscritos. Então segue lá e manda o desenho. Bom, mas antes de voltar aqui pro nosso vídeo, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bom, agora podemos voltar pro vídeo. E aí, galera, todo mundo pronto? Mano, eu tô prontíssimo, velho. Não, mas vocês lembram que a gente vai fazer, né? Eu lembro. Tá calma, eu metei mágima. Tá calma, os vilões, mano. Eu tenho que armar a base deles em pó. E esse é o Omnitrix poderoso aí. Cara, o Radix está sempre, amém. Aqui, ó. Eu tô falando do cê mesmo. Nossa, 2 mil Omnitrix e o cê. Eu já até sei o Ali que cê vai, mano. Não me diga. Mostra aí, mostra aí. Eu quero ver. Você vai ver, você vai ver. Calma aí, ó. Ai, ai, ai. Aqui, ó. É isso aqui, ó. O Ali X Supremo, mano. Isso aí é bonitão, hein, mano. Qual cê vai, Rajinx? Mano, eu tô pensando ainda, velho. Tem a Tome com X. Ela também tem uma abstinência aqui, ó. Calma aí. Deixa eu achar ele aqui. Ô, esse é bom pra quebrar a base, né, mano? Sim, boa. Você não quer destruir a vila deles? Ah, eu quero destruir tudo lá, fi. A minha vinda vai ser destruir. Os caras não bagaçou, fez a vila virar porta? Pra destruir vila, mano. Tem que ser isso aqui, então. Calma aí, ó. Pra virar pra cá. Ô, Atômico X. Então qual será o eu vou que eu... Que consegue destruir também, mano? Você quer ir com ele? Daí eu vou com o outro. Estamos bem de boa. Cara, sei que sabe. Porque eu posso procurar outro que destrói também, né? Será que o NRG destrói as coisas? Mano, não sei. Vamos ver na hora. Vamos ver na hora. Eu já quero atacar. Eu já tô ansioso, velho. 80, 100, 100 quer ir agora não? Vai ser da hora. Não, vamos então, vamos. Bora, mano. Aí, rapaziada. Tá ali na frente a base, hein, mano? Mano, eu já tô vendo, velho. Eu não tenho visto o negócio de eles, não, mano. Caraca. Quem quer fazer as honras de chegar lá explodindo primeiro? Eu não tenho explodão, mano. Deixa eu, deixa eu. Vai lá, vai lá, vai lá, Alex. Vai lá. Eu posso ir voando? Pode, 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 pode. Então, tô indo, rapaziada. Vamos lá. Vai, vai, vai. Que eu tô indo também. Acompanha aí. Chegou, chegou. Explode, explode, explode. Eu tô explodindo, eu tô explodindo tudo. Meu Deus. Nossa, olha a base dos caras, mano. Já chegaram explodindo, né? Meu Deus do céu. Quebra tudo aí, quebra tudo aí, Alex. Quebrado, quebrado, quebrado. Tá explodindo tudo, mano. Tá explodindo tudo, quebrando tudo. Eu também tô, eu não tô chegando mais nada. Eu só vou estar explodindo. Eu nem tô mudando deles. Olha, Alex, quebrando tudo. Que filantra, mano. Moleque, tô explodindo tudo, moleque. Tem uma prisão aqui embaixo. Sério? Eu não quero nem saber, mano. Tô quebrando, quebrando é tudo, mano. O que é a arma com quatro braços aqui? É o deles, é deles? É deles, é deles? Demorou, demorou. Nossa, galera, não tô enxergando nada, mano. Temos quatro braços da Ben aqui, da Gwen, mano. Da Gwen? E o Herbert, nossa. Oh, Herbert. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou girar pulando, eu vou girar pulando. Nossa senhora, quebra tudo aí, a arma com a gente. Quebra aí. Moleque, tô quebrando é tudo, velho. Achei o Rinos, achei o Rinos. Essa é a vingança. Olha o Gabs aqui, que otário, mano. O Rinos já vazou, o Rinos já vazou. Vazou? Achei que era a hora da gente ir embora, hein? Demorou. Mano, eu só vou bater um pouco mais no Gabs aqui. Olha, não, eu tô quebrando tudo. Não, eu quero bater no Gabs, mano. Porque ele merece apanhar, mano. O Gabs, ele tá de Omnitrix da Gwen. Ele fugiu? Ali, 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 ali. Olha ali, eles estão batendo retirada. Mano, eu quero bater no Fuyuki, eu quero bater no Fuyuki, mano. Cadê ele? Eles vazaram, eles vazaram. Eles estão batendo retirada. Olha lá, toma. Olha isso, já era. Caraca, não, já era. Olha aqui, olha aqui. Ô, o Fuyuki tá aqui com o Omnitrix, com o Atômico Cabuloso, tá? Cadê? Ele tá tancando, ele tá tancando? Mano, ele tá com o Atômico Cabuloso, mano. Ele tá tancando aqui. Alguém, calma aí, você vai lá atrás dele. Não, não, não. Vem pra trás não, vem pra trás não. Olha aqui cena feia. Olha aqui cena feia. Ô, gente, agora eu me venho a pensar. Será que o Fuyuki era o Alien X que atacou a vila? Mano, é verdade. Não, acho que não, mano. Não, ele tava lá. Ele não era porque ele tava lá. Ele tava lá. O negócio da viagem lá, né, velho? Cara, eu não sei, mano. Eu acho que era o Rhinos, mano. Eu acho que era o Rhinos. Você acha que era o Rhinos? Eu acho que era o Rhinos. Ele não quebrou a casa dele, mano. Eu também acho que era o Rhinos. Mas olha como ficou a base dos vilões, cara. Caraca, cara. Eu nem vi a base dos vilões normal. Ó, tá voltando aqui, ó. Tá voltando aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, não. Tá voltando aqui, ó. É a Gwen, mano. É o Gabs, mano. É o Gabs, mano. Será que ele quer pegar alguma coisa? Deixa eu ver. Não, ele foi embora, foi embora. Ele foi embora. Eu já peguei a tomar o X também, mano, se ele ficar bobeando aí. Caraca, a gente expulsou os caras, mano. É muito bom, mano. Quebrou? Não, vou quebrar o braço inteiro do Rhinos. Você vai quebrar o braço inteiro? Destrói tudo, mano. Destrói tudo. Mano, o que vocês acharam dessa invasão, velho? Nossa, muito bom. A gente vingou bem a vila, hein? Vingou, cara. Olha isso, mano. Só na maldade, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver você. Nossa, ó o Radix, ó o Radix, ó o Radix. Quero nem saber, velho. Ó o Girão, ó o Girão, ó o Girão. Ô, o Evert girando na base, galera. Foi um sucesso, mano. Foi um sucesso, mano. E aí, vamos voltar pra casa agora? Ô, e se eles estiverem atacando a vila, vambora. É verdade, né? Vambora, vambora. Se eles estiverem atacando a vila. Nossa, eu vou ir rapidão. Mano, só fui eu que sabe onde é. Mano, o Rhinos também, né? Rhinos também. Não, o Rhinos sabe? Sabe, sabe. Ele foi lá declarar guerra. Cara, eu tô indo, só que a vila é um pouco longe, né? Então, aí. Estamos chegando, chegando. Na vila. Tem ninguém aqui, mano. Tem ninguém, velho. Ufa, ainda bem, velho. É os totem, né? Os totem protegem a vila. Ah, é mesmo? Não, mas você viu que com um alien muito poderoso não funciona, não, velho. É, a gente tem que colocar mais um totem, pelo menos, não é? Bom, galera. Foi um sucesso a nossa vingança, né? Nossa, foi muito boa, velho. Bom, é isso, amigos. Agora, daqui pra feite, tá daqui pra pior, né, velho? Bom, rapaziada. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, galera, hoje vai ser um dia muito e muito alegre pra mim. Até porque hoje chegou um novo Omnitrix. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem um herói que eu sou muito fã. Cara, eu acho que a minha camiseta já quer dizer alguma coisa, né? E o Omnitrix novo que chegou é simplesmente do meu herói favorito, galera. É só você vir aqui na Crafting Table que você já consegue achar o novo Omnitrix. Que, no caso, é o Aranha Tricks. Sim, rapaziada. Um Omnitrix do Homem-Aranha. Olha que coisa maneira. E hoje eu quero simplesmente fazer o Aranha Tricks e testar todos os poderes dele. E pra fazer o Aranha Tricks, galera, eu preciso de um Omnitrix prototipo e oito teias. Bom, se eu pegar aqui a minha mochila, eu acho que eu já consigo fazer um Omnitrix prototipo. Que, no caso, precisa disso daqui. Que é ouro e redstone pra você fazer um relógio. Com o relógio, você faz um Omnitrix prototipo usando duas esmeraldas. E agora só tá faltando essas teias de aranha. Mas eu sei o lugar perfeito onde eu posso conseguir encontrar essas teias de aranha. Bom, galera, pelo que eu fiquei sabendo, descendo aqui no mar, se eu pegar uma picareta e ficar descendo, eu consigo encontrar um lugar onde eu posso estar achando muitas teias de aranha, cara. E espero que essa informação seja verdadeira, né? Até porque se não for verdadeira, deu ruim. E... Ó lá, ó lá, ó lá, galera, deu certo, galera, deu certo. Porque aqui é simplesmente a toca da aranha rainha. Tanto que a aranha rainha tá aqui na frente. E eu ia aproveitar pra fazer uma crafting table, mas eu não tenho madeira. Mentira que eu vim até aqui à toa, galera. Não, não pode ser, mano. Não pode ser, cara. Eu preciso de madeira, porque senão eu não consigo pegar essas teias aqui não, cara. Será que na minha mochila deve ter um pouco de madeira, mano? Tem que ter, por favor, por favor. Aí a aranha tá vindo me atacar. Beleza, deixa eu tentar derrotar aqui essa aranha. Ah, ela tá mexendo de teia. Tá, deixa eu derrotar aqui a aranha primeiro. A aranha rainha, ela não tá me dando nenhum dano, galera. Até porque eu tô com o Bill Omnitrix, o Omnitrix do bem 10 mil. Mas ela tá aqui me prendendo aqui nessas teias. Mas eu vou conseguir derrotar ela. Para de me prender, para de me prender. Vai. Cara, se bem que com esse aranha aqui, eu acho que eu não vou dar muito dano, não, mano. Beleza, me destransformei. Tá, se ela bater, eu me transformo em outro. Arma tu. Agora vamos tentar derrotar. E perfeito, eu derrotei aqui. Agora eu consigo sair dando um tapa só. Nossa, cheio de aranhas, velho. Mas beleza, eu vou ver aqui se na minha mochila tem realmente um pouquinho de madeira para eu fazer uma crafting table, cara. Mas eu acho que não vai ter, para ser bem sincero. Antes eu não tô nem conseguindo abrir minha mochila por algum motivo. Eu abri e não tem madeira, galera. Caraca, deu ruim. Tá, então eu vou virar aqui um alien que voa. Vou virar simplesmente o Atômico X. Vou tentar ir voando lá para cima. Vai. Nossa, essas teias aqui é muito chatas, cara. O Atômico X não tá conseguindo voar nas teias, mano. E agora eu vou subir aqui para cima para pegar um pouquinho de madeira, galera. Bom, eu já sei onde tá mais ou menos. Tá bem perto da vila. Na real, eu acho que eu não vou nem pegar madeira. Eu só vou simplesmente já pegar aqui e fazer uma tesoura. Porque essa tesoura aqui, galera, vai ser muito útil para mim, cara. Tipo, muito útil mesmo. Tá, agora eu tenho que achar aqui o buraco de novo. Se eu não me engano, tava por aqui o buraco. Achei. E com essa tesoura agora, eu consigo pegar a teia. Em formato de teia mesmo, galera. Então eu preciso pegar oito para fazer aqui o Omnitrix do Homem-Aranha. Ao total eu já tô aqui com sete. Falta só mais uma. E oito. Perfeito. Agora eu posso voltar para minha casa para começar a fazer o Omnitrix do Homem-Aranha. O único problema é que eu sempre fico preso nessa teia. Vamos voltar aqui para minha casa, né? Voando com o atômico. E agora eu posso fazer o Omnitrix do Homem-Aranha. Ai, 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 ai. Que Omnitrix bonito, rapaziada. Eu sei que vocês devem estar falando. Crazy, você tem o Biomnitrix. O Omnitrix do bem 10 mil. Por que você quer fazer o Omnitrix do Homem-Aranha? Cara, é simples. Eu amo o Homem-Aranha e eu preciso ter esse Omnitrix. Então eu já vou pegar e vou equipar esse Omnitrix dos Aranhas. Mas tem um problema, galera. Eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque, rapaziada, como esse Omnitrix é novo, eu tenho zero de XP. E aqui no nosso servidor de bem 10, cada XP é um alien. Então eu preciso ir atrás de XP. Cara, eu tô muito ansioso para ver qual o primeiro alien aqui desse Omnitrix. Então eu vou até tentar pegar XP derrotando alguns peixes mesmo. Alguns mobs que é pacífico, né? Ainda mais peixe que dá bastante XP e eles andam tudo junto, eu acho que vai ser bem tranquilo para eu conseguir aqui o meu primeiro XP, ó. Porque os peixes realmente andam tudo junto. Olha o tanto de peixe que tem aqui no mar. Então é só eu derrotar aqui o mar, né? Porque hoje o mar tá pra peixe, né? Derrotar o mar é tristeza, né? Derrotar os peixes. Mas prontinho, consegui aqui o meu primeiro XP, galera. Será que eu já consigo pegar até dois, cara? Eu acho que dois... Mano, eu já vou aproveitar e vou pegar dois, galera. Vou aproveitar e vou pegar dois para liberar dois aliens, né, mano? Aí depois eu posso ir atrás de um objetivo maior para liberar mais aliens. Mas, ó, tá vindo até aqui, ó, um Drawned pra cima de mim. E assim que eu derrotar esse Drawned, eu já consigo pegar dois de XP. Perfeito! Dois de XP e agora eu posso ver quais aliens eu liberei, rapaziada. Bom, aqui no nosso Omnitrix Aranha, o primeiro alien é o Chama, cara. É o Chama, tipo, meio que com a roupa aqui das cores do Homem-Aranha, né? Com a roupa... Com a cor do uniforme do Homem-Aranha. E ele tem aqui alguns poderes, tipo, lançar a teia. E também tem esse poder aqui, ó, que é de se pendurar na teia, cara. Que da hora, mano. Tipo, tudo bem que o Chama voa, né? Mas voar e se pendurar na teia, mano, é duas coisas muito, tipo, da hora pra fazer ao mesmo tempo. Caraca, mano. Pô, gostei. Gostei, tipo, demais desse Chama aqui. E o segundo alien é o Fantasmático, que tem até aranha aqui no peito. Caraca, esse Fantasmático ficou muito cabuloso, galera. E o Fantasmático também tem dois poderes. Que, no caso, na real, tem vários. Tem o Invisível, tem o Assustar, tem também o Lançar Teias. E o, por último, que é esse Segurar. Ah, então esse aí que é o bem amigo da vizinhança. Uh, você gostou do Omnitrix do Homem-Aranha, cara? Mano, eu achei ele charmoso, hein? Cara, mano, tem vários, pra ser bem sincero, mas eu só tenho dois liberados. Ah, é mesmo? Ah, você dá 100 XP também, né? É, então, só tem aqui o Chama, como você pode estar vendo. Gostou? Cara, que da hora eu gostei. Eu vi você balançando na teia aí, véi. Ah, você gostou, né, de ver eu balançando na teia. Ah, Ixi, cara, é um tamanho rico que o papel é esse, mano? Não, mano, o Homem-Aranha, cara, para com isso, véi. Oh, e aquele Vilgax ali, véi? Vilgax? Mano, eu não tinha visto aquele Vilgax. É sério? O que é que é? Oxi, quem é esse Vilgax aqui? Oxi! Oxi! Que que é isso? Nossa, não, vocês estão, vocês estão me trolando, mano. Não, 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 velho, também, bom, assusto. Nossa, cara. Mano, não sei, mas agora eu estou em choque, eu quero ficar mais forte, véi. Nossa, eu também, não, e foi, também que eu peguei isso aqui, ó. Caraca, ah, Vilminitrix, cara, isso aí é bizarro, hein, Herbert? Isso é bom, né, véi? Eu vou testar ele ainda, véi, mas caraca, eu também vou assustar. Não, então, ô, Herbert, agora eu acho que eu vou até, mano, como ele não fez nada por conta dos totens, eu acho que eu vou sair para ficar mais forte, mano, porque não é possível, o Vilgax estava aqui, cara. Então, mano, não, eu também, eu vou testar esse Vilminitrix aqui, véi. Falou para você aí, eu também vou assustar. É nóis, mano. Demorou, tamo junto. Rapaziada, que loucura, mano, eu tinha simplesmente um Vilgax bem na porta da minha casa, mano, que cara folgado, véi. Bom, eu tenho já dois de XP, mas para eu liberar aqui todo esse Vilminitrix, eu preciso ter nove de XP. Cara, eu posso simplesmente estar fazendo aqui a missão diária para estar liberando nove de XP, galera. Então, vamos vir aqui na casa dos encanadores falar com o Ben 10.000, porque o Ben 10.000 dá missão diária, galera. Então, acho que não tem nada melhor do que eu pegar uma missão diária com o Ben 10.000. Ah, então quer dizer que vários e vários vilões escaparam do Nulificador. Bom, acho que é por isso que o Vilgax foi, tipo, visto aqui na minha casa, cara. Então, tipo, o Vilgax e o Kevin 11 escapou, mano. Que loucura, véi. Cara, eu acho que para enfrentar o Kevin 11, com apenas esses dois aliens não dá certo não, mano. Então, tipo, eu acho que eu vou fazer a missão do Ben 10.000, mas só depois que eu liberar todos os aliens, cara. Então, eu já até sei como eu posso liberar todos os aliens. Bom, rapaziada, eu vou me transformar aqui no Atômico X rapidão, porque tá na hora de eu farmar, né? Não tá na hora do herói. Tá na hora de eu farmar. Mas, bom, rapaziadinha, antes de eu enfrentar o Kevin 11, teremos o momento que vocês tanto gostam. Sim, eu estou falando do cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Benício Silvastos, que fez o desenho sensacional do avatar do Crazy 1007. Muito obrigado, Maninho. Eu gostei muito do seu desenho. Tamo junto. Também teremos o desenho do Eric Filho, que fez o desenho do Crazy 1007 em versão Minecraft usando o Omnitrix. Muito obrigado, Maninho. Seu desenho ficou sensacional. Você falou que não desenhava muito bem, mas eu amei o seu desenho, cara. Teremos também o desenho do Robinho, que por ironia do destino, ele é meu primo, galera. Sim, ele é meu primo e fez o pulso do Crazy 1007 utilizando o Omnitrix definitivo. Olha, ficou sensacional o seu desenho, Robinho. Tamo junto. E por último, teremos o irmão do Robinho, o meu priminho, Tel. Caraca, meu priminho de 5 anos fez um desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Omnitrix definitivo. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Que Deus abençoe a vida de vocês. E teremos também 3 membros aqui no canal, no nosso cantinho dos inscritos. A Kátia Costa, o Iago Almendra e o Ghost Blocks. Muito obrigado por todos vocês fazerem parte do nosso cantinho dos inscritos e por ser membro do canal. Que Deus abençoe, rapaziada. Mas antes de tudo, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Gênesis 28, 15. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. Esse é o versículo de hoje, galera. Mas eu tenho um convite pra fazer pra vocês, galera. Se vocês ainda não aceitam Jesus e não conhecem o amor de Deus, eu chamo todos vocês pra tentar conhecer o amor de Deus. Pois o amor mais belo e mais puro e o melhor amor de todos é o amor de Deus. Então, se você estiver um tempinho, frequenta a igreja perto da casa de vocês. Ou chama sua mãe, seu pai. Pai, frequenta a casa de Deus. Porque não existe nenhum lugar que é melhor do que a casa de Deus. Então, bom, vamos voltar pro nosso objetivo que é derrotar o Kevin11. Ufa, rapaziada. Finalmente encontrei uma dungeon de rank muito alto, cara. Uh, já tem um mutante ali atacando, véi. Que pilantra. Deixa eu equipar então aqui o meu minitrix do Homem-Aranha. E eu acho que eu vou estar usando chama. Ele deve ser um pouco mais forte. E, cara, eu vou tentar derrotar aquele mutante, mano. Eu tenho certeza... Que monstro é esse? Caraca, que da hora esse monstro, velho. E eu sei que esse daqui é do Ben, ele é o guardião da floresta. Será que o esqueleto tá atacando ele? Ah, pilantrinha. Você não vai ficar assim, não, esqueleto. Pilantrinha esse esqueleto, cara. Nossa, tem muito Creeper aqui, véi. Mas, beleza. Eu vou tentar derrotar o esqueleto primeiro. Nossa, ele é muito forte, cara. Vamos. Beleza, derrubei uma vez. Cadê o Creeper? Tem Creeper aqui. Ai. Boa, derrotei um Creeper. Será que eu liberei mais XP? Calma. Dois. Ai. Nossa, é muito Creeper, véi. Beleza, não deixei nem eu explodir. Três de XP. Perfeito, liberei mais um alien. Oxi. Oh. Ah, não, não, não. Ele levantou. Achei que eu tinha derrotado. Calma, sai soltando teia. Beleza. Agora, desequipa meu Omnitrix. E eu quero ver qual é o próximo alien que eu liberei, galera. Uh... Diamante do Aranha Trix. Muito da hora, velho. Cara, eu vou até enfrentar o esqueleto usando diamante, mano. E... Uh, diamante não tá funcionando. Tá assim, ó. Diamante soltando teia, mano. Caraca, que da hora, galera. Toma, então, esqueleto. Nossa, diamante soltando teia, velho. Quem imaginou isso, cara? Quem já imaginou isso? Ah, isso. Eu não posso ficar preso. Cadê o esqueleto? Ih, eu fiquei preso. Não, 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 não. Eu acho que eu sou um péssimo Homem-Aranha. Tá, vamos tentar sair daqui quebrando mesmo. Caraca, o que eu fiz? Bom, cadê o esqueleto? Galera, eu quero derrotar o esqueleto, mano. Cadê o esqueleto? Será que ele foi derrotado? Mano, não é possível. Tá, ele não tá aqui. Tá ali, tá ali, tá ali. Achei. Não, eu acho que ele quer enfrentar aquele monstro. Sai. Enfrenta eu, tio. Enfrenta alguém do seu tamanho. Ih, derrotado. 12 de XP e 42. Nota de 100. Ó, galera. Opa, muito obrigado pelo dinheiro, esqueleto. Mas perfeito. Eu acho que agora eu consegui liberar 100% desse Omnitrix. Acho não, né? Tenho certeza que eu precisava de 9 de XP e agora eu tenho 12. Então vamos tá testando aqui os novos aliens, galera. Ó, eu liberei aqui o Massa Cinzenta. Caraca, bem daorinha, mano. E o Massa Cinzenta, se eu não me engano, ele tem o símbolo da aranha nas costas, né? Olha ali o símbolo da aranha nas costas, galera. Bem daora o Massa Cinzenta. Mano, muito massa. Liberei também o Bala de Canhão, que não tem o formato bola. Então ele acaba sendo um pouco ruinzinho. Mas a cor dele também é bem daora. Lembra bastante do Blood Tricks. Tem o Aquático, que ficou muito daora. Ainda mais que essa aranha no peito. Olha isso, mano. O Aquático ficou bizarro, hein, mano? Parecendo um Homem-Aranha Dark, velho. Tem o Insectoide, que também tem as cores do Homem-Aranha. Também tem o poder de soltar teia, né? Então isso é bem daora com esse poder de soltar teia. Liberei o XLR8. Que caraca. Ó, aranha no peito. Olha essa cor, mano. O daora, velho. Caraca, gostei, mano. E por último, o Ultra T, velho. Ó, o Ultra T também tem aranha no peito. Ele tem um poder de raio. Poxa, olha, ele tem um poder de raio. Eu não sabia que o Ultra T tinha esse poder, não. Bom, galera. Mas eu liberei 100% do Homem-Trix do Homem-Aranha. Eu acho que agora é o momento ideal de eu enfrentar o Kevin 11, cara. Meu Deus do céu, eu tô até com medo. Pelo que tudo indica, o Kevin 11, ele tá ali na frente. Bom, as coordenavas dava que ele estaria... Eu acho que eu tô vendo. Nossa, eu com certeza estou vendo ele. Tá, já vou chegar. Ô, meu parceiro Kevin 11. Chegou na hora de você voltar pro Nulificador, meu amigo. Eu acabei de sair do Nulificador. Você acha mesmo que eu vou voltar pra lá? Ah, meu parceiro. Com certeza você vai voltar pra lá, cara. Ah, mas eu não vou mesmo. Quem é você, Crazy? Ah, beleza, então, Kevin. Você pediu e você vai ser... Caraca, Kevin! Você é muito forte, doido. É? Você acha que só você ficou forte? Cara, eu acho que pra derrotar o Kevin eu tenho que utilizar outro alien. Ai, diamante. Boa. E aí, Kevin, com esse daqui você não aguenta, tá? Toma. Então você vai apanhar de diamante também. Ah, vou apanhar de diamante? Esse daqui eu já pratiquei muito, meu parceiro Kevin 11. Toma. Beleza. Mano, se eu não conseguir te derrotar com diamante, cara... Nossa, que bizarro de forte. Ah, você vai voltar, você vai voltar, parceiro. Ufa, consegui derrotar o Kevin 11, cara. Nossa, o Omnitrix do Homem-Aranha é muito forte, cara. Porque simplesmente precisou só do diamante. Foi necessário pra eu derrotar ele. Nossa, só o diamante também é sacanagem, né? Tipo, é o baita diamante, né? Mas, caraca, eu utilizei dois aliens pra derrotar o Kevin 11. Nem precisei apelar pra assustar com o fantasmático, mano. Que isso, galera. Bom, e foi desse jeito que eu criei o Omnitrix do Homem-Aranha no Minecraft. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, rapaziada, hoje temos várias notícias novas. Bom, todo mundo sabe que o Ebert tinha a lojinha dele. Logo ali na frente tem notícias novas. Já fazia um tempinho, mas um laboratório estava sendo construído ali e agora tá 100% pronto. Até que eu fiquei pensando. O Ebert tem sua lojinha de Omnitrix. O Rajix criou o laboratório dele, mas o Crazy não tem nada. Então, eu criei algo incrível, galera. Simplesmente o que tá atrás de mim. Isso daqui, galera, é simplesmente o nosso jornal do servidor. Onde eu vou tá soltando as notícias e vou tá tentando ganhar um dinheiro com o meu jornal. Até porque o Ebert tá extorquindo todo o meu dinheiro na série. E a primeira notícia do nosso jornal já saiu. Que, no caso, é essa daqui, ó. Extra Jornal 10. Rajix se tornou cientista e novos Omnitrix foram feitos em seu laboratório. Tanto que tem três novos Omnitrix, galera. E pra eu tá conseguindo liberar o craft desses Omnitrix, eu preciso falar com o Rajix. Então, eu já até criei isso daqui pra ganhar um dinheirinho novo, pra tá soltando notícias e etc. Então, aqui é o nosso jornal, galera. O nosso Jornal 10. Bom, falando em Rajix com seu laboratório, eu quero ver os novos Omnitrix que foram criados. Eu já vou até vir aqui no laboratório do Rajix pra ver o que ele passa pra mim, cara. Porque eu quero realmente tá vendo o que tem nesse laboratório dele. Laboratório do Rajix e, entrando aqui, tem literalmente um portal pra voltar no tempo. Só que eu não vou arriscar de ir lá, né? Não quero causar o efeito borboleta. E o Rajix não tá aqui, cara. Tipo, tem umas coisas aqui bem esquisitas. Nossa, tem, ó, Animitrix, cara. Esse é novo. Tem umas coisas, tipo, bem da hora aqui. Mas eu não vou roubar o Rajix, não. E falando em Rajix, você apareceu aqui do nada, cara? Senhor, o que você tá fazendo no meu laboratório, cara? Então, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, vem aqui não. Ó, há rumores, ó. Eu criei o Jornal 10, que é onde é o jornal do nosso servidor. Não sei se você ficou sabendo. Ah, você criei o jornal? Não fazia, não. Aham. E me passaram uma informação, tanto que já até saiu na primeira matéria do jornal. Tipo, na primeira manchete do jornal, saiu uma matéria sua, Rajix. Sério? Aham, olha aqui, ó. Ih, matéria? Aham, tá aqui, ó. O Jornal 10, onde fica aqui o meu jornal. E aqui já saiu a primeira matéria, mano. Se liga. O quê? Por que meu nome tá Rajix, velho? Faltou o X, né? Faltou o X, mano. Você me perdoa, velho? Foi eu que fiz esse jornal, mano. Eu não te perdoa, não, mano. Mas e essa potinha aqui, cabulosa, mano? Viu? Não, então. Se for fazer pedidos aqui, você vai ver essa armadura que eu tenho. Não, não. Então, ó. Assim, o Rajix, chegou aqui, mano, no nosso jornal, que novos homenotrix foram feitos. E pra liberar o craft, eu preciso falar com você, cara. Sim, depende, né? Tem uns que liberam o craft, tem uns que conseguem transformar eles lá na hora, tá ligado? Ah... Qual você tem, assim, pra me recomendar, cara? Ó, chegaram agora, são três. Certo. Você gosta de fazer essas coisas meio... Que eu não acho muito... Eu acho respeito, mas você gosta, né? É aquele blood trick supremo, mano. O blood trick supremo? É, tem ele. Ô, o que eu posso fazer pra tá liberando o craft dele, então? Tá, vem ver no meu laboratório aqui, que eu preciso trocar de roupa pra te falar de informações. Ah, pode crer, então, mano. Eu quero só ver. Pera, espera por aqui, que eu vou subir aqui rapidinho. Eu não posso subir também, não? Não, não pode, não. Por quê? Não, calma aí. Fica aí quietinho. Demorou, demorou. Crazy, crazy, crazy. Agora eu estou pronto. Oxi! Oxi! Você gostou, né? Agora... O que eu tenho que fazer pra liberar o Ovenitrix, cara? Ó, temos dois jeitos, mano. Primeiro, com o meu trabalho bruto, que é seis mil. Quatro reais. Certo. E o sem trabalho bruto, que você faz as coisas, e eu só trabalho aqui dentro do meu laboratório, que é dois mil. Dois mil? Nossa, beleza. Eu vou querer o de dois mil, cara. Tá, então, ó. Eu vou precisar de dois itens pra conseguir liberar o craft pra você, tá? Qual é esses dois itens? É uma seringa de sangue. Certo. E o segundo é uma tocha de alma, mano. Uma tocha de alma? Uma tocha de alma. Cara, deixa eu pegar só a seringa de sangue e eu te pago dois e quinhentos. Ah, se você pegar a seringa de sangue e só precisar da tocha de alma, eu trago por dois e quinhentos. Não, mas... Dois e trezentos. Dois e trezentos? Aham. Dois e trezentos. Tá na minha mão. Dois e trezentos. Não, não, não. Eu fiz com o Herbert dois e quinhentos. Eu fiz com você dois e quinhentos também. Ah, mano. Mas o Herbert é mercenário, né? Ele pega o dinheiro de todo mundo, mano. Dá um boi aí, velho. Eu coloquei você no jornal, mano. Ah, dois e quinhentos. Ah, mano. Que pilantra, cara. Então, beleza. Eu tenho que te trazer uma seringa de sangue, né? Uma seringa de sangue, mano. Eu consigo derrotar um dragão, né? Consegue. Então demorou. Eu vou lá derrotar um dragão. Tamo junto, Rayjix. Pô, galera. Que da hora. O Rayjix tem um laboratório onde faz desbloquear novos crafts de Omnitrix, mano. E pra conseguir, então, eu preciso derrotar um dragão, cara. Bom, como aqui no Aranha Tricks não tem nenhum alien que consegue voar tão rápido, eu vou pegar literalmente esse daqui mesmo. Vou me transformar aqui no Atômico X e vou sair em busca de um dragão, rapaziada. Porque derrotando um dragão, eu consigo pegar uma seringa de sangue. E com essa seringa de sangue, simplesmente, eu vou conseguir liberar o craft do Super Blood Tricks, cara. Quero ver quão incrível é esse Omnitrix, mano. Então, beleza. Vamos em busca de algum dragão. Ah, eu achei só a toca vazia, tristeza. Eu acho que eu encontrei a toca de dragão. Acho, não tenho certeza. Tá aqui uma toca de dragão. Só que eu quero... Mano, eu vou utilizar esse Omnitrix mesmo. Esse Omnitrix aqui, eu tenho essas duas páginas completas liberadas e eu quero liberar mais páginas, mano. Então, eu vou utilizar esse Omnitrix aqui mesmo. E eu vou usar o Gossossauro, mano. Eu vou enfrentar esse dragão usando o Gossossauro. Provavelmente, ele vai sair pulando, vai fazendo várias coisas, voando. Mas, eu acho que dá pra derrotar sim, ó. Toma, 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 toma. Caraca, já foi, mano. Que rápido, véi. E além de eu ter conseguido pegar aqui, ó, 600 dólares, né? 600 reais, eu também consegui pegar a seringa de sangue. Suspeito, mano. Que isso, cara? Mas, beleza. Vamos me destransformar. E vou até pegar alguns Oros também, galera. É sempre bom pegar ouro e esmeralda, cara. Pegar todo ouro e esmeralda que eu vi aqui. Espada também. Que pode ser coisas bem úteis pra mim. E agora é só eu voltar pra vila pra tá falando com o Raijinks. E eu acho que o Raijinks vai tá por aqui, mano. Tem um Mahoraga meio doido. Esse cara é doido, mano. Ele tinha que ser cientista. Vocês acabaram de presenciar o que eu vi, mano? Vocês têm noção do que eu vi, cara? É simplesmente um Mahoraga? Eu nem sei porque tem Mahoraga no mundo de Ben 10. Mano, acabando com o Raijinks, cara. Deixa eu tentar falar com ele. Olha ele aqui. Ô, Raijinks. Oi? Você é cientista mesmo? Porque tem um Mahoraga no mundo de Ben 10. E por que você tava batendo nele? Mano, eu tava testando o poder dos meus aliens. Ah, entendi, mano. Esse é o Minitrix da hora. Eu tô louco. Eu falei isso aqui, mano. Deixa eu ver. Calma aí. Uh! Olha o feedback supremo. Caraca, mano. Tá, eu tenho... Eu achei muito louco, mano. Eu tenho o seu Minitrix e nunca testei o feedback supremo, cara. Mas, ó... Sério, mano? Aham. Como prometido, tá aqui, ó. Agora, o que eu tenho que fazer pra liberar o meu craft? Tá, então vamos lá no laboratório aí. Vou só jogar os dois itens lá. Demorou. E agora vai liberar teu craft. Calma aí. Agora eu peguei minha tochinha de alma, que eu tenho sete, tá? Ah, eu tô rico. Ah, pode crer então, rico das tochas de alma. Então a gente coloca aqui o sangue e... Ih, caraca. Coloca o sangue e a tocha da alma. E nós apertamos esse botão. Ah, pode apertar. Tá, então agora é só apertar o botão, crazy. E vai. Que tremedeira é essa aqui, Rajinks? Cara, o craft foi liberado pra você agora, mano. Agora é com você. Uh! Foi liberado o craft. Muito obrigado, meu mano. Aham. Só um presente aí, ó. Já que você sentiu isso. Não, não quero presente não. Só é não. Eu vou botar pra você esse presente aí. Falou, mano. Caraca, galera. Que da hora. Apareceu na minha tela simplesmente o Omnitrix liberado, mano. Pô, mas beleza. Então agora que eu liberei o Omnitrix, vamos lá pra minha casa pra ver como faz esse Bloodtrix. É uma esfera, mano. Que doideira, velho. Mas beleza, mano. Que doideira, mano. Esse mundo... Desde que o Rajinks virou cientista, as coisas estão acontecendo assim, galera. Tá, mas vamos ver como faz o craft do Super Bloodtrix aqui, ó. Vamos ver se realmente tem aqui, ó. Bloodtrix. Aqui, ó. Super Bloodtrix, mano. Caraca, precisa de um blog de Trix normal. E é esses negocinhos. Pô, é bem de boa pra fazer, cara. Eu acho que até se eu pegar minha bolsa, eu já consigo fazer o Bloodtrix mesmo. Ó, peguei aqui a Headstone. E vamos ver aqui, ó. Fiz um relógio. Fiz o Omnitrix. E agora eu preciso ir lá pro Nether, galera. Pra ir pro Nether, eu vou usando mesmo o meu Aranhatrix aqui normal. E eu vou com o XLR8. Que eu acho que vai ser bem de boa eu ir pro Nether com o XLR8. Pra pegar os blocos que eu preciso. Eu vou até levar também uma crafting table, né. Só pra eu saber exato os blocos que eu preciso. Porque vai saber, eu vou pro Nether e pego só coisa inútil. É a minha cara fazer isso. E agora vamos ver o que eu preciso pra fazer o Bloodtrix, galera. Ó, pra fazer o Blood normal... Ah, esses bichos me batendo, cara. Mas então, pra fazer aqui o Blood, eu preciso dessas Netherrack. Então é bem de boa, Netherrack. Vou pegar aqui rapidinho. Preciso de oito. Perfeito, já peguei oito. E agora pra fazer o Bloodtrix, eu vou precisar só disso. Ó, fiz aqui. Vou pegar mais oito. Eu acho que vai tá feito o meu Super Bloodtrix, galera. Vamos ver aqui. Toma, Super Bloodtrix. Bloodtrix supremo feito, cara. Vou voltar pra minha casa porque eu tô muito ansioso pra testar esse novo Minitrix. Que isso, véi. Bom, galera. Agora que eu já tenho esse Minitrix feito, vamos colocar ele. Só que, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque eu tenho zero de XP. E no nosso servidor de Ben 10, a cada alien é um XP. Então eu preciso ganhar um XP pra conseguir me transformar. Cara, eu já vou até pegar aqui, mano. Eu vou tentar derrotar qualquer mob que eu vejo pela frente. Literalmente, qualquer mob. Só pra ver se eu consigo esse 1 de XP, mano. Nem que seja, tipo, um Drawned ou peixe, que é bem de boa pra conseguir XP, tá ligado? Mas eu quero estar testando e tô muito ansioso pra ver qual é o primeiro alien desse Bloodtrix, mano. É algo que tá me intrigando bastante, ó. Aqui tem bastante peixe. Vamos pegar aqui esse 1 de XP bem rapidinho. Acho que só derrotando 3 peixes eu já consigo. Vamos ver aqui, ó. Pega o XP. O único ruim é que o XP fica flutuando na água, galera. E eu consegui 1 de XP. Só derrotando 2 peixes. Olha que coisa... Que isso? O Mutante tá ali. Eu vou testar o poder com o Mutante. Eu vou testar o poder com o Mutante. Eu vou testar o poder com o Mutante. O primeiro alien é o Fogo Fato. Caraca, mano. Que bizarro, velho. Que supremo. Caraca. Mano, vamos lá. Vamos lá, Mutante Drawned. Vem aqui. Vem, vem. É o Mutante Drawned mesmo? Ah, eu vou acabar com ele, mano. Mas eu vou acabar muito com esse bicho, cara. Tá bem aqui embaixo, ó. Cara, eu acho que esse Mutante aqui eu nunca... Ah, já vi sim. Toma. Nossa! Um tapa! Eu derrubei ele. Um tapa! Mentira. Mentira. Vamos ver de novo. Toma um tapa. Ó, ele aguentou um tapa. Vamos ver. Dois tapa. Mano, dois, três tapas. Eu acho que foi três tapas, cara. Caraca, que Omnitrix bizarro de forte, velho. Não, esse daqui é muito forte. Acho que Dazaú é o mais forte, cara. Que isso, moleque? Toma. Tomou um tapa. Dois tapas. Mano, bizarro, bizarro. 14 de XP. Totalmente bizarro esse Omnitrix, galera. Que isso, mano. Fora que eu ganhei muito dinheiro, mano. Caraca, moleque. Eu acho que com 14 de XP eu liberei esse Omnitrix inteiro, mano. Vamos ver ele aqui, ó. Ele tem poucos aliens. Tem o Fogo Fato. Tem o Ernomossauro que tá muito da hora, mano. Olha esse Ernomossauro, velho. Também com a sua forma suprema. Olha isso, velho. Gostei, mano. Que isso. Tem o Eco Eco. Nossa, ó. Da hora. Com um... Uh, que supremo louco, mano. Que isso. Eu posso fazer... Ah, eu consigo fazer uns clones, só que ele tá meio bugado. É, esse cientista tá um absurdo, né? E os meus clones estão tentando me bater, cara. Que isso, ó. Friagem. Deixa eu ver esse Friagem aqui. Caraca, esse Friagem ficou cabuloso. Deixa eu derrotar aqui meus próprios clones, galera. Boa, derrotei aqui um clone. É, derrotei os clones aqui, ó. Derrotei outro clone. Friagem, da hora. Eu não sei se o Friagem tem Supremo, não. O Friagem não tem Supremo, galera. Caraca, mas ele já é bem da hora, mano. Tem também o Bala de Canhão. Uh, Bala de Canhão da hora, mano. Com a forma suprema dele. Ele só não vira bola, mas é bem da hora. Temos o Rachi. Será que o Rachi tem Supremo, galera? Acho que o Rachi não tem Supremo, hein? É, 100 Supremo do Rachi. E por último, temos o Alien X. É, pelo que eu tô vendo, esse Alien X não é tão forte, não, galera. Ele é um Alien X que me deixou a desejar no quesito vida. Mas no quesito força, ele deve ser bem bizarro. Mano, eu quero enfrentar um bicho mais forte, cara. Eu quero enfrentar um bicho mais forte pra tá testando, véi. Deixa eu até pegar aqui de novo meu Bio Mini Tricks. Vou, vou ver... Nossa, eu explodi. Meu Deus do céu. É, galera, coisas assim acontecem. Mas eu vou em busca de algum mob mais forte que não seja mutante, mano. Porque o mutante nem clicou comigo, cara. Tipo, literalmente nem clicou. Então bora lá que agora eu vou atrás de algum mob diferente, algum mob mais forte. Mas antes de testarmos 100% esse Omni Tricks, teremos o momento que vocês gostam. O cantinho dos inscritos. Sim, galera, chegou o momento do cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Caio. Que fez esse desenho do Crazy 1007 utilizando algum Omni Tricks. Creio eu que é ou o Blood Tricks pela cor ou o Carne Tricks. Mas eu acho que é o Blood Tricks. Muito obrigado, Caio, seu desenho ficou sensacional. Tamo junto, maninho. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Abner. Que fez o Ben 10 utilizando o manto do Crazy 1007. Cara, ficou genial o Ben 10 usando a minha roupa, cara. Que negócio incrível. Teremos também o desenho do Gustavo Cavalcante. Que fez o Crazy conversando com o Béricos e Serena pra utilizar o Alan X. Porque chegou a hora do herói. Muito obrigado, maninhos, por ter mandado o desenho. E que Deus abençoe a vida de vocês. E no nosso cantinho dos inscritos também teremos o Iago Almendra e o Gamezone BR. Que são membros aqui no canal. E nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Calma, calma, calma que essa resposta é muito simples. Pra aparecer no cantinho dos inscritos é muito fácil. Porque tem duas formas. A primeira delas é você sendo um membro aqui no canal. Sendo um membro aqui no canal você aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Além de receber vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord. Acesso de vídeos antecipados, spoilers e muito mais. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você seguir eu no Instagram que tá aparecendo aí na tela. Segue lá e mande o seu desenho. Mandando o desenho todos vocês vão aparecer no cantinho dos inscritos. Então, chegou a hora da palavrinha. Salmo 107.1 Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom. E o seu amor dura pra sempre. Agora podemos voltar pra testar o Blood Tricks. E galera, eu já tô vendo aqui na frente o lugar que se eu não me engano tem Ice Golems, galera. Eu acho que sempre fica uns quatro, ó. Já subiu. Vou usar Ice Golem. Tem três, eu acho. Tem três Ice Golem. Talvez eu consiga derrotar, mano. Tá, eu já usei uma vez o Fogo Fato. Agora eu quero usar o Eco Eco Supremo, mano. Toma, Eco Eco Supremo. Será que eu consigo enfrentar esses bichos aqui, velho? Vamos lá. Toma. Vamos ver. Nossa, eles tiram nada de vida meu, mano. Eu vou tentar fazer derrotar cada um deles com um alien diferente, mano. Toma aqui. Tá, é, esse aqui já é bem mais forte, mano. Ele já é bem mais forte do que um mutante. Mas eu acho que eu derrotei ele, hein. Vamos ver. Não, não derrotei não. É, ele é realmente mais forte do que um mutante, ó. Ele fica carregando aqui energia. Calma. E... Caraca, que bicho forte, mano. Tô batendo muito nele. Tipo, literalmente batendo bastante nele e nada, velho. Nada dele ser derrotado. Calma. Nossa. O outro tá vindo pra cima de mim também. Cara, eu vou tentar pegar um alien mais forte, velho. Eu vou tentar pegar um alien mais forte. E lembrando de alien forte, eu quero testar o Ernomossauro Supremo, cara. Ernomossauro Supremo. Eu espero que a força desse Ernomossauro Supremo seja bem maior do que a do Eco Eco, mano. Porque o Eco Eco me decepcionou um pouco, velho. Eu não tô conseguindo derrotar esses golems. Cara, eu não sei se pra derrotar esses golems eu tenho que tirar a espada, fazer algo assim. Ah, será que é? Eu apertei com o botão direito. Quando ele cai, eu acho que eu tenho que tirar. Nossa! Ice is Road! Caraca, que da hora, mano. Vamos ver se quando ele cai eu tenho que realmente apertar o botão direito. Apertei o botão direito. É isso mesmo! Que da hora, meu irmão! Nossa, é muito cabuloso enfrentar esse bicho. Tá, tem mais um. Eu vou ver se eu consigo enfrentar ele. Utilizando simplesmente o... O alien X, mano. Ó, virei aqui o alien X. Cadê a espada? Pelo que eu vi, essa espada aqui de golem, mano. De Ice golem tem uma skill, mano. Eu só não posso ter perdido a minha espada. Aqui, ó. Tem skill. Tem skill. Caraca, que da hora, mano. Vamos voar. Vamos tentar achar o outro. Cara, se eu não derrotar o último em um tapa, velho, eu juro que eu vou ficar muito magoado. Muito magoado mesmo. Porque é o alien X, cara. Nossa, e o último tá bem aqui, ó. Achei ele. Mano, vamos lá. Alien X. Será que vai ser um tapa? Toma. Um tapa. Um tapa. Tá, agora eu não vou falar que esse alien X é fraco. Porque foi literalmente um tapa, galera. Mas, caraca, que da hora enfrentar o Ice em golem, mano. Fora que eu tô com 17 XP. Oh, um panda filhote, galera. Que da hora, mano. Pô, se desse pra eu levar ele pra minha casa, mano, eu levaria, velho. Não vou jogar fora esse panda, não. Calma aí. Eu levaria ele pra minha casa, mas eu não consigo, velho. Que da hora. Muito fofinho, mano. Mas, bom, galera. Eu consegui finalmente criar o Blood Trick Supremo e utilizar todos os poderes dele. Então, até o próximo dia. Então, bora lá, rapaziada. Vamos pra mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, bom, hoje eu quero fazer um Omnitrix bem legal. Um Omnitrix que muita gente gosta e um Omnitrix que eu gosto muito. Mas, antes de tudo, galera. Não sei se vocês sabem disso, mas aqui tem um jornal do Crazy 1007. E é onde todos os dias eu vou colocar uma notícia bem aqui. Então, já vamos pegar aqui a nossa notícia fresquinha do dia de hoje. Que já até tá pronta. Que, no caso, é esse daqui, ó. Jornal Crazy. Então, vamos vir aqui e... Toma. Está feito o nosso jornal de hoje. Extra Jornal 10. Ebertinha atualizou sua loja. E novos Omnitrix estão à venda. E tá aqui a foto do Ebert com a loja dele. Sim, aquele Ebert que tá bem ali, ó. E falando nisso, eu vou lá cobrar o dinheiro dele, galera. Eu vou lá cobrar o dinheiro dele. Até porque o Ebert pega o dinheiro de todo mundo nessa lojinha. Não é que ele pega, né? É que ele vende aqui várias coisas na lojinha dele. E olha aí, ó. Tem realmente novos itens na lojinha, cara. E na lojinha do Ebert, mano. Sendo bem sincero, as coisas é bem bizarra de cara, véi. Porque, ó. O Omnitrix Biogosmo é 25 mil, mano. Que isso, cara. O Omnitrix aqui, ó. O de Mintrix é 20 mil. É um Omnitrix bem forte. Mas, mano. 20 mil tá caro, véi. Tá caro o quê aí, mano? Ah, eu queria falar com você. Ô, Ebert. Você tem que me pagar 2.500 reais, cara. Porque é por quê? É porque é tipo assim. Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, agora no nosso servidor de Ben 10 tem simplesmente o Jornal 1007. Que é onde tem todas as notícias do servidor. Olha aqui, ó. E você saiu na capa do jornal, cara. Ah, mano. Por que que tem um rato aqui? Não é um rato. Mais respeito com o Arditt, mano. Por que que tem um rato aqui, coi? Mano, é que o Arditt é o maior mercenário do mundo de Ben 10. É tipo... Você tá me chamando de rato, coi? Não, 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 não. Você tá me chamando de rato e ainda quer que eu pago, coi? Não, 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 não. Você tá mais pro Kevin. Só que quem é o parceiro do Kevin é o Arditt. Então, tem que ter o Kevin e você... Eu não era certo ter o Kevin aqui. Cara, tá. Agora você me enganou. Mas tem o Arditt aí, mano. Eu vou por fogo. Não, 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 não. Deu maior trabalho fazer, mano. Todo mundo paga 2.500 pra aparecer aqui na página do jornal. Divulguei sua loja e você não vai nem me pagar, mano. Eu chamo de rato. Não, eu não te chamo de rato. 1.500 pelo rato. 2.000. Não, 2.000. 2.000. Pois é, até me senti ofendido. Não, mano. Desculpa, mano. 500 já é muito preju. Cara, ó, pra você ter noção, a minha carteira... Ô, Abdi, fala o quanto você tem nessa carteira. Ô, mas você tem... Não, outra coisa aqui. Você sabia que eu posso te processar por isso aqui, por Dantos Moraes? Eu nunca mais vou divulgar sua loja, então, cara. 120.000. Mãe, eu tenho 10.000. E você tá me negando. 2.500. Eu fui o cliente que mais comprou na sua loja. Tá, inclusive eu tenho que conversar com você sobre uma coisa, velho. Ah, pode falar então, meu rei. Opa, foi mal que eu tô trocando aqui a nota. Mas enfim, chega aqui na minha loja enquanto isso, que a gente tem que conversar uma coisa muito séria, mano. Demorou, demorou, meu rei. É, enquanto eu tava indo atrás desse homem de triste aqui que tá no meu pulso, que é o Bloodstrix Supremo... É porque você não falou nada, eu não sei se você tá compreendendo. Eu acho que você tá com ele também. Ué, o que que tem, mano? O Bloodstrix Supremo. Então, continuando. É, eu acabei encontrando o Vilgax, que era a missão do Rajenks ali pra me conseguir... Lembra que nós vimos o Vilgax ali perto da minha casa, mano? Exatamente, mano. E, misteriosamente, eu encontrei o Vilgax, derrotei ele, só que isso daqui apareceu. E não fui eu que pus. O Vilgax, o Conquistador, 50 mil. E nem tem modo dele, só tá, tipo, falando que é 50 mil, cara. Exato. E, mano, não fui eu que pus isso aqui, então eu tô achando que alguém invadiu o servidor. E, ou então, tem alguém trolando. Jogando como o Vilgax, cara. Putz. Exatamente, mano. Mano, é por isso que eu vou fazer um relógio, tá ligado? Que é o relógio Salvador, um relógio muito bom, mano. Hum, tem relógio Salvador? É, é, porque, tipo, ele é um herói... Mano, é um, tipo, um relógio que, bom, todos os heróis queriam ter, tá ligado? É, e é pra me defender do Vilgax, não tem um. Ah, tá, só pra defender do Vilgax. Mas, enfim, a gente tem que dar uma investigada nisso daí, velho. Porque se realmente tiver algum invasor, é muito legal, né? Porque pode estar roubando a loja, pode estar vacalhando ali, destruindo alguma coisa. Então, por 2.500 eu coloco na página do jornal de amanhã. Caraca, mas você é muito mercenário, velho. Eu sou mercenário? O jogo virou, cara. 2.500, não, 4.000, vai, redondão, vai. Primeiro, primeiro o pessoal a pagar do jornal. Tá, tá, 4.000. Primeiro foi o Rajinx, mano. Por que que ele pôs, então? Por que que o meu crack tá aqui? Ah, porque... Não, mano, ele pagou pra loja dele, só que eu quis fazer a boa pra, tipo, divulgar a sua loja. Você viu como é uma boa causa? 4.000 pra eu divulgar o Vilgax, então. Ó, na próxima vez que aparecer esse rato aqui na alguma coisa da minha loja, eu vou te processar, mano. Não, desculpa, então da próxima vez você quer que eu coloco o quê ali, quando for da sua loja? Sei lá, coloco o Kevin, mano. Então nada, o Kevin ou nada. Demorou, o Kevin ou nada, nada de Arget, né? É. Nossa, rato nojento, desse bicho. Eu vou te dar um presente, e ele é simplesmente o Argetrix, mano. Não, mano, tchau. Falou, velho. Bom, galera, vocês viram que o meu jornal já tá funcionando, porque eu já ganhei, mano, mais de 6.000 reais. Ganhei 6.500 reais com 2 dias de jornal. E agora aqui na minha carteira eu tenho simplesmente 16.000. Ou seja, o dinheiro tá começando a fluir, né? Antes tava muito desigual, o Ebert ganhava dinheiro e mais ninguém ganhava. Agora eu consigo ganhar dinheiro com o meu jornal, e o Argetrix consegue ganhar dinheiro com o laboratório dele. Mas todos vocês viram, né, galera? O Vilgax, ele simplesmente apareceu, e eu lembro que ele apareceu bem por aqui, ó. Pra quem não tá lembrando, eu vou refrescar a memória de vocês no pasto de mágica. Ô, e aquele Vilgax ali? Vilgax? Mano, eu não tinha visto aquele Vilgax. É sério? Oxi. Quem é esse Vilgax aqui? Oxi. 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 Que que é isso? Nossa, não, você tá me trolando, mano. E é por esse motivo que eu quero fazer um Omnitrix, que eu acho que vai ser forte. E eu estou falando do relógio do herói, que se faz com Omnitrix definitivo e um lápis azule, cara. Pra fazer um Omnitrix definitivo, eu preciso de um recalibrado, e pra fazer o recalibrado, eu preciso de um Omnitrix normal. Mas tem um grande problema, galera. Eu não tenho mais minério sobrando praticamente. Tanto que se eu colocar aqui a minha bolsa, eu não tenho mais nem esmeralda, cara. Que é o item principal pra fazer o Omnitrix. Então temos o primeiro objetivo do vídeo de hoje, que no caso é conseguir esmeralda. Eu vou equipar aqui o meu Omnitrix supremo e já vou virar aqui o Arraia Jato. E eu já sei de uma forma de eu conseguir esmeralda. Que é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Que no caso é fazendo dungeons, galera. E agora o modpack atualizou e tem novas dungeons, galera. Que no caso... Cadê minha luneta? Eu perdi ela? Mentira, galera, que eu perdi minha luneta. Eu real perdi minha luneta, cara. Tá, agora eu realmente fiquei muito triste. Então, o servidor atualizou e agora tem novas dungeons. Que no caso é a linha onde já tem o mutante zumbi, cara. Muito grande. Eu já vou aqui equipar o meu Blood Trick supremo, né. Porque eu não testei todos os aliens. E eu quero testar muito a força do Ratch. Se liga como esse Ratch é radical, cara. Então, beleza. Já vamos lá testando aqui com a minha espada de gelo. E eu espero que aqui nessa dungeon tenha pelo menos um pouquinho de esmeralda, galera. Normalmente, dungeon é o lugar que mais se consegue esmeralda aqui no servidor, cara. Tipo, é o lugar que você mais encontra. Vou aproveitar e colocar esse totem aqui, ó. No lugar da minha mochila. Perfeito. Tá, aqui não tem baú. Oxe, eu já tô tomando dano, velho. Mas aqui não tem baú. Aqui tem nada de tão importante. Vamos continuar subindo. Será que aqui tem baú? Não tem baú. E beleza. Vamos ver. Ô, tá caindo um bicho aqui, mano. E... Oxe, não tem nada. Ó, tem esmeralda, galera. Tem esmeralda. Que estranho que não tem nenhum mob aqui, mano. Mas tem esmeralda. Cadê aquele mutante zumbi, mano? Oxe. Cara, ele deve estar por aqui. Ele tá aqui embaixo, mano. Olha que pilantra. Nossa, foi um tapa, velho. Nossa, ele toma apenas um tapa, eu acho, do Ratchet. Ó, levantou. Tomou. Nossa, é um tapa, galera. Que isso, mano. O Blood Tricks é realmente muito forte, cara. Mas beleza, ó. Vai levantar aqui e vai tomar mais um tapão aqui, ó. Toma aqui mais um tapa e derrotado. Agora eu consegui aqui. Eu não consegui dinheiro. Nossa, eu jurava que eu consegui dinheiro. Mas pelo menos eu consegui o total de 20 esmeralda. Eu acho que vai ser mais do que o suficiente pra eu conseguir fazer o relógio do herói. Bom, mas vamos voltar aqui pra minha casa só pra ver se eu já consigo fazer o relógio do herói. Primeiro eu preciso fazer um relógio normal. Consegui fazer. Agora eu faço esse Omnitrix. Desse Omnitrix agora, eu preciso fazer o recalibrado, galera. Porém tá faltando o redstone. Mas eu acho que eu tenho aqui na minha bolsa, pra ser bem sincera. Se eu não tiver, eu vou ficar muito triste. Ah, eu tenho aqui bastante redstone. Agora eu faço o Omnitrix recalibrado e faço o Omnitrix definitivo. A única coisa que tá faltando é lápis azul. Mas eu acho que talvez eu consiga comprando, mano. Até porque eu tô com muita preguiça de minerar. Então eu já vou falar aqui com o nosso vendedor maroto. Que no caso ali é o Herbert. Que por algum motivo tá correndo, cara. E eu quero ver se ele consegue me vender dois itens. Que susto, véi. Assombração, credo, véi. Ô, meu mano vendedor. Quero falar com você, cara. Nossa, que susto, véi. Vai lá, amor de Deus. Ó, me perdoa. É que assim, mano. Eu preciso comprar um lápis azul e uma luneta. Eu quero saber se você vende. Lápis azul não tem não, hein? Não sei o quê? Mas você não tem tudo? Pois é, mano. Lápis azul acabou o estoque, véi. Nossa, essa loja já foi melhor, mano. Nossa, o cara me rouba e ainda... Eu não roubei, não. Eu não roubei. Você tava conferindo pra ver se você tinha. Nem luneta você tem? Mano, eu posso conferir aqui pra você. Se eu não tiver, a gente faz, né, Fioti? Você consegue fazer, então, uma luneta? Eu consigo, eu vou olhar nos baús lá do negócio, do estoque da loja. Demorou, olha lá. É quanto lápis azul que você falou? Só um mesmo. Só um? Ah, nossa, eu tenho sobrando. E a luneta, você vai me vender também? Bom, eu tenho pra fazer craft, mano. Cara, eu acho que... Herbert, eu acho que eu não vou conseguir te pagar agora. Eu vou ficar te devendo. O que é isso, mano? Eu perdi minha carteira, mano. O que é isso, mano? Não, você vai achar. Eu perdi minha carteira, mano. Não quer saber se... Eu não tô zoando, eu perdi minha carteira, mano. Dever pra mim é muito pior, mano. Então tá bom. Eu preciso craftar uma carteira, Herbert. Ó, vou fazer o seguinte, então. Você vai ficar aqui me devendo. Mas aí, a cada dia do Minecraft, o valor vai aumentar. Que isso, cara? Mano, eu só perdi minha carteira. Até eu fazer um craft de carteira. Pô, então o craft tá rápido, né? É que eu não tenho as coisas, mano. Você vai, então, até você conseguir, vai aumentar o valor. Não vai, mano. É só se faz com couro, velho. Não, mano. Vê aqui, ó. Acho que é isso aqui. Eu não lembro o que você fez pra... É couro e corante preto, mano. É, mano? É muito fácil, cara. Pior que eu vou ficar te devendo um item, hein? Você vai ter que ir atrás de... Ah, não, tem o quê? Ah, não, tem o quê? Não, é? Não tem nada, não. Eu já tô folhando aí também pra fazer, mano. Você vai ter que ir atrás da ametista, mano. Pra luneta? É. Ah, então deixa quieto. Eu não vou atrás disso aí, não. Eu quero só... Não, não. Quero só ver o lápis azul. Então tá aqui, ó. Quanto custa um lápis azul? Quentão. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu nunca mais vou voltar nessa lógica. Toda vez que você fala isso aí... É que eu tenho preguiça de minerar, mano. Mas beleza. Vou lá fazer meu mini-trix. Valeu, Herbert. Na próxima vai ter ametista, tá? Demorou. Que era só... Na próxima já vende a luneta, né? É verdade, né? Melhor mesmo. É nóis, Herbert. Valeu. Meu Deus do céu, galera. 501 lápis azul. Mas beleza. Pelo menos vai ser o suficiente pra eu fazer aqui o relógio do herói. Oxi. E ainda duplicou? Que bug, cara. Pô, ainda bem, né? A culpa não foi minha, mano. Bom, mas antes de eu usar esse relógio aqui, eu vou subir lá pra cima. Oxi, o Friagem não voa, mano. Então eu vou ter que pegar aqui um alien que voa. Tipo esse daqui que é o XLR8 com o Fantasmático. Vamos subir aqui no meu esconderijo. E agora eu posso guardar alguns Omni-Trix meus. Que no caso vai ser esse Super Blood Tricks. Que por algum motivo fica invisível aqui. Ah, não ficou invisível não. Tá bonitinho. Eu vou guardar também o relógio do herói. Aproveitar que foi duplicado, né? E por último eu vou guardar o Aranha Tricks. Eu vou ficar com o Bi-Omini-Trix e o Super Omni-Trix aqui comigo. E agora é só voltar aqui pra minha casa, rapaziada. Pra eu conseguir tá equipando o meu Omni-Trix do herói. Ou melhor, relógio do herói. E prontinho. Agora eu posso equipar o relógio do herói. Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque eu tô com zero de XP. E cada XP é um alien aqui do Minecraft. Então temos outro objetivo. Que no caso é conseguir XP pra testar a força desse Omni-Trix. Ó, antes de tudo eu consigo ver que ele tem vários aliens aqui, ó. Já começa aqui tendo sete aliens. Quatorze. Vinte e um. É muito alien, galera. Tipo, é muito alien mesmo, mano. Ele tem um total de vinte e cinco aliens, cara. Pô, vai ser muito da hora eu tá testando a força desse Omni-Trix, mano. Eu já vou fazer aquela tática lá, né? De sempre. Que no caso é derrotar os peixes. Só até eu conseguir o primeiro XP. E depois eu quero testar com um bicho mais forte, mano. Então vamos pular aqui no mar. E vamos ver se hoje o mar tá pra peixe, né? Pra eu conseguir derrotar bastante peixe pra pegar XP. Mas pelo que eu tô vendo aqui, o mar tá bem vazio hoje, rapaziada. Porém... Hum... Tem um Drawned aqui, hein? Eu posso derrotar esse Drawned aqui. E conseguir XP, hein, galera? Vamos derrotar aqui esse Drawned. Derrotei ele. Pega, pega, pega o XP. Foge de mim, não. Uh, e quase consegui um XP, cara. Mas não foi um XP. Mas agora tá nascendo bastante peixe. Eu consigo pegar aqui um XP bem rapidinho. Vamos derrotar aqui os peixes. E perfeito. Agora eu acho que eu vou ter o meu um XP. Cheguei aqui ao meu um XP. E agora que eu tenho um XP, eu posso tá testando o meu primeiro alien. Que no caso é a Iguana Ártica. Caraca, mano. Um alien bem fraquinho, velho. Nossa, eu não ganho nem força com a Iguana Ártica. Eu acho que é bom até eu ganhar um pouquinho mais de XP aqui, galera. Porque, mano, lamentável, velho. Iguana Ártica é sacanagem, velho. O primeiro alien. Mas será que tem algum mob? Ó, tem alguns Drawneds ali, ó. Eu posso tentar derrotar esses Drawneds? Pra conseguir mais de XP. Eu acho que derrotando esses dois, eu já libero mais dois aliens, ó. Vamos lá. Toma, derrotei um aqui. E não ganhei dois de XP. Mas assim que eu derrotar esse, eu consigo dois de XP facilmente. Perfeito. Agora eu tenho dois de XP. E o próximo alien é o Shock Squad. Esse daqui já é bem mais forte, galera. Bem mais forte mesmo. Tanto que eu já ganhei até um efeito de força 4. Cara, eu acho que ele é perfeito pra tentar derrotar o Mahoraga, mano. Aqui tem uns Mahoragas que tá nascendo aqui no mundo. Talvez, talvez eu consiga derrotar ele usando o Shock Squad, mano. Será que o Mahoraga é muito forte, velho? Vamos ver. Toma. Não, deve ser. Nossa, é muito forte, galera. É muito forte, mano. Talvez que o Shock Squad não vai ser o suficiente pra eu derrotar esse Mahoraga aqui. Ai, ou talvez sim. Mas acho que vai ser um talvez não. Beleza, vamos lá. E nossa, por pouco, galera. Por pouco. Caraca, com o segundo alien eu já consegui derrotar um Mahoraga, cara. Imagina se eu liberar mais aliens, velho. Caraca, que coisa boa. Será que esse bichinho aqui dropa XP, velho? Eu acho que não. Ele dropa, ele dropa XP, mas é bem pouquinho. É bem relevante o XP desse mob, até porque ele é um mob pacífico, né, cara? Na real, não que ele seja pacífico, mas aqui perto dos totens ele fica pacífico, né? Ó, vou tentar derrotar aqui mais alguns deles. Só pra ver. Aê, 3 de XP, perfeito. Eu quero ver qual é o próximo, mano. É o Mega Olhos, cara. Ó, esse Mega Olhos é muito estiloso, mano. Caraca, que Mega Olhos estiloso. Bom, mas eu quero liberar mais XP. Então, seria bom eu enfrentar outra coisa, né, velho? Vamos ver aqui na minha missão diária pra ver qual missão tem aqui pra eu pegar pra tá testando meu Omnitrix. Então, vamos pegar aqui minha missão com bem 10 mil. Olá, Crazy. A missão de hoje vai ser simples. Vá até a praia e derrote os mutantes que estão causando por lá. Pô, missão boa, hein? Derrotar mutantes? Espero que não seja mais do que dois, que aí já vai ter um grande problema pra mim. Mas vamos lá ver na praia, né? Bom, galera, a praia que eu conheço é essa daqui que fica aqui na frente, né? Porque aqui é deserto... Ah, já tô vendo, mano. Ó os bichos ali, velho. Meu Deus do céu. Eles tão brigando entre si. Que loucura, mano. Calma aí. Tá, torcer pra não ser derrotado. Oh, eu vou de Mega Olhos. Eu vou de Mega Olhos. Cara, se bem que ele não é tão forte assim. Acho que seria melhor ter ele de Shock Squad. Mas beleza, vamos de Mega Olhos aqui. Tem um bicho que tá me acertando muito de longe. Nossa, tomou um só. Tomou um só na cara. Vou tentar acertar aqueles lá de longe. Vai, ele vai levantar. Beleza, derrotando esse daqui eu já consigo mais XP, galera. Vamos. Vai. Preciso derrubar ele mais uma vez. Derrubei. Vai, vai, vai. Come, come, come pra regenerar. Caraca, aquele bicho ali tá enchendo muito o saco, galera. Se eu conseguir derrubar ele só assim... Nossa, pior que ele tem a mira muito boa, mano. Nossa, é muitos aqui tentando me acertar. Eu vou ter que me esconder, galera. Eu vou ter que me esconder aqui bem rapidinho. Tá, vira o Shock Squad. Perfeito, ele tá aqui. E vamos derrubar ele pela última vez pra conseguir mais XP. Vai, 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 vai. Perfeito, derrotei. Nossa, 15 de XP. Que isso, Mutante Drawned? Cara, me deu 15 de XP, velho. E muito dinheiro. Tá, eu quero ver quais aliens eu consegui liberar com 15 de XP. Que isso, cara. Vamos lá. Tá, eu... Nossa, eu liberei muitos aliens. Glutão, XLR8, Armatu. Ó, o Dinomite, que é o Ernomossauro. Cara, eu... Oh, quatro braços. Mano, eu consegui liberar essa página aqui inteira, se eu não me engano, galera. Deixa eu ver. É, eu liberei essa página aqui inteira e até o Besta, que no caso é o Cachorro. Nossa, o Cachorro é sacanagem, meu Deus do céu. Tá, mas eu vou de construtor, que no caso é o Blox, cara. Ele dá muita defesa, ele tem uma regeneração boa. Talvez com o Blox eu consiga derrotar todos aqueles carinhas que estão ali, velho. Que no caso falta mais dois, eu acho. Ou não sei se tem mais. Vamos lá, então. Toma, toma, toma. Tem mais, galera. Tem mais. Nossa, tem muito mais, velho. Ele vai, derrota todos esses bichos. Caraca, que difícil, velho. Nossa, eu acho que eu nunca tive uma batalha com tantos mutantes assim, ao mesmo tempo. Beleza, pega mais XP. Vamos, 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 vamos. Toma, toma. Beleza, eu vou tentar derrotar ele aqui. Ai, caiu mais uma vez, filho. Caiu. Nossa, eu vou ter que comer pra regenerar. Beleza, agora eu tô com a absorção e uma regeneração vindo firme. Toma, toma. Tá, eu tenho que conseguir derrotar esse bicho aqui antes da minha vida. Ih, toda de ralo. Boa, derrotei mais um. Tá, agora foge. Agora foge, agora foge, agora foge, agora foge. Tá, agora eu tenho mais 19 de XP, mano. Caraca, essa missão foi muito útil pra mim, cara. Beleza, vem aqui, vem aqui. Eles estão longe. Tá, e agora pra enfrentar isso. O mosquitão, mano. O mosquitão é sacanagem, mano. Coitado do insectoide. Mas esse daqui é muito lindo, cara. Eu particularmente acho os aliens do Ben 23 mais bonitos do que o do Ben 10 Prime, mano. Mas vocês que me julguem. Mas beleza, não vou estar usando esse daqui, não. Vou estar usando aqui o Quatro Braços mesmo. Que no caso é um Quatro Braços muito da hora, velho. E eu acho que o Quatro Braços eu tenho certeza que eu consigo acabar com essa guerra, mano. Porque eu já tô com um alien muito poderoso. Tá, mas cadê eles? Onde esses bichos foram parar? Achei, tá bem ali. Cara, sem luneta é bem difícil de se jogar, mano. Tem só um? Não, tem dois, cara. Bom, eu vou acabar primeiro com um e depois eu acabo com outro. Vamos lá. Toma, 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 toma. Tá, o Quatro Braços é bem forte, já consegui derrubar ele uma vez. Ele errou. Ufa, isso, acerta esse bicho aqui, ó. Eu vou usar esse bicho aqui como escudo. Agora que eu vou ficar usando ele como escudo. Vai, eu preciso derrubar ele mais uma vez. E perfeito. Agora, mano, pra estar enfrentando o último, eu quero usar um alien que eu pouco usei aqui na série, galera. Quero usar um alien que eu pouco usei aqui no servidor. E eu nem sei se eu tenho ele liberado, galera. Vamos ver aqui se eu tenho ele liberado, ó. 7, 14, 21. Ah, eu acho que eu não tenho, ó. 22, 23, é. Nossa, eu tenho só até o Trovoada, cara. Trunk? Mano. Eu vou de Trunk, mano. Eu nunca usei esse alien aqui, mano. Então eu vou usar ele dessa vez. Tá, só falta eu achar onde ele tá me acertando, que eu vi que eu fui acertado. Deve tá por aqui, mano, esse mutante, velho. Mas eu não tô vendo ele. Eu acho que ele tá por ali, ó. Ou será que esse mutante sumiu, galera? Eu acho que ele fugiu, cara. Não, não é possível ele ter fugido. Eu vou virar um alien mais rápido pra procurar ele. Tipo o XLR8. Tá. Ah, achei ele. Ele tá ali. Agora dá pra eu virar o Trunk. Beleza, vamos lá. Trunk. Tem mais dois, cara. Caraca, é mutante que não para, galera. Que rapidão, derrubei ele uma vez. Tá, tem que derrubar ele outra vez. Tem que derrubar ele outra vez. Boa, eu consegui XP. Agora eu vou atrás de usar o que eu queria. Vamos. Gigante. Gigante. O gigante não tem tanta vida, mas ele tem uma regeneração aqui da hora. Cadê minha espada? Aqui. Ah, é difícil ver minha espada. Achei. Boa. Ó, a regeneração do gigante é muito boa. Mas será que ele é forte no tapa? Mano, ele deve ser forte no tapa. É o gigante. Nossa, ele é forte no tapa. Ele é forte no tapa, certeza. Mano, ele é muito forte no tapa, cara. Que isso, moleque. Olha a força desse Omnitrix, mano. É literalmente o Omnitrix dos heróis, cara. Eu consegui testar toda a força desse Omnitrix, cara. Levanta aí, mano. Levanta aí que eu vou te derrotar, parceiro. Vamos lá. Toma. Nossa, um tapa, assado gigante, cara. Que isso, galera. Mano, que relógio absurdo, cara. Que relógio absurdo. E o bom que ter feito essa missão, eu consegui completar todos os aliens desse Omnitrix, galera. Eu zerei esse relógio, mano. Consegui zerar esse relógio no primeiro dia com ele. Que missão útil, cara. E olha o tanto de aliens que eu consegui liberar, mano. É muito aliens. A fada do sono é sacanagem também, né, mano. E olha isso, mano. Literalmente vários e vários aliens, mano. Caraca. Eu gosto muito dos nomes, né, mano. Que nem, ó. O Bolha Técnica é o Ultra T. O Cabeça de Sapo é o Massa Cinzenta. E o Rolador é o Bola de Canhão, cara. Mano, que relógio incrível, velho. Que relógio incrível. Então, bora lá, rapaziada. Aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, meus amigos, hoje temos várias notícias e notícias pra vocês. Até porque hoje eu quero fazer um Omnitrix totalmente novo. E também falar sobre assuntos que estão em pendentes. Então, a melhor coisa a se fazer, galera, é vir aqui no meu jornal. Que eu dei uma modificada, né. Agora eu tô aqui com um jornalzinho um pouco mais completo. Tava jogando Fortnite até ganhar a partida. Mas vamos falar sobre o noticiário de hoje. Que, no caso, tá aqui, ó. Jornal Crazy. Pra quem não se lembra, no último vídeo o Herbert me contratou pra tá colocando um novo jornal. E, no caso, é esse jornal aqui que tá na minha mão. Então vamos colocar ele aqui, ó. Toma. Sim, galera. Eu não sei se vocês lembram disso, mas o Vilgax foi visto perto da minha casa. Ô, e aquele Vilgax ali? Vilgax? Mano, eu não tinha visto aquele Vilgax. É sério? O que é aquilo? Oxi. O que é esse Vilgax aqui? Oxi. Oxi. O que é isso? Nossa, não. Você tá me trolando, mano. E hoje é o dia que vamos investigar sobre esse Vilgax, né. Até porque esse Vilgax tá andando por aqui e ele foi visto logo na minha casa. Coisa boa não é. Mas, antes de tudo, galera, vamos tá estreando uma coisa aqui legalzinha? Vamos tá estreando uma coisa bem legalzinha aqui? E, no caso, galera, vamos estrear o nosso som, né. Vamos lá, vamos lá. Momento balada. Então, ó. Toma, liga a TV e vai. Tênis, ó. Pelo bem, tô aqui. Pra que usar magia se eu tenho um Omnitrix? Ai, galera, tá funcionando a nossa balada, hein. Então, agora que a gente já viu que a nossa balada tá funcionando, tanto com a nossa JBL e também que eu já coloquei a notícia de hoje, vamos para o que interessa. Que, no caso, é fazer o novo Omnitrix. Na real, eu preciso desbloquear esse Omnitrix. Oxi. O Arditt ali? Falando com o... Ah, não. Que que é isso? Meu Deus. Oxi. Caraca. Eu falei que você era parceiro do Arditt, mano. Ah, mano, sai daqui, velho. Eu falei que você não ficava perto de mim, velho. Ó, o parceiro... Ô, o Arditt, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu sou um comerciante do espaço. E você veio falar com o... Mano, você sabia que... Você quer que você... Para de rir, Chris. Eu sei que você tá felizinho aí. Para de rir, Chris. Ô, Everett, eu posso te dar o Omnitrix que você vai vender? Pode. Já volto, já volto. Pera aí. Pô, galera, pra quem não sabe, o Everett, ele tem uma lojinha, mano. E, antes de tudo, eu vou até pegar aqui um... Aqui meio invisível pra ninguém ver. Toma. Tira minha bolsa. E eu vou subir no meu esconderijo, né? Porque o Arditt tá ali, mano. E se o Arditt souber no meu esconderijo, já era, galera. Já era total. Ó, então vamos descer aqui, ó. E eu vou pegar um Omnitrix, mano. Simplesmente pra dar pro Everett, velho. Aqui, ó. É esse daqui, rapaziada. Calma aí. Deixa eu tentar pegar. Pronto. Que, no caso, é o Ardittrix. O Omnitrix do Arditt. Até porque o Arditt já teve o Omnitrix, cara. Agora, eu quero mostrar isso daqui pro Everett e pro Arditt, cara. Esse daqui é a maior coisa que tá me intrigando aqui nesse momento, mano. Agora, vamos deixar de ficar invisível. Beleza. Voltei. Voltei, amigos. Opa. Aí, aí. Um Omnitrix aqui pra você vender. Esse daqui você gosta, Arditt. Tó. Calma, o quê? Pra você vender. Pra você vender. Ah. É, o Arditt roubou de mim. Ô, Arditt, devolve pra ele. Arditt, devolve pra ele, Arditt. Vá. Devolve pra ele, Arditt. Vai, vai. Devolve aí, Arditt. Vai, Arditt. Devolve pra ele aí. Vai, vai, vai. Ah, tu? Que isso? Pronto. Tá, um real, mano. É. Tá, ô, 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 Erditt, antes de tudo também, desculpa é atrapalhar o seu papo com Arditt. Vem aqui, vem aqui. Vamos falar sobre negócios sérios. Você lembra, né, que... É, calma. Eu cheguei primeiro. Ô, 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 Arditt, dá uma segurada aí, mano. Dá uma segurada aí, Arditt. Ô, 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 Erditt. Oi. Então, mano, você lembra que o Vilgax apareceu por aqui, né? Só tô vendo um dragão aqui, mano. Mano, é o Vilgax, cara. Eu só tô vendo um dragão, mano. Eu juro que é o Vilgax, mano. Então, como você tinha me pedido lá sobre o Vilgax, ó, saiu aqui na página do jornal e a gente precisa investigar sobre esse cara, mano. É, verdade, véi. Esse Vilgax aí tá assombrando, mano, tá assombrando. E eu tô achando que ele tá planejando alguma coisa ali na loja, véi. Mano, eu não sei. Por conta disso, já providenciamos aqui o novo Totem. Você gostou, mano? Ele tá patrocinando o servidor? Ô, que isso, hein, tigrinho? Patrocina nóis, cara. É zoeira, mano. Ó o que gosta do tigrinho aqui, ó. Ai, ai, ai. Então, mas é tipo isso. Eu já coloquei aqui o jornal do Vilgax e é bom a gente ligar o sinal de alerta, então, né, cara? É bom, é bom. Não, eu achei que você tinha colocado a metralhadora ali na piscina, véi. Mano, é um trampolim, cara. Pois é, de lanche. Parece, fala que não parece. Não, não, mano, não parece. Parece, 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 parece. Viu? Parece, parece. Mas então, cara, é só isso que eu quero falar pra você. Eu vou fazer meu novo Omnitrix e ficar mais forte. Beleza, véi. Eu vou terminar meu acordo aqui com o Parceiro. Ah, é, dá licença, aliás. Inclusive, ô Crazy, vem aqui rapidinho. Aonde? Aqui na loja aqui, ó. A próxima coisa que eu quero que você anuncia é isso aqui, ó. Carro do Kevin? A viatura tá quase pronta. Por quanto você vai vender? Por quanto você vai vender? Eu vou fazer um leilão e é isso que eu quero que você anuncia. Hum, quem dá mais pelo seu coração? Exatamente, mano. Cara, eu anuncio. Só como você vai ganhar muito dinheiro em cima, eu anuncio por 4 mil, mano. Tá, combinado, combinado. Mas o lance inicial já vai começar com 20 mil. E eu tava te devendo, né, mano? Eu tava te devendo, né? Eu tava te devendo, era quanto? 500 reais? Acho que era isso mesmo, eu achei que era isso mesmo. Tá aí, então, ó. Eu achei minha carteira, cara. Só que roubaram metade do dinheiro, mano. Nossa, mano. Será que foi quem, hein? Eu não... É verdade, né? É verdade, né? É verdade, né? Mas beleza, eu vou em busca dos meus objetivos. É nóis, rapaziada. Pô, galera, que loucura. O Argent tá no servidor, mano. E tá falando com o Herbert, mas beleza. O que eu tenho que fazer, galera? Agora é vir aqui falar com esse senhor aqui, ó. E toma. Ih, eu tô batendo nele, ele não fala comigo. Opa. Ô, meu mano. Ah, você aqui, mano? Então, eu tenho duas coisas pra falar pra você. Primeiro... Eu tenho que falar com você, hein? Tá, pode falar então comigo. Não, a primeira coisa eu quero fazer é aquele jornalzinho teu. Quero divulgar uma coisa minha, hein? 2.500, hein, mano? Que isso? Tá caro, mano. Tá caro demais. Sabe pro cara da loja quanto eu cobrei? 4.000 e você tá reclamando? Quer fazer primeiro isso ou quer falar comigo antes? Cara, eu posso fazer isso depois, que demora um dia pro jornal ficar feito. Mas assim, eu vi que chegou um novo Omnitrix aí. Omnitrix do, mano, diferente. Tem vários personagens. Eu quero testar ele. Qual deles, mano? Tem dois com vários personagens. Hum, qual você me recomenda? Mano, eu já fiz um. Ah, eu testei ele. Eu achei ele muito legal. Mano, eu vou querer esse daí então, mano. Uh, então, mano, vamos pra cá, véi. Aham. Ô, e eu tenho que falar uma coisa pra você, mano. Eu e o Herbert vi um Vilgax. Tá até ali no jornal, cara. Então toma cuidado, tá? Sim, o Vilgax mesmo? O Vilgax, mano. Lá na minha casa, cara. Ele só não conseguiu fazer nada por conta dos totens. Mas ele tava lá. Temos que tomar cuidado, hein, mano. Com certeza. Ô, eu ia entrar nesse portal aqui, só que eu não tive coragem. Não, não, não. Você voltou no tempo, mano. Esse é mog, na real. Tem a armadura. É sério? Aqui, ó. Pera aí, ó. Hum, cadê? Olha aqui, olha aqui. Com essa armadura você consegue entrar. Hum, que da hora, mano. Uou! É a EMA de Dimensional do Professor Paradox com o cara. É, ligou, né? Toma, mano. Ô, então, o que eu tenho que fazer então pra liberar o craft desse novo Omnitrix? Mano, então, tá sendo duas coisas no momento. Tá sendo que você tem que derrotar uma Roraga e pegar o que ele dropa. Certo. E também tem que ser uma Esfera do Dragão. Uma Esfera do Dragão? Pô, tranquilo de dinheiro, nada? E o custo? O custo? Ah, não, não, não. O custo é 3 mil, mano. 3 mil? Então, 3 mil vai ser lá pro jornal, mano. Não, então, falei o seguinte, ó. Falei o seguinte. É... Você só paga 500 e eu não pego nada no jornal. Pode ser? Eu pago 500 e nada no jornal? É, tranquilo. Tá aí, ó. Uh, valeu. Pegou, pegou. Então, assim que eu derrotar... Eu vou derrotar já os bichos e já vim trazer as coisas pra você então. Fechou? Tranquilo, mano. É nóis. Tamo junto ali, ó. Pra eu liberar o craft do novo Omnitrix, que tá bloqueado, eu tenho que derrotar o Mahoraga e achar uma Esfera do Dragão. Cara, pelo que eu tô vendo aqui no servidor, mano, tem algumas Esferas do Dragão spawnando, né? Isso é coisa do Radinx, que ele é nosso cientista. E ele que faz, tipo, no servidor de Ben 10 nascer Mahoraga, Esfera do Dragão... Não me pergunte o porquê, né? Mas tem essa... Olha aí, mano. Olha essa coisa aqui. Eu vou até virar aqui um alien pra coletar isso, porque eu nem sei se isso aqui é perigoso, véi. Mas, ó. Peguei aqui uma Esfera. Vamos pegar outra Esfera. Cara, eu já vou pegar todas as Esferas que eu encontrar, porque pode ser de alguma utilidade essas Esferas do Dragão, né? Mas, beleza. Já peguei 5. Agora só falta eu derrotar o Mahoraga. E agora o Mahoraga, galera, o Raidinx conseguiu mudar. O Mahoraga tá nascendo só no Nether, mano. Então já vou até virar aqui, tipo, o Gosma. Caraca, esse Gosma nem tem... Tem regeneração, pelo menos? Tem. Tem uma regeneração. Eu acho que eu vou enfrentar o Mahoraga com o Gosma e também utilizando essa minha espada aqui, ó. Já era. Vamos lá, então. Espero que eu encontre alguns Mahoragas com facilidade. Bom, entrei aqui no Nether e por aqui não tem nenhuma Horaga, mano. Eu acho que eu vou ter que virar outro Alien pra procurar. Um Alien que voa, né? Um que seja bem da hora. Será que aqui tem um Arraia Jato? Ixi, aqui não tem um Arraia Jato, galera. Então eu vou ter que sair procurando com friagem mesmo. Beleza, eu vou virar o friagem e vou sair procurando alguns Mahoragas, né? Agora que eles estão nascendo pelo Nether, o objetivo agora vai ser só encontrá-los. Ó, e eu acabei de encontrar o Mahoraga bem aqui na nossa frente, galera. Eu vou enfrentar ele usando até mesmo friagem, cara. Pode aproveitar que eu encontrei ele com friagem? Acho que eu vou derrotar ele usando a friagem e... Toma, 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 toma. Cara, eu não consigo ver o dano que ele tá tomando, véi. Ai, meu Deus do céu. Calma e... Toma. Mano, será que ele tá tomando muito dano, véi? Mas ele bate muito, mano. Eu tô pegando fogo. Ele tá lançando fogo? Que pilantra, véi. Caraca, esse daqui é novo da Update, mano. Mahoraga não lançava fogo não, galera. Mano, tá muito chato de chegar perto dele, mano, por conta desses fogos. Toma. Cara, eu acho que eu vou usar outro Alien pra enfrentar esse Mahoraga, mano. Porque ele tá criando esses fogos aqui, combando tudo, tá? Tá praticamente impossível, véi. Calma aí. Vem aqui, tá? Hernomossauro. Que na real é o Dynamite, né? O Dinomite. E vamos tentar enfrentar o Mahoraga usando o Hernomossauro, cara. Toma. O único problema é que o Hernomossauro é lento, mano. Esse fogo aqui deixou o Mahoraga muito mais forte, galera. Uou, derrotei. Ah, não dropou as rodas. Nossa, galera, caiu no fogo, cara. Que azar. Ó, mas ali na frente, galera, eu já tô encontrando outro Mahoraga. Eita, tem uns bichos aqui correndo atrás de mim. Vamos me transformar. Cara, eu vou me transformar no Quatro Braços porque ele é forte e ele é mais rápido do que o Hernomossauro por conta desse pulo. Eu acho que eu consigo derrotar o Mahoraga, mano, com mais facilidade... Mano, não vai pra lava, véi. Com mais facilidade usando o Quatro Braços do que o Hernomossauro, ó. Vamos tentar pegar ele aqui num combo sincero por conta desses pulos. Mano, esses pulos aqui salva muito, véi. Ai, mano, esse fogo aqui do Mahoraga, cara. Mano, o Mahoraga ficou mais forte vindo pro Nether, cara. O Raid Jinx foi doido. Mas eu consegui pegar aqui pelo menos oito rodas do Mahoraga. Agora é só eu voltar pra minha casa. O bom é que a casa do Raid Jinx, mano, fica bem perto aqui do portal do Nether, mano. Então eu vou voltar aqui pra casa dele. E eu vou esperar, véi. Eu acho que... Oxe, esse cara é maluco, mano. Ih, já apareceu. Mano, você é maluco, véi. Ó, o drop aqui. Ô, o Mahoraga agora, mano, ele tá guspindo fogo, cara, lá no Nether, mano. Ele ficou... Gosto de fogo? É, ele ficou mais forte, mano. Eu não sei quem deveria jogar ele no Nether, mas ele ficou mais forte, mano. Ixi, mano, então eu nem quero fazer mais, né? Vocês vão me intrigar. É, e aí, ó, tirei tudo. Agora como eu faço pra liberar o Craft? Tá, então vamos liberar aqui, né, mano? Demorou. Ó, uma esferinha. E deixa eu jogar as oito também aqui. E agora vai. É, agora foi, hein, Craft? É, você viu que apareceu aí? Craft desbloqueado, cara? Agora vai dar pra você fazer esse meu trick. Esse meu trick vai ser muito da hora, mano. Muito obrigado, meu rei. Tamo junto, cara. Eu vou fazer seu jornal lá, tá? Ah, mano. Olá, galera. Eu vou embora, eu não quero falar com esse cara aqui, não. Comerciante na área. Pera aí. Eu tô pobre, eu tô pobre, Ardite. Eu tenho outros legais. Que isso, Ardite? Que isso? Mano, eu vou embora, velho. Eu vou embora. Mano, do lado tem um rato aqui, mano. O Ardite, é o Ardite, mano. Foi o Herbert que chamou ele, Rajinx. É, eu falei que o Herbert era parceiro desse cara, mano. Vai embora, mano. Isso, velho. Olha que folgado. Ele tá mandando eu ir embora da vila que eu moro. Beleza, beleza, Ardite. Beleza. Não tá trabalhando com isso aqui, não. Mano, esse servidor do bem desse tá cada vez mais louco. Tanto que, tipo, tem aqui um zombie pigman não fazendo nada, cara. Esses totens é realmente muito bom. Mas, beleza. Vamos ao que interessa, galera. Que agora eu desbloqueei o craft do novo Omnitrix. E esse novo Omnitrix é simplesmente, galera, o Animitrix, ó. Toma aqui, ó. Falta um Omnitrix normal e mais duas esferas do dragão pra eu conseguir fazer ele. Olha, as esferas do dragão tá nascendo até aqui bastante, galera. Talvez, ó. Já encontrei uma ali na frente, ó. Bem ali. E outra aqui na frente. Então, as sete esferas do dragão eu já consegui num passe de mágica, ó. Toma aqui. E agora eu vou pegar aqui a última esfera. Perfeito. Estou com sete esferas do dragão. Agora, a única coisa que realmente falta é eu fazer o Omnitrix normal. Então, pra isso, eu vou pegar aqui minha bolsa. Eu vou ter que... Eita, minha esmeralda tá aqui. O ouro também. Tá acabando meus minérios, galera. Tem que ficar atento. Então, já vamos aqui fazer primeiro um relógio. Aí, desse relógio, eu transformo em Omnitrix. E agora, um Omnitrix, eu transformo em Animitrix. Perfeito que ele já tá aqui na minha mão, galera. Só basta equipar ele. E prontinho, Omnitrix equipado. Ô, louco, ó. Tem o símbolo das esferas do dragão. Eu acho que tem ali algo de Jujutsu Kaisen e os chapéus de palha do Luffy. Que da hora, mano. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque cada XP do Minecraft é um alien aqui do Ben 10. E como vocês podem ver, eu tô com zero XP. Então, eu preciso ir atrás de XP. Então, eu vou atrás de... Oxi, o Vilgakus tá aqui, cara. Vixe. Sai fora, sai fora, mano. O que você tá fazendo na vila, maluco? Oxi... O Vilgakus tá insano, galera. Eu preciso ir atrás de XP, mano. Eu tô sem XP. Sem XP, eu não ia conseguir fazer nada. Ele ia embora andando. Que cara de pau, velho. Ai, ai, ai. Esse mundo não é mais o mesmo. Tá, então vamos atrás de eu conseguir rápido esse 1 XP. Pra eu conseguir, pelo menos, me proteger, mano. Porque o Vilgakus invadiu a vila, mano. Que cara de pau, cara. Eu vou ter que derrotar esse cara, mano. Eu tenho urgentemente que derrotar esse cara. E toma. Calma aí. Beleza. Consegui derrotar aqui esse Drawned. E quase ganhei 1 XP. Mas derrotando esse peixinho aqui, eu consegui 1 XP. E o primeiro alien que eu liberei é simplesmente o... Oxi, o Naruto Uzumaki. Com o modo Bariô, moleque. O Bariô do Omnitrix, mano. Caraca, que da hora, velho. O único problema é que o Naruto, ele não é tão rápido assim pra ser um ninja, não, cara. Mas ele deve ser muito forte, mano. Caraca, eu quero muito testar os poderes do Naruto, velho. Que isso, maluco do céu, mano. Que zica, velho. Que zica, mano. Deixa eu ver se eu encontro algum mob aqui pra enfrentar usando o Naruto, velho. Tem até esses Marroraga aqui que tá aqui fora, mano. Nossa, os Marroraga explodiu tudo. Meu Deus do céu, cara. Esses Marroraga aqui tá cada vez mais perdido. Quem colocou eles no mundo. Mas eu queria encontrar alguém pra conseguir um XP, mano. Ó, aqui tem esse bichinho aqui roxo. Será que ele me ataca? Ataca. Não dá nada de dano. E, nossa, um tapa, galera. Um tapa, eu derrotei ele. Tem uns bichos aqui pegando fogo. Será... Que que é isso que tá pegando fogo? Ai, coitados, mano. Eu ajudei. Mas será que eu tenho água? Eu não tenho, velho. Ixi, virou frango. Acontece, galera. Mano, eu acho que, ó, aqui, ó, tem essa galinha aqui. Essa galinha aqui ataca, galera. Ela é um pouco forte, mano. Mas será que ela aguenta a força do Naruto? Tá atacando. Toma um tapa. Mano, o Naruto é muito forte. E liberei mais um alien, galera. Vamos ver qual vai ser o próximo. E o próximo é o... Oxe, o Izuku Midoriya, cara. Caraca, o Izuku Midoriya, mano. Eu acho... Ele não tem transformação. Acho que ele deve ser mais fraco que o Naruto. Pô, da hora, mano. Que da hora, velho. Seria muito massa liberar mais algum Eter aqui, mano. Só que tá bem difícil encontrar mob, mano. Eu acho que o Vilgax acabou afastando todos daqui. Normalmente, aqui nessa ilhazinha, sempre tem algum mutante por aqui. Tanto que eu já enfrentei vários e vários. E eu tô vendo um monstro... Oxe, o Vilgax! Que pilantra! Beleza, vai ser a hora de eu testar... Mano, como você sabe meu nome, Vilgax? Eu o Vital Boss, cara. Ah, mano. Eu vou testar meu poder com você, Vilgax. Toma, toma. Você é um vilão, cara. Ai. Beleza, toma. Eu sou mais que um vilão. Eu sou o vilão. Ah, o vilão. Pra mim, você não é nada, seu bunda mole. Toma, 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 toma. Caraca, Vilgax. Você é mais ou menos forte. Mais ou menos forte? Beleza, então, mano. Já que eu sou mais ou menos forte... Beleza, Naruto Barion, cara. Agora quem é mais ou menos forte? Toma. Agora você é um pouquinho mais forte, mas fique tranquilo. Eu vou te derrotar, Vilgax. Eu tô tranquilo, cara. Eu tô calmo. Eu tô acostumado a salvar o universo. Toma. E aí, Vilgax. Caraca, você é muito forte mesmo, cara. Vai perder, hein? Eu não... Ah, mano. Agora você ativou meu modo competitivo, velho. Seu amigo Rajinx foi muito mais forte. Você não tocou do Rajinx? Ih! Então você já foi derrotado antes, seu pilantra? Não, ele tá... Oh, calma. Oh, o Ebert tá aqui perto e ele não tá vendo, mano. Lutando contra o Vilgax, velho. Como assim? Oxi. Beleza, Vilgax. Agora eu vou acabar com você, mano. Só de raiva, velho. Você nunca mais pisar na nossa vila, mano. Toma, 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 toma. Beleza? Toma. Meu Deus. E aí, Vilgax, você desiste? Ah, agora eu vou embora, mas depois eu volto. Você vai embora? Oxi. Então tá, né, galera. O Vilgax veio aqui, ameaçou, lutou contra mim e foi embora. Mano, eu acho que eu tenho que marcar uma reunião, galera. Eu acho que eu tenho que marcar uma reunião. Pronto, marquei a reunião, mano. Caraca, esse Vilgax tá maluco, mano. Tá totalmente maluco, cara. Tá doido, tá doido. Agora eu só preciso esperar os meus amigos youtubers estarem aqui prontos pra gente falar sobre essa reunião, cara. Porque Vilgax tá atacando aqui e não é normal, mano. Literalmente não é nada normal, cara. E isso precisa ser resolvido. Nossa, ó o Ardite pequenininho. Mas assim, galera, eu chamei todos vocês aqui pra um mini problema que aconteceu, tá ligado? E eu com um gigantesco, cara. Então, talvez possa ser a mesma coisa, mas assim, o Vilgax apareceu na minha casa e falou que ia sair fora. Aí eu saí pra ganhar XP e encontrei o Vilgax numa ilha. Eu lutei contra o Vilgax, ele falou pra mim que lutou contra o Rajinx e que ia lutar contra você, Herbert. É, eu lutei contra ele literalmente agora há pouco, véi. Eu tava ali na selva derrotando um mutante. Depois que eu derrotei um mutante, ele apareceu, véi. Então, e o Vilgax, ele é bem, bem, bem forte mesmo, tá ligado? Tipo, ô mano, eu tô tomando dano aqui, véi. Foi eu não, mano. É esse rato, mano. É o Arditch, mano. O Arditch. Por que você tá pequeno, cara? Ah, é isso. Não, mas assim, galera, agora é papo sério, mano. Mas a gente vai ter que resolver esse negócio do Vilgax, mano. Porque tá um absurdo, mano. Rapaziada. O quê? Posso contar uma coisa pra vocês, mano? Pode. Por que você tá rindo, véi? Ah, não acredito. Ah, mano, esse cara era o Vilgax esse tempo todo, mano. Não, merece ser linchado, mano. Merece ser linchado. Mano, mas você tava fazendo o quê como o Vilgax, véi? Mano, eu só tava brincando mesmo. Eu só queria fazer uma trollagem. Esse mundo tá muito triste, mano. Nossa, cara. Falando em tristeza, agora a gente tem uma coisa muito mais séria pra resolver. Não, não, não. Eu quero falar coisa antes. O quê? Não, deixa eu falar. A minha, com certeza, é mais séria. O Fuyuki, ele veio aqui na minha loja. Eu acabei encontrando ele por acaso, porque eu voltei pra pegar comida e tudo mais. Aí ele me contratou pra fazer uma coisa. E, tipo, antigamente eu até faria, tá ligado? Porque dinheiro é dinheiro. Então, mano. Eles me pagaram 30 mil pra desativar os tokens. Ah, mano, você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Primeiro que você não poderia nem ter com um vilão aqui, né, cara? Primeiramente, você acha que eu falaria com você se eu fosse fazer? É, nessa parte eu concordo com ele, Rajin. Vou ter que fazer um robô para proteger, hein, mano? Só pra vincar, né? Aí eu pensei o seguinte. Com certeza eles querem fazer uma invasão na vila, destruir tudo e tudo mais. Obviamente, eu não vou aceitar, né, mano? Porque, afinal de contas, eu já estabeleci uma loja. Já tenho aqui meus projetos. Minha gata tá ali. E eu não ia deixar ninguém destruir nossa vila, que a gente custou construir. Certo. E eu não confio nesse rato. Mano, ele já tá aqui. Mano, ele tá cheio de Omnitrix aqui. Ô, rato, vai embora da vila, mano. Eu expulso o rato. Eu descobri que você tava com furo por causa desse rato, mano. Ele me contou. Ah, é? Você vai ver ele, velho. Mano, tá tudo uma bagunça aqui. Você tava falando com o bandido. Você tá dedurando. Mano, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas... Ô, é sério, galera. Vamos ligar o sinal de alerta aí, porque coisas boas não tá vindo, mano. Não, mano. É, e aqui, eu tive um plano. Eu tive uma ideia. O quê? É, já que eles me contrataram e, supostamente, eles estão confiando que eu vou desligar, que tal a gente fingir que os Totens estão desativados e, quando eles vierem atacar, a gente contra-ataca eles expulsando? Cara, eu acho perfeito. Eu acho que eu vou até liberar... Então, mas a minha coisa também funciona com isso que você falou, Ebers. Já que eu fiz o Vilgax e vocês todos acreditaram na minha trollagem, o que que você dá para eu virar o Vilgax, igual eu virei com vocês, e ir lá na base dos milhões e fingir que eu sou o Vilgax verdade, mano? Ah, boa. Boa. Porque aí você pode dar a entender que os Totens estão desativados. Não, isso. E também eu posso descobrir o que que eles querem depois do Totens, mano. É, boa. Ih, mano, eu tô incomodado com esse rato. Eu também, mano. Ele não poderia estar participando dessa reunião, cara. Esse cara é o maior pilantra do Omniverso, mano. Ele vai lá pedir grana e conta tudo, mano. Ó, um minuto. Vocês podem me seguir por um minuto? Rápido. Mano, depende. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial para mim. Uma pessoa especial para você? Eu apresento a minha namorada. A Zero Two não é só namorada, não, seu mentiroso. Nossa, isso é um escrito. Nem que nem na China, mano. Ai, 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 ai. Mas então, vamos fazer isso daí mesmo, Rajinx. Tenta descobrir tudo. É bom a gente ficar forte, ô Herbert. E eu vou tentar desbloquear todo o meu Omnitrix. E, rato, você não fala nada, tá? Deixa eu ir, mas é o que você vai fazer aqui. A gente vai te passar, hein, velho. É, mano. Eu sou mais de boa aqui. Eu sou o senhor. Eu sou o comerciante, mano. Eu não vou fazer uma prisão do Ars. Não, não. Ele não fez nada para fazer uma prisão dele, mas... É, exatamente. Tá bom, gente. Eu vou liberar meu Omnitrix, que a gente tem que colocar esse plano em ação, então. Pode ser? Demorou então É nóis Nossa galera, tem muita informação chegando no vídeo de hoje Teve Vilgax, teve Ardite Teve Ebert negociando com o vilão Vilão ameaçando atacar a vila Tá acontecendo de tudo Cara, e eu preciso liberar o 100% do meu Omnitrix Então eu vou equipar esse daqui que eu tenho 100% já E vou ir atrás de achar um mutante Galera, porque achando um mutante Eu consigo desbloquear 100% Do Omnitrix dos animes, cara Que é a coisa que eu mais quero fazer nesse momento, mano E nessa ilhazinha ali tem um Guardião da Floresta, então acho que não vai ter mob por ali não Eu vou tentar achar um mutante por aqui, galera Pra desbloquear literalmente o 100% do meu Omnitrix E, mano, coisas boas Não vai vir, galera, eu tô sentindo, mano Que esses vilões, ou Ardite Ou Ebert, até mesmo o Rajiks Agora eu não tô confiando em ninguém, cara Tô sentindo que alguma coisa, mano, de bom não vai vir Tá ligado? Então é bom eu me preparar É bom eu ter 100% do meu Omnitrix E é bom eu tá bem poderoso Antes que isso aconteça Galera, eu acho que eu acabei de encontrar um mutante Ele tá bem ali na frente, mano Certeza que se eu derrotar ele eu consigo todo o meu XP E como agora eu tenho o TN de XP Eu vou testar um Alien novo Que no caso é o Monken de Luffy E ele tem o modo Nika Eu acho que vai ser perfeito eu testar a força do Luffy Contra esse mutante aqui, cara Mano, eu espero que o Luffy tanque, véi Até porque é o Luffy Oxi, tem um Axelote aqui, mano Gigante, cara Que maluquice Mas beleza Tá, já vamos tentar pegar aqui um pouco mais de XP Boa, peguei 4 XP Uh, o Luffy derrubou ele com só, mano Caraca, que loucura Tá, 4 XP Joga isso aqui fora E vamos ver o próximo Nossa, todo o Gojo, mano Tá, o Gojo ele não tem transformação, galera Mas ô louco, mano Que da hora Mas eu acho que ele caiu um tapa Não, não caiu um tapa Dois tapas Tá, pelo que eu tô vendo O Gojo ele é um pouco mais fraco do que o Luffy, cara Pô, mas da hora demais, mano Vamos tentar aqui conseguir só mais um XP Que falta pra eu liberar todo esse Omnitrix Nossa, mas ó o Gojo batendo no chão, mano Quebra tudo, cara E derrotado esse mutante aqui, cara Consegui 12 XP E agora eu liberei 100% desse Omnitrix E liberando 100% desse Omnitrix aqui, galera Eu quero tá testando, mano O último Alien que eu liberei O Alien ou o personagem de anime, né Mas eu acho que vai vir um Alien por aí Vem um Alien porque agora eu tô de São Goku Com o Super Saiyajin Que eu nem sei qual é, mano Deixa eu ver aqui, ó Super Saiyajin É, o São Goku Super Saiyajin, cara Mas ele... Ah, ele tá a ver de ponta do Ben 10 É verdade E será que o Goku voa? Oh, o Goku voa Que isso? O Goku voa muito rápido, galera Caraca, mano O Goku voa muito rápido, velho Mano, eu quero testar a força do Goku Contra os Mahoraga Eu tive, tipo, a maior dificuldade Pra enfrentar o Mahoraga antes Vamos ver agora com o Goku Toma, vamos ver Eu não consigo ver a vida Que eu arranco do Mahoraga, mano Mas antes eu tava na dificuldade Pra derrotar ele, mano Será que com o Goku vai ser bem rápido, mano? Mas eu acho que não vai ser rápido Mano, é muito rápido Que isso? É muito rápido Caraca, o Goku é absurdo, galera O Goku é literalmente absurdo, mano Caraca, velho Mas vamos lá, então Toma Caraca, mano Mano, que da hora, velho Que da hora esse Omnitrix dos animes Cara, gostei muito de ter feito ele Bom, rapaziada Agora teremos o momento que vocês tanto gostam Que, no caso, é o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Carlos Eduardo Que, no caso, fez o Carnitrix definitivo Caraca, seu desenho ficou muito Muito lindo, maninho Gostei demais Teremos também o desenho do Kauan Gomes Que fez o Crazy 1007 Segurando a sua mega espada E com uma bola de futebol no pé, cara Esse desenho ficou muito mídia, hein? Gostei E tem também o desenho do João 1007 Que fez o Crazy com o seu braço robótico Muito obrigado Todos vocês que mandaram o desenho Deus abençoe Gostei do desenho de todo mundo E no nosso cantinho dos inscritos Também teremos o Dalva Santos Que é membro aqui do canal Muito obrigado por ser membro do canal Que Deus abençoe sua vida, hein? E nesse exato momento Eu sei que vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Bom, a resposta é bem simples Até porque tem duas formas A primeira delas é ser no membro aqui do canal Que você aparece em todos os cantinhos dos inscritos Com a plaquinha colorida Além de receber vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Spoilers Adam Packs E Mod Packs Das séries que eu gravo Então o modo membro Tá aqui no primeiro link da descrição, hein? Vai lá que desse jeito Vocês ajudam o Crazy E a segunda forma É ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Seja desenho feito à mão Pixel art Photoshop Celular Tudo O importante é mandar um desenho E antes de finalizarmos, galera Eu vou passar uma palavrinha pra vocês Do senhor vem o livramento A tua bênção está sobre o teu povo Bom, galera Agora que eu já passei a palavrinha Eu quero falar que nos vemos no próximo dia Aqui no servidor de Ben 10 Sejam todos bem-vindos a mais um dia Aqui no nosso servidor de Ben 10 E galera Temos notícias novas e quentinhas pra vocês Até porque chegou um novo Omnitrix No nosso servidor E é o Omnitrix que eu vou fazer hoje, galera Eu quero estar testando esse novo Omnitrix Que é bem bizarro Cês vão entender por que esse Omnitrix é tão bizarro É simplesmente uma fusão entre Carnitrix e Shaquetrix Meu Deus do céu Eu tô até imaginando o que vai vir, tá? Mas pra fazer esse Omnitrix Eu preciso de muita redstone Um Carnitrix E um Shaquetrix Eu acho que pra fazer o Carnitrix, galera Eu não vou conseguir Porque precisa de um Omnitrix prototipo Várias obsidias E uma estrela do Nether Só que eu acho que eu não tenho essa estrela do Nether Mesmo se eu for olhar aqui nas minhas coisas Eu não tenho nem estrela do Nether E muito menos obsidias Talvez nem na minha mochila aqui vai ter É, tem pelo menos as obsidias Mas a estrela do Nether não tem E pra fazer o Shaquetrix É bem fácil Eu preciso de um Omnitrix prototipo E uma maçã dourada que eu já tenho Então, cara Eu vou fazer primeiro o Shaquetrix aqui Que é algo muito mais fácil Eu já fiz aqui o Omnitrix E o Shaquetrix tá pronto Agora eu já vou aproveitar E vou fazer outro Omnitrix E pra fazer agora o Carnitrix Falta poucas coisas, galera Que no caso tá faltando só a estrela do Nether Mas eu sei um lugar onde eu consigo Essa estrela do Nether Sem derrotar o Wither E galera É bem... Calma aí, calma aí, calma aí Oxi! Mano, tem um totem do Arditt aqui agora? Cara, quem fez esse totem do Arditt? Mano, eu não tenho ideia De quem fez esse totem do Arditt Mas eu achei simplesmente incrível, mano O Arditt agora Ele é um novo morador aqui da vila Eu acho É um comerciante E ele quer fazer meio que Uma rivalidade Com a lojinha Omni Herbert 10, cara E falando nessa lojinha Omni Herbert 10 É a lojinha que eu quero vir aqui agora Porque aqui é uma lojinha Onde vende vários e vários Omnitrix Ó, como vocês podem ver Mas também vende itens, ó Que nem aqui vende ouro Vende esmeralda Vende estrela do Nether Cabeça de esqueleto Vende muita coisa Então eu posso simplesmente comprar Aqui nessa lojinha Mas, galera O único problema, mano É que tá 8 mil uma estrela Cês tem noção que é 8 mil uma estrela? Isso é muito caro, cara Eu vou tentar negociar, mano Eu vou chamar aqui o Herbert pra negociar, mano Porque não é possível, mano Eu acho que se eu me transformar aqui De frente da base dele Ele me vê Então eu vou até usar aqui um alien Que seja chamativo Tipo gigante Ele vai me ver, mano Ele com certeza vai me ver por aqui Que ele tem que ver eu, mano Ou às vezes não, né Mas eu vou ficar aqui parado como gigante Que em algum momento O Herbert vai chegar aqui Pra trocar uma ideia comigo Nossa, eu matei o cara Ô, meu aliado Volta aqui, mano O cara pisa em mim Por de querer Acha que tá tudo bem, mano Mano, tudo bem tá Eu quero comprar um item caro Nessa loja, mano Opa, então tá tudo bem sim, velho Tá tudo bem agora, né, mano Agora tá tudo ótimo, mano Eu fiquei sabendo Que você vai ter um novo rival Aqui na vila, mano Que rival? Tá vendo ali, ó Ah, não Dizem que ali vai ser a lojinha do Arditt, mano Você trabalhou com ele já, não trabalhou? Eu vou explodir É, trabalhei Ele tentou roubar a minha loja Mano, é o Arditt, cara Relaxa Mas assim Eu não acredito que ele fez um contrato E no final do contrato tava escrito que minha loja ia ser dele Se eu assinasse? É sério? Aham Só que eu modifiquei o contrato e assinei depois Ah, é o Arditt, né, mano É o Arditt, mano Ele vai roubar e fugir, gente Ele sempre faz isso Mas então Eu quero comprar uma estrela do Nether, mano Ah, bem que eu sabia que era algum item daqui, velho Pô, a estrela do Nether tá 8 mil E eu só tenho uma, mano Mano, 8 mil tá muito caro, mano Você não consegue fazer uma promoçãozinha aí, não, velho Véi Hum, pensar Tá 3.500 Que 3.500, mano Cê é louco? O negócio vai descer 80% do valor, velho 4 mil 50% de... Aí, ó 50% de... Cupom de desconto, mano Cupom de som Cê é louco, velho 3 mil diferença já tá ótimo Mano, ô, eu sou o encarador que mais trabalha pro meio 10 mil, mano Eu vou precisar disso aí pro meio do universo Então, 5 mil Caraca, você é muito mercenário, velho Beleza, eu tô pegando aqui 50 notas de 100 É isso aí, fiote E aí, você já fez a plaquinha lá do leilão? Então, eu ainda não fiz a plaquinha do leilão Mas já está sendo feita, tá ligado? Provavelmente amanhã já tá pronta Ó, então é o seguinte O carro vai pra pintura hoje Então aí você tira a foto dele pintado já Ah, perfeito Então, ó Tá aí, ó 5 mil, meu Deus O Ebert tá deixando muito pobre, mano Eu tô ficando muito rico Mano, quanto você tem de dinheiro? Olha, deixa eu ver aqui Eu não adicionei esse negócio ainda, mas... Tá, inteirando aqui eu vou ter 140 mil, velho Mano, 140 mil e você não quis me vender por 4 mil Você chuta o quanto eu tenho na carteira 10 11 mil, mano 11 mil, cara 11 mil? Que isso, cara Todo dia eu faço missão diária ali com o Meio em 10 mil Todo dia eu derroto um monte de monstro E eu só tenho 11 mil, mano E eu não vou falar quem pegar todo o meu dinheiro, mano Essa pessoa tá com o dinheiro na mão agora O trabalho braçal não vale, mano O negócio é ser empresário Não, beleza, Ebert Eu vou ouvir isso Ah, e falando isso, você já pagou pra colocar no jornal? Pô, ainda não, né, velho? Então... Ele cobrado antes de eu colocar o dinheiro É verdade, é verdade Não, então quando eu fazer o jornal, você me paga, então, tá? Beleza E você lembra qual é o valor, né, mano? 4 mil Mano, assim, faz por 5 mil Você vai ganhar 20 mil Você vai pagar... O cara vai começar com 20 mil O leilão do carro E você não quer pagar 5 Você vai ter 15 mil de lucro, cara Tá, mas é o seguinte Eu pago 5 com uma condição Qual condição? Você vai abrir os portões até pros vilões virem comprar, mano Mano, se a gente organizar um dia de paz, eu posso fazer isso Beleza, pode deixar que eu tento organizar Não, mas pra eu falar com os vilões, aí eu vou cobrar mais 2 mil Não, ok? Já tô pagando 5, cara de ser Tem que ser o número 7, mano, dá sorte Não, 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 você vai falar por 5, mano Já tô pagando mais que o dobro, velho Mano, eu vou colocar no jornal, só não vou ir falar com eles, então Tá, eu falo com os vilões, mas você vai deixar eles entrar Demorou, eu deixo eles entrar se organizar um dia de paz E os totens vão estar todos ativos Ativo, ativo Demorou, até brilhando Vou, vou Ah, mano, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora Esse cara é muito bobo, velho, quer fazer piadinha pra mim? Mas pelo menos eu consegui comprar a minha estrela do Nether E agora com essa estrela do Nether, eu faço o Carnitrix E pra fazer essa fusão, eu preciso colocar o Carnitrix embaixo O Shaquitrix em cima E agora só a Redstone Desse jeito eu criei a fusão do Carnitrix e Shaquitrix Ai, 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 ai Eu não faço ideia do que está por vir Mas coisa boa não vai ser, eu acho Não, vai ser coisa boa sim, vai ser coisa boa sim Então vamos equipar esse Omnitrix Bom, rapaziada, mas eu ainda não consigo usar o relógio Porque eu estou com zero de XP E vocês já estão cansados de saber Mas cada XP é um alien do novo Omnitrix Então eu preciso conseguir XP E cara, pra conseguir XP, mano Eu acho que eu vou derrotar alguns bichos Tipo, bem bobos, tá ligado? Tipo essa galinha aqui, mano Eu acho que se eu derrotar essa galinha aqui Eu vou conseguir esse um de XP Vamos ver Derrotei ela E consegui Um de XP, perfeito Agora com esse um de XP Eu consigo invocar o primeiro alien Que no caso é o Quatro Braços E olha o Quatro Braços Do Carnitrix e Shaquitrix Isso daqui não é quatro braços não É oito braços Porque é fusão Caraca Que da hora, mano Deixa eu ver se ele faz o que eu mando Deu um hit aqui no porquinho Será que ele vai bater Ele vai bater no porquinho Ele vai bater no porquinho Mano, ele não está batendo no porquinho Bate no porquinho Será que... Ele bateu no porquinho Caraca, que da hora Mano, eu quero lutar contra um alien Que seja um pouco mais forte Um alien não Mano, talvez seria perfeito Eu lutar contra aquelas galinhas Que vivem aparecendo Além delas da XP Eles já são um pouco mais fortes, cara E nesse bioma aqui Sempre tem aquelas galinhas, cara Eu vou atrás de enfrentar umas galinhas Porque, caraca Eu quero liberar o próximo alien, mano Que da hora, velho Que da hora Ou espero que ali Tenha alguns pillards, né, mano Porque eu posso enfrentar eles E ganhar XP também Eu tenho várias alternativas Pra ganhar um pouquinho de XP E depois que eu ganhar mais XP, galera Eu quero fazer outra fusão Sim, fazer outra fusão Fundir esse Omnitrix Com outra ainda Cara, eu vou ficar absurdo Absurdo de poder, cara Eu quero fazer um exército E ficar muito forte Muito forte mesmo Vamos ver se aqui Eu encontro alguns bichos Pra derrotar Mas eu acho que não vai ter ninguém, não Mano, já foi explorado aqui Nem baú Nem coisa no baú tem É, com certeza já foi explorado Então eu só vou conseguir Achar galinha mesmo Só que tá Porque o que parece Eu não tô achando galinha, não Mano, já era pra eu ter achado Já nessa altura do campeonato Sempre tem por aqui Achei Ali Ali, galera Essa galinha que eu tava falando Eu já comi aqui, então Tá, tem que tomar cuidado, galera Porque eu não vou ter a força de um alien Só vou ter um alien Ao meu dispor, tá ligado? Ó, então vamos colocar aqui O quatro braços Quatro braços Quatro braços Você já sabe sua missão, né? Quatro braços Esse bicho tá vindo pra cima de mim Quatro braços Isso Vai, quatro braços Derrota esse bicho, quatro braços Ai, eu vou ter que subir em cima Do quatro braços Ah, boa Quatro braços derrotou Caraca Tá Mas eu não ganhei nenhum XP, velho Ô, tristeza Tá, então como eu posso ganhar um XP? Será que derrotando um Drawned? Vai ter, mano? Sempre tem Drawned por aqui Ah, outra galinha dessa não Outra galinha dessa não Ó, ali tem um Drawned, rapaziada Ali tem um Drawned Talvez esse Drawned aqui Me dê XP, mano Ó, e tem outro Drawned aqui Tem um mini Drawned aí Vamos, quatro braços Derrota ele Ó lá, ó lá Toma Mano, é muito da hora Tipo, eu ficar parado Enquanto o alien vai lá E luta por mim, né, velho E ele fugiu do quatro braços Olha que bunda mole Tá, mas eu quero enfrentar Aquele dali, ó Esse daqui com certeza Vai me dar mais um XP Mano, esse cara não invocou Wither no mundo normal, velho Mano, por que ele fez isso, velho? Meu Deus do céu Eu vou ter que ajudar ele, mano E aí, amigo Quer uma ajuda pra enfrentar Esse Wither aí, mano? Mano, vou falar pra você Que esse bicho aqui tá chato, viu, velho Por que você não colocou O Wither no Nether, mano? Que ele fica preso? Eu não pensei nisso, velho Eu sempre derroto ele aqui Nossa, quer que eu derrote Quer que eu te ajude? Eu consigo fazer uma estratégia Pra derrotar ele fácil, mano Eu só preciso de um alien que voa Você quiser distrair ele aí Até eu pegar? Eu consigo, pô, consigo Distraindo ele Ele focou em mim Vou virar um alien que voa E eu pego ele Demorou Tô aqui, ó Nossa, e o bom é que vai servir de XP pra mim, Herbert Tá conseguindo mudar? Assim, tô tentando, né? Só que ele tá atirando em mim Ele tá focando fundo em você, mano Fala um alien bom que voa aí Mano, alien X Não tenho Friagem? Tá, friagem dá, friagem dá A gente precisa de um tareio rápido, mano Ele tá indo para cada vez mais longe Não, velho Eu não tô achando friagem Toma Tô batendo aqui nele Mano, e a minha vontade de pegar o alien X E dar só um hit nele, cara Nossa, eu também tava com essa vontade, velho Isso aqui eu não vou não, vou não Demorou Vou de arraia jato, mano Eu também tô de arraia jato, cara Aqui, agora eu peguei Agora eu peguei ele fácil Boa, vou te ajudar, vou te ajudar Vem, vem, vem Caraca, só que tá difícil, mano Ele tá subindo muito pra cima, cara Nossa, mano Bem que você falou Normalmente, quando eu vou farmar pra vender na loja Eu pego o alien X, tá ligado? Sim Aqui pro vídeo ficar um pouco diferente Eu peguei Eu peguei um alien Um rat, mano Um rat, mano O rat, mano Nossa senhora Pior decisão da minha vida Mano, você tem que Eu acho que eu vou vir de friagem, mano Friagem mais forte do que um arraia jato Tenta lá, tenta lá Enquanto isso eu vou bater nele aqui Demorou Vou trocar aqui rapidão Ih, beleza Nossa, oxe Tô subindo, tô subindo, tô subindo Mano, ele é muito rápido, velho Eu só luto com ele no Nether Porque lá ele fica preso Hum, caraca, velho Não tinha pensado nisso Você vai facilitar muito minha vida aqui no Farms, hein Ô, vou demais, cara E você ainda quer me cobrar coisas, cara, na loja, mano Ah, mano É coisa da vida, né Olha a dificuldade que eu passo aqui, velho Então Cadê ele? Ele tá invocando um monte de esqueleto aqui, esse pilantra, velho Ele tá no chão? Tá, tá comigo aqui no chão Ah Subiu Nossa Ah, a gente vai conseguir derrotar ele Vem, 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 vem Eu vou derrotar esses esqueletos aqui que tá no chão Beleza, beleza Vou acabar aqui Beleza Pode derrotar ele, pode derrotar ele aí Mano, eu vou chegar pra te ajudar, velho O difícil é acertar, mano O difícil é acertar Ai, olha Eu acho que foi você que acertou Ô, vou ter que trocar de Omnitrix rapidão aqui Eu quero pegar o XP com outro, mano Tá, pega, pega rápido, pega rápido A estrela, eu quero só a estrela Pronto, troquei de Omnitrix Pega o XP, pega o XP Caraca, boa Dois de XP pelo menos, mano Não, aqui em cima, aqui em cima A melhor coisa que eu fiz foi te ajudar a derrotar esse Wither, mano Ué, GG, então, velho Todo mundo saiu ganhando É verdade Tamo junto aí, cara Tamo junto, mano Olha, ó Inclusive, Omnitrix bonitão, hein Você curtiu? O que você vai fazer com ele, mano? Mano, eu quero fazer um exército com umas fusões, tá ligado? Entendi, mano Tenho certeza que tem nenhuma outra intenção, não Não, qual seria a intenção de eu ter esse Omnitrix? Ah, não sei, mano Enfim, né Vou ir ali, velho Falou aí, valeu pela ajuda É, nós tamo junto, aliado Pô, galera Derrotar o Wither junto com o Herbert foi muito lucrativo pra mim Até porque agora eu consegui 5 XP Então eu posso invocar o 4 Braços Que no caso é o 8 Braços, já que é uma fusão O Chama Ó, o Chama tá bonito, hein O XLR8, que eu posso até subir em cima e correr, tipo, com ele O Fantasmático Que, é, é o Fantasmático, né E por último, o Diamante Nossa, o braço desse Diamante Que cabuloso, cara Mano, eu já tô começando a fazer um exército Agora vem a parte, galera A parte onde eu queria chegar Entre fazer uma fusão da fusão Cês vão entender, cês vão entender Antes disso eu vou pra vina em cima do XLR8, né Que ele corre bem rápido E eu tenho uns serviços a se fazer, né Uns deveres, diga-se de passagem Eu quero testar a força desse exército que eu tô criando E também fazer uma nova fusão Então, pra isso, eu vou vir aqui na casa do Ben 10.000 Que, no caso, é a base dos encanadores Pra pegar minha missão diária Porque o Ben 10.000 sempre dá missão diária pra todo mundo Opa, mano, Crazy Também vem fazer missão diária? Eu vim, mano, com certeza, cara Caraca, aí, você viu esse Omnitrix novo que chegou? Eu vi, mano Esse daí é o próximo aí que eu vou atrás Você acredita, ô vendedor? É mesmo, velho? Quem sabe eu tô vendendo ele, hein? Não, 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 não Eu gosto da graça de ir atrás e conquistar, entendeu? Ah, então eu vendo alguns itenzinhos pra você que seguir Eu vou fazer uma reposição Mano, você é pilantra, hein, mano? É, mas não Cola lá, umas obsidianzinhas Sabe com quem eu vou colar, mano? Calma aí Ali, ó Tá ligado que aquilo ali não vai estar ali depois Amanhã, né? O que você vai fazer com aquilo ali, mano? Olha, eu vou sobrecarregá-lo Você tem tudo só pra destruir aquilo ali Mano, manda pro espaço, velho É uma boa, é uma boa É verdade, mano Eu tô falando Não tem como a gente fazer algo pra mandar isso aí pro espaço, mano Não, eu aceito, mano Não, vou virar o alien X Apagar esse meio da existência Nossa senhora Não, mas vamos deixar o ar de ti em paz Eu acho que ele foi embora pra outro planeta Pra ser bem sincero, mano E nunca mais volte Mas então, velho O que você quer falar comigo, meu rei? Nada, eu só vim mostrar meu bio-carnitrix E fazer a missão de área também Mas pode falar com ele aí primeiro Depois você vai Você é muito exibido, mano Sai fora, velho Agora eu vou falar com o Bey 10.000 Crazy 1007 Hoje a sua missão vai ser um pouco complicada Ai, 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 lá vem Um novo sentinela foi avistado E está absorvendo o solo para ficar cada vez mais forte E usar tecnologia alienígena O derrote antes dele causar problema Seu pagamento vai ser 5.000 Nossa, rapaziada 5.000? Cara, isso é muito dinheiro, velho Então, beleza Vem 10.000 Me passa as coordenadas Que eu já vou lá derrotar esse novo sentinela Então quer dizer que é aqui na frente Aonde tá o novo sentinela É, tem até uns guardiões ali, cara Alienígena Que devem trabalhar pros encanadores Então acho que eu preciso usar todo o meu poder Pra conseguir derrotar esse sentinela E é por isso que eu vou fazer a fusão da fusão Vamos explicar isso um pouco melhor Primeiramente eu vou pegar aqui o relógio do herói Que é esse relógio aqui que eu quero Eu quero pegar um alien que tem uma mobilidade muito boa Então eu vou escolher aqui o Ultra T mesmo Eu guardo esse off Guardo o poder também do Ultra T E agora por cima eu equipo Ixi, mano Não dá certo Cara, talvez pra dar certo Eu vou ter que fazer o que primeiro Eu invoco o meu exército Que no caso é os 5 aliens que eu tenho Beleza Agora eu guardo esses daqui E me transformo no Ultra T Ah, agora deu certo Mas os bichos vão ficar se batendo, né Deu certo, mas sem querer eu ataquei eles Mas beleza Agora que eles estão de boa Eu posso estar indo enfrentar esse sentinela Mano, agora eu sou tipo Eu como ET E vários Tipo, vários ETs mesmo Tipo, um exército de ET vindo pra mim, cara Que coisa boa, mano Vamos então aqui invadir Onde o sentinela fica Olha o tamanho desse sentinela Meu Deus do céu, cara Uh, tá vindo Vem, exército Cadê meu exército? Cadê meu exército? Tá vindo Nossa, eu tô sendo muito atacado Me salva aí, exército Tá, vamos ver se eu consigo ser salvo Olha isso Olha os aliens Arrebentando tudo, mano A boca do balão, cara Olha isso Derrotou Nossa Que coisa da hora, mano Meus aliens estão derrotando tudo, véi Será que eles derrotam até o sentinela? Ó, toma a sentinela Será que eles vão vir derrotar o sentinela? Vai, 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 vai Vai pro sentinela Vai pro sentinela Que eu vou atacando esses daqui Muito forte, galera Que isso? Eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Eles é muito forte, mano Caraca, fecha aqui um pouco Eu vou ter que fazer outra estratégia Mano, já que os meus aliens estão atacando Eu acho que eu vou fazer o quê? Meu Deus, eles estão vindo Eles estão vindo Tá, eu vou virar o gosma Que tem mais regeneração Perfeito Agora vai Isso, boa Ataca aí, ataca aí Boa Caraca, que exército útil Faltou só o chama Será que o chama tá pra lá Ou o chama foi derrotado? Ó, mas tem muitos bichos aqui, mano Beleza, vamos entrar Acho que o chama foi derrotado mesmo Mas não tem problema Caraca, que da hora Ver eles atacando o sentinela, mano Eu tô criando literalmente um exército, cara Mano, se eu conseguir derrotar o sentinela, mano Com o meu exército Que agora só sobrou o diamante e o quatro braços Isso vai ser muito da hora, velho Eu acho que pra eu derrotar o sentinela Olha, ele tá tomando dano Ele tá tomando dano Tá tomando dano Ó o barulho da armadura dele De tanto meus aliens estão batendo Ih, vai, diamante Derrota ele Vai, diamante Ele tá sem armadura Vai, diamante Me ajuda aí, diamante Vai, que eu vou tentar derrotando aqui Esses bichinhos aqui Boa Mas falta só o sentinela Falta só o sentinela Vamos, diamante Cara, eu acho que eu vou invocar de novo Meus aliens, velho Acho que eu vou invocar de novo meus aliens Beleza Ai, vou invocar primeiro aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Invoquei, perfeito E agora, mano Eu viro o gosma de novo Boa Ó esse bicho aqui tentando me atacar ainda Beleza, derrotado E agora eu consegui oito XP, galera Como eu consegui oito XP Eu consigo invocar todos os aliens Que no caso é o Ultra T Ô, louco Esse Ultra T, mano Caraca, que da hora O besta Que no caso é o mais bonito, na minha opinião E o insectoide Que também é muito bem feito Na real Acho que dessa versão mais bonita Ficou o diamante, mano Gostei muito do diamante Mas beleza Agora vamos enfrentar o sentinela A batalha final chegou Sentinela Toma Vamos, aliens Ó o meu exército lutando comigo Que isso Boa chama Nossa, meu exército é muito Mano, meu exército é muito zika, galera O meu exército é muito zika A gente vai derrotar esse sentinela, mano Muito rápido, velho Eu duvido a gente não derrotar ele O único problema é que o chama Atacou fogo em mim, mano Mas erros acontecem Olha isso Todos meus aliens arrebentando o sentinela, mano Vamos, vamos, vamos Vamos derrotar ele, vamos derrotar ele Vai, 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 vai Nossa, ele foi derrotado, rapaziada Caraca O meu exército conseguiu derrotar, mano Que zika, velho Que... Olha, mano Olha o Ultra T, mano Que da hora, velho A estratégia do exército deu certo, mano Tipo, eu posso me transformar num alien E ainda tem um exército Bom, agora deixa eu chamar os aliens aqui de volta, né Coitados Se tiver uma longa batalha E vamos voltar pra vila Porque eu vou mostrar algo mais incrível ainda Que dá pra fazer Pra isso eu vou pegar aqui algum alien que voa Ainda mais se tiver o friagem Porque eu viro friagem Fica invisível Tiro aqui a minha mochila E vou lá pro meu esconderijo secreto Mesmo que tem só o Herbert aqui Mas eu não confio em ninguém Então vamos vir aqui pro meu esconderijo secreto aqui, ó Boa E agora, galera Que eu tô aqui no esconderijo secreto Eu vou pegar esse Shaquetrix aqui Beleza Peguei agora aqui o Shaquetrix E vamos descer Perfeito Aí se liga no que eu posso fazer Eu posso vir aqui com esse Shaquetrix Invocar todos os aliens desse Shaquetrix aqui, ó Que é o total de 7 aliens Pega agora o Carnetrix com o Shaquetrix E invoco mais 7 aliens, galera Se liga Eu tô criando um exército muito grande, mano Olha o tamanho desse exército Que isso E agora eu viro algum alien Tipo, vai, o XLR8 que é rápido Mano, eu quero enfrentar algum bicho com esse exército, velho É um exército muito grande que eu tô fazendo, velho E eu já até sei aonde eu posso enfrentar algum bicho, mano Tem uma ilhazinha que fica por aqui Perto da Vila dos Youtubers É aquela ilhazinha ali Sempre tem mutante nessa ilha, mano Vamos ver se vai ter hoje também O único problema é que os aliens demoram um pouco pra me acompanhar, cara Mas vamos aí, vamos aí Me acompanha aqui Ó, tem uma tartaruga aqui, bonitinha, cara Duas ainda Ó, mas tem mutante, ó Falei, tem mutante Tem mutante aqui Beleza Minha espada tá quase acabando já, cara Mas já vamos chegar aqui Atacando aqui esse mutante Toma Agora, ó o exército Ó o exército Mano, olha isso Eu não preciso nem lutar Olha o meu exército, maluco Que isso Mano, olha isso Meu exército vai acabar com esse mutante aqui, cara Eu não preciso nem me preocupar com lutar, mano Porque, olha isso O meu exército é muito Mano, já derrubou ele uma vez Esse exército que eu montei É muito cabuloso, cara Estou pronto para qualquer tipo de guerra E ó, eu não vou nem precisar lutar Eles vão derrubar de novo Eles estão jantando Eles estão jantando O mutante, mano Eles estão jantando esse mutante aqui Calma aí que eu vou tentar chegar mais perto Toma Vai, 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 vai Vai, 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 exército Derrota ele Ó, vou ficar aqui Beleza Mano, meu exército vai derrotar ele, mano Caraca Só que se bem que agora Meu exército praticamente inteiro foi derrotado, mano Mas não tem problema não É só invocar de novo Ó, vamos invocar aqui de novo, ó Tô invocando aqui tudo Se liga, galera Beleza, invoquei Agora vamos invocar esses daqui também Opa, calma aí que eu não quero subir em cima de ninguém, não Se liga Pronto, invoquei E vou virar o choque squad Cadê o mutante? Nossa, o mutante já foi derrotado Mano, ele já foi derrotado Cara, o exército que eu criei é muito apelão, rapaziada Porque olha o tanto de aliens que agora me segue Meu Deus do céu, mano Eu tô ficando muito forte, cara Eu tô ficando muito forte Bom, rapaziada Mas chegou o momento que vocês amam Que no caso é o nosso cantinho dos inscritos Fala aí, mimosa Você concorda, né? Enfim Vamos para o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Bruno Que fez o desenho do Crazy 1007 Com a chave mestra desbloqueada do seu Omnitrix Tanto que ali no Omnitrix eu tenho várias opções para escolher como alienígena Muito obrigado, Bruno Gostei muito do seu desenho Teremos também o Igor Rocha Que fez o Omnitrix do Santástico Sim, o Omnitrix do Santos, cara Tá incrível porque meu Santos é gigante Cara, eu amei muito o seu desenho Então muito obrigado de verdade mesmo E tem também o desenho do Gabriel Que pediu para o seu irmão mais velho me mandar o desenho que ele fez Muito obrigado, Gabriel Eu gostei muito do seu desenho E que Deus abençoe todos vocês que mandaram o desenho Teremos também o Enzo Silva Que é membro aqui do canal Muito obrigado a todos vocês que fizeram parte do cantinho dos inscritos de hoje E lembrando No próximo vídeo iremos inaugurar um novo cantinho dos inscritos Porque o nosso cantinho dos inscritos encheu, galera Eu tô muito feliz porque pela primeira vez no canal O meu cantinho dos inscritos encheu E eu já contei e aqui conta com 55 inscritos, galera Mano, que da hora, cara Que da hora que o nosso cantinho dos inscritos encheu, hein E eu sei que vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito fácil Tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos A primeira delas é sendo membro aqui do canal Sendo membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos Além de receber vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de addons e vídeos, spoilers de séries e muito mais E o modo membro tá aqui no primeiro link da descrição Então confere aí que tá no precinho, hein E desse jeito vocês ajudam o canal a crescer cada vez mais E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento E manda qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito à mão, desenho feito no Photoshop, celular, pixel art no Minecraft Qualquer desenho entra no cantinho dos inscritos Bom, agora vamos pra palavrinha do dia Provérbios 3.5 Confie no senhor de todo o seu coração e não se apoiem sem o próprio entendimento Bom, espero que vocês tenham entendido a palavrinha, né Pra confiar no senhor e não no que vocês entendem É praticamente isso Mas bom, galera Esse daqui é a fusão que eu fiz do Carnetrix com o Chaketrix, né Eu gostei muito dessa fusão Eu consegui fazer literalmente um exército de alienígenas E eu tô ficando cada vez mais forte pra derrotar os vilões Dá pra fazer uma baita estratégia Eu usando um Omnitrix muito poderoso Tipo um Definitivo ou Bi-Omnitrix E começo a invocar vários e vários aliens do Chaketrix Desse jeito eu vou ficar praticamente imbatível Mas aí, o que vocês acharam dessa nova fusão que eu criei no Minecraft? Então bora lá, rapaziada Aqui estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10 E hoje chegou coisas novas Se é um novo dia, é óbvio que vai ter coisas novas Até porque chegou novos Omnitrix aqui no servidor E falando em novos Omnitrix, rapaziada Teve um Omnitrix que chamou muito a minha atenção Mas antes de fazer esse novo Omnitrix Eu preciso atualizar o nosso jornal, galera Até porque eu sou dono do Jornal 10 E eu não sei se vocês se lembram disso Mas eu e o Rajinx fez um acordo Que ele liberou o Craft dos novos Omnitrix pra mim E eu colocava a notícia dele aqui no Jornal 10 Então já vamos chegar aqui pra colocar o nosso jornal O nosso novo jornal Pra conseguir liberar os Crafts do novo Omnitrix que eu quero fazer Então, prontinho Está pronto o Jornal 10 E, galera Ficou meio torto assim Tá ao contrário Nos Omnitrix tão meio cortado Mas tudo isso é porque o Rajinx não pagou nada, galera Então faltou orçamento pra gente tá fazendo um jornal de qualidade, tá ligado? Até porque a gente fez um acordo Eu divulgava ele e ele liberava os Crafts pra mim Então não teve dinheiro entrando pra eu tá fazendo o jornal Então eu tive que fazer esse jornal aqui com pouco investimento que eu tinha Mas eu vou chamar o Rajinx pra ver o que ele achou do jornal Porque pelo menos o trato foi cumprido Oxi, oxi, oxi A Zero Two tá aqui na vila Nossa, como assim? Olá, eu sou a Zero Two Bem 10 mil agora Cuida da base dos encanadores E logo teremos um novo evento nesse local Caraca, logo a minha namorada aqui, mano Que isso? Mas beleza, vai Vamos lá falar com o Rajinx E ele já tá ali doidão? Não, é o assistente dele Cadê o Rajinx? Vixe, será que o Rajinx não tá aqui no laboratório dele? Pô, rapaziada, então deu ruim total Se o Rajinx não tá no laboratório dele Eu não faço ideia de onde o Rajinx vai tá, mano Ah, tá Ele tá chegando Falando em Zé Ruela, olha quem tá aqui Vixe, Zé Ruela o que, meu mano? Vim te visitar, cara O que você precisa? Tá a pessoa de você, hein? Não, precisando nada Eu vim falar sobre o seu jornal Tá pronto, cara? Ah, era isso que eu queria saber, mano Vamos lá ver, então Vamos... Mano, eu só não sei se você vai gostar muito, cara Como assim, mano? Não, você vai ver, você vai ver Ah, não, mano Ah, não o quê, parceiro? Você tá desconfiando do jornal, mano? Não, mano Olha aqui Seja bem-vindo à notícia do dia, Rajinx Aí, ó Extra Jornal 10 Novos Omnitrix chegaram no laboratório do Rainho Calma aí, calma aí, calma aí Eu criei, primeira coisa A gente vive em árabe, mano Por que em árabe, mano? Que do contrário, irmãozinho Mano, é porque Você tá ligado que você não pagou nada, né? Ah Então faltou orçamento, tá ligado? Na impressora Tanto que não imprimiu o jornal todo Olha aqui, ó Os Omnitrix tá cortado, cara Não, e a segunda coisa, mano Quem quer Rainho, mano? Você, mano É o Mano Raio Rainho Rainho nada, mano Eu tô Raiginho, cara Você é o Mano Rainho, mano Não, Rainho não, mano Você não gosta de Raio, cara? Ah, mano O que que tu fez com esse jornal? Você não gostou, mano? Tu colocou ao contrário Como... Eu não consegui ler isso aqui, mano Mano, a culpa não foi minha, mano A culpa foi porque, tipo, você não pagou E não teve orçamento pra fazer, tá ligado? Ah, tá bom, tá bom Ai, meu Deus E agora você entendeu Porque você tem que pagar o jornal, cara? Tranquilo, tranquilo, mano Mas valeu a pena? Deixa eu ver Uh Agora tem o dinheiro guardado, mano Então, se você quiser um jornal novo Aí você paga dessa vez Que aí vai ter um jornal top Daqui a pouco eu peço Chegou o robozinho Você já viu, né? O robozinho lá, né? Não, não cheguei a ver o robozinho Ele vende tudo agora automático Não precisa mais estar lá É sério? Pô, que da... Ah, o seu assistente Então é o robozinho? Ah, eu vi que tinha um assistente ali Mas eu não sabia que era o robozinho Pô, valeu, mano Tamo junto Mano Tá vendo o meu jornal aí? O quê? Que jornal mal feito, velho? Tá tudo cortado Mano, ele não pagou, cara Falta orçamento pra fazer as coisas Ele não pagou nada Então é isso Que isso, a gente Tem que gostar da língua árabe, mano Tem que gostar da língua árabe Ah, mano, para de me julgar, cara Não teve orçamento Pra fazer um jornal de qualidade, cara Não, o jornal do leilão ali Eu quero que seja muito bom, mano Eu vou pagar 5 mil no barulho Não, aí vai ser o melhor jornal, né? Porque é 5 mil Esse cara não pagou nada, mano Ô, é, mas vem aqui Mas o orçamento Pra ter um PC Gamer, ele tem, né? Não, você tá vendo como é que ele é, velho? Eu tenho que jogar um Fortnite E eu ganhei ainda, tá? Não, e vai já também Ele é de mil contas Que ele também tem, ó E ele não faz um jornalzinho em qualidade, mano Mano, é porque... Aí não cresce a banca, né, velho? Se eu não tiver um jornal Tipo, um local do jornal Ser legal assim Como eu vou vender jornais? É, faz sentido Já pensou se a sede do jornal Fosse uma caixa, cara Eu gostaria Assim, tecnicamente é, né? Não, mas... Ah, mano Tá bom, mano Tá bom Muito obrigado aí, amigos Por me apoiar no meu trabalho, cara Pô, galera Realmente faltou o orçamento Pra fazer o jornal O cara não pagou Não vai ter um jornal de tanta qualidade Mas pelo menos Eu desbloqueei o craft do Omnitrix Que eu quero fazer Que no caso, rapaziada É simplesmente O Carnitrix definitivo Que se faz com o Carnitrix E várias e várias esmeraldas Pra fazer o Carnitrix, galera A única coisa que vai faltar realmente pra mim É essa estrela do Nether E essa estrela do Nether Você consegue ela derrotando um Wither E se eu não me engano Eu tenho as coisas pra fazer um Wither Pra invocar o Wither Que no caso é só pegar aqui a minha mochila E na minha mochila, galera Eu acho que eu tenho tudo, ó Eu tenho aqui, ó Quatro crânios de esqueleto Eu preciso de três E também dessa areia das almas Só que eu não sou bobo E eu não vou enfrentar o Wither No mundo normal, né, galera Porque também não tem como, né? É claro que eu vou enfrentar o Wither Aqui no Nether, né? Que aí pelo menos eu escolho um lugar Onde ele não vai ficar voando pra longe Mais ou menos Eu acho que aqui em cima Eu acho que aqui em cima, ó É um lugar perfeito pra enfrentar o Wither, mano Tenho quase certeza Que ele não vai ficar voando pra longe, não Ó, então já vamos aqui fazer o Totem Pra invocar o Wither, né? E eu quero ver se o Friagem Supremo Vai ter alguma dificuldade Pra enfrentar o Wither Até porque eu tô com ele Mas cadê esse bicho? Putz, ele já tá indo embora, galera O Wither já tá indo embora Não vai embora, não Ele vai explodir Explodiu Beleza, agora é só enfrentar ele Boa Nossa, o bom é que o Friagem Supremo Dá muito dano no Wither, galera Vai, Wither Eu preciso pegar a sua estrela do Nether, cara Deixa eu chegar perto de você Beleza, mas quando eu chego perto também, galera É arregaço, hein, mano Mano, é muito bom lutar contra o Wither no Nether Que ele não consegue voar pra longe, velho Calma aí, miserável Você não vai regenerar, não Você não vai regenerar, não, miserável Vamos Tá, o Wither tá quase sendo derrotado Rapaziada, ele tá lagando muito o meu Minecraft Que isso Ah, ele chamou lava Tá, eu tenho que derrotar ele em um lugar aqui Que não tem lava, mano Sai, 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 sai Beleza, ele vai explodir, galera Espero que aqui eu não tome muito dano Explodiu Boa, cadê? Tá aqui Perfeito, peguei Já era, galera Posso voltar pra casa Porque conseguimos concluir a primeira parte do nosso plano Pra fazer o Carnitrix definitivo Que no caso é derrotar o Wither Então já era Vou voltar aqui pra minha casa Vou até me destransformar Só antes de ir pra minha casa, né Deixa eu jogar essas coisas aqui no lixo Que ninguém merece também ficar andando pro lixo no inventário E agora que eu já consegui derrotar o Wither Eu preciso fazer o meu Carnitrix Pra isso eu vou precisar pegar aqui meus minérios na minha mochila Que no caso vai ser a esmeralda A redstone E também alguns ouros Eu faço um relógio normal Desse relógio normal eu transformo em Omnitrix Agora é só eu criar aqui o Carnitrix E do Carnitrix, galera Rodeando Eu consigo fazer o Carnitrix definitivo E meu Deus do céu, galera Tô ficando tipo com uma ordem de Carnitrix Vocês não entenderam por quê? Vou ter que ir voando rapidão Pra uma esconderijo secreto Sem ninguém ver Porque esse friagem aqui não fica invisível, mano Então só tem que ter muita sorte Pra ninguém ver o meu esconderijo secreto, velho Literalmente ninguém, 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 ninguém Boa, consegui entrar aqui Mas se liga, rapaziada Eu estou criando uma ordem de Carnitrix Ó, vou até pegar esse daqui, ó Porque atualmente, ó Eu tenho o Carnitrix normal Que no caso eu nunca vou usar ele Foi ele que fez eu... Não tem mais o meu braço, né? Eu tenho aqui também o Super Carnitrix Tenho a fusão do Carnitrix com o Shaquetrix E agora eu tenho aqui nas minhas mãos O Carnitrix definitivo, rapaziada Ai, 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 ai Eu imagino o quão forte e bizarro deve ser esse Omnitrix Eu só vou sair aqui no esconderijo Pra estar ativando esse relógio, né? Porque se eu ficar aqui muito tempo no meu esconderijo Eu posso estar chamando a atenção E aqui tem muito Omnitrix, cara Que vale muita coisa, mano Tudo Omnitrix forte e que vale muito dinheiro Ai, eu consegui voar por trás E eu acho que aqui ninguém vai ver eu Perfeito E agora só falta eu equipar esse Carnitrix definitivo Mas antes de eu equipar esse Carnitrix Eu vou fazer um convite pra vocês Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal e ativa o sininho Que vocês vão estar ajudando o crescimento do canal E se ainda não deixou o seu joinha Deixa o seu like que ajuda muito E também convido vocês pra assistir todos os vídeos do canal Não só os vídeos de Ben 10 Porque aqui só tem vídeo de qualidade Bom, chegou a hora de eu equipar o Carnitrix definitivo E que isso Ele é muito lindo, rapaziada Caraca, eu gostei como ele ficou aqui no meu pulso, hein? Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena Até porque eu não tenho nenhum XP aqui no Minecraft Toda vez que eu coloco um Omnitrix novo Meu XP é zerado do zero E cada XP aqui no Minecraft É um alien diferente do novo Omnitrix Então, pra eu conseguir usar o poder dele Eu preciso ganhar XP, rapaziada E pra ganhar XP rápido Pelo menos um XP Eu tenho uma estratégia que é... Uma estratégia meio boba É só eu vir aqui no lago Que ou vai nascer Drowned Ou vai ter muito peixe, galera Vai ser um ou outro E é muito fácil você ganhar XP Derrotando tanto Drowned quanto peixe Deixa eu ver se já tá nascendo alguns peixes por aqui Mas, pelo visto, hoje o mar não está pra peixe, galera Meu Deus do céu, que azar Mas eu acho que eu já tô vendo um Drowned É, galera, eu sabia que eu já tava vendo um Drowned E esse Drowned aqui é capaz só dele me dar um XP, cara Tentar pegar aqui o XP Foge de mim não, XP Boa, peguei um XP Derrotando apenas um Drowned Olha que coisa boa Então agora eu já consigo ver qual é o primeiro alien aqui do KineTrix definitivo Que eu liberei E é simplesmente... Oxe, o atômico! Caraca, o primeiro alien é o atômico, doidão! E olha esse atômico, que bizarro, mano! Caraca! Mano, gostei Gostei, 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 gostei do atômico Caraca, mano Agora só falta eu pegar mais XP, mano E pra pegar mais XP, galera Eu vou fazer uma batalha que eu não faço há muito tempo, mano Pra testar esse Omnitrix Eu quero fazer uma batalha muito da hora, cara Bom, rapaziada E depois de um longo tempo Eu finalmente encontrei meu adversário Sim, é isso mesmo Eu tô com muita vontade de lutar contra um dragão Então eu já vou aqui me transformar no atômico, né? No caso E eu espero que o atômico seja muito poderoso, galera Tipo, muito poderoso mesmo Ao ponto de eu derrotar o dragão com dois tapas, mano Ó, dei um tapa aqui no dragão E ele tá voando, galera Esse é o problema, mano O dragão não pode ficar voando, não Dois tapas, três tapas É, foi quatro tapas, galera Foi quatro tapas, mas eu consegui derrotar o dragão Cara... Mano, ganhei três de XP, velho Pô, forte, mano O atômico é forte Eu achei que ia ser mais forte que isso E... Uh, sorte que eu não tomei dano de queda, cara Caraca, o Carnetrix fez eu não tomar dano de queda, mano Que da hora, cara Mas eu quero ver os novos aliens que eu liberei no caso, mano Porque essa luta aqui foi uma luta muito rápida, ó Mas eu liberei, mano Mentira Mentira que o segundo alien é o alien X, mano Nossa Olha esse alien X, galera Que da hora, mano Pô, muito da hora, mano O segundo alien é o alien X E o terceiro é o Blox Que que é isso, mano Pô, eu gostei muito do Carnetrix definitivo, cara Eu arrisco a dizer que é a versão do Carnetrix que eu mais gostei E aqui atrás, mano Tem uma dungeon, galera E esse lado aqui não foi explorado Então eu acho que eu consigo ir naquela dungeon ali Na real, eu acho que é bem difícil aquela dungeon ter... Ter algum mutante, ter alguma coisa, galera Pra ser bem sincero Mas eu posso estar explorando aquela dungeon Mas esse lado aqui não foi explorado, ó Tanto que tem uma vila aqui Tem uma dungeon ali Tem outra dungeon Cara, da hora demais, mano Eu quero testar muito Oh Mano, se eu lutar contra esses bichos não vai dar graça, galera Mas eu vou lutar com eles usando blocks, ó Esses bichos aqui, eles é bem fraquinhos Eles meio que defendem aqui essa... Essa vila E se eu abrir um baú, mano Já era, mano Os caras vão vir me bater, tá ligado? Mas os baús deles é muito bom, mano E, ó Eles não são tão fortes Ou... Eu não sei se eles não são tão fortes Ou é porque o... O blocks realmente é forte, né O Omnitrix Mas aqui é o melhor lugar, galera Pra farmar esmeralda, mano E farmar esmeralda é muito... É muito útil Porque você usa esmeralda pra fazer todos os Omnitrix, cara Qualquer Omnitrix é feito com esmeralda Então deixa eu derrotar aqui Caraca, o blocks é bonzaço, mano Eu regenero muito rápido Tipo, eles dão um dano legal Não é um dano, tipo, absurdo Muito forte Mas eles dão dano Mas a regeneração é muito boa, cara Só que eu peguei sete esmeralda Deixa eu derrotar aqui o chefe deles Mas eu não ganhei nada de XP, galera Mas vamos vir aqui, ó Vamos derrotar o chefe deles E perfeito Ganhei só esmeralda mesmo XP que é bom nada Mas pelo menos eu testei a força do blocks aqui, cara E outra coisa também que eu quero ver É esses baús, mano O baú deles normalmente é recheado de maçã dourada, ó Já peguei uma maçã dourada aqui Peguei duas Ó, tem muito... Mano, é muito minério aqui, cara É muito minério mesmo Pra explorar, mano A cabaninha desses caras aqui é o melhor lugar pra você farmar minério Eu vou sair daqui com muita esmeralda, galera Arrisca dizer, mano Que eu vou sair com mais de 20 esmeraldas daqui Olha isso Três maçã dourada em um baú só, cara Esse cara é muito doido, mano Esse cara é muito doido Não faço ideia de como eles conseguem essas maçãs douradas Mas eles é muito doido Bom, esmeralda eu não consegui pegar, não Achei que ia pegar 20, mas eu peguei 16 Tá ótimo Eu acho que eu já explorei 100% daqui, galera Não vou achar mais nada mesmo, não Pô, acho que eu vou embora daqui E eu vou em busca do Madangel pra fazer, mano Madangel é da hora, véi E ali é um pântano escuro, mano Um pântano escuro sempre tem mob, hein, galera Hum, pântano escuro sempre tem mob, cara É, eu acho que é pra lá que eu vou, hein Galera, essa parte assim São umas partes menos infectadas, tá ligado? Então são as partes que mais você vai encontrar mob Tanto que eu já tô vendo aqui, ó Os guardiões da floresta Que eles meio que ficam trabalhando Pra ver se deixa a floresta protegida Mas normalmente tem muito, muito monstro Mano, eu vi um mutante ender O mutante mais forte desse mod tá aqui, mano Cara, eu acho que eu vou enfrentar ele, mano Literalmente usando o Alien X, mano O bom é que eu já testo a força do Alien X Eu vou testar a força do Alien mais forte Contra o mutante mais forte Olha que perfeito, mano Só que eu acho que o mutante enderman vai tomar um tapa, mano É o Alien X, né, véi Ó, o mutante enderman tá aqui Vamos ver o dano dele E aí, otário Ó, tirou dois corações do Alien X, mano Ó, mas vai, tomou um tapa Vai explodir em um tapa? Mano, eu acho que ele explodiu em um tapa, galera Pera aí Mano, é o que eu falo O mutante enderman é muito forte, galera Ó lá, se dividiu em vários Ele é muito forte, mano Tipo, pra enfrentar o mutante enderman Você tem que ter um alien muito bizarro, galera Beleza Nossa, ó, porque com o Alien X ele Ó, ó, com o Alien X ele que tá fazendo isso Derrotei ele, derrotei Mas com o Alien ele dá dificuldades pro Alien X, cara Caraca, mano Não vou falar que foi uma baita dificuldade Mas foi uma dificuldadezinha, véi Mano, o mutante enderman é muito forte aqui, véi Muito forte mesmo O bom é que eu ganhei 14 de XP E eu acho que eu liberei 100% Dominitrix, ó Porque agora eu tenho fria... Nossa, que friagem louco, mano Olha esse friagem, cara Muito da hora Vamos ver aqui o próximo Diamante, meu Alien favorito É, tá legal, tá legal O massa cinzenta aqui é grande Poxa, o massa cinzenta é grandão, mano Que bizarro, cara E também tem o gravataque Nossa, gravataque não tem um braço, coitado Tá que nem eu, mano Cara, eu vou aproveitar que eu tô por aqui Eu quero testar a força do friagem, mano Talvez eu possa encontrar outro bicho por aqui, galera Porque como eu falei Aqui, essa floresta aqui Ela é toda esquisita, mano Então faz nascer muito monstro por aqui, galera Ó lá, outro mutante ali na frente, ó Tô vendo mutante, galinha Essa floresta aqui, ela é realmente, mano Um absurdo, cara Absurdo de monstros Vai, vamos ver aqui Ó, mutante esqueleto É um mutante bem chato, ó Dá um dano legal Vamos ver o dano Toma, toma Toma Caraca, o friagem do Card Tricks definitivo Que da hora, mano Toma Caraca, mas achei que já era pra ter derrubado ele, ó Derrubou Putz, o pior é que não é o Supremo, né Senão teria poder de fogo Porque quando o esqueleto cai assim É só tacar fogo nele que você já derrota, mano Mas beleza, ele vai levantar Aí não vai fazer muita coisa, não, mano Eu sou um alien do Ben 10, cara Um mutante esqueleto não vai derrotar um alien do Ben 10, né Pelo amor de Deus Ih, vai Vou derrotar ele Mano, ele não vai tirar mais uma hotbar de vida, não, véi Não vai Eu vou derrotar ele antes Derrotei Caraca, mano Ô, os aliens desse Card Tricks tá muito forte, mano Tá muito mais forte do que o Card Tricks normal E talvez muito mais forte do que o Super Card Tricks, mano O Card Tricks definitivo Até agora é o melhor Card Tricks que já teve, mano E olha que já teve muitos Card Tricks O Card Tricks normal O Super Card Tricks E o Card Tricks com Shark Tricks Mas de todos, mano Esse daqui, galera Superou as expectativas, mano Esse relógio tá muito da hora, cara Que isso Eu gostei, mano De verdade, eu acho que é um dos meus favoritos, mano Gostei muito, véi E o bom que enchi meu bolso de dinheiro, né Eu tava quase sem nada de dinheiro E agora eu tô com 23 mil Só por conta de eu ter saído pra caçar monstro com Card Tricks, cara Que da hora, mano Bom, galera Mas chegamos em um momento muito especial E que eu tô muito feliz Porque hoje iremos inaugurar o nosso novo Cantinho dos Inscritos, galera Sim, o novo Até porque pela primeira vez na história do canal A gente concluiu, completou um Cantinho dos Inscritos Encheu Se liga, galera Tem mais de 60 inscritos no nosso Cantinho dos Inscritos E não tem mais espaço pra colocar nenhuma plaquinha E é por isso que eu abri aqui um espaço atrás Pra continuar tendo o Cantinho dos Inscritos, é claro E o primeiro escrito que vai aparecer no nosso novo Cantinho dos Inscritos É o Gustavo Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 Utilizando o Bio Mini Tricks Eu gostei muito do seu desenho, Gustavo Muito obrigado do fundo do meu coração, maninho Teremos também o João Lucas Que me mandou essa imagem Que foi feita por uma inteligência artificial Do Crazy usando todo o seu QI Pra conseguir proteger a vila dos Youtubers Muito obrigado, João Eu gostei muito desse desenho que você me mandou também De verdade mesmo, cara E teremos também o desenho do Ginha Luca Que fez o Crazy utilizando o estabilizador de formas do albido Pra se transformar num Alien X Supremo Ah, esse desenho aqui ficou muito da hora, cara E teremos também no nosso Cantinho dos Inscritos O Pedro Gabriel e o Kalem BR Que são membros aqui do canal E eu sei que vocês devem estar se perguntando nesse exato momento Crazy, como faz pra aparecer no Cantinho dos Inscritos? Meus amigos, essa resposta é muito mais fácil do que vocês imaginam Porque tem duas formas A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos Com uma placa colorida E recebe vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Addons e modpacks que eu gravo Acesso antecipado de vídeos, spoilers e muito mais O modo membro tá no primeiro link aqui na descrição E também tem uma forma mais fácil ainda do que o modo membro Que no caso é vocês me seguindo no meu Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento Tem que seguir lá, hein rapaziada E me mandar o desenho Me mande qualquer tipo de desenho Que vocês vão tá aparecendo no Cantinho dos Inscritos Por favor, rapaziada Por favor, já chega mandando desenho Porque vocês mandam mensagem Mas esquece do desenho Bom, antes de tudo Vou passar uma palavrinha aqui pra vocês Lamentações Bom, podemos voltar pro vídeo Bom, rapaziada Eu consegui liberar 100% do Carnetrix Definitivo A única coisa que eu achei É que tem poucos aliens, né? Até porque pra ser definitivo Eu acho que tinha que ter mais aliens Então não sei se vai atualizar ainda Mas aqui, ó Eu tenho simplesmente O Atômico Que é bem poderoso E bem bizarro No caso Olha isso Tem o Alien X Que é o meu favorito Ficou muito massa Esse Alien X definitivo O Blocks Que eu gostei bastante Até lutei com ele O Friagem Que, mano Ficou sensacional Esse Friagem O Diamante Que eu achei legal Acho que não mudou muita coisa Do Carnetrix normal Mas ficou legal O Massa Cinzenta Que na minha opinião É o mais bizarro de todos Porque ele é grande E muito forte Olha o tanto de coração de vida Que esse bicho tem, cara Que isso E por último Grava Ataque Que tá tipo Crazy Mil e Sete Né, mano Mas é isso Bom, galera Esse daqui É o Blocks Tricks definitivo Que eu criei aqui No Minecraft Ben 10 E se vocês gostaram Dê uma nota de 1 a 10 Então Até o próximo vídeo Então bora lá, rapaziada Que estamos em mais um dia Aqui no nosso mundo de Ben 10 E galera Hoje eu quero fazer Um Omnitrix Que é, mano Bizarro É bizarro Esse Omnitrix Que eu quero fazer Mas antes de tudo Eu tenho que mostrar Algumas coisinhas pra vocês Atualmente Eu tô aqui na minha mão O Carnetrix definitivo Onde eu liberei Vários e vários Aliens desse Carnetrix Porém, galera Eu quero concluir A saga Carnetrix E vocês devem estar se perguntando Como assim concluir A saga Carnetrix Aqui no Minecraft Bom, pra isso acontecer Eu vou ter que me transformar Aqui no Friagem E esse Friagem Não tem o poder De ficar invisível, hein, galera Então eu vou ter que Me transformar Em outro Friagem, cara É, galera Não tem nenhum ar Nem que me deixe invisível Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer algo, mano Muito rápido Pra ninguém me ver Porque até agora Ninguém sabe Desse meu esconderijo secreto Que é no Ornomossauro E eu acho que ninguém Tá me olhando É, ninguém me viu Beleza Entra aqui E perfeito Aqui está a base do Crazy 1007 E todos os seus Omnitrix E descendo aqui Pro segundo andar, galera Tem simplesmente Todos os Carnetrix Que eu tenho até agora Que no caso É o Carnetrix clássico O que resultou Na perca do meu braço Tem aqui o Super Carnetrix Que é o Carnetrix Com os aliens supremos Bem poderoso Tem o Carnetrix Mais o Shaquetrix E agora Tem o Carnetrix Definitivo Porém Tá faltando um lugar ainda, galera Sim Ainda tem um novo Carnetrix E o mais poderoso Pra eu estar fazendo No vídeo de hoje Porém Antes eu tenho outros assuntos Em pendências Pra estar colocando em ação Antes de tudo Eu vou pegar aqui Algum Omnitrix Que me dê Algum alien que fique visível Tipo O do herói mesmo Porque eu posso vir aqui Me transformar no friagem E agora eu fico invisível Aí ninguém vê eu Saindo do esconderijo E agora que ninguém viu O Crazy 1007 Saindo do seu esconderijo Eu posso seguir minha jornada Que no caso É colocar o jornal de hoje Mas eu vou colocar ele Com a pessoa que comprou o jornal Porque pra quem não sabe Eu sou dono de um jornal Onde eu coloco todas as notícias Que acontece no nosso servidor de Ben 10 E eu vou receber simplesmente 5 mil reais Pelo jornal de hoje Então eu já vou até chamar A pessoa mais rica Que do servidor Que é o dono da loja É óbvio que não seria Outra pessoa Vamos então falar aqui Com o dono da loja Opa Tava procurando você E aí mano Tá daqui não Beleza Beleza Ô vou te dar uma dica Cara Por que você não coloca Uma campainha na porta Pra quando as pessoas For te chamar tocar a campainha Pô é uma boa ideia Gostei Gostei Então Ô Ebert Pelo que tudo indica O leilão do carro do Kevin É amanhã mesmo É amanhã Só falta arrumar aqui Algumas pinturas Mas de resto Tá tudo bem Então Porque tem algo Que eu quero te mostrar É o melhor jornal Que eu já fiz na minha vida Nossa não É aqui lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Se tiver o rato Você tá ligado Que eu não vou te pagar Não Não tem o rato Mano É sério Dessa vez eu não coloquei o rato Mas ó Toma aqui O jornal de hoje Meu mano Caraca Não Esse ficou 10 Esse ficou 10 Esse ficou né O parceiro do ar Mano É porque O bar Mano Bate não Bate não Eu recebi pra colocar isso aí também Você sabe quem me pagou né O Rajinx né Quem mais seria Não Não foi o Rajinx que você me pagou Foi o próprio rato Não mano Ele não é meu parceiro não Mano Ele falou que era mano Ele me pagou 500 reais a mais Só pra colocar isso Eu acho que você tá me trolando Não tô mano Por que você acha que eu faria isso É um jornal valendo 5 mil reais Não tenho porque eu trolar Você é safado Você é safado Você é o cara mais esteronatário Que eu conheço mano Nossa mano Se eu não fosse family friend Não mas Mas você sabe né Tá da hora o jornal Ficou bonito Tirando a parte desse Eu podia bem fazer um xizinho Aqui nesse ar No de amanhã eu coloco xizinho no ar Beleza Mas e o pagamento Tá vou tirar ele aqui da carteira Agora velho Pior que eu guardei uma grana Esses dias Você podia ter avisado Antes que eu sair já Oh mano Me perdoe cara Porque Bom eu queria entregar a tempo né Não faz sentido Mas bom Eu já tô quase tirando tudo aqui Beleza Mas então mano crazy Eu tenho uma dúvida aqui com você Por que Eu tô aqui com os 5 mil aqui na mão Mas você já falou com os vilão lá Entregou o cartaz lá também Cara eu ainda não entreguei o cartaz Mas eu tava esperando o pagamento Vamos fazer o seguinte então Eu vou te pagar metade Depois que você fazer isso aí Eu te pago o resto É sério mano Mas já deixa separado Eu faço isso ainda hoje Já tá aqui na minha mão já Os outros 2 mil e 500 Demorou então É muito bom fechar negócio contigo Meu parceiro Beleza E assim que você terminar Eu te pago o restinho Demorou Eu só vou fazer um Omnitrix mais forte né Até porque eu vou entrar na base Dos vilões pra anunciar E eu tenho que ter algo Pra me defender né É verdade Pode ir lá então Então demorou É nóis Bom galera Vocês já estão cansados de saber Mas no nosso servidor de Ben 10 Tem o time dos heróis E o time dos vilões E é óbvio que esses times Vivem em constante guerra E pra concluir esse meu serviço Eu tenho que também colocar o jornal Lá na casa dos vilões Que é por esse motivo Que eu vou fazer esse Omnitrix aqui Estamos falando do Bio Carnitrix Que se faz com dois Omnitrix normal E um Carnitrix Pra vocês verem o nível de dificuldade De eu fazer esse relógio Porém vai ser um relógio que eu tenho certeza Que eu vou conseguir me defender De qualquer ameaça e perigo Oxi, oxi Calma aí Tão me roubando aqui mano Tão me roubando aqui mano Oxi Tão me roubando aqui fi Mano Olha isso Tão me roubando aqui mano Calma aí Eu tô seguindo o rastro Tão me roubando aqui véi Os cara me roubou maluco Que isso Os cara me roubou mano Caraca Na cara dura mano Certeza que é coisa de vilão véi Certeza Certeza véi Pô galera Eu sei que é um pouco errado Eu fazer isso Que é uma quebra de regra Mas por favor Assista o vídeo De todos os participantes E descubram quem me roubou É sério Eu vou me vingar Eu vou me vingar Certeza que me roubaram Se bem que aqui nos meus baús Não tem nada pra eles roubar né Só tipo Aqui tem miné É eles roubaram minhas esmeraldas Eles roubaram minhas esmeraldas Nesse baú aqui tinha minério mano Mas beleza vai Vamos começar aqui a fazer as coisas Eu só tenho que ver se o Omnitrix Que é deles É esse daqui Ou é esse Mas eu acho que pra fazer o Biocarnitrix Galera É o clarinho mesmo mano Deixa eu ver aqui Biocarnitrix E não é o clarinho É o Omnitrix Nossa Que dificuldade galera Que dificuldade vai ser Pra fazer esse relógio mano Então bom Mãos na massa Pra fazer esse relógio aqui Eu tô até com medo De colocar minha bolsa Vou pegar bem rapidão aqui As redstone aqui da minha bolsa Pegar tudo rapidão aqui Porque pra fazer esse relógio Eu vou precisar aqui Dos minérios que estão na minha bolsa Eu vou fazer aqui Um Omnitrix normal Agora eu faço recalibrado E do recalibrado Ele vira o definitivo Pronto Eu tenho um definitivo aqui Agora eu vou ter que fazer Outro Omnitrix normal Mais um calibrado E mais um definitivo E por último Eu vou fazer mais um Omnitrix normal E agora eu quero ver O que que eu preciso Pra tá fazendo o Omnitrix Galera No caso eu preciso de redstone E estrela do nether Redstone não né galera Obsidia Meu Deus do céu Me perdoe Talvez as obsidias Eu já tenho aqui É eu não tenho nem obsidia Eu vou precisar de ajuda Eu vou precisar de ajuda Do dono da loja mano Eu vou fazer um draminha pra ele Eu vou ver se ele me ajuda Ô ô ô ô Eu preciso da sua ajuda Ai que susto véi Ai meu Deus Mano eu acabei de ser roubado Como assim véi Alguém entrou na minha casa invisível E roubou minhas coisas mano Que coisa que roubaram? Mano roubaram meus minérios E é por isso que eu vou pedir Pra você fazer aquela ajuda amiga né Ah é Fala que é que o que você precisa Ô me dá uma estrela do nether mano Roubaram a que eu tinha véi Ô viado Eu só tenho uma Que tava no estoque da loja Eu peguei pra me usar Então é que falta só Ou pelo menos as cabeças de esqueleto Duas só pra eu Tá ligado hein Não eu te arrumo os negócios do item É só pra eu entregar lá pros vilões Mano eu tava indo agora Só que eu preciso de uma estrela do nether Pra ir lá Você precisa de três cabeças ou de duas? Duas Duas só Duas E areia você tem? Tenho tenho Mas eu também vou pedir outra ajuda pra você É pra pegar as obsidias Tipo eu entro no portal Quebro lá com arma tu E você entra Quanto você precisa? Eu preciso de sete mano Sete? Aham Eu acho que vai dar Tá aqui ó Tá na mão Ô mano muito obrigado mano Herbert Eu vou conseguir fazer o relógio E entregar lá pros vilões agora Sem encomenda Ô demorou então véi Aí fica dois mil tá Não tá bom tá bom Tá justo tá justo Valeu Eu fiz descontinho de amizade É nóis Dois mil? Eu não vou pagar é nada Ele que vai me pagar esse pilantra Mas beleza Vamos entrar aqui pra lutar Contra o famoso Wither Mas eu quero lutar usando o poder Do meu outro carne Ah eu guardei outro carne trix galera Se não ia usar até ele Mas então eu vou continuar usando aqui Esse relógio supremo E eu vou escolher um alien que voe Tipo viagem suprema mesmo Acho que eu consigo derrotar o Wither bem rápido Com viagem suprema Que ele voa Bom agora que eu já tô aqui com a espada E também com as cabeças de esqueleto Eu vou aproveitar e vou lutar contra o Wither aqui mesmo Uma Boa Ainda consegui aqui ó Uma pérola do Andy cara Coisa boa Eu sempre enfrento o Wither aqui Tanto que os bichos já tá até aqui me atacando Mano Um negócio de Wither Meu Deus do céu Mas vamos pegar aqui as coisas pra invocar o Wither Eu só derrotar aqui antes Boa derrotei Vamos arrumar aqui tudo certinho pra invocar o Wither Eu só derrotar esses bichos aqui chatos Que ficam me atacando Putz eles é de fogo né Eu também não vou conseguir derrotar eles com fogo Toma Mano É impressão minha eles dropar a pérola do Andy Eu acho que é impressão minha galera Derrotei outro Derrotei outro É eles não dropam a pérola do Andy Mas já vou aproveitar Mano Tem um miserável que tá me dando flechada Tá eu não tô vendo essas flechas Mas vou aproveitar e invoquei o Wither Mano Invoquei o Wither Que agora vai ser problema de todo mundo Vai Wither Ah explodiu Boa Agora é só derrotar ele Torcer pra não cair na lava A estrela Vai 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 Tá Ah aqui Wither Aqui você cavou sua cova Wither Você quer ficar aqui com o Alien Supremo Já era maluco Você quer ficar aqui com o Alien Supremo Já era meu filho Vou derrotar aqui o Wither Na tranquilidade e facilidade Vamos lá Só mais um tapa Perfeito Wither derrotado Ele vai explodir Vamos derrotar aqui esses bichos aqui também Mas eu só quero pegar Opa tem que tomar cuidado Pra essa explosão não me afetar também né Aí ele explodiu Dropou aqui a estrela Já vi até a estrela caindo Boa Já vi até pra me inventar É uma coisa boa Agora é só eu voltar aqui pra minha casa E prontinho rapaziada Carnitrix pronto Agora a única coisa que me resta São os olhos do Wither Eu vou pegar aqui o Omnitrix definitivo Que se eu não me engano Eu tenho 4 páginas liberadas E nessas 4 páginas Com certeza vai ter o Alien que eu preciso Tem Olha aqui ó Certinho Eu tenho esse Omnitrix até Na real tem até essa página aqui Eu tenho 5 páginas liberadas desse Omnitrix Mas o Alien que eu quero galera É esse daqui ó O Contratempo Porque usando o Contratempo Eu posso deixar de noite E agora que tá de noite galera Eu só vou ficar procurando o Endermer mesmo Tá ligado? Procurando o Endermer Ou até mesmo Um Mutante Endermer Mas aqui nessa vila Nessa ilhazinha aqui Sempre nascem alguns mobs Mano Alguns monstros Vamos ver se dessa vez Vai ter algum mob aqui Mas pelo visto Não tem nenhum não Até porque tem uns guardiões Aqui defendendo Na real tem muito guardião Aqui defendendo Acho que é por isso Tá parando de vir monstro pra cá É galera Então agora a minha jornada Pra buscar o Endermer Vai ficar um pouco mais difícil né Porque aqui onde nasceu a monstro Tá cheio de protetor da floresta Eu acho que eu só vou conseguir Encontrar Endermer Mais pra longe cara Aí certeza que eu encontro Alguns Endermer Nossa Que isso Que isso Ufa É o Everett Que susto cara Meu Deus do céu Esse cara quer me matar do coração Meu Deus do céu Quer me matar do coração Maluco Uga uga Nossa Que susto doido Ô você viu o Endermer Por aí mano Ô não mano Você viu algum mutante por aí Cara Mutante tem aquela ilhazinha dali Que sempre nasce mutante Só que tá com muito Protetor da floresta Mas ali sempre nascem os mutantes Se você ficar por ali Eu acho que vai nascer Ah vou dar uma olhada lá então Valeu É isso aí Se eu ver algum Algum Endermer Eu mando o Theo Demorou Valeu É galera Esse mundo tá cada vez mais louco Mas mais louco que isso É que eu encontrei o primeiro Endermer Galera E eu já vou tentar derrotar ele Pra ver se ele dropa o olho Porque tem uma chance dele Dropar sempre a Enderpel E eu preciso pegar bastante Enderpel Ah não dropou Cara Que tristeza mano Quando eu preciso de Endermer Não dropa nenhuma Enderpel Mano Que isso E olha que tá de noite Eu corri tanto Que eu me aproximei ali Da base dos vilões Eu tenho que começar a ficar mais atento Porque talvez possa dar ruim pra mim Galera Ficar andando aqui pela base dos vilões Aqui perto Eu tô correndo procurando um Endermer E talvez daqui pode ser complicado E galera Eu acho Certeza Certeza Ali é simplesmente Um mutante Endermer É o mutante mais forte Do nosso modpack Porém o que mais dropa Enderpel Ele sumiu Não tá ali Cara Pra lutar contra ele Eu vou ter que virar um alien forte Eu acho que eu vou de Hernanossauro Supremo Eu acho galera Que eu vou de Hernanossauro Supremo Pronto Me transformei aqui No Hernanossauro Supremo Já vamos Nossa Ele já tá vindo pra ataque Já vamos pra ataque O que que aconteceu Esse Endermer galera Esse Endermer aqui é muito forte Mano Olha isso Esse mutante aqui é bem embaçado Mas ele dropa muito 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 Enderpel Ai Caraca Olha o tanto de Endermer aqui Eu tô enxergando nada Vamos Vamos tentar derrotar ele Ai Nossa Eu acho que eu vou derrotar Eu acho que eu vou derrotar Ele vai explodir Ele vai explodir Bom Explodiu E se liga no tanto de Enderpel Que eu consegui Mais de um pack galera Mais de um pack de Enderpel Só derrotando esse Endermer Agora é a hora de voltar pra casa E agora Eu fiz o Bill Carnitrix E olha esse relógio Que da hora Cara Tô muito ansioso pra testar ele Só vou guardar aqui na minha mochila Alguns Omnitrix Que eu não vou usar Aqui no caso O Jack Tricks O relógio do herói E até mesmo Bom Não tem mais nada pra guardar Agora eu posso estar equipando Esse Omnitrix aqui Que que isso hein Olha Show de bola Mas infelizmente Eu ainda não consigo usar Esse Omnitrix Até porque eu tenho Zero de XP rapaziada E no nosso Ouvirão de Ben 10 Cada XP do Minecraft É um anime Então pra usar esse relógio Eu preciso ir atrás de XP Cara Pra pegar XP Mano É um assunto delicado Mas ao mesmo tempo fácil Que eu posso vir aqui no mar Como sempre E derrotar um Drawni Só que eu preciso ter a sorte De encontrar um Drawni Ah Eu sempre tenho sorte Pra encontrar um Drawni Eu sempre tenho né Eu não preciso disso Eu não preciso disso E prontinho Drawni de derrotado E um de XP Vamos ver qual Alien Eu libero com esse um de XP Com um de XP Eu tô com bala de canhão Oxi Eu não conheço esse Alien aqui não Deixa eu ver Arma de canhão Eu acho que é o Armatu É o Armatu com bala de canhão Mano Que da hora Será que eu quebro rápido? Não Não quebro rápido Oxi Eu perdi os poderes do Armatu Mano Primeiro o Alien é mó ruim Cara Que isso Eu não gostei dessa fusão não rapaziada Primeiro o Alien é muito ruim mano Ele é lento Tá Eu preciso então derrotar mais mobs Pra conseguir liberar outro Alien mano Porque eu realmente não gostaria desse Alien aqui não galera Ui E naquele navio ali Eu posso estar encontrando alguns bichos hein Olha aquele naviozão ali galera É Ou eu posso também derrotar esse zumbi aqui Ele pode me dar 2 XP Vamos ver Toma Ó Dois tapas na mão É o suficiente pra derrotar o zumbi Então Ele é fortinho Ele é fortinho Será que eu peguei 2 XP? Não peguei 2 XP É galera Que azar Bom Vou desequipar aqui Vou me transformar no Arraia Jato Aquele barco Nossa rapaziada Calma aí Nesse barco aqui Tem logo um mutante Drawned mano Será que eu consigo trocar de Omnitrix rapidão mano Ai Eu quero trocar de Omnitrix Eu quero trocar de Omnitrix Beleza Aqui em cima eu acho que ele não me acerta Boa Troco de Omnitrix Porque eu tenho que derrotar ele usando esse daqui Beleza Vamos pular lá Nossa Que isso Tá cheio de buraco Cadê ele? Oxi Ele foi embora Não Ele tá aqui embaixo Nossa Eu tô lutando na água contra o Drawned Beleza Derrubei ele uma vez Caraca Que loucura cara Olha isso Ele quebrou o barco inteiro mano Nossa Logo devia ter pessoas aqui nesse barco Tá levantou Já vai levantar apanhando meu rei Putz Pior que uma briga a longa distância com ele Não seria nada inteligente Vamos lá Vamos lá Opa Por conta desse negócio aí que ele acerta de longe Beleza Derrubei ele mais uma vez Vai sobe pra pegar um ar Sobe pra pegar um ar Sobe pra pegar um ar Beleza Tô pegando aqui um ar Agora eu posso acertar ele daqui? Não Mas beleza Já vai vir acertando mano Já vai cair aqui Toma Toma Vamos lá Ai Caraca moleque Ufa Derrotei Cadê o XP 10 de XP 14 de XP Nossa ganhei muito XP galera Ainda mais com esses drownings aqui Eu vou derrotar todos eles Só pra ganhar mais ainda mano Quanto mais XP aqui é melhor Ó 15 Já consegui 15 E vou derrotar esse daqui pra conseguir 16 talvez Mas eu acho que é bem difícil conseguir 16 Mas derrotado e né Não ganhei 16 não Mas que isso galera Lutei de Tipo num mar aqui contra um drownings Cara Que maluquice mano Bom Pelo menos agora eu tenho muito XP E com esses 15 de XP Eu tenho aqui o Blox Gosma Meu Deus Que bicho feio cara Eu também O Eco Chocante A Fiasmat A Fiasmat que é triste né Macaco Fantasma Ô esse daqui eu curti hein Esse daqui é muito louco Bullfrag Que é muito feio Blox Back Que é o Blox com Feedback NRGXLR8 Também é bem da hora E eu tenho os dois últimos Que é o Atômico X Ô louco mano Ó o Atômico X cara E por último Quaternomossauro Eu acho que é o monstro mais forte Desse Omnitrix Que isso Que isso Omnitrix Show de bola moleque Tá eu acho que eu tô pronto Pra encontrar com os vilões Beleza eu tô chegando aqui Próximo da base dos vilões Eu vou até aqui me destransformar Tá e pelo que eu tô vendo Eu acho que não tem ninguém Na base deles galera Porque ó Eu tô olhando aqui mano Ali tem Oxi Vilgax Minos e Fuyuki Mano Eles não tão fazendo nada Então eu vou fazer o que eu quiser Na base deles Eles não tão fazendo nada Calma aí Calma aí Eu vim em paz Calma 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 Não Já pode Já pode Fala que você quer logo Senão eu vou matar você Você tá me ameaçando demais Pra um vilão Calma aí Antes de tudo Mano eu vou dar um presente Pra vocês Beleza Antes de tudo Pronto Agora a gente pode conversar Eu vim aqui Eu explodir sua casa Não 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 pegou em nada Desculpa Tá vendo esse tridente Que você me deu de presente Cadê lá Tó 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 Se marra o uraga aí Não pode jogar na lava É que tipo assim Antes de tudo Eu vim aqui porque o O ardit Dos youtubers Pediu pra eu vir aqui O ardit Dos youtubers Calma aí Vocês me dão um minuto Só pra eu fazer aqui Um craft Ah vai logo mano Beleza Craftei aqui Eu só vou colocar aqui Um recado E pra quem não sabe Agora eu sou o dono Do maior jornal E o único do servidor E eu fui pago Pra fazer isso daqui Ih eu coloquei até errado Mano Ó eu fui pago Pra colocar isso daqui Aqui ó Calma aí Calma aí Então deixa eu resolver isso aqui Vem pra cá Vem pra cá Pronto Agora tá certo É isso daqui ó É isso daqui que eu vim anunciar Galera Pra mim é É isso do jornal É isso do jornal Você não sabe arrumar Jornal jornal Você que tá vendo errado Você não tá vendo certinho aí Português Aham Vocês iram né Ó a vila dos youtubers Vou até me destransformar aqui A vila dos youtubers Vai ser aberta Por um dia Por conta desse leilão Porém Porém Todavia Todos os totens Vão estar ativos Então caso vocês queiram Fazer alguma maldade Já sabe né Vocês vão parar na cadeia Mano É E se eu fosse fosse Eu saio daqui logo Tá bom Mano Eu só vim Eu sou um jornalista Não que senão Você vai se ver Com o nosso amiguinho ali Poxa o Vilgax Mano E aí Vilgax Olha esse alien aqui Vilgax Quer vir mesmo Mano Eu vou embora Eu não quero brinca com vocês não Vilões Pô mas Agora eu quero voltar pra minha casa Porque eu quero estar testando A força desse alien aqui Eu quero estar testando a força Mano Que alien bizarro Que alien bizarro Mano Eu tive uma ideia Eu posso estar lutando Contra dois mutantes diferentes Testando dois aliens Que no caso é esse Quatro E no homossauro E também um atômico x Eu quero testar a força dos dois Mano Quero testar a força dos dois Pelo que eu vi Esse atômico x Ele é mais fraco Do que o dubio Minitrix normal Até porque ele não voa Mas ele é um atômico x forte Mano Eu vou em busca então De encontrar mutante Eu já até sei Onde eu posso estar encontrando um Agora que tá de dia Galera Oxi Cada coisa esquisita aqui Bom vamos ver agora Se dessa vez Aqui nessa ilhazinha Tem mutante Mas tem esqueleto aqui Oxi tem mutante Ufa Tem mutante galera Eu quero ver a força Atômico x Vamos lá Um tapa Dois tapas Três tapas É três tapas O suficiente pra derrubar ele Levanta aí mutante Quero te derrotar Vai se regenera aí Pra apanhar mais Tá regenerando Agora ele vai ficar mais existente Vamos lá então Um tapa Dois tapas Três tapas Eu derroto o mutante esqueleto É galera Eu não tenho o que fazer Porque é simplesmente O atômico x E eu ganho Quarenta notas De sendol Cara Que que é isso Mano Que que é isso É absurdo Bom agora Eu quero ver se eu encontro Outro mutante Por aí pelo mapa mesmo Pra tá enfrentando O quaternomossauro Eu realmente gostei muito Do quaternomossauro Acho que é o meu alien Favorito aqui Desse Omnitrix Galera Ficou bem da hora mesmo Deixa eu só guardar Aqui meu dinheiro na carteira Agora eu vou me transformar Aqui no arraia jato E eu vou sair procurando Outro mutante Pelo mundo galera Como a arraia jato É muito rápido Talvez eu possa encontrar Até algo melhor Do que um mutante Mano Vindo aqui no deserto Eu posso encontrar O plug né Que dropa essa espada Aqui Plug's road E essa plug's road Ela é a espada mais forte Que tem aqui no mod Galera Então talvez seja bem útil Encontrar um plug Que fica aqui no deserto Mas que nem ó Esse plug aqui ó Já era Foi derrotado Eu mesmo que derrotei ele Então eu tenho que andar Pelo deserto Pra ver se eu consigo encontrar Outro lugar Onde o plug fica né mano Olha tem umas coisas Bem cabulosas Aqui no deserto galera Essa parte aqui Eu não tinha explorado ainda não Acho que vai ser legal Explorar então Oxi Oxi Logo dois mutante aqui galera Que isso É um prêmio pra mim cara Opa Dois mutantezinho Calma aí Deixa eu trocar de Omnitrix Equipa aqui o Biocarnitrix Me transformo no Ernomossauro quatro braços No quatro Ernomossauro E posso lutar contra dois mutante Cara Quero ver a força hein Ó vamos lá Um tapa Vamos ver se vai ser dois tapas Ai E vamos Dois tapa derruba Dois tapa derruba hein Eu acho que ele é mais forte galera Eu acho que ele é mais forte ó Um tapa Dois tapa É dois tapa derruba Um dois três É agora ele tá com mais resistência né Porque ele tá invocando muito mob aqui mano Mas beleza Vamos lá Caraca Toma Derrubei mais uma vez Vou derrotar esses bichos aqui em volta Toma Toma Derrubei Dois tapa Nesse foi dois tapa Um dois três Ah ele tá bem resistente agora Calma aí Beleza Mano eu vou derrotar só um com esse alien E eu vou querer trocar de alien galera Eu vou querer trocar de alien mano Vai 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 Derrota esse beleza Derrotei Caraca mano Esse alien é muito Além de ser muito bizarro Ele é muito forte mano Eu quero derrotar aquele ali com o outro mano Eu quero derrotar aquele ali com o outro Eu quero realmente testar a força do biocarnitrix cara Eu vou de NRG XL8 Oxe Outro mutante Tá tendo invasão de mutante Ô coisa boa Vou pro Nossa É um só Um só Um só Que isso maluco Descobri um alien muito poderoso Ó vamos lá Ele vai levantar Ele fica assim um pouco Com a resistência infinita Mas assim que ele parar de brilhar aqui Vai voltar ao normal Caraca Será que é um só Nossa é um só Moleque Eu descobri um alien muito forte Eu descobri um alien muito forte Mentira Eu quero ver se no outro vai ser um só também Caraca Maluco Maluco Vamos ver Toma Não nesse não é um só não Nesse é dois Três Ah eu acho que esse é mais forte hein galera Eu acho que esse é mais forte hein Se liga Esse foi um monte de tapa Pra eu conseguir derrotar mano Esse foi muitos tapa Deixa eu ver se com o 4ernomossauro ali vai ser um tapa Pega aqui uma espada Cara eu quero ver se vai ser só um tapa mano Vamos lá Toma Não não é um tapa Cara Mano eu acho que eu descobri um alien mais poderoso Do que o 4ernomossauro e do que o atômico X mano Simplesmente o NRG-XLR8 é muito forte galera Muito absurdo cara Que isso moleque Caraca Por essa eu não esperava hein Bom rapaziada Mas agora chegou o momento que todos vocês gostam muito Sim estamos falando do nosso cantinho dos inscritos O primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Ethan Que fez esse desenho muito lindo do Crazy 1007 com Omnitrix na sua mão Muito obrigado Ethan gostei muito do seu desenho Temos também o desenho do Guilherme Que fez o Crazy 1007 se transformando no alien X E esse desenho ficou simplesmente incrível E também teremos o desenho do Davi Que fez o Crazy com seu Omnitrix falando que tá na hora do herói Bom ainda bem que você sabe porque sempre tá na hora do herói E no nosso cantinho dos inscritos também Teremos o Star Gacha e o God Smurf Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito fácil Até porque tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos A primeira delas é sendo membro aqui do canal Membro do canal aparece em todos os cantinhos dos inscritos Com placa única e colorida Além de vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos e spoilers sobre séries E também recebe em primeira mão O modpack e os addonpacks e as addons mods tudo que eu jogo E o modo membro tá no primeiro link aqui na descrição E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar o seu desenho Por favor mande o desenho e o nome primeiro E depois vocês conversam comigo Que assim fica mais fácil de eu ver quem tá mandando o desenho ou não É muito mais fácil pra mim E não esquece de seguir hein Quero agradecer a todos os inscritos que aparecem no cantinho dos inscritos até agora Deus abençoe a vida de vocês Agora vamos pra palavrinha de hoje Efésios 1.4-5 Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irresponsáveis em sua presença E em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos Por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade Bom, agora vamos seguir com o vídeo E bom galera, eu posso falar que praticamente a nossa jornada do Carnetrix está concluída Até porque eu tenho aqui esse mega Bill Carnetrix Eu quero que vocês comentem qual foi o alien favorito de vocês O meu com certeza foi o 4-Nomossauro Mas eu também gostei muito do NRG com o XLR8 Mas voltando ao assunto A nossa jornada do Carnetrix foi encerrada hoje Porque agora a gente concluiu os 5 Carnetrix O Carnetrix Prototipo O Super Carnetrix O Shacketrix com Carnetrix O Carnetrix Definitivo E o Bill Carnetrix E bom, até não chegar Carnetrix novo Eu posso falar que está 100% completo Então bora lá rapaziada Que estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E hoje é um dia especial Até porque teremos o leilão do carro do Kevin Sim, o leilão vai acontecer hoje Mas assim galera, a gente vai ter várias dificuldades Para participar desse leilão E até mesmo passar por perigos Até porque hoje a vila vai ser aberta Para os vilões entrarem Mas como no nosso mundo tem muitos e muitos totens Os vilões não vão conseguir fazer absolutamente nada Mas antes de tudo é melhor me preparar Tanto para o leilão Porque eu quero comprar esse carro Até porque é uma nave E também para me proteger Bom, eu sei que o leilão Ele vai custar 20 mil Vai começar custando esse carro aqui E na minha carteira Eu tenho simplesmente 36 mil Porém eu quero arrumar uma forma De eu me defender E também conseguir mais dinheiro E é por esse motivo Que eu quero fazer um Omnitrix Muito, muito, muito poderoso Que no caso é o Omnitrix X Que se faz com diversos Omnitrix Cara, eu acho Eu acho não Tenho certeza Que se eu subir na minha base Eu vou ter metade desses Omnitrix, galera Eu vou até usar aqui o relógio do herói Só para ficar invisível Utilizando aqui o friagem Ele fica invisível E eu posso ver tudo isso Na minha base secreta Que no caso é o Hernanossauro E aqui na minha base secreta Eu posso ver sobre tudo Até porque para eu fazer esse Omnitrix Eu preciso de muitos Omnitrix Tipo muitos mesmo Ai, 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 ai Eu quero só ver o nível de força Isso aqui vai ser esse Omnitrix, cara Deve ser algo muito bizarro Tá, mas para fazer esse Omnitrix Eu vou precisar pegar o Super O Recalibrado, se eu não me engano Eu preciso também do Omnitrix da Gwen Que eu acho que deve estar aqui atrás Se não tiver É, não tem o da Gwen Mas eu sei que eu tenho o definitivo por aqui, galera Então deixa eu já pegar aqui o meu definitivo E eu acho que aqui na minha bolsa Tem o Omnitrix da Gwen E na real não tem o Omnitrix da Gwen, cara Então para eu fazer o Omnitrix X Eu preciso do Omnitrix do bem negativo Do Omnitrix da Gwen Do Omnitrix do bem zumbi E também do bad ben Que é o bem do mal Tá, então já vamos começar do básico do básico, né, galera Deixa eu pegar aqui minha bolsa de novo E eu vou aproveitar os meus corantes Que fica aqui perto do cantinho dos escritos Para estar fazendo o Omnitrix da Gwen Porque para fazer o da Gwen Eu preciso de um corante manjeta E para fazer esse corante O corante manjeta Eu preciso... Ah, só de uma flor lilás Será que eu tenho N? Corante lilás Não, eu não tenho Caraca Então eu preciso encontrar uma flor bem específica, galera Eu não consigo simplesmente fazer esse corante normalmente Bom, então é melhor procurar essa flor com ar nem rápido Tipo o XLR8 Se eu não me engano, eu posso estar encontrando essa flor aqui, ó Ô, XLR8 Eita, calma aí, meu rei Cadê você? Calma aí É que eu vi você correndo, tentando alcançar, velho E aí? Ô, você sabe onde eu encontro flor? Rosa, mano? Flor rosa? É Caraca, faz muito tempo que eu não vejo isso aqui Eu só vi na antiga Vila É verdade... Mano, falando nisso, você ainda vende relógio, né? Vendo Assim, eu tento, né? Então, eu quero comprar muitas coisas com você hoje, mano Muitas, muitas, muitas coisas Calma aí, calma aí O que você quer comprar exatamente? Não, primeiro pode falar o que você quer falar comigo primeiro Então, eu tô com um plano pra... Em relação aos vilões Você lembra que eles iam atacar a gente, né? Que eles me contratou pra desativar os totens e tudo mais Sim Então, eu tava pensando aqui Já que eles confiam em mim Eu acho, né? Que eles confiam em mim O que você acha da gente tentar trollar eles Ou capturar algum deles hoje? Cara, seria perfeito a gente prender os vilões hoje Logo depois do leilão Tipo, ser uma emboscada nesse leilão Mas como a gente faria isso? Olha, eu pensei assim Bom, primeiramente vocês vão ter que confiar em mim E a gente vai ter que ser bem rato, mano A gente vai ter que ser bem esperto Ah, rato, você entende disso? É, moleque Tá entendendo, né? Eu já até acostumei com essas ofensas Então, o que a gente vai ter que fazer? Olha, eu pensei em desativar um totem Um dos totens Porque aí a gente poderia abrir brecha Pra eles achar que tá tudo desativado E nisso, na hora que eles forem pra Na hora que a gente vê que eles forem atacar A gente junta todo mundo e captura eles, tá ligado? Cara, pode ser Eu posso desativar o totem do Ratch ali É uma boa, é uma boa Porque eles não sabem como é que os totens são desativados Então, se eles verem algum diferente Eles já vão achar que tá É verdade, isso é verdade Cara, bom, perfeito Eu posso fazer esse plano Só que antes eu quero ver de comprar um Omnitrix contigo, mano Bora lá, bora lá Ó, vamos fazer uma troca Eu desabilito o meu totem pelo Omnitrix da Gwen Ó, é um preço Mano, é o meu totem, cara Não, não, tá GG, tá GG Mas é que você só queria comprar o Omnitrix da Gwen mesmo? Não, eu quero comprar mais coisas Só que, tipo, muito mais coisas, cara Entendi, entendi Mas eu acho que tem um da Gwen aqui, velho Vê aí, vê aí se você tem E, ó, tem aqui Tá show É, se você quiser descer aqui, pode descer Porque eu tô sem Alien agora Ô, demorou, tô aqui, ó Aqui, ó Omnitrix da Gwen É isso, cara É que eu vou pegar o meu cupom de desconto, mano Hum, cupom de desconto? É, mano, é que tipo assim Eu quero comprar três cabeças de esqueleto É, vinte esmeralda E, mano, eu acho que... E oito negócios de polvo Ah, e falando nisso Você ficou me devendo dois mil, você lembra? Você também tava me devendo? Bateu o preço, pô Você tava me devendo dois e quinhentos? É verdade, é verdade Aí, ó, você viu? É, mano, o cara tá esperto Ó, vou até te dar mais item pra você vender aqui, ó Vende ferro aí Ah, ah, ferro, ninguém compra ferro Mas eu tô te dando pra você vender aí, cara Não entendi, mano Tá bom, vou deixar aqui, ó Então, quanto dá tudo isso que eu falei, cara? Tá, é três cabeças de Wither Repete aí pra mim Ó, três cabeças de Wither Vinte esmeralda E oito negócios de Lula Mano, três mil, três mil Três mil, três mil Três mil paga Então, calma aí, que eu já volto Eu vou pegar algo, tá? Beleza, beleza Fica aí esperando Galera, três mil já tá um preço muito acessível Mas eu vou fazer mais ainda Ó, eu vou pegar aqui a minha bolsa Porque na minha bolsa tem um papel Com esse papel, vocês vão ver o que eu vou fazer, galera Ó, vou escrever aqui no papel, ó Cupom de desconto Dois ponto Crazy cinquenta Cupom de desconto ainda vou deixar De cinquenta por cento Mano, não tem como ele falar que isso daqui não existe, galera Ah, não tem como deixar, mano Então eu vou ter que deixar só o cupom de desconto Crazy cinquenta Crazy cinquenta por cento Perfeito Já era, peguei aqui o cupom de desconto E agora eu posso entregar pra esse vendedor Aí, vendedor, vim te pagar Ficou três mil, né? Nossa, tá montado aí, bicho Ah, foi mal Mas e aí, então, cadê? Ó, calma aí Primeiro é três mil, né? Três mil Ó, agora vai ficar mil e quinhentos Que isso, mano? Mano, é o cupom de desconto, mano Perdi cinquenta Ah, mano, nem tem ano Mano, é o cupom de desconto Eu ganhei isso daí Por fazer muito trabalho Eu quero um trabalho Não, ninguém vai Eu sou a pessoa que mais faz trabalho Pro Ben 10 mil E você acha que isso daí ia ser safado? É, mano Lógico que não, velho Não, o Ben 10 mil tá de sacanagem comigo Desde que eu fechei a loja dele, velho Lógico Você fez do cara palir, mano O cara tá me instruindo aos poucos Tô aí, ó Mil e quinhentos Caramba, mano Cadê meus itens aí, velho? Caraca, velho Tá, é Três cabeças Ah, pegou as cabeças de Wither tudo, mano É, três cabeças de Wither Oito negócios de polvo, tá ligado? De lula, no caso, né? Tinta de bolsa de tinta E vinte esmeralda Nossa, mano O Ben 10 mil acabou comigo agora É o cupom de desconto, velho Olha só isso aí, mano Cadê? Dropa aí Vai, vai, vai Muito obrigado, meu mano E eu vou comprar esse carro, mano Não, eu quero ver mesmo Eu tô fazendo tudo isso pra juntar dinheiro pra comprar o carro, mano Ah, então tá bom Quero ver Vinte mil no início, hein Ai, ai, ai Ô, faltou as esmeraldas, hein Ah, não Dropou, dropou Tá aqui Valeu, meu mano Tamo junto Bom, galera Eu falei que essa do cupom de desconto ia dar certo Não tem como não dar certo É o cupom crazy, cara Ai, ai Caraca, mano Consegui pagar mó baratinho, velho Então, beleza Pra fazer o Omnitrix X Eu já tenho alguns Omnitrix No caso, falta só o Omnitrix do Ben negativo Só que eu nem sei se eu vou conseguir fazer ele Ah, eu acho que eu não vou ter, mano Mesmo eu ter derrotado aquele mutante em Enderman Eu não sei se eu vou ter Enderpeel não, hein, galera Eu não sei se eu vou ter Enderpeel não, cara É, eu não tenho Enderpeel Caraca, moleque Como assim eu não tenho Enderpeel, mano? Então eu vou deixar o Omnitrix do Ben do Mal pra fazer por último, galera Tá, primeiro eu tenho que fazer esse Omnitrix aqui Preciso de uma carne podre Se eu não tiver uma carne podre é sacanagem É, é sacanagem Eu não tenho carne podre, galera Mas eu vou ver se no balão dos meus amigos tem, mano Pra ser bem sincero É muito difícil o craft desse Omnitrix, cara Meus amigos tem que ter uma carne podre, mano Aí, ó Carne podre tem aqui Eu vou fazer esse Omnitrix aqui Perdi o meu normal, mas não tem problema E pra fazer esse Ah, eu preciso de uma Enderpeel Eu vou precisar de qualquer jeito de Enderpeel Será que por aqui tem Enderpeel? Cara, não vai ter Enderpeel, né? É, não vai ter Enderpeel, galera Putz, complicou Será que na loja tem? Eu deixo meu pagamento ali na loja Eu vou ver se na loja tem, galera Que aí eu deixo meu pagamento na loja, mano A loja tem aqui esse esconderijo secreto Onde tem vários baús Mas pelo que eu tô vendo Ah, não Os baús não estão vazios, não, galera Os baús não estão vazios Só que... Ah, aqui Achei Enderpeel Mano, eu vou comprar Enderpeel Eu acho que eu já vou aproveitar Eu vou comprar mais um relógio Na real, eu não vou comprar mais um relógio, não Nem precisa Só vou até usar Enderpeel pra escapar daqui Mas eu não sei quanto é o preço da Enderpeel, não, mano Já que ele não deixou o preço da Enderpeel Eu vou deixar 100 pratas por aqui, mano Tá, 100 pratas aí pra ele E se for mais, depois eu pago Aí, galera, isso aqui não é roubo, tá, mano? Tô falando Eu vou pagar se eu souber o valor do Enderpeel Tá, mas agora, então Eu preciso fazer esse Omnitrix aqui É, eu vou ter que fazer o recalibrado de qualquer jeito, galera Então vamos começar do zero pra fazer os Omnitrix Vou fazer um relógio Faço o Omnitrix prototipo Agora eu faço o recalibrado Do recalibrado eu faço o definitivo E do definitivo eu faço o Omnitrix negativo Perfeito Agora eu vou fazer outro Omnitrix aqui O prototipo Vou transformar outro no definitivo E agora pra fazer aqui Fiz o do Bad Bang E agora pra eu fazer esse Omnitrix Tá faltando só mais um definitivo Cara, eu nem sei se eu vou ter Esmeralda pra fazer esse definitivo E também a Estrela do Nether Que eu consigo derrotar no Wither Ó, eu vou tentar, ó Vou tentar aqui, ó Fiz aqui esse relógio Eu acho que eu não vou ter Esmeralda, galera Hum, eu não vou ter Esmeralda Caraca, faltou Esmeralda, velho Eu vou ter que comprar mais aqui com o Herbert, mano Esse cara vai me falir, velho Ó, Esmeralda aqui custa 200 pra cada Esmeralda Meu Deus do céu, mano Tá, eu vou comprar, ó 200, 300, 400 600, 800, 900, 1000 Tá, eu vou deixar 1000 aqui pra ele Que agora fica tudo certinho Pronto, 1000 reais aqui Perfeito Agora eu tenho todos os Omnitrix Pra fazer o Omnitrix X A única coisa que falta é a Estrela do Nether E é por esse motivo que eu vou entrar aqui no Nether Pra eu conseguir derrotar o Wither Como eu não sou bobo nem nada, né Eu já vou me transformar aqui no Atômico X Que é o anem mais forte desse relógio E já era Agora é só eu pegar essas coisinhas aqui, ó Ó o esqueleto, coitado Eu vou invocar o Wither literalmente aqui em cima, galera Eu sempre derroto o Wither aqui em cima E eu quero ver se eu vou derrotar ele mais uma vez, né Porque aqui em cima sempre é bem fácil derrotar o Wither Vamos fazer aqui as coisas pra invocar ele Que no caso é assim Pego aqui as cabeças de esqueleto E prontinho, Wither invocado Cara, eu acho que como Atômico X, mano Ele vai levar literalmente 3 tapas, véi De verdade mesmo, mano E vocês acham quantos tapas o Atômico X derrota o Wither? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Vamos ver aqui O Wither está no seu 100% Vamos ver 1 tapa Nossa, 2 tapa Eu apostei 3, hein Vamos lá, vamos dar o terceiro 3 tapa Ih, errei por 1, galera É 4 tapas pro Atômico X derrotar o Wither, mano Mas mesmo assim já é algo impressionante, galera 4 tapas o Atômico X derrota o Wither Tá, agora vai ser só esperar ele explodir Pra eu conseguir pegar aqui a estrela dele Aí, explodiu Cadê a estrela? Cadê a estrela? Galera, tem que pegar a estrela Será que ela caiu na lava? Teve um comentário Ah, não Ele demorou pra explodir Caiu agora Ai, vai cair na lava Não Ui, consegui pegar, galera Nossa, que sorte, mano Que sorte, molecada Que sorte Oh, esse esqueleto tá aqui Ele vai ser bem útil, mano Nem vou derrotar esses mutantes esqueletos Que eles vão ser bem úteis, galera Vamos voltar agora aqui pro mundo normal Que eu já tô até pegando fogo, meu Deus do céu Prontinho, rapaziada Agora que eu já estou aqui na vila dos youtubers Eu já posso me destransformar E agora eu vou craftar o Omnitrix X E agora chegou a hora de eu equipar esse Omnitrix aqui E olha que coisa mais linda, hein, galera Que isso, mano Esse daqui é muito louco Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena desse Omnitrix Até porque eu tô com zero de XP E aqui no nosso servidor, a cada XP é um alien do Omnitrix Porém, nesse daqui é diferente É cinco de XP cada alien Então, ao invés de eu conseguir só um, eu tenho que conseguir cinco Então já vai ser bem difícil de eu conseguir cinco XP, cara Eu acho que a melhor maneira de eu conseguir cinco XP Talvez, talvez É eu pegando aqui na minha mochila Bastante diamante Vou fazer literalmente uma armadura completa de diamante E vou ir pro Nether, rapaziada Até porque, mano Não tem lugar melhor pra você ganhar XP do que o Nether Tá, eu só vou tentar evitar aqueles mutantes que estavam lá, galera E aqui já tem bastante XP, ó Já tem até mutante ali, ó Esses mutantes aqui é embaçadíssimo, galera Vamos pegar aqui XP Cara, eu vou tentar pegar XP lutando contra mobs um pouco mais fraco de começo E depois que eu liberar algum alien Eu luto contra esses mutantes, ó Beleza, vamos pegar aqui Um XP já tenho Caraca, olha esse bicho, mano Que bizarro, véi Mano, olha esses bichos que bizarro, mano Meu Deus do céu Mas beleza, vai, 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 vai Pega XP, pega XP, pega XP Boa, dois de XP Beleza, vamos tentar pegar só mais um pouquinho Cinco, cinco Caraca, cinco de XP, mano Sem nem precisar lutar Beleza Vamos limpar, limpar, limpar o inventário E o primeiro ET é o diamante com alien X, galera Mano, será que é forte, véi? Não, tem que ser forte, mano Vai, por favor, um tapa nesse bicho Nossa, é um tapa É óbvio que ia ser um tapa nesse bicho, né, velho Cara, agora eu vou atrás dos mutantes, mano Cadê aqueles mutantes salaflares que estavam me atacando, ó Ali tem um mutante E aí, mutante Ó, querendo atirar? Que pilantra Vou até colocar aqui meu escudão E olha o tamanho desse escudo Olha o tamanho desse escudo do alien X Nossa, mas ele é chato esse esqueleto, hein Vai, esqueleto Só quero chegar perto de você, mano Eu vou tentar chegar perto assim, galera Tá rebatendo tudo nele Tá, agora eu vou chegar perto Toma Nossa, é um tapa É um tapa, rapaziada Que isso? Foi um tapa, mano Mentira, deixa ele levantar Regenera, regenera tudo aí Mano, ó, vamos lá Toma, agora não foi um tapa, não Toma, mas... Nossa, galera, é muito dano, véi Ó, liberei outro alien Liberei outro alien Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Nossa, esse diamante é muito forte, galera Foi bem fácil de eu derrotar esse esqueleto Acho que foi o esqueleto mutante mais fácil Que eu já derrotei em toda a minha vida, véi Nossa, eu tô tomando muito tiro de algum lugar, véi Aqui tá cheio de esqueleto mutante, que isso? Ó, vamos transformar E o segundo é um quatro braços, mano Caraca, que da hora Vamos lá, vamos lá Será que eu consigo chegar perto daquele bicho, né? Porque ele tem uma mira muito boa E ele tá muito longe também Tá, eu acho que dá pra chegar perto, galera Vai dar pra chegar perto Toma Um tapa Dois tapas É, eu acho que o diamante é mais forte Por conta da espada, galera Mas olha isso, é muito fácil E se eu usar essa espada aqui, ó Vamos ver Quero usar essa espada aqui Levanta aí, bicho Beleza, vamos lá Toma, toma Nossa senhora, galera Que que é isso, velho Olha a facilidade que é pra derrotar esses mobs, mano E eu tô ganhando muito dinheiro Todo esse dinheiro vai ser pro leilão do carro, galera Eu realmente quero o carro do Kevin, mano Caraca, moleque E falando em leilão do carro do Kevin, mano Eu acho que acabou de chegar a hora, galera Do leilão começar, mano Se eu não me engano, vai ser agora Então já é bom até voltar pra casa E na minha carteira eu tenho simplesmente 41 mil, mano 41 mil Eu vou aproveitar que eu já tô aqui de passagem Toma, nossa Um tapa pra deixar de ser bobo Eu vou aproveitar que ele tá no chão Quero ver qual é o outro alien Nossa, galera É um massa cinzenta do alien X, mano Será que ele é forte? Não, deve ser forte, né É do alien... Nossa Nossa É óbvio que é forte Caraca, moleque Que absurdo, mano Que absurdo é esse o Minitrix, mano Que isso, velho Vou voltar pra casa até feliz, mano Eu arrisco a dizer que é o Minitrix mais forte aqui de todo o servidor, mano Porque que coisa bizarra É, e o leilão realmente vai acontecer durante o amanhecer, galera Agora tá no anoitecer, né Mas quando ficar de dia vai começar o leilão E eu acho que com a minha carteira aqui com 45 mil Eu consigo comprar o carro do Kevin, mano Eu acho que eu consigo comprar o carro do Kevin Vamos ver, vamos ver Meu parceiro Herbert Como prometido, desliguei aqui o Totem do Ratt, mano Olha aí, ó Tá todo branco Hum, agora sim, velho Boa, boa Os outros estão tudo funcionando, né É, não Todos funcionando Menos o do Ratt, que é o que fica do lado do meu jornal Então tá bom É, é isso, então, velho Agora é esperar o pessoal Vamos lá Ah, vamos Eu vou sentar aqui, cara Eu quero muito esse carro do Kevin, hein, mano Hum, e tem coisa boa também, hein Tem o que de bom aí pra nós? Ah, dá uma olhadinha atrás da loja Atrás da loja Um dragão? Você vai vender o dragão por quanto? Ah, você vai ver, você vai ver Não vou falar agora, não É 10 mil ou mais? Não, é menos, porque é isso Ah, vou, vou te dar uma dica Vende por 7 mil, tá O preço mínimo Você viu, né, como é seu parceiro, né Beleza, tô aqui esperando só Vamos esperar os vilões e os heróis chegar Beleza É, bom, eu acho que já tô vendo o Rajinx ali, mano O Rajinx sempre tá atrasado, né, cara Ah, tem um Goku vindo Vixe, quem é esse Goku aí? Onde é crazy Oh, paz, né Obrigado, cheguei também Que vilão gentil, mano É isso aí, é isso que eu gosto Eu amo esse português, mano É, é, é É uma pena que ele saiu daqui, né, velho Não Já começa assim, mano O que é isso? Não, 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 não Eu acho que ele devia tomar uma penalidade, velho O Rajinx é mais caro em qualquer produto, mano O Rajinx vai ser 2 mil mais caro, velho E também tem outro vilão aqui, ô Herbert Ah, é mesmo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Porque eu vi o meu parceiro sendo morto Tá, ele já descontou Tá um a um, tá um a um Tá um a um Tá um a um, tá um a um E aí? E aí, parceiros E aí? E aí, mano De boa Você é o alfitrião desse leilão aí, cara Então você que vai falar aí Seja bem-vindos ao leilão e tudo Então todo mundo tá pronto aí? Cara, tô mais que pronto Então vamos começar o nosso leilão do Herbertinho E bom, espero que vocês estejam ansiosos, mano E o primeiro Já vou dizer cara, velho O primeiro item é um relógio É um Omnitrix Muito brabo, velho É um Omnitrix que vai deixar todo mundo aqui milionário igual eu Deixa eu ver, deixa eu ver Não, calma aí, calma aí Deixa eu terminar de apresentar o relógio, mano Esse Omnitrix aqui transforma tudo em ouro E, velho, ele é simplesmente limpo E vai com um mês de conversa baratinho 500 pila o preço inicial dele Eu pago o réu É do Midas? Não, não é do Midas, não é do Midas É outro de ouro, é outro de rico Ai, ai, ai Eu pago o réu Eu pago o réu 500, 500 500? 500 pro Fuyuk 500 pro Fuyuk Eu quero mil, mil ozinho Mil porra de índios, mil porra de índios Mil e quentos Mil e quentos pro Rhinos Quem vai quebrar mais? 3 mil 2 mil pro Fuyuk Dê-lhe uma 3 mil, 3 mil Ih, 3 mil, 3 mil 3 mil, 3 mil 3 mil e duzentos pro Fuyuk Dê-lhe uma Dê-lhe duas Vem, que dá pro Fuyuk 3 e duzentos pro Fuyuk Passa pra cá Esse cara gosta de ouro, né, mano É isso, mano Tá aqui o seu momento Ah, do ar, gente Duarte Duarte pagou 3 mil Num relógio de um real, mano Ele jogou fora Ele jogou fora Ele jogou fora Vou pegar o próximo item Vou pegar o próximo item E calma aí Não, fiquei com dó do Fuyuk Vou arrumar a coisinha pro Fuyuk aqui, ó Só porque eu sou muito humilde E já vou levar logo com Com o segundo item, hein Olha lá Oxi Um dragão Esse daqui é o segundo item, véi Vou deixar ele aqui, ó Na frente de vocês aqui Pra vocês ficarem sentindo Nossa Ô, ele tá olhando certinho pra mim aqui, ó Ele tá me escolhendo É, mano, é o Bafão É o Bafão Fuyuk, toma aqui, ó Fiquei com dó de você Toma aí de presente, ó Começando Ô, se ele puder ficar quieto, né Fica quieto aí, Marcinho Fica quieto aí, Marcinho Bom, segundo item Tá aí apresentado pra vocês Um item pra quem é aventureiro, cara E ele tá começando baratinho Porque é um dragão, né, velho Então, 5 mil pra começo de leilão Quem que dá mais? Quem que dá 5 mil? Eu dou 5 mil 5 e 100, 5 e 100 5 e 100 de que você 5 e 100 e 5 7 mil 7 mil pro Fuyuki 7 e 100, 7 e 100 7 e 100 pro Crazy 9 mil pro Rhinos 9 e 100, 9 e 100 10 mil 10 e 500 11 mil 11 mil 13 mil 13 mil 11 mil 13 mil 13 mil 21 mil para o Fuyuki. Nossa senhora. 21, 21, 21, 21, 21. 21. 25 mil. Que isso, mano? Que isso? Fuyuki era um indício que estava rico. Vendido para o Fuyuki, vendido para o Fuyuki. Esse cara vai comprar até eu já, já, mano. 25 mil. Você tem 25 mil? 250, 250 notas disso aí. Nossa, isso é muito, é uns 4 pack, mano. É uns 4 pack, mangos. É seu, pode montar nele ali, Fuyuki. Pode montar nele. Que isso, velho. É isso aí, para voar tem que segurar o espaço, tá? Segurar o espaço aí, rapaz. Esse é o Brasil. Olha aí, o dragão lindo. Ele gostou, viu ele? Bravo. Agora a pérola da noite, né, rapaziada? A pérola da noite, ou do dia, né? Aquele barco lá atrás? É, o barco lá atrás, mano. Não, o carrão do Kevin. Mano, um carro sensacional. Olha, ele abre as portas. Ah, se não abrisse a porta também um carro, né? Não ia funcionar, né, mano? Faz sentido. O que vocês estão fazendo aqui, velho? Eu quero ver o carro por dentro. Vocês estão vendo por dentro? Aham. Pô, como vocês podem... Não, sai todo mundo do carro. Não posso ligar aí, né? Tá, tô saindo, tô saindo. Eu acho. Ainda sai do carro, sai do carro. Ah, mas deixa que tá do seu lado. Não, não, não. Pode sair do carro, pode sair do carro. Ah, foi. Aí, todo mundo sentadinho lá. Ó, a gente liga aqui, ó. Sente os farol, lindo, rápido. Ele faz o mínimo, né, que o carro deveria fazer. Ele faz o que um carro faz, mano. E tem porta-mala. Porra! Você viu? Dá pra guardar um, hein? Já pensou se não tivesse? Então, mano. Você tá muito engraçadinho, né, Kevin? Não, não, parei, parei, parei. Você vai ficar 5 mil mais caro. É porque roubaram o meu carro, mano. Não, não usou, não. Então tá bom. Por isso eu vou fazer o preço normal. Só porque roubaram o seu carro. Valeu, valeu. Mas enfim, preço inicial dele. Carro do Kevin. Então, é uma ótima aquisição. Único no mundo. Então, é exclusivo. Começando com 20 mil aqui no leão. 20 e 500. 20 e 500 pro Crazy. 20 e 500 e 1. 25 mil, 25 mil. 20 e 600. 25 mil pro Radims. 27 mil. 27 mil pro Crazy. 30 mil. 30 mil pro Crazy. 31 mil. 31 mil. 31 mil pro Crazy. 45 mil. 45 mil. 45 mil pro Crazy, meu amigo. 45 mil. 50 mil, cara. 60 mil. 60 mil. 60 mil. 21 mil pro Crazy. 60 mil. Eu vou ter que tirar todo o dinheiro aqui da carteira. Calma aí que agora demora. Mano, eu troco a carteira inteira já, mano. Desiste já, mano. Você gostou desse valor, mano? Gostei, mano. É isso aí, mano. Só que assim, a gente vai ter que fazer uma esqueminha, mano. Eu tenho 46 mil, eu te dou um relógio de 20 mil. Que isso, que isso, que isso. Oxi, não vale a pena, não? É 60 mil. Eu tava ganhando aí, mano. É dinheiro. Mano, olha o relógio aqui que eu vou colocar na sua loja, Everett. Esse relógio aí, ó. Vai ser o único. Vai vender ele. Oh, oh, oh. Oh, robo, robo. E o ladrão, o ladrão. Não vai isso, não. Não vai isso, não. Esse relógio aí você pode vender até por 100 mil, mano. É do Alien X, cara. Mano, eu vou testar ele aqui, eu vou testar ele aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Que eu vejo que compensa. Quanto em dinheiro? Mano, 45, 46 mil. Bom, bom, bom. Tá, 46 mil. Tá bom, tá bom. Mais esse relógio. Beleza, beleza. Vale a pena, né? É, vale, vale, vale. Demorou. Tô tirando todo o meu dinheiro aqui. Nossa, Everett, eu falei que você ia me falir algum dia, mano. Everett, isso daqui é muito dinheiro, meu amigo. Olha o tantos de packs. Sai daqui, sai daqui. Você viu que é só os vilão que tentam roubar? Nenhum momento os heróis tentam. É, nenhum momento os heróis tentou, mano. Devolve, devolve. Fique quietinho, mano. Tá vendo? Esse jogo foi tomando tudo, mano. Oh, aí, papo reto, meu irmão. Vocês vão devolver esse barulho. Vai devolver. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Mas enfim, Crazy. Agora sim, entrega da chave. Ufa, cara. Olha a música que eu vou colocar no carro, hein. Se liga. Cala, cala, cala. Vamos vazar da vila, Furky. Vamos vazar da vila, vamos vazar na vila. Vamos testar o carro ali fora, vamos testar o carro. Vamos, vamos, vamos. Agora, hein. É o calmo. Ó. Tá tropa do calmo. Toma. É o calmo. É o calmo. Tá tropa do calmo. Ixi, chega. Tem que ter a... Nossa, ô, Everett. Eu tô precisando comprar a car... Eu compro carteira, foi? Não, mano. Eu nem tenho cartas. Calma, agora marcha 3. Eita, poxa, Everett. O carro é rápido. Meu Deus, mano. Nossa, sumiu. Marcha 4. Sumiu, sumiu, sumiu. Que isso? É rápido, é rápido, mano. Pô, eu gostei de ter comprado o carro do Kevin. Vou dar umas voltas, hein, Everett. Pode dar umas voltas, pode dar umas voltas. Eu vou tentar te achar. Demorou. Caraca, rapaziada. Eu consegui comprar o carro do Kevin, mano. Olha que... Mano, que negócio da hora, galera. Eu queria muito comprar o carro do Kevin. Deixa eu deixar aqui na primeira marcha. Aí, marcha 1. E toma, ó. Que isso, hein, galera. Marcha 2. Oxi, os caras tão me abordando aqui, mano. É o quê? Os caras tão me abordando aqui, ó. Os caras tão me abordando aqui, ó. E aí, maninho. E aí, mano. Qual foi da boa? Boa noite. Boa noite. Qual foi da boa? Primeiramente, sai esses dois daqui, né? É que a gente quer que eu tenha uma conversinha com você. Tá, pode falar. Fique à vontade. Mas, gente, eu tô sem espaço no vídeo. Fui ok, fui ok, fui ok. Manda um papo reto pra ele, vai. Mano, eu vou te mandar papo reto. Tu agora tem que ser raptado e é isso. Mano, papo reto. Você é Zé. Eu não vou ser raptado porque você é um mané. Toma. Nossa! Ó, eles tão me atacando aqui, rapaziada. Meu Deus. Você acha que é quem? Você acha que é quem? Você acha que é quem? Ô, os caras tão me atacando aqui, tio. Mano, eu falei que não era pra abrir pra bandir isso daqui, galera. Calma aí, calma aí, tô chegando, tô chegando. Eu tô aqui, eu tô aqui também, relaxa. Ô, já... Vocês saem daqui, vocês saem daqui. Que isso, rapaziada? Não, não, é o Crazy, o plano Crazy. Que plano? Esses caras é pilantra, mano. Prende o Crazy, pega ele. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Quem que é o C? Quem que é o Crazy? Eu sou o Quatro Braços, eu sou o Quatro Braços. Tá aqui dentro do buraco, dentro do buraco. Caraca, e é, amigos, me ajuda aí, galera. Mano, eles são o Goku e o Atômico, mano. Atômico e o Goku. Ora, 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 né? Nossa, onde eu tô, rapaziada? E cadê meus Omnitrix? Vocês limparam tudo que eu tinha? Ah, seus Omnitrix? Eu só vou descer aqui no meu pulso. Ô, seu pilantra. Mano, vocês sabem que vai ter volta, né, Fuyuki? E você também, Rinos? Não, eu também? Você também? Não, eu não tô ameaçando ninguém, mano. É só um aviso, cara. Mas por que vocês atacaram a vila, né? Isso foi mó gente boa e abriu pra vocês, cara? Ah, cara, a gente já tava com esse plano. Primeiramente, você que começou a explodir na base, né? Vocês atacaram a vila primeiro, velho. Vocês explodiram a vila primeiro. Não, o Gabs, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Então. Tá, e agora? O que vocês vão fazer comigo? Ah, agora vai ficar aí. É, e eu não consigo nem quebrar nada, mano. Vocês é muito pilantra, velho. Ô, ô, Crazy. Por quê? Você só vai sair daqui caso seus amiguinhos paguem alguma coisa pra nós. Algo de valor. E você quer dinheiro, mano? Dinheiro, qualquer coisa. Pode ser até aquele carro, mano. Mas algo de muito valor. É sério, Fuyuki? Você era meu amigo, mano. Você tá fazendo isso? Mano, amigos e amigos não gostam de sapato. Pode crer. Você explodiu a base da casa dele. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui só esperando meus amigos. Pode ficar de boa. Eles nem vão vir te buscar, mano. Eles nem se importam. Demorou, demorou. Vai nessa, então. Olha que pilantra, galera. Eles me prenderam em um lugar que eu não consigo nem quebrar nada, mano. Não, demorou. Eu tenho certeza que meus amigos ainda vão vir me tirar aqui dessa base, mano. Dessa prisão, mano. Isso daí que eles fizeram foi sujeira. A gente abre a vila pra eles e eles ainda fazem isso. Tá bom, tá bom. Vai ter volta. Sim, rapaziada. Atualmente no mundo do Benderes eu estou preso. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo em uma prisão. Mas a resposta é simples. No último dia que no nosso servidor de Benderes teve um evento de leilão cujo principal evento era a venda do carro do Kevin. Então a vila dos youtubers foi aberta tanto para os vilões quanto para os heróis. Pra fazer aquela negociação bacana. Mas quando eu consegui comprar o carro do Kevin algo aconteceu. Mano, eu vou te mandar papo reto. Tu agora tem que ser raptado e é isso. Mano, papo reto. Você é Zé. Eu não vou ser raptado porque você é um mané. Toma. Nossa! Ó, eles estão me atacando aqui, rapaziada. Meu Deus! Ô, você acha que é quem? Eu não consigo ver. Ô, os caras estão me atacando aqui, tio. Mano, eu falei que não era para abrir para bandido isso daqui, galera. É legal mesmo. Estou chegando. Estou chegando. Eu estou aqui também. Relaxa. Ô, já... Vocês saem daqui. Vocês saem daqui. Que isso, rapaziada? Não, é o Crazy. O plano, o Crazy. O que plano? Esse cara é pilantra, mano. O Crazy, o Crazy. O Crazy, o Crazy. Estou tentando, estou tentando, estou tentando. Quem que é o C? Quem que é o Crazy? Eu sou o Quatro Braços, sou o Quatro Braços. Está aqui dentro do buraco, dentro do buraco. Caraca. E aí, amigos, me ajuda aí, galera. Mano, eles são o Goku e o Atômico, mano. O Atômico e o Goku. Ora, 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 né? Nossa, onde eu estou, rapaziada? E cadê meus hominitri... E foi desse jeito que eu acabei preso aqui? E aí, Crazy? E aí, meu mano? Você sabe que meus amigos vão me tirar daqui, né? Rapaz, ninguém sabe onde isso fica. Cara, todo mundo sabe onde isso aqui fica, mano. Independente, tu estás muito embaixo, assim, da Terra. É sério? Eita. Mas eu confio, eu confio. O bem sempre vence o mal, meu mano, Fuyuki. Ah, mas isso aqui não é uma história normal como todas as outras. Por quê? Porque nessa história o mal vai vencer o bem. Não, não, não. Nessa história um relógio esquisito veio do infinito. Você gostou, né? Eu não vou ficar falando com o vilão, não, mano. Sai fora, velho. Vou ficar aqui esperando meus amigos virem me salvar. Oxi, hi, Jinx. Calma, 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 fala abaixo. Eu tô preso, meu mano. Tá, então pera aí. O que você vai fazer? Ó, mas não sai aqui, ó. Se liga. Calma aí. Calma aí. Ah, mas... Mas ó, ó, só pega isso aqui, mano. E boa sorte. Pegar o quê? O que é isso? Mano, já sai o quê, né? Eu não tenho nem relógio. Como eu vou aguentar essa explosão? Pega isso aqui, mano. Eu vou usar o meu. O que é isso? Pega aí o meu. Ô, parceiro. Mas já chega lá a explodir ou vamos anunciar alguma coisa antes? Mano, dá pra anunciar a guerra final, mano. Ô, vamos, vamos, vamos. Ó, vou virar o alien que mais combina comigo, parceiro. Esse aqui, ó. Toma, macacaranha. Vamos. Meu Deus do céu. Ih, cadê? Você veio sozinho? Não, o Ebert tá lá. O Ebert tá fazendo os caras. Não veia eu. Não veia eu. Mano, eu acho que todo mundo já viu nós, velho. Olha ali. Estou lutando? Vamos declarar a guerra, vamos declarar a guerra. E aí? Deu tudo certo? Opa, amigos. E aí? E aí? Vocês acharam que eu não ia sair? Muito obrigado aí, amigos. Nada, velho. Que isso, velho. Você achou mesmo que eu era vilão, mano. Achou. Antes de tudo, cadê minha bolsa? Não, tá ali, ó. Tá ali, ó. Já vi que tá aqui com o rosto mesmo. Você não vai pegar sua bolsa, não. Você não vai pegar sua bolsa, não. Ô, Rinos, eu vou... Eu vou ter uma preocupação maior pra você, mano. Olha aqui, ó. Vilões que apresentam a nuke. Meu Deus. Meu Deus. O que que foi isso aqui, velho? Mano, eu não tenho nada. Que isso, velho? Mano, eu quase morri de diamante com alien X, velho. Eu não... Eu acho que eu só não morri porque, mano, eu fui lá pra cima. Mas cadê os vilões? Mano, na chave vocês já... O que que vocês estão falando aí? O que que vocês estão falando aí? Meu Deus. Inteira. Inteira. É português. Você achou que ia poder... É a segunda vez que vocês fazem isso. É a segunda vez. Me aprisionar. Então, meus queridos... Eu tô usando ele por dois minutos. Tu expulsa a minha base toda. É. O karma chegou. Tudo aqui, ô, Rhinos e Fuyuki. Considere isso um pedido de guerra. A gente vai acabar com isso tudo, velho. É um pedido de guerra. Se eu fosse vocês, eu saio daqui logo rapidinho, tá? Eu vou estar agora. Você quer que eu expulsa outra? Cara, eu acho que não tenho porquê não ficar brigando, velho. Assim, tem heróis e tem vilões. E o Ebert já declarou a guerra. Então, vamos fazer algo. Vamos daqui três dias a gente lutar no Tenji. O que que vocês acham pra ver quem vai dominar esse mundo? Vai, 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 vai. Ok, ok, ok. E aí, vamos então embora, heróis? Eu topo, eu topo, né, mano? Eu tô vazando. Meu Deus, velho. Eu tô vazando, mano. Porque isso aqui foi demais, velho. Ah, mano, muito obrigado, amigos, por me salvar. Oxi, oxi. Você ficou assim? Uma queen? Oxi, que parada é essa, velho? É a nova aqui, mano. Eu tenho certeza que quem fez essa dinamite foi você, né, Ebert? Foi, foi, foi. Nossa, que custou caro, tá? Nossa, mano. Mano, olha aquilo, velho. É um buraco negro, olha lá. Cara, por isso que eu falo que o time dos heróis são os melhores, cara. Mas, e aí, vamos embora? Toma aqui de presente, ó. Só pra você não ficar com inveja. Qual é você? Ô, você vendeu o McQueen também? Sim, sim. Não vira, não é 3 de McQueen. Deixa eu colocar ele, deixa eu colocar ele. Coloca na segunda mão que pega o efeito. Beleza. Ixi, galera. Eu tô dentro do McQueen, mano. Que isso, mano? Vamos embora, vamos embora. Só a velocidade desse carro. O que tá acontecendo no servidor de Ben 10, mano? Esse cara é muito quebrado, velho. A gente tá simplesmente fugindo de um ataque dos vilões, corrê-la pra uma Queen, cara. Meu Deus, velho. É isso, velho. Isso aqui é totalmente novo, mano. Totalmente novo pra mim, cara. Pô, então a guerra final vai ser no The End, 3 dias. Cara, eu escolhi o Tend, o Ebert, porque no Tend a gente não destrói nada do mundo, né, mano? É verdade. E pode ser que vai ter muito alien-x, né, mano? É perigoso. É verdade, né? Vai ser muito... Sobrecarregar o mundo, né, mano? É melhor lá no The End mesmo. Toma, cheguei na vila. Que isso, hein, mano? Pô, inclusive tem que ativar seu totem, viu? Eu não consegui, velho. Ah, demorou. Ô, Ebert, eu paguei 30 mil e você deu de graça pro Crazy, cara. Cara, eu tava preso, mano. E eu nem peguei a minha bolsa lá com vários Omni-Trix, mano. Nossa, é mesmo. Ah, ele explodiu. Nossa, eu vou me vingar, mano. Eu vou me vingar, velho. De mim? Não, dos caras lá, velho. Ah, tá. Amigos. Não, não, tá disso. Cara, você quer fazer eu gastar dinheiro? Você tem noção porque eles pegaram o meu... Calma aí, eu tenho um Omni-Trix com você aqui. Eu tenho um Omni-Trix com você aqui. O quê? Deixa eu ver o que você tem. Eu vou pegar aqui pra você. Eu vou, mano. Você tá vendo, cara? Você viu? Eu vou naquela cabeça do Ardity. Ele deixou lá os Omni-Trix dele, mano. Roubei tudo já. O Ardity? Aham. Caraca, eu vou lá dar uma olhadinha depois, cara. É, então. Eu guardei os Omni-Trix lá, mas pode pegar, tanto faz. Demorou. Muito obrigado aí, Rajinx. Tô vendo que você já tá com o Omni-Trix X aí. Tá bonitão, hein? Aê, agora sim, mano. Agora sim. Opa, valeu aí, friagem. De graça ainda, mano. De graça? Deixa eu ver. É, tá aí, tá aí. Calma aí. Oxi. Você me deu um Omni-Trix bebê, cara. Não, pega o que eu te dei. É, pô. Não, calma aí, calma aí. Eu te salvo. Gasto 50 mil numa bomba. E você ainda tá reclamando? Mano, olha o quatro braços aqui, mano. Ele é magro. Ah, vai pra lá. Vai, grato. Vai. Não, muito obrigado pelo Omni-Trix bebê e pelo Macuinha aí. Everton, muito obrigado pra me salvar. Amigos, se preparem, pois a guerra final é daqui a três dias, hein? Demorou, demorou. Eu vou estar pronto. Demorou. É nóis. Tamo junto. Obrigado por me salvar, galera. Se precisar, é só me chamar, hein? Tamo junto. Bom, galera. Eu falei que os meus amigos iam vir me salvar, mas as coisas não vão ficar assim. Eu quero me vingar ainda hoje daqueles vilões, cara. Olha o meu carrinho do Kevin. Eles guardaram até o meu carro do Kevin pra mim, velho. E vocês devem estar se perguntando como eu vou me vingar dos vilões. E eu já tenho a resposta. Literalmente hoje lançou um novo Omni-Trix, que no caso é o Blood Tricks definitivo. Que se faz com o Super Blood Tricks, que se faz com o Blood Tricks normal. Ou seja, é um Omni-Trix muito fácil de conseguir fazer. E pelo que o Raidinx falou, acho que ali na cabeça do Arditt, tem alguma coisa diferente, cara. Bom, eu tô pobre, eu tô sem nada. Os caras roubam minha carteira, roubam meus itens, roubou tudo. Então eu vou dar uma olhada na cabeça do Arditt, cara. Eu vou dar uma olhada, porque talvez possa ter alguma coisa mesmo. Uh, tem uma entrada! Tem uma passagem secreta aqui, cara. Que isso? Tá, vamos entrar aqui. Nossa, tem vários Omni-Trix. Dinheiro dos otários. Money, money, money. Deixa eu ver essa carteira aqui, quanto dinheiro tem? Zero, é, dinheiro sim. Lava-rato. Nossa, três Omni-Trix aqui, mano. Ó, e tem o Omni-Trix normal. O bom que eu já vou até pegar ele, porque eu vou utilizar, né, galera? Ih, caraca, mano. Tem muitos Omni-Trix do Arditt. Esse cara realmente tava roubando alguém, cara. Não é possível isso daqui que eu tô vendo. Beleza, por enquanto eu vou ficar aqui com esse relógio tunado aqui, que eu tenho ele 100% liberado. E eu gosto dele. Eu posso virar tipo um insectoide e ainda tunar o insectoide. Eu fico mais forte ainda. Bom, vamos atrás de fazer o nosso Blood Tricks. Antes de ir pro Nether, né, eu tenho que fazer uma picareta, até porque pra fazer o Blood Tricks eu preciso de terras do Nether, né? Eu não sei se eu tenho aqui no meu baú. Uh, eu tenho no meu baú, cara. Ó a chave do carro do Kevin. Cara, talvez eu já consiga fazer, ó. Fiz o Blood Tricks, fiz o Super Blood Tricks e pra fazer o definitivo tá faltando só a esmeralda. E pelo jeito, é, eu não tenho esmeralda, né, galera? Eu não vou ter esmeralda porque eu tô pobre, mano. Cara, eu acho que o Arditt talvez possa ter esmeralda. Eu vou fazer uma troca com o Herbert, eu vou fazer uma troca com o Herbert. Porque o Arditt tem muito Omni-Trix. Então eu posso trocar o Omni-Trix por esmeralda. Eu acho lucrativo, eu acho que o Herbert aceita. E eu ainda, ó, vou entregar pro Herbert o Omni-Trix Reboot. Que eu acho que vai ser o preço desse daqui. E também o Omni-Trix Malware, que é bem forte, mano. Eu acho que o Herbert aceita, cara. Espero que ele entre em negociação comigo esses dois Omni-Trix por esmeralda. Que aí eu já vou ter o Blood Tricks definitivo feito. Olha que coisa fácil. E ó, cliente? Opa, cadê você? Eu aqui, ó. Cara, eu acho que eu vim fazer um jogo que vai ser um mega jogo pra você, mano. Fala comigo, fala comigo. Eu te dou dois Omni-Trix em troca de oito esmeraldas. Só que, tipo, é dois Omni-Trix bons. Ah, pode ser. Ó, começa primeiro com o piorzinho que é o do Reboot. Mas ele é melhor do que o Prototipo. E agora vai vir uma coisa boa, hein? Tá bala. O Omni-Trix Malware, mano. Quanto você acha que vale de esmeralda? Pode pegar aí umas... Os dois? Pode pegar... Vou pegar 32 esmeraldas? Não, não. Eu vou ser mais gente boa. Eu não vou pegar 32, não. Eu vou pegar só 22, pode ser? Você me salvou, cara. Vou pegar 20. Você me salvou, mano. É de boa, então. Peguei 19, 19, é... É, eu fui com a vizinhança, parceiro. Beleza, então. É qualquer coisa, é só chamar aí. Tamo junto. Muito obrigado aí, véi. Bom, rapaziada. Foi como eu falei. Esses dois Omni-Trix eram dois Omni-Trix bons. E com certeza o Reboot tinha conseguido trocar. Até porque ele saiu ganhando. É o Omni-Trix Malware. Ele é bem forte. E agora que eu tenho todos os itens, eu posso fazer o Blood Tricks definitivo. Se liga nessa belezura aqui, galera. Vamos equipar ele. Porém, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Blood Tricks. Até porque esse Omni-Trix é novo e eu tô com zero XP. E aqui no nosso servidor, um XP conta como um alien. Então, cara, eu quero me vingar muito e eu acho que esse Omni-Trix é muito forte. Eu fiquei sabendo que ele é realmente muito, muito forte. Então eu já vou atrás de conseguir ser um XP. Pior que eu não tenho nenhuma espada, não tenho nada, né, galera, pra me defender, cara. Deixa eu ver se aqui do meu baú eu consigo encontrar alguma espada ou alguma coisa. Porque aí eu já consigo me defender, mas os vilões, é, realmente roubaram tudo, galera. Tipo, tudo, tudo mesmo. Cara, eu vou ter que me virar usando espada de madeira mesmo. Na real, eu vou usar uma espada de pedra e vou fazer uma de madeira. Mas eu acho que... Eu acho que dá pra eu conseguir um XP com essa espada aqui. Essa espada aqui já é bem básica. Então, provavelmente, eu já consigo fazer aqui o meu XP. Fazer não, né? Conseguir. Até porque já tem até XP flutuando no mar. Bom, rapaziada, e pelo visto, hoje o mar não tá pra peixe, cara. Pela primeira vez, eu não tô encontrando nenhum... Ah! Só foi eu reclamar, apareceu? Os peixinhos que vai dar XP pro Crazinho Mimicete. Vamos ver aqui. Só pegar. Perfeito, um de XP. E agora eu posso ver o primeiro alien que é desse Omnitrix aqui, que no caso é o Blood Tricks definitivo. E é simplesmente... Oxe, o Atômico? Caraca, o primeiro alien é simplesmente o Atômico, rapaziada. Que isso? E olha esse Atômico que bizarro, mano. Cara, se o primeiro alien é o Atômico, o segundo é o Alien X? Não tem outra explicação. Meu Deus, eu tô indignado. Tô abismado. Caraca, o primeiro alien é simplesmente o Atômico, velho. Mano, como eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o outro alien, eu já não vou perder nem tempo, rapaziada. Eu vou pro Nether pra farmar no Nether, porque eu quero liberar mais alien. Porque os vilões aí tem que tomar o troco, cara. Eu quero derrotar os vilões com as minhas próprias mãos antes da guerra. Pra eles verem o gostinho que eu senti, né? Até porque os cara foi lá e me atacou na maldade. Dois contra um e eu tava só andando de carro. Mas beleza, beleza. Eu vou conseguir aqui um pouquinho de XP e já vou derrotar esses vilões. Ó, eu derrotei aqui um Ghastly. Ghastly não, né? Ghastly é Pokémon, meu Deus. Tá, derrotei aqui o Ghastly. E o Ghastly já me deu aqui um pouquinho de XP, mas não foi o suficiente pra eu chegar no 2 de XP. Mas talvez, eu tô vendo que aqui tem uns esqueletos. Uns esqueletos aqui do Wither mesmo. Eu acho que eles me dropam bastante XP. E tem muito XP aqui largado, galera. Muito XP mesmo. Mas vamos ver, ó. Toma. Nossa, é um tapa, cara. O Atômico é muito forte. Ó, consegui 2 de XP. Vamos derrotar aqui. Ai, tô pegando fogo, galera. É isso que é o ruim. Mais esse XP aqui, ó. Tô pegando aqui esse XP. Vou pegar mais aquele que tá aqui embaixo. E eu acho que eu já vou ter 3 de XP. Aí, desse jeito, eu vou ter liberado pelo menos 3 aliens. Certinho, ó. 3 de XP. E vamos ver os aliens que eu liberei. Vamos ver. É, era óbvio, né? Era óbvio. Se o primeiro é o Atômico, o segundo é o Alien X, moleque. E olha que Alien X bizonho, mano. Cara, será que por aqui tem algum... Ó, ó. Ó esse cachorro aqui. Será que ele me ataca? Ó. Toma. Dei um tapa. Nossa, um tapa derrotou esse cachorro, cara. Meu Deus. Um tapa derrotou esse cachorro todo esqueleto, velho. Que isso. Mano, será que por aqui tem algum mutante, galera? Olha, ele tem bastante ossos. Então, talvez pode ter um mutante esqueleto. E aqui também tem uma estrutura. É, tem um mutante esqueleto bem aqui. Cara, eu quero ver se o Alien X desse Blood Tricks Definitive é um tapa só. Nossa, é um tapa só, galera. É um tapa só, cara. Meu Deus do céu. Eu vou até testar aqui o Blocks. Nossa, olha o Blocks. Tem um Blocks aqui que eu liberei também. O Friagem que eu liberei. Nossa, o Friagem é cabuloso, hein? Tem o Massa Cinzenta. Nossa, o Massa Cinzenta é grandão, galera. Que bicho feio. E também tem o Grava Attack. Nossa, olha o Grava Attack. Cara, mas o mais forte, não precisa nem perguntar, né? É óbvio que é o Alien X. Só virar aqui o Alien X, se liga, galera. Eu vou derrotar esses esqueletos aqui, ó. E um tapa, ó. Derrotado. E o bom que eu vou pegar dinheiro. Eu tava pobre, né? Então agora eu farmei um pouco de dinheiro. E tem mais dois esqueletos aqui, cara. Esses dois esqueletos vão tomar um tapa. Olha esse bicho aqui. Esse bicho aqui é novo. Ele me ataca? Ih, ele vinha me atacar. Tomou uma só também. Cara, é muito... Jogar com o Alien X, galera. Eu fico me sentindo muito poderoso quando jogo de Alien X, ó. Tomou um tapa, caiu. Vou vir aqui andando. Tomou um tapa, caiu também. Enquanto eles vão aqui, ó, levantando. Eu vou colocando dinheiro na minha carteira. Levantou. Você vai cair de novo, ó. Calma aí que ele agora não tá tomando dano. Mas agora ele vai tomar dano e vai tomar só um tapa. Ih, não tomou um tapa, hein? Ó, ó. Tá aguentando o Alien X, tá aguentando o Alien X, galera. Caraca. Ó, agora sim, agora sim. Agora foi derrotado. Nossa, é muito dinheiro, galera. Esse aqui já vai ser derrotado logo, logo também, né? E também foi derrotado. Caraca, galera. O Blood Tricks definitivo é muito poderoso. É muito forte. Eu acho que chegou a hora da nossa vingança. Colocar a nossa vingança em prática e me vingar dos vilões. Bom, rapaziada, mas antes de tudo, teremos o nosso Cantinho dos Inscritos. Sim, hoje é a volta do nosso Cantinho dos Inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Eric Rian, que fez o Carnetrix recalibrado. Ele falou na mensagem que esse é o Carnetrix recalibrado. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Vitor Valdirda, que fez esse desenho muito lindo, muito lindo mesmo, do Bill Omnitrix. Cara, eu realmente gostei desse desenho porque tá muito bem feito. Na real, todos os desenhos que você faz pra mim é bem feito. Todos são lindos. E teremos também o desenho do Lucas Simões, que fez literalmente o Crazy 1007 falando que tá na hora de virar herói. Muito obrigado, maninhos, por ter mandado o desenho de vocês. Eu gostei de todos e que Deus abençoe a vida de vocês. E teremos também Franciele Almoas e Pocchi Edites, que no caso são dois membros aqui no canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no Cantinho dos Inscritos? E essa resposta é muito simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. A primeira delas é se tornando membro aqui do canal. O modo membro, além de te dar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, acesso antecipado de addons, addon packs, mod packs, tudo que eu jogo e muito mais. O nosso modo membro tá com uma promoçãozinha legal e o primeiro link aqui na descrição. E também tem uma forma que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento, e me mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser pixel art, desenho feito à mão, desenho feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ser desenho aqui pro canal. Desse jeito, são as duas formas de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. Antes de voltar pro vídeo, vamos dar uma palavrinha. Crônicas 29 e 11. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de todos. Bom, agora que eu já passei a palavrinha, podemos voltar com o nosso vídeo. Bom, galera, a base dos vilões fica aqui na frente. Eu espero que eles estejam aqui ainda, né? Até porque não tem outro lugar pra eles ficarem. Tudo bem que foi tudo destruído pelaquela TNT. Mas eu quero me vingar, mano. Será que sobrou alguma coisa aqui, velho? Ó, vou virar até o Friagem, porque não é um alien que voa, e é um alien rápido até. Mas, meu Deus do céu, mano. Olha isso, cara. Foi literalmente tudo destruído. E eu tô vendo alguém aqui, ó. Eu tô vendo alguém aqui, ó. Ó, ó, ó. Beleza. Alien X. Eu tô vendo alguém, eu tô vendo alguém. Cara, eu quero ver quem é. Tá? Mano, é vilão. Certeza que é vilão. Eu sabia que ia ter vilão por aqui. Ele tá logo de massa cinzenta, mano. Ó o pilantra aqui, ó. Ó o pilantra aqui, ó. Quem será que é? Cara, eu não sei quem vai ser, mas eu vou tentar derrotar ele. Ai, ele ficou parado. Nossa, o que ele tá fazendo? Que pilantrinho. Massa cinzenta querendo fugir, velho. Bom, já que ele tá fugindo, ele não vai me dar opção, galera. Ele não quer vir brigar, mas eu vou brigar com ele, mano. É o Rhinos. É o Rhinos. É o Rhinos. Ó lá, ó lá. Virou quatro braços. Será que agora ele vem pra briga? Virou quatro braços. Virou quatro braços. Vamos lá. Vai. Olha isso, ele tá de Omnitrix X ainda. Toma, toma, toma. Nossa, beleza. Cadê ele? Ele tira dano. Mas eu devo tirar mais, eu devo tirar mais. Eu devo tirar mais. Vamos. Caraca, foge não, foge não. Pena que esse Alien X é muito lento, galera. Mas essa técnica do voo tá me ajudando. Toma, 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 toma. Me vinguei do primeiro. Me vinguei do primeiro. Vamos ir atrás do segundo. Ninguém vai sair hoje ileso não, rapaziada. Bom, rapaziada, eu tô procurando aqui o segundo vilão faz um bom tempo. E eu... Oxe. E eu não achei ele, velho. Eu achei aqui uma coisa... Que que é estranha? Que que é isso? Nossa, as coisas aqui dos vilões é realmente tenebroso, mano. É literalmente um monstro aqui. Olha isso. Caraca. Mas eu não tô achando o outro vilão, hein, galera. Tô procurando, procurando, mas eu não tô achando o outro vilão. Provavelmente o Rindus já deve ter falado pro Fuyuki que eu tô atacando aqui a base com o Alien X, cara. Provavelmente. Mas que pilantrinha, velho. Que pilantrinha. Mas beleza. Tô voltando aqui pra vila e... Oxe. Ah, não. Ah, não. Você é muito cara de pau, não é possível. Não é possível que eu tô vendo isso. Você é muito cara de pau, né, mano? Que isso? O que que você tá fazendo na vila dos heróis, mano? Mano, eu tenho que fazer uma visitinha, não posso? Não pode, mano. Mano, querendo ou não, eu também moro aqui, olha ali a minha casa. Cara. Ué, eu tô sem casa agora, quero morar onde? Tem que morar na minha casa antiga, né? Mano, você não vai fazer nenhuma maldade aqui? Mano, eu não começo nada. Não, não vou fazer maldade nenhuma. Eu vou te derrotar, mano. Fulaça, eu não vou fazer nada. Você tá no menu da sua palavra? Enquanto eu morar aqui, eu não faço nada. Mano, você sabe que daqui 3 dias vai ter a guerra final, né? Eu sei. Vamos fazer algo justo, então. Vamos fazer uma batalha. Se eu ganhar, eu deixo você ficar aqui, mas você vai ter que dar a palavra que não vai fazer nada. Tá. E se você ganhar, bom, aí você faz o que você quiser. Ah, ok. Pode, pode, pode. Vamos lutar fora da vila, né? Porque não tem nem como a gente lutar aqui. Eu acho que aqui tá bom. O que você acha? Tá, aqui eu não consigo ir pra lutar, então. É, a gente vai ter que lutar. Mas você vai... Mesmo se eu ganhar, então, você vai cumprir sua palavra. É... O quê? Você é daqui da vila? Não, não. Você pode ficar, mas de não fazer nenhuma maldade na vila. Ok, tudo bom. Demorou. Vai. Já escolhi meu alien. Tá, então deixa eu pensar bem. É que eu tenho muito Omnitrix. Mano, você é muito cara de pau, velho. Você é o cara mais... Você é o cara de pau que eu mais conheço, mano. Além de cis? É, do Bloodtrix. Tá, ok. Então, pra igualar... Oxi, você vai de fantasmático? Eu vou de Bender as Fantasma. Ah, pode crer, então, Fui. Quando você falar já, eu vou pra cima de você, meu parceiro. Oxi! Então vamos. Que isso? Beleza, então. Valendo? Tá, valendo, então. Nossa, então vai. Que isso, você é muito forte, mano. Você é muito forte. Você desiste? Desisto, velho. Desisto. Meu Deus. Tá o seu relógio, eu peguei ele sem querer. O Sérgio já ficou com coração. Aham. Que reação boa, moleque. Então, tá tudo feito, então. Você pode ficar na vila por um tempinho, por alguns... Um dia. Um dia. E sem fazer maldade. Tá, ok. Um dia. Oh, acho que o Omnitrix não cabe no seu pulso, não, mano. É, ele é meio gigante, mas... Eu acho que você tem que malhar. Você que tá sem braço, hein, velho. Tá, vamos ver quem vai malhar, então, até a final. Nossa, gostei. Demorou, então. Demorou. Pô, esse cara é muito ousado, mano. Ele é um vilão que eu não consigo não gostar dele, tá ligado? Ele é um vilão muito da hora. Mas, beleza. Ele vai se ver comigo na final. Na final eu vou derrotar ele. Faltam apenas três dias para o nosso último duelo. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E eu sei, galera, que vocês estavam com saudade. Até porque eu também estava com saudade. Bom, eu fiquei uns dias off do servidor de Ben 10, porque eu tava muito doente. Eu tava bem gripado. E também porque a Adam tinha dado alguns bugs, né, galera? É normal, é normal. Ele tinha dado alguns bugs, mas temos notícia nova e notícia boa. Que, no caso, surgiu um novo Omnitrix proibido. Que, no caso, é o Omnitrix que eu vou estar fazendo no dia de hoje. E esse Omnitrix, rapaziada, é simplesmente o Biobloodtrix. Galera, esse daqui é o Biobloodtrix, que se faz com dois Super Omnitrix do albido. Que, no caso, é o estabilizador de formas. E esse Omnitrix é muito difícil de se fazer, galera. Então, hoje temos um trabalho bem complicado e delicado. Até porque, pra fazer esse Omnitrix do albido, eu preciso do Omnitrix definitivo. E pra fazer o definitivo, eu preciso do recalibrado. Só que eu preciso também de oito esmeraldas. E pra fazer o recalibrado, eu preciso do prototipo. Só que tem um mini problema. Todos os Omnitrix e os esmeraldas. Então, pra eu acabar fazendo esse Omnitrix aqui, galera, eu vou gastar muitas, mas muitas esmeraldas. E eu tenho só onze esmeraldas. Até porque eu tô bem pobre, né? Mas se eu vir no meu esconderijo secreto... E, bom, vai ser um pouco arriscado eu andar com esse Omnitrix, né? Até porque o friagem não fica invisível. Mas aqui no meu esconderijo secreto no Ernomossauro, eu já tenho um desses Omnitrix. Que, no caso, é esse daqui, ó. O Super Omnitrix do albido. Porém, ainda falta um Omnitrix pra eu conseguir. Só que com essas esmeraldas que eu tenho, com esses minérios, até porque aconteceu muitas coisas, eu tô pobre. Os caras levou minha bolsa, levaram tudo que eu tinha, eu não vou conseguir fazer. Então, eu vou colocar aqui esse Omnitrix aqui. Vou pegar o Omnitrix tunado, porque eu acho que o tunado... Não, na real tunado não, galera. Eu vou pegar o Omnitrix prototipo mesmo, porque eu posso virar o fantasmático e ficar invisível. E eu vou ter que recorrer a uma coisa que eu não queria. E, no caso, é chorar pros meus amigos. E aqui na frente já tá aqui o Rajinx. O que o Rajinx tá fazendo com a minha namorada? Ô, tá larico. Ô, Chico. Ela é junto com o que tá larico, mano. Ela é minha namorada, mano. Você era o Chico, cara. Ela é tua namorada? Ela é minha namorada. Fala, que é essa Chiquinha aqui, mano? Tava torcendo uma Chiquinha aqui, mano. Chuchu que o quê, rapaz? Ô, meu cidadão, eu quero te pedir uma ajuda, cara. O que precisa, mano? Então, eu quero fazer um novo Omnitrix, mas pra fazer esse novo Omnitrix, eu preciso justamente do Omnitrix que tá no seu pulso, cara. Só que, mano... O que foi? Tá, tá. Então, eu vou pedir uma coisa. Ou você me arruma algumas esmeraldas, por gentileza, né? Porque é aquela parceria e tal. Você vai ter a guerra final e eu preciso ficar forte. Ou você me arruma esse Omnitrix aí, cara. Por favor, mano. Cara, esmeralda eu não tenho, mas eu posso te mostrar uma coisa que você não vai poder contar pra ninguém. O que você pode me mostrar, mano? Vem aqui, vem aqui. Você tem algum Homem-Aranha aí que pode pular lá? Homem-Aranha? Mano, Homem-Aranha eu não tenho, mas eu posso voar com um fantasmático, né? Ah, então vem aqui, ó. Mano, eu acho que... Nossa Senhora! Você vai me mostrar o Lava-Rato, né? Não. O Lava-Rato não, mano. Olha isso aqui. Mano, esse daqui é o Lava-Rato, mano. Mano, ó. Olha aqui, ó. Olha esse bão aqui, ó. Olha aqui. Eu acho que... É, já tem, ó. Nossa Senhora, Ard. O Lava-Rato. É o Lava-Rato. O Ard te deixou esse Lava-Rato? Quer dizer que é você que tá tomando conta dele? Mano, eu comecei a guardar meus Homem-Aranha aqui, mano. Esses Homem-Aranha então tudo é seu? Alguns é meu, outros o Lava-Rato. Ah, entendi, mano. Cara, eu posso então pegar? O Ard não vai ficar bravo nem nada? Ei, Ard, eu aprendi ele lá, mano. Ele foi lá pro espaço. Ah, é, né? Você mandou o Ard pro espaço, mano. Eu fiquei sabendo que ele tinha te roubado, é verdade isso? Me roubou, sabe o que que é? O quê? Roubou, entregou pro Hebert. O Hebert vendeu de novo pra mim, mano. Então você comprou. O seu próprio Homem-Aranha tinha sido roubado, mano. Você viu como o Hebert já é, mano? Ele é quase caro, né? Parabéns, né? Gente, você é muito idiota, velho. Você ganhou o prêmio da pessoa mais idiota que eu conheço, mano. Não, tranquilo, mano. Tranquilo. Tranquilo. Não, mentira. Você é meu melhor amigo. Vou até tirar aqui, ó. Vou tirar um sem dó aqui, mano. Não quero sem dó não. Quero sem dó não. Quero sem dó não. Quero que eu tenha quantos? Deixa eu ver quanto eu tenho. Tô aí, ó. Sem dó aí, ó. Eu tenho ainda 20 mil, pô. Tô rico. É, você tem muito mais dinheiro do que eu, né? Até porque eu fui roubado, né, mano? Mas então, Rajinx, eu posso pegar e ficar livre. Pega aí, mano. Já pegou onda, hein? Peguei, 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 mano. Tamo junto, cara. Se quiser pegar mais alguma coisa aí, pode pegar também. Cara, eu só precisava de redstone, mas o Lava Rato aqui não tem redstone, mano. Sabe o que eu acho que eu tenho impressão, mano? Hã? Aqui esse bolso tava limpo quando eu cheguei. Então, eu acho que um tal de Hebert deve ter passado a mão aqui antes. Putz, é verdade, mano. Falando em Hebert, eu vou falar com ele, mano. Valeu aí pela ajuda, mano. É nóis. Pô, galera. É sempre muito bom falar com o Rajinx, cara, porque ele é muito gente boa. Ele sempre me arruma alguma coisa e nem reclama, velho. Agora eu preciso falar com o cara mais mercenário desse mundo, mano. É, inclusive, Crazy, eu tava te caçando, velho. Por que você tava me caçando, velho? Eu fiquei sabendo que você tá fazendo o mesmo Omnitrix que eu, né, seu safado? Ah, vou, não me bate não, mano. Você bateu não, eu tava te transformando ali. Ah, ele é muito lindo esse Omnitrix, mano. Oi, Heberti. Por isso, eu te desafio pra um duelo. Uh, é Digimon agora, Yu-Gi-Oh? É, exatamente. É Yu-Gi-Oh, né? Mano, me perdoa, cara. Mas qual o desafio? Você sabe que desafio dar é desafio aceito, né, velho? Velho, quando você fazer o seu Omnitrix e vem me encontrar, sei lá, velho. Vão me encontrar no deserto. Isso daqui tava nesse negócio de rival, né? Quando você liberar o Super Saiyajin, você vem me encontrar nas montanhas. Exatamente. Aí a gente vai tirar um PVT só pra ver que é o melhor usuário do Bloodtrix. Mano, eu sou o melhor usuário de tudo. Menos de coisas ilícitas, tá ligado? Que aí não pode. Mas, assim, eu quero comprar a headstone com você, mano. Ah, então vambora lá. Ah, você fica até bem feliz, né? Quando é venda... Quero vender, quero vender. Ô, 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 Herbert, eu também vou fazer uma reclamação, cara. O que é que é? 25 mil no Omnitrix, cara? Não, esses preços aí tá desajustados, mano. Tá desajustados. É preço pré-guerra, tá ligado? Aí tudo fica mais caro, né? É verdade. Falando isso, você tem que fazer o jornal da guerra, mano. É verdade, hein? Você já foi melhor também, viu? Nossa, mano, para, velho. Tô falando, mano. Me arruma aí. Eu quero um bloco de... É 400 por bloco. 400 por bloco? Quero só um bloco só, mano. Faz por 200? Não, deixa que ser marrado, né? Eu gastei 50 mil na bomba pra te salvar. O cara vai ficar aí querendo... 50 mil na bomba, mano. É porque eu tô pobre. Esse cara roubou minha bolsa. Eu tenho nem dinheiro direito, mano. Não, então rapa umas moedas aí. Me dá aí. Tá, eu vou te dar tudo que eu tenho aqui, mano. Não, você não vê que é gracinha. Eu não consigo ter dinheiro. Mano, é tudo que eu tenho, velho. Você é mentiroso, velho. Por que você acha que eu sou mentiroso, mano? Eu sei que você é mentiroso, velho. Tá bom, tá bom. Passa esse dinheiro pra cá, velho. Nossa, mano. Beleza, eu vou te dar em nota de 50 também. Só de raiva. Nossa, mano. O cara ainda é sujo, velho. Por que eu sou sujo, mano? É porque agora você pode falar que você tem trocado, mano. Você pode falar que você tem trocado agora. Quando alguém perguntar se você tem troco. Beleza, Crazy. Tá bom. É, tá bom. Não, eu não sei perder pra você, mas não, velho. Você já foi melhor. Nossa, mano. Pô, demorou, velho. Os caras levam tudo que eu tinha. Minha bolsa, meus hominitrix. Levaram... Não, é beleza, mano. Tá bom, cara. De uma bomba nuclear na base desse, Crazy. É verdade, cara. É verdade, cara. Eles estão no prejuízo maior. Mas eu já volto, Everett. Tamo junto, aliado. Que cara mais cara de pau, mano. Ele não dá nenhum desconto. E olha que eu fui o primeiro cliente dele. Mas beleza, beleza. A vida vai cobrar. Mas agora que eu tenho esse bloco aqui de redstone, galera. Eu faço aqui em redstone normal. E posso fazer o Bioblood Tricks. Que no caso é esse hominitrix que tá aqui na minha mão. Vamos equipar ele. E olha isso. Que da hora, rapaziada. Esse hominitrix é muito lindo. Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alien, galera. Porque eu tenho zero de XP. E vocês já estão cansados de saber que no nosso mundo de Ben 10, cada XP é um alien. Cara, então eu já vou atrás aqui de pegar um XP, mano. Porque eu quero ficar muito mais forte, mano. E derrotar o Everett, cara. Porque ninguém me desafia, mano. Ninguém me desafia. E quem desafia, perde, mano. Essa é a regra do Crazy 1007. Ninguém me desafia e quem me desafia sempre perde. Então vamos conseguir aquele XP da forma mais marota de todos. Que no caso é pulando aqui, derrotando o Peixe. E um de XP será? Vamos ver, vamos ver. Não, não veio um de XP ainda, cara. Mas é só derrotar mais um peixe que já era. Perfeito. Um de XP e ainda vou comer um salmãozinho, né? Aquela comida japonesa. Vocês gostam de comida japonesa? Porque eu gosto muito, cara. Falando isso, tô até com vontade de comer uma comida japonesa, velho. E vamos ver o primeiro alien que eu liberei. Que no caso é o Arma de Canhão. Que isso, moleque. Caraca. Mano, da hora. Da hora. Eu quero ver se esse Arma de Canhão aqui já consegue derrotar um bicho mais da hora, mano. O único problema é que ele é bem, bem lento, né? Ele não tem o formato bola. Porque é o Blood Tricks. Mas olha esse X nas costas, mano. Que negócio insano. Nossa, eu jurava que eu tinha tomado dano de alguma coisa, velho. Mas beleza. Eu quero ver de enfrentar algum bicho. Só pra pegar mais XP. E tem uma coisa que eu tô com muita saudade de fazer, galera. Que no caso é Dungeons, mano. Faz muito tempo que eu não faço Dungeons, rapaziada. Então eu só vou tentar encontrar aqui algum mob. Só pra tá ganhando mais XP. Seja aqui algum mutante. Ou algum bicho aí. Porque eu quero tá liberando mais aliens desse Omnitrix aqui, cara. Eu quero tá testando a força mesmo. Ver se realmente é forte. Galera, aqui na frente tem essa galinha, mano. Ela não dropa XP. Mas eu quero testar a minha força. Porque essa galinha é forte, ó. Essa galinha até que é forte. Mas, nossa. É, esse Omnitrix aqui é muito forte, galera. Caraca. Eu derrotei essa galinha sem ter dificuldade alguma, cara. Nossa, eu descobri um lugar que eu posso tá farmando. Te esqueceram desse detalhe. Estou falando do Nether, rapaziada. Não tem nenhum lugar que é melhor pra ganhar XP do que o Nether. Porque no Nether sempre tem mob, cara. Então, beleza. Já entrei aqui no Nether. Vou me transformar. E olha aqui. Sempre tem XP aqui também, mano. Pelo Nether. Espalhado. Sempre tem. Mas eu não vou pegar esse XP, não. Eu quero derrotar mobs pra pegar XP. Quero pegar XP com mob. Tipo esses bichinhos azuis aqui, ó. Toma. Vou tentar derrotar eles. Caraca. Tá? Eles é um pouco forte, galera. Mas, ó. Derrotei um. Beleza. Já, já eu libero mais um alien. Derrotei o outro. E falta só mais um. Ah, tá aqui em cima. Vem aqui, seu pilantrinha. Vem aqui, pilantrinha. Vai ficar voando aí. Ó, mas o XP aqui do que eu derrotei tá aqui no chão, ó. Vamos pegar. Perfeito. Doido XP. Com o doido XP eu liberei o Blox Gosma. Nossa senhora, galera. Tá, esse é da hora. Ó, ele tem uma regeneração legal também. Esse aqui é insano. Será que eu consigo achar? Ó, esqueleto. Toma. Nossa, dois tapas, galera. Esse Omnitrix é muito forte, velho. Liberei mais um alien. Eu tomei um tiro de algum esqueleto. Eu tô tentando achar o esqueleto. É, mas eu não achei, não. Mas eu consegui liberar aqui mais um alien. Nossa, eu liberei mais um monte de alien, ó. Eco chocante. Caraca, eco chocante. Anfiasmático. Ó, da hora. Macaco fantasma. Esse daqui é louco. Bullfrague. Nossa, que da hora, galera. Que da hora, mano. Ai, tem um bicho aqui me atacando. Tá, Bloxback. Bloxback. Nossa, esse daqui é muito feio, galera. Eu não vou nem usar ele, mano. NRGXLR8. Uou, eu vou usar esse. Eu vou usar esse. Vem aqui, bicho. Vem aqui, bichano. Vem aqui, bichano. Toma, derrotado. Será que eu liberei 100%? 13 de XP, cara. Eu acho que eu liberei 100%, velho. Eu acho que eu liberei 100%. Eu vou até sair do Nether só pra conferir, mano. Mas eu acho que eu liberei 100% desse Omnitrix aqui. E pelo que eu tô vendo, ele é bem forte, mano. É um Omnitrix bem poderoso. Tô gostando de usar ele. E esse Omnitrix ainda tem outra página. Ah, Atômico X, né? Tinha que ter. Tinha que ter o Atômico X. Isso é louco, mano. Olha isso. Esse Atômico X tá muito da hora, cara. E o último alien desse Omnitrix aqui é o Quaternomossauro. Que, ó, tá com os... Mano, ficou massa, velho. Caraca, moleque. É, eu liberei... Nossa, esse rabo, mano. Que da hora, velho. É, eu liberei 100% desse Omnitrix, cara. Eu acho que já tá na hora de eu ir lá com o Herbert, né, mano? Ele me desafiou. Tá achando que vai ganhar nessa amarevolência. Mas as coisas não vão ficar assim, não. Então eu vou ir pro deserto, que foi pra onde ele me chamou. Pra gente ir em encontro com aquele bunda mole. Ah, mano. Eu não acredito que você fez isso, cara. Mas por que você fez um trono? Você quer fazer o cocô aí, mano? Curve-se diante do rei. Ah, mano. Você não é o rei em nada, cara. Você não é o rei em nada, velho. É, você tá, pô, liberou seus alien feios da orienta aí? Liberei, mano. Como vai funcionar uma luta só? Mano, vamos o melhor de três? Melhor de três, pode ser, então. Eu vou ir pra um batequinhos. Calma aí, já que é melhor de três, né, seria bom... A gente tá perto da vila, né? A gente tá perto da vila, vai. Mas por quê? Ah, você fala de colocar a cama aqui? Vamos fazer assim, ó. Primeiro, a primeira e a segunda luta não vão valer o Atômico X. Tá bom. As outras podem. A última pode, no caso. Tá bom, eu já nem ia com ele, ó. Já posso virar o meu? No já, no já, pra ter surpresa. Tá bom, tá bom, no já. Um, dois, três, e... E já! Toma. Ok. Blocks back. Interessante. E ele é muito bonito, velho. Eu gosto dele, mano. Eu gosto muito do... É porque, mano, eu gosto muito do Blocks e eu gosto muito do Feedback. Então eu sempre vou gostar dessa fusão, cara. Melhor fusão. Mas calma aí, antes da gente começar, vamos fazer uma coisinha pra esquentar mais? O quê? Quem perder fica três vídeos com cabelo branco. Mano, você vai ficar branco, velho. Você vai virar o cabeça branca. Sem problema. Você também corre o risco. Ai, um. Pode ir? Dois, três, valendo. Valendo. Vamos embora. Beleza. Calma aí, calma aí, calma aí. É só pra pegar o fogo. Nossa. Meu Deus. O pior é que o seu alien é muito rápido, mano. Mano, e eu tenho muita regeneração, tá? Você tem muita regeneração? Muita. Então complicou. Cara, mas eu acho que assim, na mão, você dá pouquíssimo... Não, eu tomo até que dano, mano. Você não toma dano, né? Não, minha regeneração é clássica. Tipo, eu tomo, você arranca uma barra minha de vidro. Se bater muito, você consegue. Se eu bater muito. Mas eu também não vou ficar dando dica, né? Você quer não atrapalhar essa câmera, não, né? Não. Ah, tá. Meu Deus do céu. Machadinho não, pô. Tem que ser na mão, né? Ah, tem que ser na mãozinha de cria? Nossa, o veneno cansou, mano. Nossa, o veneno cansou. Só que você regenera, velho. Você tá tancando a minha regeneração. Eu não tô, mano. Tá, 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 tá. Não tô, eu duvido, você é mentiroso. Você não regenerou. Vai ser um comentário da minha vida. Mas você já vai regenerar de novo, velho. Eu tô com dois, mano. Duas hotbar, mano. Uma hotbar. Ui, 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 ui. Não, você não vai ver o que é esse. Ai, não. Ah, beleza. Perfeito, perfeito. Tô voltando aí pro deserto, cara. Meu Deus, velho. Ganhei a primeira. Não, ganhei a primeira, ganhei a primeira. Mas eu vou voltar aí pro deserto. Tô esperando. Agora eu vou trocar de alho, porque ele é muito roubado. Não, esse alho é bom, esse alho é bom. E aí, mano, 1007, você tá bom? Mano, eu tô pronto, cara. Ó, ó a minha mão aqui, ó. Quando você falar, já. Já, vai. Tá valendo, vamos embora. Não, meu Deus. A mesma ideia. Tá valendo, já? Tá valendo, tá valendo. Tá beleza. Nossa, dá muito dano. Beleza? Meu Deus. Dá, dá bastante dano. Nossa. Essa é seu tanque, essa é seu tanque não, mano. Será, mano? Será, velho? Ai. Caraca, mano. Quantos hotbar você tá aí? Mano, eu tô com meia. Eu tô com meia? Isso aí. Eu tô com três. Nossa Senhora. Você tá mentindo, velho, que isso daí não era meia, não. Eu também, eu tô mentindo, eu falei errado. Ah, mano. Uh, um coração, Hebert. Caraca, velho. Vai ficar pra última, mano. Vai ficar pra última, velho. Volta aqui pro deserto. E aí, parceiro, você vai querer ir mesmo de Atômico X, mano? Mano, bora de Atômico X. Ai, ai, ai. O que é pior é que eu queria testar mais aliens, mano. Mas vamos de Atômico X, cara. Toma. Olha, só pra valer aqui, a gente vai de Atômico X. Depois, se você quiser, a gente testa mais. Pode ser, pode ser. Ai, você já tá me atacando aí, ou seu boom, não? Não, você quer, eu virei, eu parei, velho. Quer regenerar, quer regenerar? Bora, 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 bora. Mas, destransorve e vira aí de novo, então. Ih, cara, eu vou até virar. Olhou pra cima aqui, velho. Aê, pronto. Pronto, bora. Olha, quando você me acertou ainda, mano. Esse cara quer... Você não quer ser limpo, não, né, mano? Não, mano, foi sem querer, velho. Foi sem querer, mano. Quando você falar, já eu vou, então. Não, já, tá valendo. Já tô aí batendo também. Nossa senhora, nossa senhora. Meu Deus. Será que vai dar, mano, pra mim? Ai, ai, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Deixa eu não vou tancar. Será, mano? Vai sim, vai tancar sim. Eu duvido você não tancar, mano. Meu Deus, Chris, me pegou muito. Não convém, mano. Eu tô com pouquíssima vida. Eu tô com umas três atibars só. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Eu sabia que com o Atômico X eu não ia vencer, mano. Vem, eu fiquei com uma barra. Era um tapa, velho. Um tapa? Eu joguei mal, mano. Eu não consigo, velho. Eu gosto de jogar com o Alien rápido. É pior que é, Alien rápido. É cria. Mas você quer que... Tá chegando aí. Tá chegando aí. Quer ir de Pix agora aqui? Eu quero, eu quero. Tá chegando aí. Pô, eu quero ver você de cabelo branco, hein? Não, demorou. Vou colocar. Então tá. Ó, o Alien que eu quero testar lutando, ô Herbert, no caso, é justamente esse, velho. Hum, ele é... Eu vi que ele tem uma vida pra caramba, velho. Pior que ele não tem muita vida, não. Só que, tipo, é porque a força dele não mostra. Então, tá ligado? Ah, vou ir de louco, mano. Falando em louco, vamos fazer que essa daqui vale dois pontos, então? Ah, o que que é isso? Ah, tá com medo? Tá com medo? Eu tô, eu tô, eu tô. Por quê, mano? Vamos aí. Nossa, tá com um segundo mais forte. Será? É sério? Mas eu vou com ele mesmo. Então, vambora, vambora. Vai. Só pra testar, só pra testar, vambora. Beleza, toma. Não, ó, pra você ver. Eu gosto de Alien rápido, você já desiste? Não, não, vai, vai até o final. Eu não perdi nada de vida. Ó, vamos lutar esse e o Atômico X? Se eu ganhar aí, aí vamos fazer valendo duas? Nossa, mano, beleza. Você usa o Atômico X, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, eu vou me arrepender muito. Eu vou me arrepender, velho. Porque aí eu vou perder por muito, cara. É o Atômico X, velho. Eu vou me arrepender muito. Valendo dois agora. É o tudo ou nada. É tudo ou nada, velho. Mano, eu vou perder, mano. O Atômico X é muito mais forte, velho. Mano, cadê você? Eu já vou ir clicando, mano. Eu vou ir clicando que eu não quero perder, mano. Demorou. Agora eu vou jogar... Nossa, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Não tem nem como. Não tem como. É um tapa do Atômico X, é três hotbar, velho. Esse Atômico X, ele é muito roubado, velho. Ah, mas... É justo, é justo, é justo, é justo. Mas agora eu vou ter que ficar com a cabeça branca, velho. Eu quero muito ver isso, velho. Eu não aguento mais, né? Multiplicar muito esse desafio é beleza, beleza. Você sabe que vai ter volta. Eu vou fazer um novo Omnitrix e vou te desafiar. E se você perder, você vai ter que pintar o seu cabelo de vermelho. Tá bom, pode ser, pode ser. Pode ser? Eu vou ficar muito bem. Te encontro por aí, meu mano. Falou. A galera não queria perder, cara. Que raiva. Mas beleza, vai ter volta, vai ter volta. E eu vou fazer um novo Omnitrix pra desafiar esse cara, mano. E é óbvio que hoje também teremos o nosso cantinho dos inscritos, né, rapaziada? Não pode faltar. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Manuel Gomes. Que fez esse desenho muito da hora do Alenchi Supremo. Aí é muito poder. Teremos também o desenho do Diego, que fez o Crazy 1007 indo pro laboratório do Raiginx. E ele fez o Raiginx com o cabelo vermelho, cara. Isso tá muito engraçado. E também temos o desenho do Hayato, que fez o Crazy 1007 com a transformação do Super Omnitrix. E ele também fez o Darkizinha-ni. Eu acho que esse Darkizinha é ele. Caraca, ficou muito lindo o desenho de vocês, galera. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos vocês. E teremos também o Valt, God Sayajin e o Gutierre Gamer, que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E maninhos, a resposta é muito simples. Até porque tem duas formas de aparecer no cantinho dos inscritos. A primeira delas é ser um membro aqui do canal. Sendo membro do canal, além de receber vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipadamente de addons e mods que eu gravo, spoilers das próximas séries, vídeos antecipados e muito mais. Esse é o nosso modo membro, que tá no primeiro link aqui na descrição. E tem uma forma mais fácil ainda do que sendo membro do canal, que é você me seguindo no meu Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho aqui pro canal. Pode ser um desenho feito à mão, uma pixel art, desenho feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ter um desenho aqui pro canal e você seguir no Instagram. Agora que vocês já sabem como aparece no cantinho dos inscritos, eu vou passar um versículo do dia, Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, pois sou manso e humilde, de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa foi a palavrinha do dia de hoje. Assim como esse daqui é o Bill Blood Tricks. Eu gostei muito desse filme de Tricks e achei ele bem poderoso. E vocês, vocês gostaram desse Omni Tricks aqui? Comenta pra eu ficar sabendo. E bom, até o próximo dia, porque eu tenho que preparar uma vingança, porque o Hebert vai pagar. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E galera, hoje o dia vai ser um dia um pouco tenso. Tenso não, na real vai ser um dia um pouco diferente, pois eu quero testar a minha força. Até porque a guerra final está prestes a começar. Eu não sei se vocês lembram disso, mas no nosso servidor de Ben 10 tem o time dos heróis e o time dos vilões. E o time dos vilões fizeram uma armadilha pra mim e acabaram me capturando. Até que os meus amigos heróis invadiram a base dos vilões, explodiram tudo e declararam guerra. É, galera, uma guerra foi declarada. Tanto que aqui no nosso Jornal 10, né, que eu sou dono do jornal, já saiu aqui, ó. Extra, Jornal 10. Guerra final declarada. Heróis versus vilões no T-End. Bom, galera, literalmente faltam três dias pra ter essa guerra final. E é por isso que eu tenho que ficar ainda mais forte. Bom, como eu tô sozinho aqui no servidor, eu posso ir no meu esconderijo sem me preocupar, né, até porque ninguém vai ver eu entrando aqui. Mas vindo aqui no meu normossauro, tem todos os meus Omnitrix. No caso, Omnitrix do B-23, Omnitrix Reboot, Omnitrix do Nado, dos animes, dos youtubers. Aqui desse lado tem todos os Carnitrix, desse lado tem todos os Bloodtrix e também o Aranha Trix. Mesmo eu vendo todos esses Omnitrix, eu acho que nenhum deles é o suficiente pra eu vencer essa guerra. E é por esse motivo que eu quero fazer um Omnitrix mais forte ainda. Antes de tudo, eu vou até sair aqui do meu esconderijo, né, vai saber alguém entrar no servidor e eu não posso ficar aqui vacilando, né, porque senão qualquer um pode vir me roubar. Mas o Omnitrix que eu quero fazer é o Omnitrix definitivo Biogosma, que se faz com várias gosmas de slime e um Omnitrix definitivo. E eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu quero fazer esse Omnitrix. Bom, esse Omnitrix, ele faz várias e várias fusões ou pega partes de alguns alienígenas. Que nem eu consigo deixar o meu braço do Alien X, por exemplo, e é isso que eu quero testar. Bom, então já vamos preparar aqui pra tá fazendo esse Omnitrix, cara. Antes de tudo, eu preciso fazer um relógio, mas aqui tem o ouro, galera. Ai, eu tô começando a ficar pobre, eu tô começando a ficar pobre demais. Mas eu já até sei o lugar que eu posso conseguir ouro, que no caso é na lojinha do Herbert, a lojinha Omni. Aqui tem o preço, ó. O ouro custa 100 pra cada ouro. Mano, esse cara é mercenário, esse cara é mercenário demais, mano. Mas tá bom, uai, como eu sou herói, eu não vou roubar o meu parceiro Herbert, não. Até porque ele me salvou lá dos vilões. Então eu vou deixar aqui, ó, o dinheiro e vamos pegar quatro ouros. Perfeito. E agora que eu já tenho ouros, eu faço aqui um relógio. Do relógio eu faço o Omnitrix prototipo, faço o recalibrado e faltou simplesmente uma esmeralda pra eu fazer um Omnitrix definitivo. Mas como eu falei, tem uma loja aqui do meu lado, né? Então é óbvio que eu vou comprar na loja uma esmeralda. E a esmeralda custa 200, meu Deus do céu, cara. Que cara é mercenário, velho, que cara é mercenário. Mas como eu preciso tá aqui, ó, 200 e comprei aqui uma esmeralda. Agora eu faço o Omnitrix definitivo. E a única coisa que tá faltando pra eu fazer o Omnitrix biogosma, no caso, é essas gosmas de slime. Mas eu tenho uma estratégia. Eu vou pegar aqui esse Omnitrix aqui, que eu já tenho quase todo ele liberado. Na real, acho que eu tenho todo ele liberado. E eu vou virar o gosma, porque virando um gosma, eu pego bloco de slime. Então eu vou pegar esses blocos aqui de slime, destransformo no gosma e agora quebro os blocos de slime. E talvez fazendo assim, eu tenho gosmas de slime. O miserável é um gênio! E desse jeito eu consigo fazer o Omnitrix biogosma. E se liga nele aqui na minha mão, cara. Vamos equipar ele aqui, porque eu quero ver essa belezinha. Ó, toma! Fico com gosminha aqui, cara. Que coisa da hora, mano. Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alienígena desse Omnitrix. Até porque eu tenho zero de XP. E aqui no nosso servidor de Ben 10, cara, XP é um alien. Então eu tenho que ir atrás de conseguir XP. Cara, eu tô até confuso. Porque eu queria... Eu quero muito saber qual é o primeiro alien que eu vou liberar desse Omnitrix aqui. Então eu vou até tentar pegar XP, derrotando, sei lá, algum Drawned, ou algum monstro. Algum bicho que fica por aqui. Porque sempre pelo mar, sempre vai ter algum bicho, né? Vou até pegar aqui meu machado. Eu já tenho alguma coisa pra me defender. Poxa, tem um R aqui no chão, cara? Que isso? Tem um R no chão, mas não tem um Drawned. Eu só queria achar um Drawned, galera. Tá, normalmente aqui nessas cidades que fica iluminada, nessas cidades marinhas, sempre tem Drawned. Só que pelo visto, eu não tô achando não. Achei, achei, ó. Eu achei aqui um mini Drawned. Eu não sei se ele dá XP não, galera. Ui, ele é forte, hein? Derrotei ele e... Ó, peguei um de XP. Perfeito. Eu quero ver qual alien eu liberei com esse 1 de XP. E o primeiro alien desse Omnitrix é humano? Como assim humano? Poxa, é humano? Eu tô na forma humano. Poxa, calma aí, deixa eu ver isso. Humano. Caraca, eu vou liberando partes. Olha aqui, é o braço do Alien X, galera. Humano Armatu. Ó, o humano Armatu. Caraca, que da hora. Humano Chama. Eu posso voltar pro humano. Humano Feedback. Caraca, moleque, que negócio da hora, mano. Humano Diamante. Nossa, cara. E o humano XLR8, que me deixa bem rápido. E tem mais páginas. E tem o Super Humano. Caraca, que é vários e vários. Tem até o chip do meu lado. Mano, que Omnitrix da hora, cara. Eu gostei. Eu gostei desse Omnitrix. Eu quero ver a força. Eu quero real ver a força do humano Alien X, mano. Porque, ó, eu ganhei esse bração aqui com o Alien X. E esse braço deve ser muito forte. Até porque eu tenho muito coração de vida. Eu já sei o lugar perfeito onde eu posso estar testando os poderes desse Omnitrix. É uma coisa que eu não faço há muito tempo. Sim, rapaziada. Eu estou falando de fazer uma dungeon. Que saudade que eu estou de fazer isso. Essa dungeon aqui, galera, ela ainda não foi explorada. Até porque tem muitos mobs. Então eu já vou transformar aqui no humano. Eu vou virar o humano Feedback. Só para ver se o humano Feedback é forte. Mas eu quero realmente, ó. Vamos ver. Toma. Ih, não derrota o esqueleto num tapa não, galera. Não derrota o esqueleto num tapa. Então o humano Feedback não é tão forte. Eu vou até trocar para o humano Alien X. Eu quero realmente ver se o humano Alien X. Será que é muito forte? Tá, aqui tem comida. É bom pegar. Mas vamos subir, né? Tem aqui o zumbi. Nossa, é um tapa. No zumbi até então é um tapa, galera. No zumbi foi um tapa. Nossa, estou ficando ansioso. Estou começando a ficar animado que eu quero só ver, cara. Beleza, subi, put, mandar. Já tem um mutante aqui, zumbi. Nossa, é um tapa. É um tapa no mutante zumbi, galera. Mentira. Mentira. Olha isso. É um tapa que eu quebro tudo, mano. Ó, levantou. Caiu. Que isso, moleque. Tá, eu vou virar aqui o mutante diamante. Só para ver se o mutante diamante vai ser mais tapas, né? É, o mutante diamante aqui. Não é real o mutante diamante, não, né? O humano é diamante. Ai, meu Deus do céu. É, eu mereci isso, né? Eu mereci. Será que eu consigo voar se eu virar o chama? Não, não consigo virando humano chama. Eu vou ver o super-humano. Eu quero ver o super-humano. Vamos ver se com o super-humano eu derroto aquele bicho rápido, velho. Caraca, esse Omnitrix é muito irado, velho. Que Omnitrix da hora. Estou subindo. Tá aqui. É, não é um tapa. Nossa, galera, é. Aqui eu tenho dificuldade. Eu tenho que ir como um alien-x mesmo. Só com um alien-x eu acho. Será que é só com um alien-x? Não, né? É que ele fica me derrubando. Mas eu acho que com o super-humano eu consigo derrotar sim esse bicho, galera. Sendo bem sincero. Só espero que ele não me derrube mais uma vez, não. Se ele me derrubar eu vou ficar bolado, mano. Se ele me derrubar eu vou ficar bolado. Se você me derrubar eu vou ficar bolado. Toma, 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 toma. Eu vou ficar bolado se você me derrubar. Ah, mano, ele me derrubou, cara. Ah, não, mano. Ele me derrubou, galera. Se ele me derrubou eu vou ter que ir de alien-x também, mano. Só pra esse bicho aprender a parar de ser bobo. Ninguém fica derrubando o Crazy Tennyson toda hora, não, cara. Ninguém derruba o Crazy Tennyson, não. Tá me tirando, rapaz? Tô subindo. Você vai tomar só um na sua fuça. Pode ficar gritando aí. Pode ficar gritando aí. Você vai tomar só um na sua fuça. Tomou, tomou. Ih, agora ele ficou mais resistente, hein. Beleza, derrotei ele. Ele me derrubou mais uma vez, cara. Que merda. Bom, galera, mas pelo menos eu derrotei ele. Vamos lá, então. Eu quero pegar o XP. Ó, já peguei 13 de XP, cara. E também o dinheiro, né? Ele não deu dinheiro. Que pilantra, mano. Tá, mas pelo menos vamos quebrar aqui, ó, com a Armatu. Só pra ver se eu ganho alguma coisa de útil. Uh, uma maçã encantada e algumas esmeraldas. Isso daqui é útil, é útil, galera. É útil. É bem útil. Mas uma coisa que eu quero ver que é mais útil ainda é os outros que eu liberei, ó. Porque agora eu tenho aqui o Ernomossauro. Eu posso juntar o Ernomossauro com o Bloco. Caraca, olha que da hora. Eu posso juntar com a Armatu também. Nossa, o Ernomossauro com a Armatu é muito irado, cara. E também com o Diamante, que me dá essa mega espada de diamante que fica gigantesca. Eu liberei o Omnitrix inteiro também, né? Porque tem o Cromático. Cromático com Alen-X, tá? Isso é bizarro. Isso é bizarro. E o Cromático com Feedback, que... Ó, ficou da hora esses braços de Feedback. E também tem o XLR8. XLR8 Diamante e XLR8 Chama. Oh! XLR8 Chama é da hora, hein? Cara, eu quero estar testando a força do Ernomossauro. Eu vou aproveitar que aqui na frente, galera, já dá pra ver que tem um dragão. E talvez eu consiga derrotar o dragão usando esse Omnitrix. Talvez não, né? Isso é óbvio, cara. Que eu consigo derrotar esse dragão com esse Omnitrix. Esse Omnitrix é muito cabuloso ali, ó. O dragão tá ali. Eu quero testar o Ernomossauro. O Ernomossauro Diamante. Ernomossauro Diamante. Caraca, o Ernomossauro com bração de diamante. E aí, dragãozão? Toma. Tomou um tapa. Eu quero ver quantos tapas eu derroto ele. Ai, para de me mandar pra longe. Vem. Dois tapas. Eu acho que eu vou derrotar ele com quatro tapas, galera. Três tapas. Vamos lá. E quatro tapas. Quatro tapas pra eu derrotar esse dragão, cara. E me deu mais XP e pelo menos o dragão me deu dinheiro, né? Me deu aqui doze notas de cendol. Pelo menos o dinheiro que eu gastei pra fazer o seu Omnitrix, eu já recuperei. É, e aqui também tem uma espada. Tem alguns minérios que eu não sei se vai ser útil, não. O ouro sempre é útil, né? Mas tirando o ouro, eu não sei se tem mais coisa pra eu pegar, não. Ah, tem esmeralda. Esmeralda também é sempre bom. Mas tá perfeito. Tá perfeito. Pô, esse Omnitrix aqui é da hora, galera. Gostei. Gostei de usar ele. Gostei. E é óbvio que no vídeo de hoje também teremos o nosso cantinho dos inscritos. O momento que todos vocês gostam. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Junior Roberto. Que fez o Crazy 1007 em apenas um bloco. Com o Blodtrix e o Bill Carnitrix. E teremos também o desenho do Eudon7. Ele me mandou uma foto dele segurando o Blodtrix definitivo. E teremos também o Omnitrix definitivo do Nicolas. Muito obrigado a todos vocês que me mandaram o desenho. Todos ficou sensacional e incrível. Deus abençoe a vida de vocês. E teremos também o Luiz Paulo Carvalho, o Lipe e o Rafael Downer da Silva. Se eu falei o seu nome errado, me desculpa porque eu sou analfabeto, cara. Eu sou muito burro. Mas esses foram os inscritos que apareceram no cantinho dos inscritos de hoje. E eu sei que vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E a resposta é bem simples. Até porque tem duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos. O primeiro delas é se tornando membro aqui no canal. Se você for membro do canal, além de você receber uma placa exclusiva, você tem vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipados de mods e addons que eu jogo. Ó, essa addon aqui vai lançar semana que vem pros membros, tá? Pra quem não for membro vai demorar um pouquinho. Mas semana que vem já sai pros membros. Então, ó, assina aí o modo membro que tá no primeiro link da descrição. E vários outros benefícios. Mas, quem não conseguir ser membro, tem uma forma que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no meu Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e me mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, Photoshop, desenho feito no celular, qualquer coisa. O importante é ter um desenho aqui pro canal. E bom, antes de voltar com o vídeo, vamos passar uma palavrinha. Jeremias 29. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Ó, a palavrinha de hoje foi forte, hein, galera. Mas que isso, vamos voltar com o vídeo. Bom, rapaziada, esse aqui é o Omnitrix Biogosma, onde eu liberei realmente vários e vários aliens. Eu não sei se eu vou estar utilizando ele na final, mas ele é um Omnitrix bem, bem forte mesmo. Mas nessa hora eu preciso da ajuda de vocês. Comentem Omnitrix pra eu usar na final ou Omnitrix muito poderosas pra eu estar testando. Porque a batalha final está prestes a acontecer. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. Estamos num novo tempo, num novo dia que começou. Tá, chega de brincadeira. Hoje lançou um novo Omnitrix no nosso servidor de Ben 10. Caraca, que notícia boa, né? Fazia tempo que não lançava um novo Omnitrix. E esse é o Omnitrix que eu quero estar fazendo no dia de hoje. Estamos falando nada mais, nada menos do que o Brasil Trix. Brasileiro é um bicho filho da... Um novo Omnitrix. Só que tem um mini probleminha, galera. Esse Omnitrix é muito difícil de se fazer. Então ele deve ser muito forte. Até porque pra fazer o Brasil Trix, você precisa de um Omnitrix definitivo e simplesmente sete esmeraldas. Isso é muito esmeralda. Até porque pra fazer um Omnitrix definitivo, você precisa de oito esmeraldas mais um Omnitrix recalibrado. E pra fazer o recalibrado, você precisa de esmeralda, que pra fazer o prototipo, precisa de duas esmeraldas. Então eu vou precisar de muitas e muitas esmeraldas. Cara, eu já vou agilizar esse processo e eu vou fazer aqui um relógio normal, transformo no Omnitrix prototipo, transformo no recalibrado e agora tá faltando o total de três mais sete esmeraldas. Então se eu for fazer a matemática, eu preciso de dez esmeraldas. É, esse é um baita trabalho. Eu poderia muito bem vir aqui na lojinha do Ebert e comprar algumas esmeraldas. Até porque é duzentas cada esmeralda. Mas se eu for comprar dez esmeraldas, eu vou gastar dois mil reais. E aqui na minha carteira, eu tenho simplesmente quinze mil reais. Então eu vou ficar muito mais pobre do que eu já tô. Então ao invés de eu comprar essas esmeraldas, eu posso vir a algum lugar que eu possa conseguir esmeralda. Que no caso, é falando aqui com o Ben 10 Mil. O Ben 10 Mil fica aqui na base dos encanadores, onde eu posso estar pegando missões diárias. E essas missões dá esmeralda e dinheiro. Então eu consigo formar dinheiro e esmeralda de uma única vez. Então vamos falar aqui com o Ben 10 Mil que ele vai dar a minha missão diária. Olá encanador, os plagues estão fazendo lutas clandestinas. Melhor acabar com isso antes que dê ruim. Hum, então quer dizer que os plagues estão fazendo lutas clandestinas? Pra quem não sabe, plagues é umas caveiras gigantes que ficam lá no deserto. Então já que eles estão fazendo lutas clandestinas, eu acho que eles vão estar ali pelo deserto. Então eu já vou me transformar aqui no Arraia Jato, que é o alien mais rápido do Omnitrix. E vamos pro deserto pra investigar essas lutas clandestinas, né? Espero que eu encontre rápido o lugar onde esses plagues estão fazendo essas lutas clandestinas. Galera, finalmente achei um coliseu. Cara, fazia um tempinho que eu não achava... Nossa, o que que tá tendo aqui? Nossa, tá tendo luta clandestina mesmo, cara. Caraca, moleque, que isso? Tá, vou pegar aqui meu Omnitrix Biogosma. Eu quero acabar com isso rápido, então já vou até virar aqui, ó. Ixi, oxi. Tá, consegui pegar a espada do alien X. Tá, espero que com essa espada do alien X eu consiga derrotar todos em um tapa. Vamos ver. Caraca, tá realmente... Nossa, eu tô saindo derrotando todo mundo, galera. Caraca, tava de verdade tendo briga clandestina, velho. Ah, derrotei todo mundo com apenas um tapa, né? Até porque utilizando o alien X é meio fácil. Mas que isso, encheu meu... Nossa, encheu meu inventário. Eu não sei nem que coisas são essas. Ah, mas eu consegui pegar a espada de plagues. Espada de plagues é muito boa. Ô, coisa boa. Além de ter pego muito XP, eu consegui pegar aqui as espadas de plagues. Opa, bem 10 mil. Voltei, meu rei. O que você tem pra falar aí comigo? Muito bem, Quase. Você conseguiu parar com as lutas clandestinas. Pegue o seu pagamento. Beleza, né? Vamos ver meu pagamento. Olha, galera. Eu ganhei simplesmente 1.500 doll e 10 esmeraldas. É muito mais do que o suficiente do que eu preciso. Então, agora que eu já tenho aqui as esmeraldas, eu vou fazer o Omnitrix definitivo. E do definitivo, eu faço o Brasil Tricks. E se liga no Brasil Tricks aqui na minha mão, galera. Vou até equipar ele. Olha como ele fica bonitão, cara. Nossa, esse Omnitrix aqui tá show de bola, hein? Tá literalmente show de bola. Mas, infelizmente, eu não consigo utilizar nenhum alien do Brasil Tricks. Até porque eu não tenho nada de XP. E no nosso servidor de Ben 10, vocês já estão cansados de saber, mas cada XP é um alien do Omnitrix. Então, cara, eu posso aproveitar que tá de noite? Eu acho que, na real, tá amanhecendo. Eu vou ver se eu encontro algum mob por aí. Até porque agora tem essa espada aqui de Plague, que é uma espada muito forte. E eu vou ver se eu consigo derrotar algum mob pra liberar o primeiro alien desse Omnitrix, cara. Pra ser bem sincero, eu não sei qual é o primeiro alien. Eu sei a maioria dos aliens que tem. Até porque foi eu que fiz, né? Mas eu não sei a ordem que tá os alienígenas, não, galera. Pra ser bem sincero, eu não sei a ordem, não. Eu vou ver se eu consigo encontrar por aqui algum bicho. Será que nessa dan... Essa danja já foi explorada, né? Mas será que... Oxi! Oxi! Tem esqueleto aqui, cara. Que isso? E consegui um de XP, galera. Ai, ai, ai. Eu quero ver qual é o primeiro alien aqui do seu Omnitrix. E é simplesmente o gigante, galera. E o gigante representa o Santos. Até porque o meu Santos é gigante, né? Dale, oh, dale, oh, dale, Santos, meu amor, cara. Pera, eu quero mostrar pra vocês porque esse Omnitrix aqui é incrível, ó. Vou colocar aqui o suporte de armadura. E se liga, galera. Tá aqui, ó. Toma. Olha o gigante Santástico, cara. Meu Santos é gigante demais, ó. Número 10 do Pelé, o símbolo do Santos. Caraca, moleque. Fora que ele é muito poderoso. O gigante tem bastante hotbar de vida, né? Ele tem uma regeneração 3, então é uma regeneração legal. E uma força que, se eu não me engano, deve ser força 8, força 10, cara. Então o gigante é bem poderoso. Tanto que se eu bater aqui, ó, nesse bicho, ele vai tomar em um tapa, ó. Toma. Um tapa, cara. Um tapa, ó. E liberei o segundo alien, mano. Liberei o segundo alien aqui do Brasil Trix. E o segundo alien do Brasil Trix é o Massa Cinzenta Curitibano. Sim, mano. Com a camiseta do coxa. Bem da hora, cara. Que isso, mano. Esse Omnitrix é muito, mano. Que Omnitrix irado, cara. Que Omnitrix irado. Bom, eu posso testar a força dele fazendo alguma dungeon, né, galera? Eu vou equipar aqui o XLR8, que ele é bem rápido. E eu vou atrás de alguma dungeon pra gente tá fazendo. Até porque, fazendo a dungeon, eu vou liberar bastante aliens e também testar a força. Então eu acho que vai ser bem interessante eu fazer alguma dungeon. Bom, rapaziada. Eu não achei nenhuma dungeon, mas eu consegui encontrar um dragão. Então talvez com esse dragão aqui eu possa pegar um pouco de XP, né? Além de ser um ótimo lugar pra eu tá testando a força do gigante, né? Porque no caso, o meu Santos é gigante. Então eu vou até equipar aqui mais uma vez aqui o Brasil Trix. Vou virar um gigante. Que no caso ele dá uma bugadinha assim no começo da vida, mas depois volta ao normal. Vamos lá, eu vou tentar enfrentar aqui esse dragão. Será que ele vai tomar um tapa? Um, dois... Ó, o dragão é forte, mano. O dragão... Ó, o dragão aguentou cinco tapas do gigante, cara. Caraca, eu consegui aqui seis notas de sendol e seis de XP também. Além de eu conseguir vários ouros, né? Ih, na real eu não consegui vários ouros não, né? Consegui poucos ouros. Ô, meu Deus do céu. Até o dragão tá pobre, cara. Pelo menos tinha esmeralda, coisa boa. Mas agora que eu tenho seis de XP, eu liberei mais aliens. Que no caso, o Fanta Vasco, né? Que é o Fanta Vasco, não tem como. Bem da hora com a camisa do Vascão. Tem o Quatro Braços, que tem a camiseta do Flamengo, né? Toma, bem da hora. Tem o Chama, com a camiseta do Botafogo. Camiseta do Fogão, né? Chama e Botafogo, vocês entenderam, né? E o último alien que eu liberei é o Lobis Ben, que tem a camiseta do Cruzeiro, mano. Caraca, que da hora, né? Até porque, se eu não me engano, o mascote do Cruzeiro é uma raposa. Então é meio que uma analogia. Tá, mas eu vou voltar pra minha casa, porque eu sei o lugar onde a gente pode estar conseguindo bastante XP. E o lugar que eu estou falando, galera, é simplesmente o Nether, cara. No Nether sempre tem bastante mobs enchendo o saco, então também sempre tem XP pra conseguir. E eu quero liberar o 100% desse Omnitrix, cara, antes de fazer... Nossa, já tô aqui tomando um pau. Ai, virei quatro braços. Não, eu posso virar o Chama, né? Que ela não pega o fogo. Pronto, virei aqui o Chama. Já derroto aqui esse Ghastly aqui. Vou pegar minha Plague's Road. Tem mutante aqui, mano. Tem mutante aqui, cara. Eu tô vendo aqui. Tem mutante aqui. Pega fogo aí. Boa, derrotei mais um Ghastly. Será que eu liberei mais um Allen? É, liberei. Sete de XP. Cara, que bicho é esse, mano? Que tá me acertando? Meu Deus do céu. Tem uns bichos aqui me acertando, cara. Mas beleza. Vamos ver se eu consigo liberar o oito de XP pra liberar os outros dois Allens. Esse bichinho pequenininho aqui dá bastante XP, então vamos derrotar ele. Toma. É, consegui oito de XP. Nossa, e ali na frente tem um mutante. Ô, coisa boa. Mas com esses oito de XP, eu liberei o Ernomossauro, né? Que é o São Paulo, tá com a camiseta do Sporting Butt. E o último é o acelerado, que tá com a camiseta do Grêmio, que tá com... Meu Deus, ele tem muita vida, mas não tem nada de resistência. Que isso, cara? Nossa. Tá, eu vou tentar usar o Flamengo aqui, que no caso é o Quatro Braços, pra lotar contra aquele mutante ali. Pega aqui a espada, Plague. Vamos lá, vamos lá. Tá errando tudo, hein? Nossa, só porque eu falei que eu comecei a acertar. Sai daqui. Toma, vamos lá. Toma. Nossa. Caraca, o Quatro Braços aqui com a camiseta do Bengão é muito forte, cara. Que isso? Que isso? Vai tomar uma só, será? Será que é uma só, mano? Ó, eu quero ver se é uma só, eu quero ver se é uma só. Desse jeito ele não toma dano, então eu vou deixar parar de ele brilhar aqui. Vai parar de brilhar, você vai tomar. Para de brilhar, você vai tomar. Para de brilhar. É, não é uma. Não é uma. Três hits. Caraca, mas eu consegui derrotar ele e 15 de XP, cara. Isso daqui já é bastante XP. E muito dinheiro também, né? Consegui muito dinheiro. Agora eu tô deixando de ser um garoto pobre. Eu quero ver, será que eu encontro outro mutante por aqui, cara? Ó, mas vamos lá. Com 15 de XP agora, talvez eu tenha liberado todo o Omnitrix. É, galera, eu liberei todo o Omnitrix, cara. Que, no caso, é o Corinthians. Eu não sei porquê, mas é o Corinthians. Tem o Blox, que é o Internacional. Ficou bem da hora, o Blox de Inter. Cara, eu vou sair do Nether para estar mostrando para vocês que no Nether não dá para enxergar direito. Aí, ó, o Blox, bem bonito com a camiseta do Colorado, né? Do Inter. Tem o Pior, com a camiseta do Palmeiras, né? A Crefiz aqui, ó. O Pior. Acho que combina, né? Esse alien com esse time combina. Porque, tipo, tem o nome de Pior, mas é um alien muito forte, cara. E como eu sou Santista, é óbvio que eu não gosto do Palmeiras. Esse é óbvio. Tem o Furacão, que, bom, é o XLR8, porque ele corre e faz Furacão. Então, tem o Furacão. Olha, essa camiseta do Furacão ficou bem linda, hein? Tem o Crococóide, né? Que, no caso, é o Galo. O Atlético Mineiro, até porque o Galo, o Crococóide combina. E, por último, tem o Diabrete, que é o Fluminense. Caraca, bem da hora, mano. Só que tem algo mais da hora ainda para eu fazer. No caso, é um desafio. Para quem não sabe, eu estou com esse cabelo branco porque eu perdi um desafio para o Herbert T Game 2. E agora que eu tenho esse Omnitrix, que, no caso, é o Brasil Trix, que é muito forte, eu acho que eu vou desafiar esse cara para uma revanche. E ele vai pintar o cabelo de vermelho, cara. Ele vai pintar o cabelo de vermelho, sim. Mas, antes de desafiar o nosso amigo Herbert, é óbvio que teremos o Cantinho dos Inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Vitor Santos, que fez o Crazy 1007 na batalha final. Teremos também o desenho do Nicolas Alexander, que fez o Crazy 1007 utilizando o Bill Omnitrix. E também tem o desenho sensacional do Enzo Bross, que fez o Crazy utilizando o relógio do herói. Muito obrigado a todos vocês que me mandaram o desenho. Que Deus abençoe. Teremos também o HRHRHR... É isso, que nome engraçado, cara. O Big Deus Henrique e o Gabriel Fernandes, que são membros aqui do canal. Que eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... E essa resposta é muito fácil. Até porque tem duas formas de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. O primeiro delas é sendo membro aqui do canal. Sendo membro do canal, além de aparecer em todos os Cantinhos dos Inscritos com uma placa única, você recebe vários outros benefícios. Como o acesso antecipado de Addams. Essa Addams que eu tô jogando vai lançar primeiro pros membros. Semana que vem, hein? Então, o modo membro já tá aí na descrição. Também tem grupo exclusivo no Discord, os acessos antecipados de vídeos, spoilers e muito mais. E também tem a forma que é mais fácil ainda. Que no caso é você me seguir no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ter um desenho e vocês me seguir no Instagram. Então segue lá, hein? Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos dar uma palavrinha. Bom, agora tá na hora de desafiar o Ebert. Mas antes de desafiar o Ebert, eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual time você estorce? O time do seu coração apareceu no Brasil Trix? Se sim, comenta aí. E se não, comenta o time que faltou. E chegou a hora do nosso desafio. Opa, meu parceiro Ebert, finalmente te encontrei, hein? Olha aí o véi da lancha, mano. Tá com essa branca, hein? Para. Vixe, lá é ele. Para de me zoar. Que isso, que isso, que isso? Ó, eu quero falar pra você. Primeiro eu comprei algumas coisas na sua loja, pra você não falar que eu roubei. Até deixei o dinheiro aqui. Pegaram o dinheiro. Que dinheiro, mano? Eu tinha deixado o dinheiro aqui, mano. Que dinheiro? No baú, cara. Você tá me roubando, Chris? Não, mano. Eu deixei o dinheiro das esmeraldas e do ouro que eu peguei, cara. Eu juro pra você. Você tá me roubando, Chris? Não tô, mano. Não, não tô, mano. Passa a grana, Chris. Passa a grana. Não, não, não. Deixa o dinheiro aí. Tá gravado. Mas assim, eu tô aqui porque eu quero desafiar você pra uma revanche. Se eu vencer, você vai ter que pintar o cabelo de vermelho. É mesmo. Bem o que você falou, velho. E esse é o meu trix aí, hein? Cara, é o Brasil trix, mano. Ele é incrível porque ele tem o Santos, mano. Nossa, mano. Aí já perdeu uns pontinhos. Tô brincando. Tem seu time também. Tem seu time também. Santos é cria, mano. Cruzeiro também é cria. Mas enfim, eu aceito. Ficou estranho. Dupicou, mano. Mas enfim, eu aceito seu desafio. Só deixa eu trocar esse homem trix aqui. Eu tô testando ele pra ver se eu vou com ele na guerra final. Aí eu acho que eu não vou ir com ele agora pra lutar contra você, não, mano. Não, demorou. E beleza, Chris. Já decidi aqui. Eu vou ir com carne trix definitiva. Ô, esse daí é da hora, hein? Vambora, vambora, vambora. Vamos tá fora da vila. Aqui, ó. Me segue aqui, ó. Tem um lugar legal, ó. Demorou, tô indo. Esse daqui é o lugar legal, meu mano Herbert. Hum, demorou, velho. Da hora. Nossa, mas eu ainda acho que tá muito perto, mas tá bom, né? Você acha que tá muito perto daqui? É só a gente não mirar pra lá, ó. É, vamos tentar o máximo, então, não mirar pra lá, então. Demorou. Você sabe que o primeiro eu vou com ele, né? Com o Santástico, porque o meu Santos é gigante, cara. Nossa, mano, mas eu acho que não tá gigante assim não, hein? Ô, por que não, cara? O Santos é o time do Pelé, velho. Ah, não, mas é só o Pelé mesmo, né? Não, e Neymar, né? Nossa, pior que tem muito craque lá. Tem, tem muito craque no Santos, né, cara? Eu não tenho nem argumento, mano. Mas enfim, eu vou ir com friagem. Você vai com friagem? Eu congelo esse gigante seu aí. Ó, o único problema, cara, é que o gigante, a vida dele demora pra regenerar um pouco. Você consegue esperar ela regenerar? Pensar no seu caso. Ai, pensar no meu caso. Já pensou? Então, olha aqui, seria mais feio ainda, cara. Seria mais feio não, né? Seria mais óbvio. O Santos não vai regenerar e ganhar, porque é o Santos, né, cara? Não, mano, não é não, velho. Na Série B não regenera assim, não. Cara de zoar meu time, mano. Ó, tá, assim, eu acho que eu tô pronto, eu tô pronto, cara. Vamos embora, então. Vou congelar o seu aí na Série B, Chris. Ah, mano, você vai ficar me congelando? Nossa, pior que eu não tô vendo você. Cadê você? Só a Denise, só a Denise. Toma. Demora muito pra acabar, senão o negócio... Toma. Ai, eu já voltei ao normal. Não sei se eu não tô conseguindo te acertar. Eu te derrotei? Não, eu... Ah, você tá aqui, mano. Caraca. Mas eu te dou muito dano? É o Santos, né? Eu tenho que dar. Você é louco, esse Santos aí tá bufado, velho. Tá bufado? Esse Santos aí tá com o Neymar e Pelé, né? É a 10 do Neyney, tio. Caraca, velho. Mas o pior é que você fica voando. Eu não sei se eu tô te acertando. Esse é o maior problema, cara. Calma. Olha, você me arranca uma barra e meia por soco. É sério? Eu acertou três socos até agora, mano. Acertei três, mano. Fica voando aí. Mano, o pior é que você tira um daninho. Você tira um coração e meio. Nossa, mano. Mas você tem vida com borra. Que isso aí? Eu tô acertando muito, velho. Eu tenho um pouquinho de vida, cara. Só que aqui eu regenero. Toma, toma. Calma. Meu Deus. Foi. Que isso? Fui? Foi, lógico. Como não, né? Santos representou, né, cara? Volta aí que vai ter outro round. Não, no final agora, mano. Eu cliquei até com o pé. Você clicou com o pé, mano? Eu cliquei até com o pé, mano. Vai que tá doido, velho. Cara... Quanto de vida você ficou, velho? Cara, eu fiquei com algumas hotbars. Você tirou umas quatro hotbars minhas. Nossa, que vergonha, mano. Eu vou com um alien que ele não tem muita vida, mas pelo que eu vi, ele é bem forte. Aqui no caso é o quatro braços flamengo, mano. Nossa, você vai de quatro braços, eu vou ir de diamante. Ah, eu acho que o quatro braços perde, hein, mano? Eu acho que perde pela espadinha aqui. E aí, velho? Então vai. Um, dois, três. Valeu, velho. Valeu, valeu. Pior que essa espadinha aí dá um dano. Nossa, eu sou muito ruim de mira, velho. Mas dá um dano bem legal e o quatro braços é bem lento também, né, velho? Esse é o maior problema. Toma. Vamos, o diamante também não é muito lá nessas coisas. Toma. E o flamengo também tá como. O flamengo tá como. Olha o flamengo indo. Olha o flamengo indo. Toma, com bem. Ai, eu vou ter que... Eu vou ter que levar esse flamengo pra passar de B também. Eu vou ter que jogar pulando, não vai, não vai. Eu tô aqui em nome do cruzeiro. Vamos, eu tô em nome do veigão, mano. Por favor, veigão. Eu não quero ficar com cabelo branco. Caraca, você tem muita vida, moleque. Eu tenho... Não, mas eu tenho defesa, né? Quanto de vida você tá ainda? Metada vida, metada vida. Ih, eu tô com uma hotbar, não vai dar pro flamengo. É, não deu. Cruzeirão tá como, cruzeirão tá como. Ah, demorou, meu mano. É quem fazer três pontos primeiro ou é melhor de três? Isso que é a minha dúvida. Vamos... Quem fazer três primeiro ou quem fazer três primeiro é melhor? Pode ser, então. Agora, dessa vez, então, eu vou de São Paulo, cara. Toma. Mano, eu vou ir de atômico, mano. Atômico? É, mas não é o X, não. É só o atômico. Eita. Beleza, então. Vamos aí? Vambora, vambora, vambora. E, ó, eu nem vou ir de LNX pra não zoar, tá ligado? Não, não. De LNX também é sacanagem. Nossa, pior que o atômico é forte, hein? Eu sei também, tá? O São Paulo é forte? Toma. Você tá brincando, não. O São Paulo tá... Eu vou ter que combate bem, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá. Eu vou concentrar. O São Paulo tá com quem? Eu vou concentrar. Não, é nem com a edição 3 desse, não, velho. Não, o Kaká, né? Melhor do mundo. Se eu ganhar, talvez falo de ser o último, cara. Eu nunca vi no Moçaro vencer de atômico. Ah, mano. Eu também nunca vi, mano. Deixa eu ver. Será que esse daqui é forte? Eu não sei se esse é forte ou o Galo é forte, mano. Eu tô com medo de eu ir do Galo. Meu Deus, velho. Não, Galo, não. Galo, eu vou amassar. Eu vou de Galo. Eu vou de Galo. Você vai ser do Cruzeiro. Você vai ser do Cruzeiro. Eu vou de Galo. Eu pelei também. Pelei também. Ah, mano, você vai de LX, velho. Não, Galo tem que merecer isso aqui, mano. Então vai, valendo. Tomei um só, né? Mas cara, não é Galinha. Vem, Galinha. Nossa senhora. Vem, Galinha. Meu Deus, não. O Galo tá com medo. Toma. O Galo é rápido. Que isso, que isso, que isso, que isso. Não, valeu. Não tem como, não tem como. Último round, Herbert. Hum, agora é um assunto delicado, hein, Herbert. Último round. Cara, eu vou... Ou é esse Massa Cinzenta aqui? É o quê? Não, eu aqui, ó. Tô aqui, ó. Rodada a final, eu vou com o seu time. Eu vou de Cruzeiro. Nossa, eu vou ir de Massa Cinzenta, então, hein? Você vai de Massa Cinzenta por quê, mano? Então eu vou ir de Gravataque. Nossa, o pior é que o Gravataque é muito forte. Mas eu confio no Cruzeiro, mano. Vamos aí? Eu também. Eu sempre confio no Cruzeiro, mano. Então vai, ó. Um, dois, três. Valendo. Tá, eu vou ter que ocupar muito. Nossa, só que o Gravataque, ele é muito lento, mano. Nossa, mas o Gravataque é muito forte, mano. O Cruzeiro tá ruimzão, hein, mano? Ele tá fraco? Tá dando um de dano, velho. Sério? E quantas de vida você tem? Mano, eu tenho umas seis e sete barras, velho. Nossa, você tira muito a vida minha, beleza? Meu Deus, né? Beleza? Eu tenho que combar muito. Você tem vantagem, mano. O Gravataque, ele tem... Ele é lento, né? A tela fica com um zoom absurdo, mano. Beleza? Eu tô tentando combar. Você já perdeu quantas vidas aí? Quantas sete bar? Duas. Duas sete bar? Boa, então, né? Você tá de balpa igual. Eu tirei duas também. Uh, uh, uh. O que é isso, mano? Mano, eu tô jogando... Eu tô jogando trahardano, Everton. Sendo bem sincera, mano. Não, eu tô tentando, só que a visão não deixa, velho. Beleza. Ai, mas o pior é que se o Gravataque acerta é muito dano. Vamos, Cruzeirão. Vamos, Cruzeirão. Ai, eu nunca torci tanto pro Cruzeirão na minha vida, cara. Vai, Cruzeiro. Quantas de vida você tá, mano? Uma e meia. Beleza, vai dar, Cruzeiro. Eu confio no Cruzeiro, mano. O pior que o Gravataque... Mas tem quantos que você tem? Mano, você tirou três aí. Essa daqui eu joguei bem. Mas quando você bate, é quatro coração que você tira, mano. Não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Vamos, Cruzeirão. Vai, Cruzeiro. Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei. Cara, eu tô dando... Cruzeiro, moleque. Ô, Massa Cinzeita, o que que você... Massa Cinzeita tá com Curitiba, mano. Ele tá com coxa. Olha aqui, ó. Ele tá pequenininho, ó. É o maior do Brasil. Não, o maior do Brasil é esse aqui, ó. Toma aqui, ó. Gigante. O meu Santos é gigante. Mano, você sacaneou. Todo mundo sabe que o maior do Brasil é o Cruzeiro, mano. Não é, mano. Sacaneou o meu, mano. Não é, não é, cara. Não é, velho. Mas, bom, Herbert. Eu venci o desafio aí. Você vai deixar seu cabelo vermelho, cara. Ah, é, mano. Eu vou ir pra guerra de cabelo vermelho, mano. Ah, velho, vermelho, pô. Da cor do Cruzeiro. O que que você acha sobre esse daí, ô Radinx? Mano, eu gostei dele vermelhinho, hein, mano. Não, mano. Não gostei não. Tá bom, né, velho. Eu trato o dado, eu trato o comprido, né? Trato, eu trato. Falando nisso, sabe qual o alien que eu achei da hora aqui, mano? O Palmeiras, olha aqui. O pior, velho. Ah, eu não entendi isso aqui, não. Eu poderia ter ido com esse. Ah, esse daí é o Corinthians, cara. Por que o Corinthians? É um grilo. Mano, é muitas perguntas, mano. Agora eu vou embora, cara. Valeu, valeu, velho. Valeu, valeu, velho. Ufa, galera. Consegui vencer esse mega desafio. Porém, resta um dia pra guerra final. Ai, 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 ai. Estamos no último dia no nosso servidor de Ben 10. Sim, rapaziada, hoje é o último dia do nosso servidor de Ben 10. É, eu também vou sentir saudade desse mundo, né? Até porque essa daqui foi a maior série do canal, cara. E, bom, é muito gratificante ter uma série com 30 episódios. Pô, e ainda mais de Ben 10, que é o deusinho que eu mais amo na minha vida. Porém, o mundo não vive só de notícias boas, né, galera? Até porque estamos vivendo em guerra. E hoje é o dia que vai ser o final, a batalha final, a guerra. Ah, meu Deus do céu, tô sem nem o que falar, cara. Não sei nem o que falar, mas vai ter a guerra de heróis versus vilões. E é por esse motivo que eu quero estar 100% preparado. Eu quero estar forte e pronto pra batalha final. Então, por isso, galera, eu vou aqui pegar um Omnitrix que eu tenho. Que creio eu que seja o Omnitrix mais forte de todos, cara. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas eu vou ficar usando esse Omnitrix. Porque, bom, por muitos ele é o Omnitrix mais forte de todos. Que, no caso, é o Biomnitrix. Que, no caso, é o relógio do Ben 10.000. E vocês devem estar se perguntando o porquê desse relógio ser tão poderoso, galera. Mas eu vou explicar aqui pra vocês. Esse relógio aqui, ele é muito poderoso, galera. Porque ele é fusões de alienígenas. Tipo aqui o Atômico X, o Crash Shocker, o Glutão Gigante, o Gosmosauro, o Quaternomosauro e muitos outros aliens. Fora que eu tenho 100% desse Omnitrix liberado. Então, todos os aliens que tem nesse Omnitrix, eu já liberei. Então, quer dizer que eu tô praticamente bem forte. Mas, eu quero estar testando um novo Omnitrix que talvez possa ser o Omnitrix que eu use na guerra final. Ô, maluco 1007. O quê, meu rei? O que você tá fazendo acima da minha loja, mano? Ô, foi mal, cara, que eu tava testando um Omnitrix e eu pulei pra cima da sua casa, mano. Da sua loja, no caso. É, porque casa eu nem tenho, né, mano? Mas, enfim, mó perigoso, velho. Tá vendo? Tá tendo reforma e tal, a loja tá fechada, velho. É, e todos os totens estão de uma forma diferente. Eles estão usando um óculos, cara? Mano, esses totens estão desativados, não estão, não? Eles estão desativados? Eu acho que eles estão, velho. Cara, eu não... Eles vão zoar os totens assim, mano. Mano, vira o Herbert aí, rapidão. Deixa eu olhar aqui do... Mano. Não tem nada a ver, mano. Ele é invejoso. Ele é invejoso, mano. Eu não sabia que o Argent voltou pra vila, né? Tipo, no dia mais perigoso ele voltou, é isso? É, não, ele é invejoso. Não, ele tentou comprar a máscara igual a minha, só que a minha é única. Aí ele pegou a mais próxima, velho. É verdade, é bem diferente, cara. Mas, assim, Herbert, então os totens estão desativados. Hoje é o dia da guerra final. Bom, eu tô indo... Eu vou ir com dois Omni-Trix, cara. Eu vou com esse do Bin 10.000 e vou fazer outro. Que talvez, talvez... Talvez não, né? Com certeza o mundo tá muito perigoso, cara. Eu vou ir com a fusão proibida, mano. Eu também, eu também vou com a fusão... Será que... Mano, eu acho que as duas mentes brilhantes pensam iguais, tá ligado? Ou parecido. Eu acho que é a mesma, hein? Eu acho que é a mesma, hein? Eu quero ver na hora. Não fala, não fala. Não, não, não. Não vou ver na hora. Eu vou ver na hora, então. E eu vi que você se inspirou na minha casa, mano. Por quê? Porque eu desci o Santástico na minha casa e vou deixar... E você deixou o lobão do cruzeiro aqui, mano? E é isso, mano. Fui eu que fiz primeiro a deixar de ser mentiroso e compulsivo. Mano, eu que fiz primeiro a ser mentiroso. Você nem tava no servidor quando chegou o Brasil Trix, tá? Mentiroso e compulsivo. Ah, beleza, Albert. Mas, bom, fique atento que hoje o mundo tá perigoso, rei. Hoje o mundo tá... Tá diferente. Sim, galera. É o dia de guerra, porque eu não sei se vocês lembram disso. Mas um tempinho atrás foi declarada a guerra no T-END. E hoje é o dia dessa guerra. Mas, cara, antes de eu mostrar o Omnitrix... Olha, olha, olha o Santástico com a camiseta do Pelé, mano. O 10 do Pelé. Essa daqui é a 10 mais pesada do mundo, né? Mas, enfim. O Omnitrix que eu quero fazer, galera, é esse Omnitrix aqui, ó. O Blonitrix. Que, no caso, é a fusão do Carnitrix mais o Bloodtrix. E pra fazer ele, eu preciso de um bloco de redstone que eu não tenho. E o Bloodtrix e o Carnitrix. Bom, se eu subir lá na minha base, eu vou ter ele. Mas eu não quero gastar um Omnitrix pra fazer o outro. Eu quero ter mais e mais Omnitrix. Eu acho que eu sou a pessoa que mais tem Omnitrix aqui do servidor. Então, eu vou tentar fazer do zero mesmo, ó. O primeiro Omnitrix que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho que fazer aqui um relógio. Aí, do relógio, eu faço o prototipo. E agora, pra eu fazer o Bloodtrix, eu vou ter que ir ali no Nether. Eu vou até virar aqui um Alien rápido. Que, no caso, o Acelerar Back, né? Que é o Acelerado com o Feedback. Pra vir aqui no Nether já e já pegar as Netherack. Netherack. Não sei nem falar, cara. Desculpa. Foi o inglês, é horrível. Bom, mas pegando oito blocos desse daqui, ó. Eu já consigo tá fazendo o Bloodtrix. Então, vamos pegar aqui oito blocos. Perfeito. E agora que eu já tenho esses oito blocos aqui, eu faço o Bloodtrix. Agora, o único problema, galera, de verdade mesmo, vai ser fazer o Carnitrix, né? Porque se usa Obsidian em uma Estrela do Nether. E essa Estrela do Nether se consegue derrotando um Wither, cara. E, bom, como hoje é o último dia, eu não sei se eu vou ter tempo de eu fazer... De eu derrotar o Wither, fazer esse Omnitrix e liberar esse Omnitrix. E é por esse motivo que eu vou recorrer a uma ajuda. E essa ajuda, galera, mora ali naquele laboratório ali na frente, cara. Faz muito tempo que eu não vou naquele laboratório. Mas eu espero que o carinha do laboratório me ajude. Porque eu... Acho que ele tá... Ele também colocou o massa cinzento aqui curitibano, cara. Mas beleza. Eu quero pedir ajuda aqui. Eu espero, eu espero que eu consiga uma ajuda, cara. Mas cadê o assistente daqui? Ele tinha um assistente. Eu acho que o assistente dele... Eu acho que o assistente dele tá lá na água. Bom, esse cara é estranho, cara. Eu vou esperar ele aqui. E no baú dele, eu não sei se tem o Karnitrix. Ele não deixaria o Karnitrix aqui. Então eu vou ter que realmente ficar esperando o Rajik soltar. Ah, mano. Sério, o Enderman? É sério, o Enderman? Eu nem olhei pro Enderman e ele quer vir me derrotar, cara. Que isso? Olha isso. Pronto, Enderman. Ninguém mandou você vir bater em mim, cara. Eu sou sem vergonha. Por que você tá me chamando de sem vergonha? O que você tá querendo no dia de guerra comigo, mano? Cara, nós é do mesmo time. Por que você tá me ameaçando, velho? Eu não tô ameaçando ninguém. Você tá perguntando o que aconteceu, mano. Ah, tá. É que eu preciso da sua ajuda, né? Pra guerra final, cara. Ai, meu Deus do céu. Sempre pedindo ajuda de mim, né, mano? Ah, mano. É porque você é zica, cara. O que você precisa? Eu preciso de um Karnitrix e quatro headstones. Você consegue me ajudar com isso? Mano, eu vou perguntar uma coisa. Você tem esmeralda? Esmeralda? Eu tenho. Eu tenho quatro. Opa. Pode ser por essas esmeraldas. Eu te dou ali, mano. Demorou aqui, ó. Tá aí essa esmeralda, cara. Uma mão lava a outra. Então vem comigo lá no Argent. No Argent, mano. Agora no Argent e Everton. Você viu, né? Então, o Argent voltou pra... Oh, eu não sei se você percebeu, mas todos os totens estão desativados, mano. Desativaram por quê? Porque hoje é o dia de guerra. Não foi nós que desativou. Desativou sozinho. Olha aí, ó. Todos os totens estão desativados. Ih, meu Deus. Nossa, que preço difícil. Tá difícil chegar aí, hein, mano? Eu tô aqui já, cara. Eu que tô difícil. Aí, eu vou chegar. Ixi, tá. Tô na aí. Entra aí, entra aqui. Tem aqui, né? Ah, aqui tem, ó. Eu preciso do Carnitrix e quatro... Eu já peguei aqui, ó. O Carnitrix. Eu preciso de quatro redstone. Ih, redstone lá no meu laboratório, mano. Você vai ter redstone no seu laboratório? Tem, tem certeza absoluta. Ah, se não tiver, eu pego na loja do Herbert. Pode ser? Ah, pode ser, mas eu vou lá ver. Demorou. Eu vou lá também, eu vou lá também. Vamos lá, então. Mas, ô, Rajinx, eu já olhei todos os baldes do seu laboratório quando você não tava. Não tem, não, mano. Não tem mesmo? Não tem, cara. Ih, calma aí, então. Sério que não tem? É sério? Pode olhar aí. Então, eu não sei. E o seu assistente tava se afogando, olha lá, ó. Cadê o robô? Se eu fosse... Eu falei. Hoje o dia tá perigoso. Olha aqui, olha aqui, ó. Entra bem, volta, sobe aqui, sobe aqui. Você vira pra algum lugar, hein? Cara, se você virar algum alien que boa, consegue. Pera aí, então. Vou virar o criado de novo. Pera aí. Cadê o buraco? Aí, ó. Entra aí. Boa. Mano, calma aí. E essa plaquinha aqui? Que plaquinha? O Yuki esteve aqui, seu otário. Oxi, como o vilão vem aqui na vila? Eu nem tinha visto essa placa, mano. Já vou, então, preparando minhas coisas. Até porque tá desativado os totens. A guerra final vai começar e eu tô com medo, cara. Mano, eu também vou ficar falando minhas coisas aqui. Ajudou muito as esmeraldas. Espero que eu tenha ajudado também, mano. Ô, ajudou demais, mano. Tamo junto, aliado. Bom, com esse spot, tá vendo? Os vilões já tão vindo aqui na vila dos youtubers, cara. E, bom, eu nem vi nenhum vilão aqui. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque o mundo está perigoso. Mano, mano. Eu vou ter que pegar aqui um bloco aqui. Foi mal, Herbert. A guerra final, cara. Você vai me perdoar. Mano. Calma aí. Calma aí. Vou virar o gosmosauro. O que esse cara tá fazendo aqui, mano? O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Ah, não. Ô, vocês é muito cara de pau, né? Aí sim. O que vocês estão fazendo na vila no dia da guerra final, mano? Calma. Na vila, não. Na minha casa. Você não é mais morador daqui, cara. Você é vilão. Mano, vem aqui. Vou te mostrar uma coisa. O que você vai me mostrar? A tua vila começa de onde? Daqui, ó. Do massa cinzenta. Não, não, não. Olha aqui, ó. A casa do bem 10 mil aqui, ó. Dos encanadores. Ah, mas a casa dele não conta na vila. Claro que conta, cara. Olha a linha. Ó, até aqui é tua vila. A partir daqui... Por que tu viu o fantasmático? Mano, eu não sei por que você viu o fantasmático. A partir daqui, ó. Zabel é da tua vila. E eu e o Rinos estávamos aqui, ó. Eu não quero saber de graça. Ou vocês saiam da minha visão. Ou eu já vou vir com todos os heróis atacar vocês, cara. Eu tenho aqui um presente para lá, sabe? Mano, olha o que eu pego de presente aqui de vilão, ó. E eu errei. Eu errei. Cadê o Rinos? Então tá indo a tua casa. Ô, ô, Rinos. É sério, eu vou te derrotar, parceiro. Qual foi da malandragem aí? E aí? Calma, cara. Só peguei o Santos. Por que você pegou o fantástico? Devolve o fantástico. Devolve o fantástico. Se você deixar a gente ficar ali por um tempinho... Você tem o direito de permanecer calado. Vai, coloca o fantástico aí. Vai, vai, vai. Você coloca o fantástico. Isso, segurando um pão. Agora vocês saem da minha visão aí, seus malandros. Tá bom, fui eu. Vai, circulando, circulando. Sorte deles, galera. Sorte deles. Que a guerra final vai ser no T-End. Senão ia acabar com eles agora. É muito cara de pau. Esse cara tá aqui na vila, velho. E os todos desativados, mano. Ah, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Por quê? Porque eu vou acabar de fazer meu novo Omnitrix, cara. Tá aqui feito, ó. Blood Carnitrix. Ou Blood Tricks. Feito. Vamos equipar ele. Eu quero testar a força desse Omnitrix, cara. Espero que seja muito forte. Pra eu acabar com todos os vilões. Pronto. Bonito ele é. Só que, infelizmente... O quê, mano? Mano, aconteceu uma coisa suspeita ali, velho. Os vilões estavam ali, né? Eu expulsei eles daqui, cara. Ah, tá. É isso mesmo. Eles destruíram a base do Rajinx, mano. Sério? É sério. Você lembra que o Rajinx tinha um robô assistente? Aham. E eles afogaram ele, cara. Caraca, mano. É, ó. Eu imaginei que eles iam fazer alguma coisa. Eu vi eles voltando daqui, correndo, velho. Olha aqui, pra você ver que não é zoeiro, ó. Vem aqui ver. Eles roubaram os itens do Rajinx, que eu tava falando com o Rajinx, ó. Eles roubaram, ó. Colocou uma plaquinha e olha onde tá o assistente do Rajinx ali, ó. Nossa, mano. Que coisa de otário, mano. É, você viu? E olha aqui, ó. Destruiu o PC e ainda deixou só o Goku sem camisa, mano. Mano, pelaram o Goku ainda, mano. É, velho. Esses vilão aí, eles tão de... Eles tão com alguma malandragem, Herbert. Coisa boa não vai vir, cara. Tá vendo? É só desativar os tolhos que os caras já ficam como, né, velho? Então, o... E ainda, cara, eu ia arrumar treta com eles. Eu sozinho. Eu só não arrumei treta porque eu tava sozinho com os dois. Mas eu consegui dar uma ameaçada. Eu falei que se eles não saíssem fora, eu falei assim, ó. Circulando. Se vocês não circularem, eu vou bater em vocês dois agora. Eu virei logo o Alexx, mano. Aí eu sou de embora, mano. Eu sou de embora. Esse cara é malandro, Herbert. Bom, eu tô sem XP e sem nenhum alien, cara. Agora eu tô indefeso. Nossa, eu vou lá, mano. Eu tenho que fazer meu relógio ainda. Falou aí, mano. Vai lá, mano. Cuidado aí com os vilões, cara. É, galera. Como eu não tenho nenhum XP, eu não consigo me transformar em nenhum alien. Ó, ó o botão, ó. Ó, galera, ó. Não tá ativando, ó. Ó, ó, ó. Não tá ativando Omnitrix. Porque eu não tenho XP, cara. Então, eu vou ter que ir pro Nether já pra conseguir o XP. Eu vou até pegar aqui minha Plague Sword pra derrotar, mano, algum bicho. Conseguir XP. Porque os vilões, cara. Os vilões não tão de brincadeira hoje, galera. Hoje os vilões aqui, mano, vão fazer todas as peripécias possíveis pra acabar com o mundo. É tudo que eles mais querem. Então tá, tem que tomar cuidado pra eu não pegar fogo. Beleza, eu não peguei fogo. Eu vou tentar derrotar algum bicho, galera. Ó, o Enderman tá ali brigando. Eu vou tentar derrotar algum bicho que não seja tão forte e que me dê XP. Porque aí, desse jeito, eu já consigo liberar pelo menos um... Ah, mano, pode ser um Zombie Pigman, né? Acho que eu consigo derrotar um Zombie Pigman derrotando apenas um Zombie Pigman. Eu acho que eu consigo ter um XP. Vamos ver. Tá, derrotei aqui um Zombie Pigman e... Perfeito, um de XP. Ah, mano, esses bichos aqui me atacando. Vira rápido. Uh, o Arcatruta! Caraca, que bicho é esse? Bom, pelo menos ele é forte, pelo que eu tô vendo. Tem bastante coração... É, ele não é tão forte não, galera. Ele não é tão forte não, então eu vou ter que liberar outro Alien aqui. Porque esse Alien aqui não é tão forte não, cara. Tá, vamos tentar pegar XP derrotando esses azulzinhos aqui. E... Cadê o XP? Perfeito. Tá, quase dois de XP, galera. Se eu derrotar só mais um azulzinho, eu libero mais um Alien. Ou eu posso simplesmente pegar esse quartzo que tá aqui na minha frente? Uh, ali tem um Mutante. Tá, então eu vou pegar esse XP, liberar mais um Alien e lutar contra o Mutante, galera. Vamos lá, dois de XP. Já vou até tentar pegar três aqui, ó. Aproveitar que tá aqui. Já vou pegar três de XP, se der certo. Ih, não dropou XP, só porque eu falei. É, galera. Alegria de pobre dura pouco. Tá, mas o segundo Alien que eu liberei é o Ernomossauro. Oh, o Ernomossauro é o Matu, hein, galera. Porque como é fusão do Blood, Carne e Trícolas, o Ernomossauro é o Armatu. Tá, o Armatu é forte e o Ernomossauro é também. Então vamos ver se esse Alien aqui é forte, eu vou tentar derrotar esse cão aqui, ó. Derrotei ele, ganhei XP. Ó, ganhei XP aqui, ó. Beleza, cinco de XP. Com esse cinco de XP agora, eu liberei o Cromático. Oh, o Cromático Alien, o Cromático Feedback. Tá, eu tô tomando muita flechada. Eu quero... Ah... Nossa, é dois Mutante. É dois Mutante. Beleza, toma. Espero que esse Cromático seja forte. Vai, Cromático Feedback. Beleza, derrubei uma vez. Tá, ele é forte. Ele é bem forte e ele é resistente. Até agora eu não tomei nada de dano, galera. Pô, que Alien resistente. É só porque eu falei que eu tô começando a tomar dano agora. Mas beleza, eu quero derrotar esses Mutantes aqui pra liberar 100% desse Omnitrix. Vamos lá. E aí, o seu bunda mole. Toma. Vai, eu vou tentar derrotar ele aqui rapidão. Com o Cromático Feedback, derrotei. Oxi, ele veio pra cá. Que pilantro. Pô, o Cromático voa, né? Eu posso... Eu posso dar uma fugida. Eu só quero pegar aqui o XP. Peguei o XP, peguei o XP. Boa, 13 de XP. Agora eu vou tentar subir pra algum lugar. Eu vou tentar subir pra algum lugar que esse Mutante não me encontre, galera. Nossa, ele ganha muito dinheiro, cara. Se bem que, como hoje é o último dia, eu não sei se esse dinheiro vai ser muito útil, não. Mas pelo que eu vi, esse Omnitrix, ele é poderoso, galera. O Cromático com o Feedback, cara, não perdeu quase nenhuma vida pro Mutante Esqueleto. E é um dos Mutantes mais chatos de se enfrentar. Beleza, vamos ver aqui os outros Aliens que eu liberei. Tem esse Frank Strike. Ó, Frank Strike. Ele não deve ser tão forte. Tem o Atômico X. Oh, esse daqui é irado, hein? Da hora. Só que ele não tem um braço. Tem também o Aceler... Nossa Senhora. Acelerado com quem? Eu não sei com quem esse Acelerado não, mano. Mas, nossa Senhora, quanta vida. Ele não tem muita força, ó. Ele não tem muita força nem resistência. Mas ele tem bastante vida. E tem também o Arraia Jato útil. Nossa, que Arraia Jato bonito. Da hora esse Arraia Jato. E o último Alien é o Alien X. Nossa, tá. O Alien X é cabuloso, galera. O Alien X é cabuloso demais, cara. Vamos ver se esse Alien X pelo menos é forte, né? Bom, eu tenho o Atômico X e o Alien X, cara. Então, é dois Aliens bem poderosos. Tá, vamos tentar achar aqui o outro esqueleto. Aqui, ó. Tá aqui o motor do esqueleto. Se ele tomar só um é porque... Nossa, o Alien X é bizarro, galera. É um tapa só, mano. Eu quero ver se o Atômico X também é um tapa só, galera. Vamos lá. Calma aí. Atômico X. Ó, o Alien X deu um tapa só. Vamos ver o Atômico X. Calma aí. Ele tá... Quando ele tá brilhando assim, ele tá com a vida... Ele não toma dano. Vai. Para de brilhar. Para de brilhar. Aí, galera, ele vai parar de brilhar. E vai tomar. Nossa, é um. É um. Caraca! O Atômico X e o Alien X é muito poderoso, rapaziada. Bom, eu acho... Antes de tudo, eu vou voltar para o mundo normal. Não vou ficar aqui no Nether, não. Porque como os vilões estão ali por perto, os totens estão desativados. Talvez o mundo possa estar correndo perigo, né? Então é bom eu ficar sempre dentro da vila. Até porque eu sou um herói. Então eu vou tentar voltar para a vila. Mas, bom. Eu acho que com esse Omnitrix aqui, que é a fusão do Carnitrix e Bloodtrix. E também o Biominitrix, que é o Omnitrix do Ben 10.000. Eu acho que eu tô forte o suficiente para me defender. Vai ser só esperar realmente a Guerra do T-End, cara. E, bom, para essa guerra, a Crazy 1007 já está preparada. Mas é óbvio que antes de ter a batalha final, teremos o último cantinho dos inscritos dessa série do Ben 10. E esse é o maior cantinho dos inscritos de todos, galera. Porque conta com mais de 80 inscritos, galera. É muito inscritos aqui nessas plaquinhas, cara. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que dedicou um pouquinho do seu tempo. Seja para fazer o desenho ou até mesmo ser membro aqui do canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe toda a vida de vocês, hein? Mas vamos lá que hoje teremos inscritos novos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos é o Adriel Carvalho. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o seu Omnitrix. Teremos também o desenho do Luiz Henrique. Que fez esse Carnitrix muito bonito. E não poderia faltar o desenho do Miguel dos Santos. Que fez o Crazy 1007 junto com o Alan X do Carnitrix. Ai, 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 ai. Eu tenho até medo desse Alan X, hein? Mas muito obrigado a todos vocês que dedicaram seu tempo para mandar o desenho aqui para o canal. Eu fico muito feliz toda vez que eu recebo algum tipo de desenho, homenagem ou coisas assim do tipo. Teremos também o Murilo Ruiz, Edu Games e o Fael. Que são membros aqui do canal. Mas não fiquem tristes se vocês não apareceram no cantinho dos inscritos aqui do Mundo de Ben 10. Até porque tem várias outras séries aqui do canal com cantinho dos inscritos. Tipo a série de Super Heroes. Todas as séries do canal tem o cantinho dos inscritos. Então se vocês não apareceram nesse, vocês podem aparecer no próximo. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz para aparecer no cantinho dos inscritos? E a resposta é simples, porque tem duas maneiras. A primeira delas é se tornando membro aqui no canal. Além de receber vários benefícios, como acesso antecipado de addons, grupo exclusivo no Discord, vídeos antecipados, spoilers de novas séries e muito mais. Tipo essa addon aqui que a gente está gravando, saiu hoje para quem é membro. Então se você for membro, vai no grupo exclusivo que hoje você vai poder baixar e jogar essa addon, tá? Junto com esse mundo maravilhoso dos youtubers. E para quem não for membro, vai sair apenas mês que vem essa addon, beleza? E a segunda forma de aparecer no cantinho dos inscritos é ainda mais fácil. Basta você me seguir no Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento. E pode mandar qualquer tipo de desenho para mim. Desenho feito à mão, pixel art, Photoshop, tudo. O importante é você me seguir no Instagram e mandar algum tipo de desenho. E bom, antes de ir para a batalha final, vamos passar a palavra do dia. Salmos 91, 7. Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas nada o atingirá. É galera, essa é a palavra perfeita para ir para a batalha. E o Crazy está pronto. Oxi! Oxi! Eles estão explodindo aqui tudo! O que é isso, mano? E aí, que palhaçada é essa aí, mano? Opa! E aí, amigo? Calma aí, mano. Sabe a quem foi? Sabe a quem foi? Como é? Deixa eu sair de perto assim, eu meio que a gente me dá fome, mano. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês fizeram eles com a casada na Malu? Eles explodiram a casada na Malu, mano. É, não explodiu nada. Eles é burro. E eles tentou, né? Os totens, né, mano? Eles tentou, né, mano? Mas os totens estão deixando o Crazy. Oi. O Crazy, tem uma palhaçada nos totens, Crazy? O que que tem nos totens? É um doctor de sol, mano. Então, eles estão desativados, cara. É o dia final, mas o que que tem? É, foi aqui. Você quer mostrar pra eles? Como tá desativado, né? Dá pra explodir a vila, certo? Mano, você não ousaria explodir a vila. Sabe o Crazy? Crazy. Nós trabalhamos muito tempo, Crazy. Muito tempo pra construir aquela base. Vocês não são por que não fazia isso, gente? Nossa, eles ativou. Eles ativou a vila. Nossa! Pra bom tudo. Por que, mano? Se transforma aí, se transforma aí. Nossa, eles explodiram até o cantinho dos inscritos, mano. Ô, eles explodiram. Ô, que otários, mano. Ô, eles explodiram o meu cantinho dos inscritos, galera. Mano, o lugar que é onde tem a homenagem de vocês. Por que eles fizeram isso? Ah, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Ô, Radix. Eles entraram no tende, ô, Radix? Mano, pelo visto, o Eric falou que eles tinham entrado, mano. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Caraca, gente. Vocês demorou, hein, velho? Eu tô aqui esperando vocês, porque eu não quero ir sozinho. Eles explodiram o meu cantinho dos inscritos, cara. Não, eu vi que ficou mais inteira. Minha loja foi pro saco, maluco. Mano, cadê eles aí? Na hora que eu entrei, eles estavam pulando pra cá, mano. Deve estar lá no meio. Mano, eles são muito pilantra. Cara, que cara de pau. É só desativar o totem por um dia que você viu o que esses caras fazem? Olha lá eles ali, ó. Olha ali, ó. Todos de além-x aqui, ó, esses otários. Vou meter o louco nele já, mano. Nossa, o pior é que é batalha de além-x aqui, hein, galera. Toma cuidado, hein. Eu vou ativar o além-x, nossa. Ativa, ativa, ativa aí. Nossa, eu tô lutando contra um aqui. Cuidado, Radix, cuidado, Radix. Beleza? Eu tô lutando contra um aqui. Eu também tô lutando contra um. Já pensou que a gente tá lutando um contra o outro? Não, acho que não, acho que não. Nossa, é muito dano ao além-x, cara. Tem que tomar cuidado. Aqui é vocês, mano. Toma cuidado. Agentes, cuidado. Eu tô com o machadinho, eu tô com o machadinho. Caraca, moleque. Eu tô com o couro na mão. O cara tá dando um tapa, tá. Nossa, eu acho que eu tô lutando contra o Rhinos, cara. Eu acho que é o Rhinos esse daqui. Ele tem espada? Ele tem espada. É o Rhinos, é o Rhinos. É o Rhinos, toma. Eu vou lutar com o couro de vaca na mão. Então, o Crazy tá com o machado. Eu tô com o machado de diamante. É, o Rhajinks é o Rhajinks. Boa, Rhajinks. Caraca. Ô, o Rhajinks tem genialzando isso, hein? Vai pra cima, vai pra cima aí, Rhajinks. O Rhinos tá usando muito poder, mano. Calma aí, calma aí. O pior é que o Rhinos tá usando muito poder, cara. A gente tá acabando com o Tend, velho. Nossa, eu vou começar a usar também. O Rhinos tá metendo louco aqui, velho. Usa aí, usa aí, usa aí, usa aí. Caraca, é batalha de alien-x, maluco. Nossa, não raio, não. Nossa. Caraca, moleque. Ele tá fugindo, mano. Ele tá fugindo. Acho que ele tá com pouca vida aqui, ô, Herbert. Tá bom, nossa, eu vou ir pra ele. Rhajinks, 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 pega o Fuyuki. Ele que destruiu sua base, velho. É verdade, mano. Eu não sei nem onde tá o Fuyuki, mano. Nossa, o Rhinos tá explodindo muito. Caraca, moleque. Aqui, aqui, é isso aqui, ó. Eu tô com o couro na mão. Beleza, boa. É bom a gente ficar com alguma coisa na mão pra se localizar, né? Nossa, olha o que o Rhinos tá fazendo, cara. Nossa, eu vou pegar esse. O Rhinos tá malandro, cara. Ele tá explodindo tudo aqui. Olha isso. Ele tá mirando mais em explodir o mundo do que atacar nós, ô, Herbert. Não, deixa isso não. Cadê ele? Olha aqui, ó. Ele tá aqui comigo. Beleza. Caraca. Bora, bora, bora. Boa, cuidado, cuidado. Nossa, eu vou morrer. Eu tô com pouca vida. Boa, 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 boa. Eu também tô louco, mano. Calma aí. Caraca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu acho que eles tão fugindo, cara. Nossa, é a gente que tá fugindo, na real. Não tá, mano. Quem é esse LX aqui? Malandro, mano. Galera, tem alguma coisa aqui no meio. Calma aí, calma aí. Parou a guerra, rapaziada. Tem alguém aqui no meio, velho. Tem uma mulher aqui no meio. Não é mulher, não. Eu sei quem é esse cara. É quem? É o Julinho. Julinho? Da Adam? Sim, o dono da Adam. Bom, amigos, é por conta da briga de vocês que o mundo está se destabilizando. Agora não é mais como vocês viverem nesse mundo. Mas como o Homem-Universo é muito grande, eu ia abrir um portal pra outro mundo de Ben 10. Só que dessa vez, tenha um juízo. E aí, galera. O que vocês acham disso daí? De outro mundo? Ah, sinceramente, depois de essa guerra aqui, eu acho... Eu sabia, mano. Vocês deram muito aninx, mano. Daí o mundo ficou quebrado, mano. É pra gente reconhecer do zero. É. Sem guerra, sem bomba. E sem vilões. Sem vilões. Nem rindo. Sem trocar a base dos outros, velho. Se você viajar, não tem culpa de atacar a vilão. Ah, cara, eu vou deixar vocês aí. Eu vou pular pro novo mundo, velho. Vai, 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 vai Obrigado.